Carl Gustav Jung. Os Arquétipos, e o Inconsciente Coletivo. Esse livro foi passado em formato de áudio para maior difusão das ideias de Jung, porém por ser um assunto extremamente complexo, o livro original é muito bem ponderado, com muitas notas, e imagens para explicar diversos conceitos e assuntos, mas para o audiobook, fica inviável organizar as notas de texto e imagens. Então esse audiobook não está com o livro completo, por isso, para quem quer uma maior compreensão do assunto é recomendado ler o livro original. Prefácio dos Editores A noção de Arquétipo e seu correlato, o conceito de Inconsciente Coletivo, fazem parte das teorias mais conhecidas de Jung. É possível retraçar suas origens até as publicações mais antigas, como a Dissertação Médica sobre a Psicologia e Psicopatologia dos Fenômenos Chamados Ocultos 1902, em que descreve as fantasias de um jovem médium histérico e procura analisar suas possíveis causas subjetivas. Indicações dos conceitos encontram-se em vários de seus escritos subsequentes, aos poucos cristalizam-se, a título experimental, as primeiras definições que são formuladas de modo sempre novo, até surgir um semeteórico mais estável, no sentido original da palavra concepção. A primeira parte do volume 9 dividido em dois tomos, consiste de trabalhos, publicados entre 1933 e 1955, que esboçam e aperfeiçoam os dois conceitos. O volume é introduzido por três ensaios que poderíamos considerar como o lançamento teórico da Pedra Fundamental, sobre os arquétipos do Inconsciente Coletivo, fruto de uma conferência na Reunião Heranos de 1933, o conceito de Inconsciente Coletivo, também um textil de conferência, 1936, que teve de ser traduzido do inglês, e sobre o arquétipo com referência especial ao conceito de Anima, publicado pela primeira vez em 1936. Seguem publicações que descrevem arquétipos específicos como o da mãe, do renascimento, da silhança divina, de core, a donzela, depois o motivo do espírito como aparece em incontáveis variantes dos contos populares e a figura do chamado trickster. Finalmente estude a relação dos arquétipos com o processo de individuação, uma vez de modo teórico no ensaio Consciência, Inconsciente Individuação 1939, outra vez de modo prático, isto é, aplicado a um processo particular de individuação, como se vê num trabalho analítico de Jung, baseado numa série impressionante de quadros. Do simbolismo das mandalas tratam o ítimo ensaio e um apêndice de 1955 neles, além de rico material da historiada das religiões e do pensamento humano, há figuras da prática psicoterapêutica do autor, portanto produtos espontáneos do inconsciente de contemporâneos para descrição e interpretação. As ilustrações, que foram publicadas pela primeira vez na edição de Gestaltun Gen de Zumbeus de 1954, foram refotografadas com melhor técnica para a mais perfeita reprodução no volume das obras completas. Além disso, foi possível reproduzir parcialmente em cores toda a série de figuras que ilustram o ensaio à empíria do processo de individuação e a acrescentar mais sete figuras que o próprio autor escolheu dentro do material que teve em mãos para a edição anglo-americana do tomo 1x-1959. Os editores agradecem à senhora Magda Kereni pelo excelente trabalho de confecção dos índices de pessoas e analítico. Elizabeth Huff traduziu do inglês o ensaio do capítulo 2. A hipótese de um inconsciente coletivo pertence àquele tipo de conceito que a princípio público estranha, mas logo dele se apropria, passando a usá-lo como uma representação corrente, tático como aconteceu com o conceito do inconsciente em geral. A ideia filosófica do inconsciente, tal como encontrada principalmente em C.G., Caruso e I.V. Artman, depois de ter desaparecido sem deixar vestígios significativos na onda avassaladora do materialismo e do empirismo, reapareceu pouco a pouco no âmbito da psicologia médica, orientada para ciências naturais. A princípio o conceito do inconsciente limitava-se ao designar o êxito dos conteúdos reprimidos ou esquecidos. O inconsciente, em Freud, apesar de já parecer, pelo menos metaforicamente, como sujeito atuante, nada mais é do que o espaço de concentração desses conteúdos esquecidos e recalcados, adquirindo um significado prático graças a eles. Assim sendo, segundo Freud, o inconsciente é de natureza exclusivamente pessoal, abre aspas, modificou seu ponto de vista fundamental aqui indicado em trabalhos posteriores, a psique instintiva foi por si e designada como id e o superego corresponde ao consciente coletivo, com parte consciente e com parte inconsciente reprimido pelo indivíduo, fecha aspas. Muito embora ele tenha chegado a discernir as formas de pensamento acaico-mitológicas do inconsciente. Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este porém repousa sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta camada mais profunda é o que chamamos inconsciente coletivo. Eu optei pelo termo coletivo e pelo fato de o inconsciente não ser de natureza individual, mas universal, isto é, contrariamente a psique pessoal ele possui conteúdos e modos de comportamento, os quais são com granos alisos mesmos em toda parte e em todos os indivíduos. Em outras palavras, são idênticos em todos os seres humanos, constituindo portanto um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. Uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela presença de conteúdos capazes de serem conscientizados. Só podemos falar, portanto, de um inconsciente na medida em que comprovarmos os seus conteúdos. Os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de tonalidade emocional, que constituem a intimidade pessoal da vida anímica. Os conteúdos do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados arquétipos. O termo archetipos já se encontra em filo judeu 2 como referência e magudei no homem. Irineu também, onde se lê, mundi fábrica turnon a semetipsu fesitia e que, sede de aliens archetipis transtulite o criador do mundo não fez essas coisas diretamente a partir de si mesmo, mas copiou as de outros arquétipos. No corpus Hermilcum, Deus é denominado a luz arquetípica. Em Dionísio 1 Areopagita encontramos esse termo diversas vezes como de coelestia e heraxia apóstrofo, os arquétipos imateriais, bem como de divinis nominibus. O termo arquétipo não é usado por Agostinho, mas sua ideia no entanto está presente, por exemplo em de diversis questionibus. ideias que não são formadas, mas estão contidas na inteligência divina. Archetipus é uma perifrasa explicativa do platônico. Para aquilo que nos ocupa, a denominação é precisa e de grande ajuda, pois nos diz que, no concernente aos conteúdos do inconsciente coletivo, estamos tratando de tipos arcaicos, ou melhor, primordiais, isto é, de imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos. O termo representa tions coletives. Usado por Lavey e Brühl para designar as figuras simbólicas da cosmovisão primitiva, poderia também ser aplicado aos conteúdos inconscientes, uma vez que ambos têm praticamente o mesmo significado. Os ensinamentos tribais primitivos tratam de arquétipos de um modo peculiar. Na realidade, eles não são mais conteúdos do inconsciente, pois já se transformaram em fórmulas conscientes, transmitidas segundo a tradição, geralmente sob forma de ensinamentos esotéricos. Estes são uma expressão típica para a transmissão de conteúdos coletivos, originariamente provindos do inconsciente. Outra forma bem conhecida de expressão dos arquétipos é encontrada no mito e no conto de fada. Aqui também, no entanto, se trata de formas cunhadas de um modo específico e transmitidas através de longos períodos de tempo. O conceito de archétipos só se aplica indiretamente às representations coletives, na medida em que designar apenas aqueles conteúdos psíquicos que ainda não foram submetidos a qualquer elaboração consciente. Neste sentido, representam, portanto, um dado anímico imediato. Como tal, o arquétipo difere sensivelmente da fórmula historicamente elaborada. Especialmente em níveis mais altos dos ensinamentos secretos, os arquétipos aparecem sob uma forma que revela seguramente a influência da elaboração consciente, a qual julgue e avalia. Sua manifestação imediata, como a encontramos em sumos e visões, é muito mais individual, incompreensível e ingênua do que nos mitos, por exemplo. O arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. O significado do termo archétipos fica sem dúvida mais claro quando se refaciona com o mito, o ensinamento esotérico e o conto de fada. O assunto se complica, porém se tentarmos fundamentá-lo psicologicamente. Até hoje os estudiosos da mitologia contentavam sem recorrer a ideias solares, lunares, meteorológicas, vegetais, etc. O fato de que os mitos são antes de mais nada manifestações da essência da alma for negado de modo absoluto até nossos dias. O homem primitivo não se interessa pelas explicações objetivas do óbvio, mas por outro lado, tem uma necessidade imperativa, ou melhor, a sua alma inconsciente é impelida e irresistivelmente a assimilar toda experiência externa sensorial a acontecimentos anímicos. Para o primitivo não basta ver o sol nascer e declinar, esta observação exterior deve corresponder, para ir, a um acontecimento anímico, isto se O sol deve representar em sua trajetória o destino de um deus ou herói que, no fundo, habita unicamente a alma do homem. Todos os acontecimentos mitologizados da natureza, tais como o verão e o inverno, as fases da lua, as estações chuvosas, etc., não são de modo algum alegorias nove destas, experiências objetivas, mas sim, expressões simbólicas do drama interno inconsciente da alma, que a consciência humana consegue aprender através de projeção, isto é, espelhadas nos fenômenos da natureza. A projeção é tão radical que foram necessários vários milênios de civilização para desligá-la de algum modo de seu objeto exterior. No caso da astrologia, por exemplo, chegou-se a considerar esta antiquíssima cientia intuitiva como absolutamente herética, por não conseguir separar das estrelas a caracterologia psicológica. Mesmo hoje, quem acredita ainda na astrologia, sucumbe quase invariavelmente à antiga superstição da influência dos astros. Todo aquele que é capaz de calcular um horóscopo deveria saber que desde os dias de Parco de Alexandria o ponto venal é fixado em zero diários e assim todo o horóscopo se baseia num zodíaco arbitrário, porque desde essa época o ponto venal avançou gradativamente para os graus iniciais de peixes devido à precessão dos equinócios. O homem primitivo é de uma tal subjetividade que é de admirar-se o fato de não termos relacionado antes os mitos com os acontecimentos anímicos. Seu conhecimento da natureza é essencialmente a linguagem e as vestes externas do processo anímico inconsciente. Mais precisamente pelo fato de si e processo ser inconsciente é que o homem pensou em tudo, menos na alma, para explicar o mito. Ele simplesmente ignorava que a alma contém todas as imagens das quais surgiam os mitos, e que nosso inconsciente é um sujeito atuante e padecente, cujo drama o homem primitivo encontra analogicamente em todos os fenômenos grandes e pequenos da natureza. As estrelas do teu próprio destino jazem em teu peito, diz Senniel Allenstein num apóstrofo, dito que resgataria a astrologia, por pouco que soubéssemos deste segredo do coração. Mas até então o homem pouco se interessara por isso. Nem mesmo ouso afirmar que as coisas tenham melhorado atualmente. Para sermos exatos devemos distinguir entre arquétipo e ideias arquetípicas. O arquétipo representaria um modelo hipotético-abstrato. O ensinamento tribal é sagrado e perigoso. Todos os ensinamentos secretos procuram captar os acontecimentos invisíveis da alma, e todos se arrogam à autoridade suprema. O que é verdadeiro em reação ao ensinamento primitivo é, em maior grau, no tocante as religiões dominantes do mundo. Elas contêm uma sabedoria revelada, originalmente oculta, e exprimem os segredos da ime e imagens magníficas. Seus templos e suas escrituras sagradas anunciam em imagens e palavras a doutrina santificada desde eras remotas, acessível a todo coração devoto, toda visão sensível, todo pensamento que a inje aprofundeza. Sim, somos obrigados mesmo a dizer que quanto mais bela, mais sublime e abrangente se tornou a imagem transmitida pela tradição, tanto mais afastada está da experiência individual. Só nos resta intuí-la e senti-la, mas a experiência originária se perdeu. Por que a psicologia mais nova das ciências empíricas? Por que não se descobriu a muito inconsciente e não se resgatou o seu tesouro de imagens eternas? Simplesmente porque tínhamos uma fórmula religiosa para todas as coisas da alma, muito mais bela e abrangente do que a experiência direta. Se a visão cristã do mundo esmaeceu para muitos, as câmaras dos tesouros simbólicos do Oriente ainda repletos de maravilhas podem nutrir por muito tempo ainda o desejo de contemplar, usando novas vestes. Além do mais, estas imagens, sejam elas cristãs, budistas ou o que for, são lindas, misteriosas e plenas de intuição. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos delas e com elas nos habituarmos, mais se desgastarão, de tal modo que só restará de exterioridade banal, em seu paradoxo quase isento de sentido. O mistério do nascimento virginal homo ou os dia do filho com o pai, ou a trindade, que não é uma tríade, não propiciam mais o vôo da fantasia filosófica. Tomaram-se meros objetos de fé. Não surpreende, portanto, que a necessidade religiosa, o sentido da fé e a especulação filosófica do europeu culto se sintam atraídos pelos símbolos do Oriente, pelas grandiosas concepções da divindade na Índia e pelos abismos da filosofia atuísta na China, tal como outrora o coração e o espírito do homem da Antiguidade e foram seduzidos pelas ideias cristãs. Há muitos que se entregaram inicialmente aos símbolos cristãos a ponto de se emaranharem numa neurose querquegardiana, ou cuja relação com Deus, devido ao crescente depauperamento da simbólica, evoluiu para uma insuportável e sofisticada relação eutu, para cá. Irem depois vítimas da novidade mágica exótica da simbólica oriental. O sucumbir à nova simbólica não significa necessariamente sempre uma derrota, apenas prova a abertura e vitalidade do sentimento religioso. Observamos a mesma coisa nos orientais cultos, que não raros se sentem atraídos pelo símbolo cristão e pela ciência tão inadequadamente oriental, desenvolvendo mesmo uma invejável compreensão dos mesmos. Render-se ou sucumbir a estas imagens eternas é até mesmo normal. É por isso que existem tais imagens. Sua função é atrair, convencer, fascinar e subjugar. Elas são criadas à parida matéria originária da revelação e representam a sempre primeira experiência da divindade. Por isso proporcionam ao homem o pressentimento do divino, protegendo ao mesmo tempo da experiência direta do divino. Graças ao labor do espírito humano através dos séculos, tais imagens foram depositadas num sistema abrangente de pensamentos ordenadores do mundo, e ao mesmo tempo são representadas por uma instituição poderosa e venerável que se expandiu, chamada Igreja. O melhor exemplo que ilustra o que penso é o místico e eremita suíço Nicolau de Flui, canonizado recentemente. Talvez sua experiência mais importante foi a chamada visão da trindade que obcecou seu espírito a ponto de tê-la mandado pintar na parede de sua cela. A visão foi representada numa pintura da época e está preservada na Igreja Paroquial de Sachissen, é uma mandata dividida em seis partes, cujo centro é o semblante coroado de Deus. Sabe-se que o Bruder Claus investigou a natureza de sua visão com a ajuda de um livrinho ilustrado de um místico alemão, numa tentativa de compreender sua experiência primordial. Durante anos ocupou-se com esse trabalho. É o que diz Aino por elaboração do símbolo. Sua reflexão sobre a natureza da visão, influenciada pelos diagramas místicos que usou como fio condutor, levou necessariamente à conclusão de que deveria ter visto a própria Santíssima Trindade e, portanto, o sumum bonum, o amor eterno. A representação expurgada de Sachissen corresponde a esta visão. A experiência original, no entanto, fora bem diversa. Em seu êxtase, a visão que aparecer ao Bruder Claus era tão terrível que seu próprio rosto se desfigurou de tal modo que as pessoas se assustavam, timendo-o. É que ele se defrontara com uma visão de máxima intensidade. O Elflin escreve a respeito, todos os que se aproximavam dele ficavam assustados. Sobre a causa deste terror, ele mesmo costumava dizer que havia visto uma luz penetrante, representando um semblante humano. Ao visualizá-lo temera que seu coração explodisse em estilhaços. Por isso, tomado de pavor, desviara o rosto, caindo por terra. Eis a razão pela qual seu rosto inspirava terror aos outros. Essa visão tem sido relacionada com a de Apocalipse 1,13s, isto é, com aquela estranha imagem apocalíptica de Cristo, só ultrapassada em estranheza e monstruosidade pelo corteiro terrífico de sete olhos e sete chifres, Apocalipse 5,6s. É difícil relacionar esta figura com o Cristo dos Evangelhos. Logo de início esta visão foi interpretada pela tradição de uma determinada maneira. O humanista Carl Bovillus escreve em 1508 a um amigo, Quero falar-te acerca de um semblante que certa vez lhe aparecerá no céu, numa noite estrelada, quando ele se encontrava absorto em oração e contemplação. Viu a forma de um rosto humano, de expressão terrível, cheia de ira, ameaçador etc. Esta interpretação coincide perfeitamente com a amplificação moderna da Apocalipse 1,13. Além disso não devemos esquecer as demais visões de Bruder Claus, por exemplo, a de Cristo vestindo pele de urso, do Deus homem e Molière, e dele próprio, Bruder Claus, como filho, etc. Tais visões apresentam características muito pouco dogmáticas. A imagem da trindade na igreja de Sachseon, bem como a simbólica da roda no chamado tratado do peregrino foram relacionadas tradicionalmente com essa grande visão. Bruder Claus mostrou a imagem da roda ao peregrino que o visitava. É evidente que essa imagem o preocupara. Blanck, contrariamente à tradição, nega que haja qualquer relação entre a visão e a representação da trindade 18. Acho exagerado o tal ceticismo. Deve ter havido algum motivo para que Bruder Claus se interessasse pela imagem da roda. Visões semelhantes provocam muitas vezes confusão mental e desintegração, o coração que explode em estilhaços. A experiência nos ensina que o círculo protetor, a mandala, é o antídoto tradicional para os estados minias caóticos. É, portanto, bastante compreensível que Bruder Claus ficasse fascinado pelo símbolo da roda, a interpretação da visão terrível como uma experiência de Deus não me parece fora de propósito. Relacionar a grande visão com o quadro da trindade de Sachseun, ou seja, com o símbolo da roda, pare-se-me portanto provável, inclusive por motivos internos e psicológicos. Esta visão, sem dúvida alguma, apavorante, e rompendo como um vulcão na visão de mundo religiosa de Bruder Claus sem qualquer prelúdio dogmático ou comentário exegético, exigiu um longo trabalho de assimilação a fim de ordenar a estrutura total da alma, restaurando seu equilíbrio alterado. A elaboração dessa vivência ocorreu sobre a base outrora inabalável do dogma, o qual provou a sua força de assimilação, transformando algo de terrivelmente vivo na beleza salvificada ideia da trindade. Mas a elaboração também poderia ter ocorrido no terreno totalmente diverso da visão e sua realidade luminosa, provavelmente em prejuízo do conceito cristão de Deus, e em prejuízo ainda maior do próprio Bruder Claus que, neste caso, não se teria tornado um santo, mas sim um herético, ou um lunático, cuja vida terminaria numa fogueira. Este exemplo demonstra a utilidade do símbolo dogmático, ele formula uma vivência anírmica tão tremenda quanto perigosamente decisiva, que se chama a experiência de Deus, devido a sua suprema intensidade e reveste-se de uma forma suportável para a capacidade de compreensão humana, sem comprometer o alcance dessa experiência ou prejudicar a transcendência de seu significado. A visão de ira divina que também encontramos, em certo sentido, em Jacob e Pome não condiz com a imagem de Deus no Novo Testamento, do Pai amoroso e celeste. Este fato poderia ter gerado um conflito interno. O espírito da época até mesmo ter se aprestado a isso, fins do século XV, época de um Nicolau de Cusa que com sua fórmula do complexio oposito milímetros antecipava o sisma iminente. Pouco tempo depois, o conceito javístico de Deus foi alvo de uma série de renascimentos no protestantismo. Javé é um conceito de Deus que ainda contém opostos inseparáveis. Bruder Claus rompeu com o convencional e com a tradição, ao abandonar sua casa e família, indo morar sozinho por muito tempo, mergulhando seu olhar tão profundamente no espelho escuro, que a experiência primordial miraculosa e terrífica o colheu. Nesta situação, a imagem dogmática da divindade, desenvolvida através dos séculos, teve nele o efeito de uma pulsão celular de cura. Ajudou a assimilar a erupção fatal de uma imagem arquetípica, a fim de evitar seu próprio estraçalhamento. Ângelo Sileso não foi tão feliz, as contradições internas o desintegraram, pois em sua época a firmeza da igreja que garante o dogma já estava abalada. Jacobi Pome também conhece um Deus do fogo e da ira, um verdadeiro absconditus. Por um lado, ele foi capaz de transpor a profunda e dilacerante contradição interior através da fórmula cristã de pai e filho, incorporando especulativamente sua visão de mundo, a qual, apesar de gnóstica, era cristã em todos os pontos essenciais. De outro modo ter-se-ia tomado um dualista. Por outro lado, não há dúvida de que a alquimia veio em seu auxílio, pois há muito tempo ele vinha abrindo o caminho da união dos opostos. Em todo caso, os vestígios do conflito ainda são visíveis em sua mandala acrescentada às 40 questões acerca da alma, mostrando a natureza da divindade. A mandala é dividida em duas metades, uma escura e outra luminosa, e os semicírculos que lhes correspondem, em lugar de se completarem fechando o círculo, dão-se as costas um ao outro. O dogma substitui o inconsciente coletivo, na medida em que o formula de modo abrangente. O estilo de vida católico neste sentido desconhece completamente tais problemas psicológicos. Quase o da vida do inconsciente coletivo foi canalizada para as ideias dogmáticas de natureza arquetípica, fluindo como uma torrente controlada no simbolismo do credo e do ritual. Ela manifesta-se na interioridade da alma do católico. O inconsciente coletivo, tal como hoje o conhecemos, nunca foi assunto de psicologia, pois antes da igreja cristã existiam os antigos mistérios, cuja origem remonta às brumas do neolítico. A humanidade sempre teve em abundância imagens poderosas que a protegia magicamente contra as coisas abissais da alma, assustadoramente vivas. As figuras do inconsciente sempre foram expressas através de imagens protetoras e curativas, e assim expelidas da psique para o espaço cósmico. E a iconocestia da reforma abriu literalmente uma fenda na muralha protetora das imagens sagradas e desde então elas vêm desmoronando umas após as outras. Tornaram-se precárias por colidirem com a razão desperta. Além do mais, muito antes seu significado já for esquecido. Terá sido realmente o nesquecimento. Ou, no fundo, o homem jamais soube o que significavam, e só recentemente a humanidade protestante percebeu que não temos a menor ideia do que quer dizer o nascimento virginal, a divindade de Cristo, e as complexidades da trindade. Até para esse kit essas imagens simplesmente surgiam e eram aceitas sem questionamento, sem reflexão, tal como as pessoas enfeitam as árvores de Natal e escondem ovos de Páscoa, sem saberem o que tais costumes significam. O fato é que as imagens arquetípicas têm um sentido a priori tão profundo que nunca questionemos seu sentido real. Por isso os deuses morrem, porque de repente descobrimos que eles nada significam, que foram feitos pela mão do homem, de madeira ou pedra, puras inutilidades. Na verdade o homem apenas descobriu que até então jamais havia pensado acerca de suas imagens. Quando começa a pensar sobre eles, recorre ao que se chama razão, no fundo, porém esta razão nada mais é do que seus preconceitos e miopias. A história da evolução do protestantismo é uma iconocestia crônica. Um muro após o outro desabava. Nem foi tão difícil esta destruição, uma vez que a autoridade da igreja já estava abalada. Sabemos como as coisas entraram em colapso, uma a uma, tanto as grandes como as pequenas, no coletivo e no individual, e como surgiu a alarmante pobreza dos símbolos atualmente reinantes. Com isso, a igreja também perdeu sua força, uma fortaleza, despojada de seus bastiões e casamatas, uma casa, cujas paredes foram demolidas e que fica exposta a todos os ventos e perigos do mundo. Uma colapso de veras lamentável, que fere o senso histórico, pois a desintegração do protestantismo em centenas de denominações diferentes é o sinal inconfundível de que inquietação perdura. O homem protestante foi relegado a uma falta de proteção de tal ordem que faria tremer o homem natural. A consciência esclarecida nega-se a reconhecer tal fato, mas procure em silêncio em outro lugar o que foi perdido na Europa. Buscam-se imagens efetivas, formas de pensamento que tranquilizem inquietações do coração e da mente e os tesouros do Oriente são encontrados. A rigor, podemos duvidar disto. Ninguém obrigou os romanos a importarem cultos asiáticos, como se fossem bens de consumo. Se o cristianismo tivesse sido de falo tão estranho e inadequado aos povos germani, cujos, eles o teriam rejeitado facilmente, depois do declínio do prestígio das legiões romanas. Mas o cristianismo permaneceu, porque corresponde ao modelo arquetípico vigente. No entanto, com o correr dos séculos, ele transformou-se em algo que teria causado espanto ao seu fundador, caso ainda estivesse vivo, e o cristianismo de negros e indianos também trinha em motivo a considerações históricas. Por que, então, o Ocidente não deveria assimilar formas orientais? Os romanos viajavam a Eleusis, a Samotrácia e o Egito, a fim de serem iniciados. Parece até mesmo que havia no Egito um verdadeiro turismo desse tipo. Os deuses helênicos e romanos morriam da mesma doença que os nossos símbolos cristãos. Naquele tempo, como hoje, os homens perceberam que nada pensavam a respeito. Contrariamente, os deuses estrangeiros ainda tinham um ano inexaurido. Seus nomes eram estranhos e incompreensíveis e seus atos portentosamente obscuros, bem diversos da desgastada Xunic Scandaleos e do Olimpo. Os símbolos asiáticos pelo menos não eram compreensíveis, não sendo portanto vulgares como os deuses convencionais. O fato de que o povo aceitasse o novo tão impensadamente quanto havia rejeitado o velho não constituía problema nessa época. Hoje seria isto um problema? Será que podemos vestir como uma roupa nova símbolos já feitos, crescidos em solo exótico, embebidos de sangue estrangeiro, falados em línguas estranhas, nutridos por uma cultura estranha, evoluídos no contexto de uma história estranha? Um mendigo que se envolve numa veste real, um rei que se disfarce em mendigo? Sem dúvida, isto é possível. Ou há dentro de nós uma ordem de não participar aquimas caradas, mas talvez até de costurarmos nossa própria vestimenta? Estou convencido de que o depalperamento crescente dos símbolos tem um sentido. O desenvolvimento dos símbolos tem uma consequência interior. Tudo aquilo sobre o que nada pensávamos e aqui, portanto, faltava uma conexão adequada com a consciência em desenvolvimento, foi perdido. Tentar cobrir a nudez consuntuosas vestes orientais, tal como fazem os teósofos, seria cometer uma infidelidade para com a nossa história. Não caímos no estado de mendicância para depois posar como um rei indiano de teatro. Mas vale, na minha opinião, reconhecer abertamente nossa pobreza espiritual pela falta de símbolos, do que fingir possuir algo, de que decididamente não somos os herdeiros legítimos. Certamente somos os herdeiros de direito da simbólica cristã, mas de algum modo desperdiçamos essa herança. Deixamos cair em ruínas a casa construída por nosso pai, e agora tentamos invadir palácios orientais que nossos pais jamais conheceram. Aquele que perdeu os símbolos históricos e não pode contentar-se com um substitutivo, encontra-se hoje em situação difícil, diante dele o nada bocejante, do qual ele se aparta temorizado. Pior ainda, o vácuo é preenchido com absurdas ideias políticos sociais e todas elas se caracterizam por sua desolação espiritual. Mas quem não consegue conviver com esses pedantismos doutrinários vê-se forçado a recorrer seriamente à sua confiança em Deus. Embora em geral se conslate que o medo é ainda mais convincente. Tal medo de certo não é injustificado, pois onde o perigo é maior, Deus parece aproximar-se. É perigoso confessar a própria pobreza espiritual, pois o pobre cobiça e quem cobiça atrai fatalidade. Um drástico provérbio suíço diz, por de trás de cada rico é um demônio e atrás de cada pobre. 2. Da mesma forma que os votos de pobreza material, no cristianismo, afastavam a mente dos bens do mundo, a pobreza espiritual renuncia às falsas riquezas do espírito, a fim de fugir não só dos miseros resquícios de um grande passado, a igreja protestante, mas também de todas as seduções do perfume exótico, a fim de voltar a si mesma, onde a fria luz da consciência, a desolação do mundo se expande até as estrelas. 3. Já herdamos essa pobreza de nossos pais. Lembro-me das aulas que meu pai me ministrava, preparando-me para a confirmação. O catecismo me entediava indizívelmente. Certa vez, ao folhear o meu livrinho, à espera de encontrar algo de interessante, meus olhos se detiveram no parágrafo sobre a trindade. Isso me interessava e esperava impaciente que chegássemos a essa passagem nas auias. Ao chegar a hora esperada, meu pai disse, vamos saltar esse capítulo, pois eu mesmo nada entendo do seu conteúdo. Assim ficou sepultada a minha última esperança. Admirei a honestidade do meu pai, mas isso não me ajudou a superar o tédio mortal que a partir de então me causava toda a conversa religiosa. Nosso intelecto realizou tremendas proezas enquanto desmoronava nossa morada espiritual. Estamos profundamente convencidos de que apesar dos mais modernos e potentes telescópios refletores construídos nos Estados Unidos, não descobriremos nenhum empírio nas mais longe em quais nebulosas. Sabemos também que o nosso olhar errará desesperadamente através do vazio mortal dos espaços incomensuráveis. As coisas não melhoram quando a física matemática nos revela o mundo do infinitamente pequeno. Finalmente, desenterramos a sabedoria de todos os tempos e povos, descobrindo que tudo o que há de mais caro e precioso já foi dito na mais bela linguagem. Estendemos as mãos como crianças ávidas é. Ao apanhá-lo, pensamos possuí-lo. No entanto, o que possuímos? Não tem mais validade e as mãos se cansam de reter, pois a riqueza está em toda a parte, até onde olhar alcança. O que julgávamos possuir se transforma em água e mais de um aprendiz de feiticeiro acabou se afugando nessas águas por ele mesmo invocadas, caso não tenha sucumbido antes ao delírio de que esta sabedoria é boa e aquela é outra, má. É destes adeptos que proveem os doentes preocupantes, os que julgam ter uma missão profética. Isto porque a cisão artificial entre a sabedoria verdadeira e a falsa cria uma tamanha tensão na alma, que delas surge uma solidão e uma dependência como a do morfinômano, o qual sempre espera encontrar companheiros de vício. Uma vez que nossa herança natural se evola, dizemos com o Heráclito que todo espírito também desce de sua altura e guine. Quando o espírito se torna pesado, transforma-se em água e o intelecto tomado de presunção luciferino usurpa o trono onde reinava o espírito. O espírito pode reivindicar legitimamente o patrês potestas pátria e o poder, sobre a alma, não porém o intelecto nascido da terra, por ser espada o martelo do homem e não um criador de mundos espirituais, um pai da alma. No tocante a isso, Clágeus acertou no alvo Scheler, com seu restabelecimento do espírito, foi suficientemente modesto, pois ambos são filhos de uma época na qual o espírito não paira mais no alto, mas está embaixo, não é mais fogo, mas se tornou água. Portanto, o caminho da alma que procura o pai perdido, tal como Sofia procurando bitos, leva a água, ao espelho escuro que repousa em seu fundo. Aquele que escolher o estado de pobreza espiritual, a verdadeira herança de um protestantismo vivido até as últimas consequências, chega ao caminho da alma que conduz a água. Esta no entanto não é uma expressão metafórica, mas um símbolo vivo da psique escurrá. A melhor ilustração do que acabo de dizer é um caso concreto escolhido entre muitos. Um teólogo protestante tem frequentemente um mesmo sonho, ele encontra-se numa encosta ao pé da qual o nível ali profundo é, neste, um lago escuro, no sonho ele sabe que algo sempre o impede de aproximar-se do lago. Mas agora decide ir até a água. Ao aproximar-se da margem tudo fica mais escuro e lugubre e uma rajada de vento passa subitamente sobre a água. Entra em pânico e acorda. Este sonho mostra-nos o simbolismo natural. O sonhador desce a sua própria profundeza, e o caminho leva a água misteriosa. Ocorre então o milagre da piscina de Betesda. Um anjo desce e toca a água que adquire então um poder curativo. No sonho, é o vento, o pneuma, que sopra. Onde quer. É necessário que um homem desça até a água, a fim de que se produza o milagre da vivificação, da água. O sopro do espírito que passa sobre a superfície é escuro e é sinistro, como tudo aquilo cuja causa não somos ou então desconhecemos. É o indício de uma presença invisível de um nome cuja vida não se deve nem à expectativa humana nem à maquinação da vontade. Vive por si só e um calafrio perpassa o corpo da pessoa que acreditava ser o espírito ou apenas algo em que se crê, se faz, se lê nos livros ou é assunto de conversa, mas quando ocorre espontaneamente, uma assombração e um terror primitivo se apoderam da mente ingênua. Os anciãos da tribo dos Eugoni, no Quênia, descreveram o meu Deus no turno como aquele que provoca o medo. Ele chega a nós, diziam, como uma rajada fria de vento que nos faz tiritar, ou então passa subiando em redemoinho pelo capinheto, um panafricano que na hora fantasmagórica do meio-dia toca a sua flauta, assustando os pastores. No sonho, o sopro do Pinelma amedrontou outro pastor, um pastor do rebanho, que na escuridão da noite pisou na margem coberta de J.U.N.U.S. e perto da água no vale profundo da alma. Sim, aquele espírito ignio diz ser a horror ao reino da natureza, as árvores e roxas e as águas da alma tal como o ancião que nos aratustra de Nietzsche, cansado da humanidade, retirou-se para a floresta, a fim de resmungar com os ursos em louvor ao Criador. Temos, seguramente, de percorrer o caminho da água, que sempre tende a descer, se quisermos resgatar o tesouro, a preciosa herança do Pai. No hino gnóstico à alma, o filho enviado pelos pais à procura da pérola perdida que caíra da coroa real do Pai. Ela jaz no fundo de um poço profundo, guardada por um dragão, na terra dos egípcios, mundo de concupiscência e embriaguez com todas as suas riquezas físicas e espirituais. O filho e herdeiro parte à procura da joia, e se esquece de si mesmo e de sua tarefa na orgia dos prazeres mundanos dos egípcios, até que uma carta do Pai o lembra do seu dever. Ele põe-se então a caminho em direção à água e mergulha na profundeza sombria do poço, em cujo fundo encontra a pérola, para oferecê-la então à suprema divindade. Este hino, atribuído a Bardezanes, data de uma época que em muitos aspectos se assemelha à nossa. A humanidade estava à procura e à espera, e foi o peixe, Levatus de profundo tirado do profundo, da fonte que se tomou o símbolo do Salvador, portador da cura. Ao escrever essas linhas, recebi uma carta de Vancouver, de alguém que eu não conhecia. O remetente intrigado com seus sonhos que giravam sempre em tomo do tema da água escreve, quase toda vez que o sonho é sobre a água, ou eu estou tendo um banho, ou água armário está transbordando, tubulação hora está estourando, ou minha casa se afastou até a beira da água, ou um ver um conhecido prestes a afundar-se água, ou eu estou tentando sair da água, ou eu estou tendo um banho e a banheira está prestes a transbordar, etc. A água é o símbolo mais comum do inconsciente. O lago no vale é o inconsciente que, de certo modo, fica abaixo da consciência, razão pela qual muitas vezes é chamado de subconsciente, não raro com uma conotação pejorativa de uma consciência inferior. A água é o espírito do vale, o dragão aquático do Tao, cuja natureza se assemelha à água, um yang incluído no yin. Psicologicamente a água significa o espírito que se tornou inconsciente. Por isso, o sonho do teólogo diz corretamente que ele pode experimentar na água o efeito do espírito vivo como um milagre de cura na piscina de Betesda. A descidas profundezas sempre parece preceder a subida. Outro teólogo sonhou que avistara uma espécie de castelo do Graal sobre uma montanha. Ele caminhava por uma estrada que parecia conduzir diretamente ao pé da montanha e a subida. Ao aproximar-se do montanha, porém, descobriu, para seu grande desaponto, que um abismo o separava da montanha, uma garganta profunda e escura onde corria, rumorejando, uma água do submundo. Havia um atalho íngreme que levava ao fundo e subia penosamente do outro lado. A perspectiva não era das melhores. O sonhador então acorda. Aqui também ele almeja alcançar alturas luminosas, mas depara primeiro com a necessidade de mergulhar numa profundeza escura, que se revela como condição indispensável para uma ascensão maior. O homem prudente percebe o perigo nas profundezas e o evita, mas também desperdiça o bem que conquistaria numa façanha corajosa, embora imprudente. O testemunho do sonho encontra uma violenta resistência por parte da mente consciente, que só conhece o espírito como algo que se encontra no alto. O espírito parece sempre vir de cima, enquanto tudo que é turvo e reprovável vem de baixo. Segundo esse modo de ver o espírito significa a máxima liberdade, um flutuar sobre os abismos, uma evação do cárcere e do mundo quitônico, por isso um refúgio para todos os pusilânimes do que não querem tornar-se algo diverso. Mas a água é tangível e terrestre, também é o fluido do corpo dominado pelo instinto, sangue e fluxo de sangue, o odor do animal e a corporalidade cheia de paixão. O inconsciente e a psíquica alcança, a partir da luz de Eune de uma consciência espiritual, e moralmente lúcida, o sistema nervoso designado há muito tempo por simpático. Este não controla como o sistema cérebro-espinal a percepção e atividade muscular e através delas o meio ambiente, mantém no entanto o equilíbrio da vida sem os órgãos dos sentidos, através das vias misteriosas de citação, que não só anunciam a natureza mais profunda de outra vida, mas também irradia sobre-lhe um efeito interno. Neste sentido, trata-se de um sistema extremamente coletivo, a base operativa de toda participação mistique, ao passo que a função cérebro-espinal culmina na distinção diferenciada do eu, e só apreende o superficial e exterior sempre por meio do espaço. Esta função capta tudo como fora, ao passo que o sistema simpático tudo vivência como dentro. O inconsciente é considerado geralmente como uma espécie de intimidade pessoal encapsulada, mais ou menos o que a Bíblia chama de coração, considerando-o como a fonte de todos os maus pensamentos. Nas câmaras do coração moram os terríveis espíritos sanguinários, a ira subteia a fraqueza dos sentidos. Este é o modo como o inconsciente é visto pelo lado consciente. A consciência, porém parece ser essencialmente uma questão de cérebro, o qual vê tudo, separa e vê isoladamente, inclusive o inconsciente, encarado sempre como o meu inconsciente. Pensar-se por isso de um modo geral que quem desce ao inconsciente chega a uma atmosfera sufocante de subjetividade egocêntrica, ficando neste beco sem sair da mercê do ataque de todos os animais ferozes abrigados na caverna do submundo anímico. Verdadeiramente, aquele que olha o espelho da água vê em primeiro lugar sua própria imagem. Quem caminha em direção a si mesmo corre o risco do encontro consigo mesmo. O espelho não lisonjeia, mostrando fielmente o que quer que Ney se olhe, oite seja, aquela face que nunca mostramos ao mundo, porque encobrimos com persona, a máscara do ator. Mas o espelho está por detrás da máscara e mostra a face verdadeira. Esta é a primeira prova de coragem no caminho interior, uma prova que basta para afugentar a maioria, pois o encontro consigo mesmo pertence às coisas desagradáveis que evitamos, enquanto pudermos projetar o negativo à nossa volta. Se formos capazes de ver nossa própria sombra, e suportá-la, sabendo que existe, só teríamos resolvido uma pequena parte do problema. Teríamos, pelo menos, trazido à tona um consciente pessoal. A sombra, porém é uma parte viva da personalidade e por isso quer comparecer de alguma forma. Não é possível anulá-la argumentando, ou torná-la inofensiva através da racionalização. Este problema é extremamente difícil, pois não desafia apenas o homem total, mas também o averte a cerca do seu desamparo e impotência. As naturezas fortes, ou deveríamos chamar-lhe as fracas. Tal alusão não é agradável. Preferem inventar o mundo heróico, além do bem e do mal, e cortam o nó agora em vez de desatá-lo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, as contas terão que ser acertadas. Temos, porém, que reconhecer, há problemas simplesmente insolúveis por nossos próprios meios. Admitir o tem a vantagem de tornar-nos verdadeiramente honestos e autênticos. Assim se coloca a base para uma reação compensatória do inconsciente coletivo. Em outras palavras, tendemos a dar ouvidos uma ideia auxiliadora, ou a perceber pensamentos cuja manifestação não permitimos antes. Talvez prestemos atenção a sonhos que ocorrem em tais momentos, ou pensemos acerca de acontecimentos ocorridos no mesmo período. Se tivermos tal atitude, forças auxiliadoras adormecidas na nossa natureza mais profunda poderão despertar e vir em nosso auxílio, pois o desamparo e a fraqueza são vivência eterna e eterna questão da humanidade. Há também uma eterna resposta a tal questão, senão o homem teria sucumbido há muito tempo. Depois de fazermos todo o possível e resta somente o recurso de fazer aquilo que se farria se soubéssemos o quê. Mas em que medida o homem se conhece a si mesmo? Bem pouco, como a experiência revela. Assim sendo, resta muito espaço para o inconsciente. Como se sabe, a oração exige uma atitude semelhante. Por isso tem um efeito correspondente. A reação necessária e da qual o inconsciente coletivo precisa se expressa através de representações formadas arquetipicamente. O encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, o encontro com a própria sombra. A sombra é, no entanto, um desfiladeiro. Um portal estreito cuja dolorosa exiguidade não poupa quem quer que desça ao poço profundo. Mas para sabermos quem somos, temos de conhecernos a nós mesmos, porque o que se segue à morte é de uma amplitude ilimitada, cheia de incertezas inauditas, aparentemente sem dentro nem fora, sem em cima, nem embaixo, sem um aqui ou um lá, sem meu nem teu, sem bem, nem mal. É o mundo da água, onde todo o vivente flutua em suspenso, onde começa o reino do simpático da alma de todo ser vivo, onde sou inseparavelmente isto e aquilo, onde vivencio o outro em mim, e o outro que não sou, me vivencia. O inconsciente coletivo é tudo, menos um sistema pessoal encapsulado. É a objetividade ampla como o mundo e aberta ao mundo. Eu sou o objeto de todos os sujeitos, numa total inversão de minha consciência habitual, em que sempre sou o sujeito que tem objetos. Lá eu estou na mais direta unigação com o mundo, de forma que facilmente esqueço quem sou na realidade. Perdido em si mesmo é uma boa expressão para caracterizar este estado. Este si mesmo, porém é o mundo, ou melhor, um mundo, se uma consciência pudesse vê-lo. Por isso, devemos saber quem somos. Mal inconsciente nos toca e já somos, na medida em que nos tornamos inconscientes de nós mesmos. Este é o perigo originário que o homem primitivo conhece instintivamente, por estar ainda tão próximo deste pleroma, e que é objeto de seu pavor. Sua consciência ainda é insegura e se sustenta sobre pés vacilantes. Ele é ainda infantil, recém saído das águas primordiais. Uma onda do inconsciente pode facilmente arrebatá-lo e ele se esquecer de quem era, fazendo coisas nas quais não se reconhece. Por isso, os primitivos temem os afetos, emoções, descontrolados, pois neles a consciência submerge com facilidade, dando espaço à possessão. Todo o esforço da humanidade concentrou-se por isso na consolidação da consciência. Os ritos serviam para esse fim, assim como as representativas e os coletivos, os dogmas, eles eram os muros construídos contra os perigos do inconsciente, os perios of the soul. O rito primitivo, consiste, pois, em exorcizar os espíritos, quebrar feitiços, desviando dos maus agouros, consiste também em propiciação, purificação e coisas análogas, isto é, na produção mágica do acontecimento auxiliador. São esses muros erigidos desde os primórdios que se tomaram mais tarde os fundamentos da igreja. Portanto, são estes os muros que desabam quando os símbolos perdem a sua vitalidade. Então o nível das águas sobe, e catástrofes incomensuráveis se precipitam sobre a humanidade. O chefe religioso dos pueblos de Taos, denominado louco tenente-goberador, disse certa vez, os americanos deveriam parar de perseguir nossa religião, pois se esta desaparecer e não podermos mais ajudar nosso pai, o sol, a atravessar o céu, os americanos e o mundo inteiro sofrerão com isso, dentro de dez anos o sol não vai mais nascer. Isto significa que a noite virá e a luz da consciência vai extinguir-se, irrompendo o mar escuro do inconsciente. Seja ela primitiva ou não, a humanidade encontra-se sempre no limiar das ações que ela mesma faz, mas não controla. Para eleitar um exemplo, todos querem a paz e o mundo inteiro se prepara para a guerra, segundo o axioma se vispassem, para ele um. A humanidade nada pode contra a humanidade e os deuses, como sempre, lhe indicam os caminhos do destino. Chamamos hoje os deuses de fatores, palavra que provém de facer e, fazer. Os que fazem ficam por detrás dos cenários do teatro do mundo. Tanto no grande, como no pequeno. Na consciência, somos nos seus próprios senhores, aparentemente somos nossos próprios fatores. Mas se ultrapassarmos o pórtico da sombra, percebemos aterrorizados que somos objetos de fatores. Saber isso é decididamente desagradável, pois nada decepciona mais do que a descoberta de nossa insuficiência. É até mesmo um motivo de pânico primitivo porque significa questionar a supremacia da consciência em que acreditamos e a qual protegemos midrosamente, pois na realidade ela é o segredo do sucesso humano. Mas uma vez que a ignorância não é motivo de segurança, sendo pelo contrário uma agravante da insegurança, é melhor, apesar do medo, saber o que nos ameaça. A formulação correta da questão já é meio caminho andado na solução de qualquer problema. Em todo caso é certo que o maior perigo reside na imprevisibilidade da reação psíquica. As pessoas de maior discernimento já compreenderam há muito que as condições históricas externas de qualquer tipo constituem meras ocasiões para os verdadeiros perigos que ameaçam a existência, ou seja, os sistemas políticos sociais delirantes, os quais não devem ser considerados como consequências necessárias de condições externas, mas sim como decisões precipitadas pelo inconsciente coletivo. Esta problemática inova, pois em todas as épocas precedentes acreditava-se em deuses de um modo ou de outro. Foi necessário um depauperamento dos símbolos para que se descobrisse de novo os deuses como fatores psíquicos, ou seja, como arquétipos do inconsciente. Essa descoberta, sem dúvida alguma, parece inverossímil até os dias atuais. Para ser convincente é necessária aquela experiência esboçada no sonho do teólogo, pois só assim pode ser experimentada a ação espontânea do espírito movendo-se sobre as águas. Desde que as estrelas caíram do céu e nossos símbolos mais altos empalheceram, uma vida secreta a governo inconsciente. É por isso que temos hoje uma psicologia, e falamos do inconsciente. Tudo isto seria supérfluo, e o é de fato, numa época e numa forma de cultura que possui símbolos. Estes são espíritos do alto e assim pois o ex- espírito também está no alto. Por isso seria tolice e insensatez para tais pessoas desejar a vivência do inconsciente e investigá-lo, pois ele nada contém além do silencioso e imperturbável domínio da natureza. Nosso inconsciente, porém contém a água viva. Espírito que se tomou natureza, e por isso está perturbado. O céu tornou-se para nós espaço cósmico físico, o impírio divino, uma encantadora lembrança de como as coisas eram outrora. Mas nosso coração arde e uma secreta intranquilidade corrói as raízes do nosso ser. Podemos indagar com avotspá. O que murmura o tan sobre a cabeça de mimir? A fonte já está fervendo. Para nós, tratar com o inconsciente é uma questão vital, uma que tão de ser ou não ser espiritual. Todos aqueles que já tiveram experiências semelhantes àquelas mencionadas no sonho sabem que o tesouro jaz no fundo da água e tentam retirá-lo de lá. Como nunca conseguem esquecer quem são, não potiem em hipótese alguma perder sua consciência. Pretendem manter-se firmemente ancorados na terra, e assim, para não abandonar a analogia, tornam-se pescadores que agarram tudo que flutua na água com anzo e rede. Há atolos com tomases que não compreendem a atividade dos pescadores, mas estes últimos não se perturbam quanto ao significado secular de sua ação, pois o símbolo de seu ofício é muitos séculos mais antigo do que a história imperecível do santo grau. Mas nem todo homem é um pescador. Às vezes esta figura se detém no estágio preliminar instintivo, e neste caso se toma uma lontra, como a conhecemos por exemplo nos contos de Oscar H. Schmitz. Quem olha dentro da água vê sua própria imagem, mas atrás dele surgem seres vivos, possivelmente peixes, habitantes inofensivos da profundeza, inofensivos se o ego não fosse mau assombramento para muita gente. Trata-se de seres aquáticos de um tipo especial. Às vezes, o pescador apanha uma ninfa em sua rede, um peixe feminino, semi-humano do Oscar. Ninfas são criaturas fascinantes. Ameias é a lua traia. Ameias ele se dava. Libra nunca mais o encontraram. A sereia é um estágio ainda mais instintivo de um ser mágico feminino, que designamos pelo nome de Anima. Também podem ser undinas, mi, os inazis zero, ninfas do bosque, graças ou filhas do rei dos exfos, lamias e sucubus que atortuam os jovens, sugando-lhes a vida. Essas figuras seriam projeções de estados emocionais nostálgicos e de fantasias condenáveis, dirá o crítico moralista. Impossível não admitir que esta constatação é de certa forma verdadeira. Mas será esse fator da verdade? Será-se rei apenas um produto de um afrouxamento moral? Não existiram tais seres em épocas remotas, em que a consciência humana nascente ainda se encontrava por inteiro ligada à natureza. Seguramente devem ter existido primeiro os espíritos na floresta, no campo, nos cursos de água, muito antes dos questionamentos da consciência moral. Além disso, esses seres eram tão temidos como sedutores, de modo que seus estranhos encantos eróticos não passavam de características parciais. A consciência era, então, bem mais simples e o domínio sobre ela absurdamente pequeno. Uma quantidade infinita do que agora sentimos como parte integrante de nossa própria natureza psíquica ainda volteia alegremente em tomo do homem primitivo em amplas projeções. O termo projeção não é muito apropriado, pois nada foi arrojado fora da alma, o que ocorre é que a psique atingiu sua complexidade atual através de uma série de atos de introjeção. Essa complexidade tem aumentado proporcionalmente a desespiritualização da natureza. Uma entidade inquietante da floresta de outrora chama-se agora fantasia erótica, o que vem complicar penosamente nossa vida anímica. Ela vem ao nosso encontro sob a forma de uma ninfa, mas se comporta como um esse e o cubo. Ela assume as mais diversas formas, como uma bruxa, e é de uma autonomia insuportável que, a bem dizer, não seria própria de TF e TN conteúdo psíquico. Eventualmente, provoca fascinações, que poderiam ser tomadas como a melhor bruxaria, ou desencadeia estados de terror que nem a aparição do próprio diabo poderia suplantar. Ela é um ser provocante que cruza nosso caminho nas mais diversas modalidades e disfarceis, pregando-nos peças de todo tipo, provocando ilusões felizes e infelizes, depressões e êxtases, emoções descontroladas, etc. Nem mesmo no estado de introjeção mais sensato a ninfa se despoja de sua natureza travessa. A bruxa não parou de misturar suas poções imundas de amor e morte, mas o seu veneno mágico é refinado, produz intriga e auto-engano. Invisível, sem dúvida, mas nem por isso menos perigosa. Mas de onde nos vem a coragem de chamar este ser élfico de anima? Anima significa alma e designa algo de extremamente maravilhoso e notável. Mas nem sempre foi assim. Não podemos esquecer que este tipo de arma é uma representação dogmática, cujo objetivo é exorcizar e capturar algo de inquietantemente autônomo e vivo, a palavra alemã se ele, alma, é muito próximo da palavra grega, através de sua forma gótica saioaló, que significa movente, iridescente, portanto, algo semelhante a uma borboleta, em grego vírgula que, inebriada, passa de flor em flor e vive de mel e amor. Na tipologia gnóstica o traço vírgula o homem psíquico, fica hierarquicamente abaixo do traço vírgula espiritual, e finalmente também existem as almas más, que tem de queimar no inferno por toda a eternidade. Até a alma totalmente inocente de um recém-nascido não batizado é privada pelo menos da contemplação de Deus. Entre os primitivos ela é um sopro mágico de vida, daí o termo anima, ou chama. Uma palavra não canônica do Senhor diz acertadamente, quem isiá perto de mim está perto do fogo. Em Heraclito, em seu estágio mais elevado, a alma é ignea e seca. Pois é parente próxima do alento fresco, significa bafejar, é frio, e virgula fresco. Um ser que tem alma é um ser vivo. Alma é o que vive no homem, aquilo que vive por si só gera vida, por isso Deus insuflou em Adão um sopro vivo a fim de que ele tivesse vida. Com sua astúcia e seu jogo de ilusões a alma seduz para a vida inércia da matéria que não quer viver. Ela, a alma, convence-nos de coisas inacreditáveis para que a vida seja vivida. A alma é cheia de ciladas e armadilhas para que o homem tombe, caia por terra, nela se maranha e fique preso, para que a vida seja vivida. Assim como Eva, no paraíso, não sossegou até convencer Adão da excelência da maçã proibida. Se não fosse a mobilidade e iridescência da alma, o homem estagnaria em sua maior paixão, a inércia. Um certo tipo de razoabilidade é seu advogado, e um certo tipo de moralidade acrescenta sua bênção. Porém ter alma é ousadia da vida, pois a alma é um daimônio a dor de vida, que conduz seu jogo élfico sobre e sob a existência humana, motivo pelo qual no interior do dogma ele é ameaçado e propiciado com castigos e bênçãos unilaterais que de longe ultrapassam os merecimentos humanamente possíveis. Céu e inferno são destinos da alma e não do cidadão, que em sua nudez e estupidez não saberia o que fazer consigo numa Jerusalém celeste. A anima não é alma no sentido dogmático, nem uma anima rationalis, que é um conceito filosófico, mas um arquétipo natural que soma satisfatoriamente todas as afirmações do inconsciente, da mente primitiva, da história da linguagem e da religião. Ela é um factor no sentido próprio da palavra. Não podemos fazê-la, mas ela é sempre o a priori de humores, reações, impulsos e de todas as espontaneidades psíquicas. Ela é algo que vive por si mesma e que nos faz viver, é uma vida por detrás da consciência, que nela não pode ser completamente integrada, mas da qual pelo contrário esta última emerge. Afinal de contas, a vida psíquica é em sua maior parte uma vida inconsciente e cerca a consciência de todos os lados, pensamento este suficientemente óbvio quando registramos a quantidade de preparação inconsciente necessária, por exemplo, para o reconhecimento de uma percepção dos sentidos. Embora pareça que a totalidade da vida anímica inconsciente pertence à anima, esta é apenas um arquétipo entre muitos. Por isso, ela não é a única característica do inconsciente, mas um de seus aspectos. Isto é mostrado por sua feminilidade. O que não é eu, isto é, masculino, é provavelmente feminino, como não eu é sentido como não pertencente ao eu, e por isso está fora do eu. A imagem da anima é geralmente projetada em mulheres. O sexo oposto, até certo ponto, é inerente a cada sexo, pois biologicamente falando é só o maior número de genes masculinos que determina a masculinidade. O número menor de genes femininos parece determinar o caráter feminino, que devido a sua posição subordinada permanece habitualmente inconsciente. Com o arquétipo da anima entramos no reino dos deuses, ou seja, na área que a metafísica reservou para si. Tudo o que é tocado pela anima toma-se luminoso, isto é, incondicional, perigoso, tabu, mágico. Ela é a serpente no paraíso do ser humano inofensivo, cheio de bons propósitos e intenções. Ela convence com suas razões a não lidar-se com o inconsciente, pois isso destruiria inibições morais e desencadearia forças que seria melhor permanecer em inconscientes. Como quase sempre, ela não está totalmente errada, pois a vida não é somente o lado bom, é também o lado mal. Porque a anima quer vida, ela quer o bom e o mal. No reino da vida dos elfos, tais categorias não existem. Tanto a vida do corpo como a vida psíquica tem a indiscreção de se portarem muito melhor e serem mais saudáveis sem a moral convencional. A anima acredita no vírgula conceito primitivo anterior à descoberta do conflito entre estética e moral. Foi necessário um longo processo de diferenciação crista para que se tomasse claro que o bom nem sempre é belo e o beio não é necessariamente bom. O paradoxo desse casamento de ideias não era um problema para os antigos, nem para o homem primitivo. A anima é conservadora e se prende à humanidade mais antiga de um modo exasperante. Ela prefere aparecer em roupagem histórica, com predileção pela Grécia e Pélio Egito. Em relação a isto lembremos os clássicos Sideragard e Pierre Benoit. O sonho do renascimento conhecido como a epinerotomaxia de Pooh, e Fiel e o Fausto de Goethe, também foram ao fundo da antiguidade para prender-lhe e Raimot de la situation. Pofilo conjurou a rainha Vênus. Goethe, a hiena de Troia. A um ela já fé esboçou uma imagem viva da anima na época do Biedermeier e dos românticos apóstrofo. Não vamos multiplicar o número das testemunhas insuspeitas, pois elas nos fornecem material e simbolismo autêntico para enriquecer a nossa meditação. Se quisermos saber como a conte o anima aparece na sociedade moderna, recomendo a leitura do Privatilif ou Feilen of Troidiers com Ni. Ela não é uma criação superficial, pois o sopro da eternidade paira sobre tudo o que é verdadeiramente vivo. A anima é vida além de todas as categorias e por isso pode dispensar qualquer louvor ou ultraje. A rainha do céu, que por acaso irrompeu na vida, será que alguém já considerou o pobre destino na lenda de Maria transposta para as estrelas divinas? A vida desregrada e sem sentido, que não se satisfaz com a própria abundância, é objeto de pavor e repulsa para um homem ajustado à sua civilização. Não podemos censurá-lo por isso, pois ela também é a mãe de todos os disparates e tragédias. Assim, desde os primos R. deus, o homem nascido na terra com seu sádio instinto animal está em luta com sua aim e seus demônios. Se essa alma fosse univocamente escura, seria simples. Infelizmente não é assim, pois essa mesma anima pode aparecer como um anjo de luz, como psicopompos, e conduzi-lo até o significado mais alto, como sabemos pelo Fausto. Se o confronto com a sombra é obra da aprendiz, o confronto com a anima é a obra-prima. A relação com a anima é outro teste de coragem, uma prova de fogo para as forças espirituais e morais do homem. Jamais devemos esquecer que, em se tratando da anima, estamos lidando com realidades psíquicas, as quais até então nunca foram apropriadas pelo homem, uma vez que se mantinham fora de seu âmbito psíquico, sob a forma de projeções. Para o filho, a anima oculta-se no poder dominador da mãe e a ligação sentimental com ela dura às vezes a vida inteira, prejudicando gravemente o destino do homem ou, inversamente, animando a sua coragem para os atos mais arrojados. Para o homem da antiguidade a anima parece sob a forma de deusa ou bruxa, por outro lado, o homem medieval substituiu a deusa pela rainha do céu e pela mãe igreja. O inundo despido de símbolos do protestante produziu, antes de mais nada, um sentimentalismo mórbido, agravando o conflito moral que, por ser insuportável, conduziu logicamente ao além do bem e do mal de Nietzsche. Nos centros civilizados este estado de coisas maniista assina a crescente instabilidade dos casamentos. O índice de divórcios nos Estados Unidos já foi ultrapassado em muitos países europeus, o que prova que a anima se encontra preferivelmente na projeção no sexo oposto, o que ocasiona relacionamentos magicamente complicados. Devido às suas consequências patológicas este fato contribuiu para o surgimento da psicologia moderna que, em sua forma freudiana, acha que a causa essencial de todos os distúrbios é a sexualidade, opinião que apenas exacerba os conflitos já existentes. Há uma confusão aqui entre causa e efeito. O distúrbio sexual não é a causa das dificuldades neuróticas, mas como estas, é um dos efeitos patológicos criados pela adaptação deficiente da consciência, isto é, a consciência confronta-se com situações e tarrefas que não estão ao seu alcance. Ela, a consciência, não compreende como seu mundo se alterou, e que atitude deveria tomar para adaptar-se novamente. Lipeu pliporte li sudo um e ver como on explique paz, como diz uma inscrição em uma esteia coreana. Tanto no que concerne a sombra como a anima não basta conhecer-lhes os conceitos e refletir sobre eles. Nem podemos vivenciar seus conteúdos pela intuição ou pela empatia. É inútil decorar uma lista de arquetipos. Estes são complexos de vivência que sobrevem aos indivíduos como destino e seus efeitos são sentidos em nossa vida mais pessoal. A anima não vem ao nosso encontro como deusa, mas sim como equivoco talvez sumamente pessoal, ou com uma maior ousadia. Quando, por exemplo, um velho e conceituado professor de 70 anos resolve abandonar sua família para casar-se com uma atriz ruiva de 20 anos, já sabemos, os deuses vieram buscar outra vítima. Assim se revela em nós a poderosíssima força demoníaca. Até há pouco tempo essa jovem teria sido eliminada por ser considerada bruxa. Segundo minha experiência há muitas pessoas inteligentes e cultas que compreendem a ideia da anima e sua relativa autonomia facilmente, bem como a fenomenologia do animus nas mulheres. Os psicólogos enfrentam uma dificuldade maior neste sentido, provavelmente porque não são obrigados a confrontar-se com os fatos concretos que caracterizam a psicologia do inconsciente. Se além de tudo são médicos, seu ponto de vista somatopsicológico os perturba, por acharem que os processos psicológicos podem ser expressos através de conceitos intelectuais, biológicos ou fisiológicos. Mas a psicologia não é biologia nem fisiologia, nem outra ciência, mas unicamente o que diz respeito ao conhecimento da alma. A imagem que até então tracei da anima não é completa. Ela não deixa de ser um impulso caótico da vida. Mas ao lado disso é também algo extremamente significativo, um saber secreto ou uma sabedoria oculta, algo que curiosamente contrasta com a sua natureza elfica e racional. Rimeto aqui novamente aos autores acima citados. Hideragard chama Xisdomsdalgter, filha da sabedoria, a rainha da Atlântida de Benoite tem pelo menos uma excelente biblioteca, constando de seu acervo um livro de Platão, o qual havia desaparecido. Regina de Troia em sua reencarnação é oberta do prostíbulo em tiro pelo sábio Simão, o mago, e o acompanha em suas viagens. Deixei de mencionar no início, propositaimente, este aspecto característico da anima, porque o primeiro encontro com ela, em geral, leva-nos a inferir algo que nada tem a ver com a sabedoria. Este aspecto só se apresenta a quem se confronta com a anima. Somente através de um árduo trabalho é possível reconhecer progressivamente que por detrás do jogo cruel do destino humano se esconde algo semelhante a um propósito secreto, o qual parece corresponder a um conhecimento superior das leis da vida. É justamente o mais inesperado, as coisas mais angustiosas e caóticas que revelam um significado profundo. Quanto mais este sentido é conscientizado, tanto mais a anima perde seu caráter impetuoso e compulsivo. Pouco a pouco vão se criando dicas contra a inundação do caos, pois o que tem sentido se separa do que não o tem. Quando o sentido e o não sentido não são mais idênticos, a força do caos enfraquece, por subtração, o sentido arma-se com a força do sentido, e o não sentido, com a força do não sentido. Assim surge um novo cosmos. Não se trata de uma nova descoberta da psicologia médica mas de uma verdade milenar, da riqueza da experiência da vida vem o ensinamento que o pai transmite ao filho. Sabedoria e loucura aparecem na natureza ou fica como uma só e mesma coisa, e o são realmente quando a anima se representa. A vida é ao mesmo tempo significativa e louca. Se não rirmos de um dos aspectos e não especularmos acerca do outro, a vida se torna banal, e sua escala se reduz ao mínimo. Então só existe um sentido pequeno e um não sentido igualmente pequeno. No fundo, nada significa algo, pois antes de existir em seres humanos pensantes não havia quem interpretasse os fenômenos. As interpretações só são necessárias aos que não entendem. Só o incompreensível tem que ser significado. O homem despertou num mundo que não compreendeu, por isso quer interpretá-lo. Assim sendo, a anime com ele e a vida não têm sentido na medida em que não oferecem interpretação. No entanto, elas têm uma natureza passível de interpretação, pois em todo o causar um cosmos, em toda a desordem uma ordem secreta, em todo o capricho uma lei permanente, uma vez que o que atua repousa no seu oposto. Para reconhecê-lo é necessário uma compreensão humana discernente, que tudo decompõe seus julgamentos antinômicos. No momento em que essa compreensão humana se confronta com a anima, o capricho caótico desta última faz com que se precinta uma ordem secreta, e, então, postulamos uma disposição, um sentido e um propósito além de sua essência, mas isso não corresponde rir à verdade. Na realidade, de início não somos capazes de refletir friamente e nenhuma ciência e filosofia pode ajudar-nos e o ensinamento religioso tradicional só nos auxilia ocasionalmente. Encontramos-nos preços e emaranhados numa vivência sem meta e o julgamento com todas as suas categorias revela-se impotente. A interpretação humana é falha porque se criou uma situação de vida turbulenta que não se adequa a nenhuma das categorias tradicionais. É um momento de colapso. Mergulhamos numa profundidade última, como diz acertadamente Apuleio. Há de estar voluntária e mortis. Trata-se da renúncia a nossos próprios poderes, não artificialmente desejada, mas naturalmente imposta, não de uma submissão e humilhação voluntárias acionadas pela moral, mas uma derrota completa e inequívoca, coroada pelo pavor pânico da desmoralização. Só quando todas as muletas e arrimos forem quebrados e não se puder mais contar cote em qualquer proteção pela retaguarda, só então nos será dada a possibilidade de vivenciar um arquétipo, que até então se oculta na significativa falta de sentido da anima. É o arquétipo do significado ou do sentido, tal como a anima é o arquétipo da vida. O significado sempre nos parece ser o acontecimento mais recente, porque, por alguma razão, supomos que somos nós mesmos que outorgamos e porque acreditamos também que o mundo maior pode existir sem ser interpretado. Mas como outorgamos sentido? De que fonte, em última análise, extraímos o significado? As formas que usamos para outorgar sentido são categorias históricas que remontam às brumas da antiguidade, fato que não levamos suficientemente em conta. Para dar sentido servimos-nos de certas matrizes linguísticas que, por sua vez, derivam de imagens primordiais. Podemos abordar essa questão como quer que seja e sempre nos confrontaremos com a história da linguagem e dos motivos que nos reconduzem direto ao mundo maravilhoso dos primitivos. Tomemos, por exemplo, a palavra ideia. Ela remonta ao conceito do de Platão, e as ideias eternas são imagens primordiais, traço vírgula em lugar supra-celesulião, guardadas como formas eternamente transcendentes. O olho do vidente as percebe como imagines etilares, ou como imagens do sonho ou da visão reveladora. Ou tomemos o conceito da energia, que designa um acontecimento físico. Antigamente, era o fogo misterioso dos alquimistas, o plogistum, ou a força do calor inerenia matéria, tal como o calor primordial dos estoicos, ou o bx barra inversa vírgula fogo eternamente vivo, de Heráclito, que já se aproxima muito da noção primitiva de uma onipresente força viva de crescimento e mágico o poder de cuia, habiloaemente desigilhado por mana. Não quero acumular exemplos desnecessários. Basta saber que não existe uma só ideia ou concepção essencial que não possua antecedentes históricos. Em última análise, estes se fundamentam em formas arquetípicas primordiais, cuja concretite indidata de uma época em que a consciência ainda não pensava, mas percebia. O pensamento era objeto da percepção interior, não era pensado, mas sentido como fenômeno, por assim dizer, visto e ouvido. O pensamento era essencialmente revelação, não era algo inventado, mas imposto ou algo que nos convencia por sua realidade imediata. O pensar precede a consciência do eu primitivo e este é mais seu objeto do que sujeito. Mas nem mesmo nós escalamos ainda o último pico da consciência e temos portanto um pensar preexistente, de que não temos consciência enquanto nos apoiarmos em símbolos tradicionais, na linguagem do sonho, enquanto o pai e o rei não tiverem morrido. Eu gostaria de dar um exemplo acerca do modo pelo qual o inconsciente pensa e prepara as soluções. Trata-se do caso de um jovem estudante de teologia que não conheço pessoalmente. Ele tinha dificuldades no tucante à sua convicção religiosa. Nessa época teve o seguinte sonho. Ele estava na presença de um velho bonito, todo vestido de preto. Sabia que era um mago branco. Este acabara de falar longamente com ele, mas o sonhador não se lembrava do que ouvira. Somente se lembrava das seguintes palavras, e para isto precisamos da ajuda de um mago negro. Neste momento abriu-se uma porta e um velho semelhante ao primeiro entrou, mas estava vestido de branco. Ele disse ao mago branco, preciso de teu conselho, lançando um olhar, interrogativo de suslaio ao sonhador. O mago branco então falou, podes falar sem receio, ele é inocente. O mago negro começou então a contar sua história. Ele viera de um país distante, onde ocorrerá algo estranho. O país era governado por um velho rei que estava prestes a morrer, ele o rei escolhera para si um túmulo. Pois naquele país havia um grande número de túmulos dos velhos tempos, e o rei escolhera para si o mais belo. Segundo a lenda, uma virgem nele estava sepultada. O rei ordenou que o túmulo fosse aberto a fim de prepará-lo para si. Mas quando os ossos foram expostos ao ar, reanimaram-se subitamente, transformando-se num cavalo negro, que fugiu imediatamente para o deserto e nele desapareceu. O mago negro ouvirá falar dessa história e logo posse a caminho para seguir o cavalo. Depois de muitos dias seguindo seus rastros, chegou ao deserto, atravessou até encontrar de novo campos verdes. Lhe encontrou o cavalo pastando e descobriu alguma coisa, precisando por isso do conselho do mago branco. Encontrar as chaves do paraíso e não sabia o que fazer com elas. Neste momento emocionante o sonhador acordou. À luz do que expusemos, não é difícil atinar com o significado do sonho. O velho rei é o símbolo predominante que deseja o descanso eterno, e isso no mesmo lugar em que outras dominantes análogas jazem enterradas. Sua escolha recai sobre o túmulo da anima, que dorme o sono da morte qual uma bela adormecida, enquanto um princípio válido, princípio ou princeps, regula e exprime a vida. Mas quando o rei chega a seu fim 4j, ela recobra a vida e se transforma no cavalo negro que, segundo a parábola de Platão, exprime o caráter indomável da natureza passional. Quem quer que o siga chega ao deseito, isto é, a um país selvagem, distante dos homens, imagem de isolamento espiritual e moral. Mas é a que estão as chaves do paraíso. Mas o que é paraíso? Obviamente o jardim do Éden com a árvore da vida e do conhecimento bifronte seus quatro rios. Na versão cristã também é a cidade celeste do apocalipse, o qual, como o jardim do Éden, é concebida como mandala. Mas a mandala é um símbolo de individuação. É portanto o mago negro que encontra a chave para a solução das dificuldades de fé que oprimem o sonhador, as chaves que abrem o caminho da individuação. O par de opostos deserto paraíso significa portanto outro par de opostos isolamento e individuação ou tomar-se o si mesmo. Esta parte do sonho é ao mesmo tempo uma notável paráfrase da palavra do Senhor editada e completada por um tigre em feio, onde o caminho para o reino dos ecus é mostrado pelos animais e onde ilena de munição. Por isso conhecei-vos a vós mesmos, pois sois a cidade e a cidade é o reino 1. Além disso também há uma paráfrase da serpente do paraíso que persuadiu nossos primeiros pais a cometer o pecado, e conduziu posteriormente a redenção da humanidade pelo Filho de Deus. Este nexo causai, como se sabe, propiciou a identificação ofídica de serpente com o solter, salvador. O cavalo negro e o mago negro são elementos meio maléficos, cuja relação como bem é indicada pela troca do vestuário. Ambos os magos são os dois aspectos do velho sábio, o mestre superior e protetor, do arquétipo do espírito, representando o significado preexistente e oculto na vida caótica. E é o pai da alma, a qual, miraculosamente, também é sua virgem mãe, razão pela qual os alquimistas o denominaram. Filho Aníquo e Simucia Mãe. O mago negro e o cava negro correspondem à descida obscuro nos sonhos anteriormente mencionados. Que lição insuportável e difícil para N.E.M. jovem estudante de teologia. Felizmente ele não percebeu que o pai de Iodos e os profetas lhe falaram nos sonhos, colocando-lhe ao alcance da mão um grande segredo. Espantamo-nos de certo com a inoportunidade de tais ocorrências. Por que este desperdício? Devemos admitir que não sabemos a influência que tal sonho exerceu sobre o sonhador a longo prazo, mas devemos ressaltar que para mim, pelo menos, este sonho teve um grande significado. Não se perdeu. Mesmo que o sonhador não o tivesse compreendido. O mestre deste sonho tenta obviamente representar o bem e o mais, em sua função conjunta, provavelmente como uma resposta ao conflito moral ainda não resolvido na Aima Cristã. Com esta relativização peculiar dos opostos encontramos-nos perto das ideias do Oriente, do Nirdvandva Nirvana, da filosofia hindu, de libertação dos opostos, indicada como uma solução possível para a conciliação do conflito. Quão perigosamente significativa é a relatividade oriental do bem e do mal evidência-se na perguntada sabedoria indiana, quem demora mais para alcançar a perfeição, o homem que ama a Deus, ou aquele que o odeia? A resposta é, o homem que ama a Deus precisa de sete reencarnações para alcançar a perfeição e aquele que o odeia a Deus precisa de apenas três, pois quem o odeia, pensará mais nele do que quem o ama. A libertação dos opostos pressupõe uma equivalência funcional dos mesmos, o que é contraditório para o sentimento cristão. No entanto, como exemplo do sonho mostra, a cooperação ordenada dos opostos morais é uma verdade natural reconhecida pelo Oriente. O mais claro exemplo disto nós o encontramos na filosofia taoista. Mas na tradição cristã também há várias afirmações que se aproximam deste ponto de vista. Bastaria lembrar a parábola do administrador infiel. Nosso sonho não é o único que diz respeito a isso, pois a tendência para relativizar os opostos é uma característica notável do inconsciente. Devemos porém acrescentar que isto só é verdade nos casos de sensibilidade moral exagerada, em outros casos o inconsciente pode apontar inechoravelmente para o caráter irreconciliável dos opostos. Como regra de Raul, o ponto de vista do inconsciente é compensatório em relação à atitude consciente. Por isso, podemos dizer que o sonho citado pressupõe as condições e dúvidas específicas de uma consciência teológica protestante. Isto significa uma limitação de sua acerção a uma área problemática determinada. Mas mesmo com esta limitação quanto à validade, os sonhos demonstram a supremacia do seu ponto de vista. Por isso, o significado do sonho é expresso adequadamente pela voz e opinião de um mago sábio, o qual supera em todos os sentidos a consciência do sonhador. O mago é sinônimo do velho sábio, que remonta diretamente à figura do xamã na sociedade primitiva. Como a anima, ele é um daimon imortal que penetra com a luz do sentido a obscuridade caótica da vida. Ele é o iluminador. O professor e mestre, um psicopompo, guia das almas, de cuja personificação Nenetschi, o destruidor das tábuas da lei, pôde escapar. Nenetschi invoco, através de sua reenclamação no Zahatustra. O espírito superior de uma idade quase homérica, para tomar-se portador e porta-voz de sua própria iluminação e êxtase de Oniseko. Para ele, Deus tinha morrido, mas o daimundo a sabedoria reuniu-se, por assim dizer, seu desdobramento físico. Ele mesmo diz. Então, de repente, amiga, um tornou-se dois Zahatustra passou ao meu lado. Para Nenetschi, Zahatustra é mais do que uma figura poética, é uma confissão involuntária. Ele também se perderá na obscuridade de uma vida descristianizada, distante de Deus. Por isso, veio a Etiu revelador e iluminador como fonte expressiva de sua alma. Esta é a origem da linguagem lerática do Zahatustra, pois este é o estilo do arquétipo. Na vivência deste arquétipo, o homem moderno experimenta a forma mais arcaica do pensar, como uma atividade autônoma cujo objeto somos nós mesmos. Hermes Trismegisto, ou toda literatura hermética, Ulfeu, o poemandres e seu parentesco com o poemem de Hermes IV são outras formulações da mesma experiência. Se o nome Lucifer não fosse marcado peio preconceito, seria provavelmente o nome mais adequado para este arquétipo. Bastou-me por isso designá-lo como o arquétipo do veio sábio, ou do sentido. Como todos os arquétipos, este também tem um aspecto positivo e outro negativo, mas não entrarei aqui em maiores detalhes. O leitor encontrará uma exposição detalhada. Da dupla face do velho sábio e meu ensaio sobre a fenomenologia do espírito no conto de fadas. Os três arquétipos acerca dos quais já falamos, a sombra, a anime e o velho sábio, são algo que se apresenta de um modo personificado na experiência direta. No que foi dito acima, tentei indicar quais são as condições psicológicas e gerais que dão origem a tal experiência. Mas o que afirmei não passou de racionalizações abstratas. Na realidade, deveríamos dar uma descrição do processo tal como se apresenta na experiência imediata. No decorrer desse processo os arquétipos aparecem como personalidades atuantes em sonhos e fantasias. O processo mesmo constitui outra categoria de arquétipos que poderíamos chamar de arquétipos de transformação. Estes não são personalidades, mas sim situações típicas, lugares, meios, caminhos, etc., simbolizando cada qual um tipo de transformação. Tal como as personalidades, estes arquétipos também são símbolos verdadeiros e genuinos que não podemos interpretar exaustivamente, nem como vírgula sinais, nem como alegorias. São símbolos genuinos na medida em que eles são ambíguos, cheios de pressentimentos e, em última análise, inesgotáveis. Os princípios fundamentais, os do inconsciente, são indescritíveis, dada a riqueza de referências, apesar de serem reconhecíveis. O intelecto discriminado sempre procura estabelecer o seu significado unívoco e perde o essencial, pois a única coisa que é possível constatar e que corresponde à sua natureza é a multiplicidade de sentido, a riqueza de referências quase ilimitadas que impossibilita toda e qualquer formulação unívoca. Além disso, estes arquétipos são por princípio paradoxais a exemplo do espírito que os alquimistas consideravam como Senexete e Vinicimute. Se quisermos ter uma ideia do processo simbólico podemos tomar como exemplo as séries de imagens alquímicas, embora tais símbolos sejam em sua maioria tradicionais, mesmo que de obscura procedência e significação. O sistema dos chakras tântricos, ou o sistema nervoso místico da yoga chinesa são exemplos notáveis. A série de imagens do Taro também parecem ser derivados dos arquétipos de transformação, opinião que foi reforçada para mim através de uma conferência esclarecedora do professor Bernoulli. O processo simbólico é uma vivência na imagem e da imagem. Seu desenvolvimento apresenta geralmente uma estrutura enantiodrômica, tal como o texto do Shing, apresentando portanto um ritmo de negativo e positivo, de perda e ganho, de escuro e claro. Seu início é quase sempre caracterizado por um beco sem saída ou qualquer outra situação impossível, sua meta, em amplo sentido, é a iluminação ou consciência superior, através da qual a situação inicial é superada num nível superior. Em relação ao fator tempo, o processo pode ser comprimido num único sonho ou num curto momento de vivência, ou então estender-se por meses ou anos. Dependendo da situação inicial do indivíduo envolvido no processo e da meta a ser atingida. É óbvio que a riqueza dos símbolos oscila extraordinariamente. Tudo, no entanto, é vivenciado numa forma imagética, isto é, simbolicamente, não se tratando porém de perigos fictícios, mas de riscos muito reais, dos quais pode depender todo um destino. O perigo principal é sucumbir à influência fascinante dos arquétipos, o que pode acontecer mais facilmente quando as imagens arquetípicas não são conscientizadas. Caso exista uma predisposição psicótica pode acontecer que as figuras arquetípicas, as quais possuem uma certa autonomia graças à sua luminosidade natural, escapem ao controle da consciência, alcançando uma total independência, ou seja, gerando fenômenos de possessão. No caso de uma possessão pela anima, por exemplo, o paciente quer transformar-se por autocastração numa mulher chamada Maria, ou então receia que algo semelhante aconteça violentamente. O melhor exemplo disto é o livro de Jebeia. Os pacientes descobrem muitas vezes toda uma mitologia de anima, com numerosos temas arcaicos. Um caso deste tipo foi publicado há tempos por Neuquen. Outro paciente descreveu suas próprias experiências em um livro e comentou-as. Menciono estes casos porque ainda há pessoas que pensam serem os arquétipos quimeras subjetivas do meu cérebro. As coisas que vêm à tona brutalmente nas doenças mentais permanecem ainda veladas na neurose, mas não deixam de influenciar a consciência. Quando, no entanto, a análise peneira no pano de fundo dos fenômenos da consciência, ela descobre as mesmas figuras arquetípicas que avivam os teirios psicóticos. Finalmente, numerosos documentos histórico-literários comprovam que tais arquétipos existem praticamente por toda parte, tratando-se portanto de fantasias normais e não de produtos monstruosos de insanidade. O elemento patológico não reside na existência destas ideias, mas na dissociação da consciência que não consegue mais controlar o inconsciente. Em todos os casos de dissociação é portanto necessário integrar o inconsciente na consciência. Trata-se de um processo sintético que denominei processo de individuação. Este processo corresponde ao decorrer natural de uma vida, em que o indivíduo se torna o que sempre foi. Porque o homem tem consciência, um desenvolvimento dessa espécie não decorre sem dificuldades, muitas vezes elevado e perturbado, porque a consciência se desvia sempre de novo da base arquetípica e instintual, pondo-se em oposição a ela. Disto resulta a necessidade de uma síntese das duas posições. Isto implica uma psicoterapia mesmo no nível primitivo, onde ele toma a forma de rituais de reparação. Como exemplos menciono a identificação regressiva dos aborigines australianos com os ancestrais no período Alchiringa, a identificação com os filhos do Sul entre os pueblos de Taos, apoteose de Hélio no mistério de Isis, centímetros a poleio, etc. O método terapêutico da psicologia complexa consiste por um lado numa tomada de consciência, o mais completa possível, dos conteúdos inconscientes constelados, e por outro lado numa síntese dos mesmos com a consciência e através do ato cognitivo. Dado que o homem civilizado possui um grau de dissociabilidade muito elevado e dele se utiliza continuamente a fim de evitar qualquer possibilidade de risco, não é garantido que o conhecimento seja acompanhado da ação correspondente. Pelo contrário, devemos contar com a extrema ineficácia do conhecimento e insistir por isso numa aplicação significativa do mesmo. O conhecimento por si mesmo não basta, nem implica alguma força moral. Nestes casos vemos claramente como a cura da neurose é um problema moral. Uma vez que os arquétipos são relativamente autônomos como todos os conteúdos luminosos, não se pode integrá-los simplesmente por meios racionais, mas requerem um processo dialético, isto é, uma confronto propriamente dito que muitas vezes é realizado pelo paciente em forma de diálogo. Assim ele concretiza, sem o saber, a definição alquímica da meditação, como coloquem com o seu angelo Bonotti como diálogo interior com seu anjo bom. Este processo tem um decurso dramático, com muitas peripécias. Ele é expresso ou acompanhado por símbolos oníricos, relacionados com as representatíons coectives, as quais sempre retrataram os processos anímicos da transformação sob a forma de temas mitológicos. O conceito de inconsciente coletivo. Certamente nenhum de meus conceitos encontrou tanta incompreensão como a ideia de inconsciente coletivo. No que se segue, procurar e dar A. Uma definição do conceito. B. Uma interpretação de seu significado na psicologia. C. Uma explicação do método de comprovação. D. Alguns exemplos. A. Definição. O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal, não sendo portanto uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e no entanto desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e portanto não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da ideia do inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar. A pesquisa mitológica denomina as motivos ou temas, na psicologia dos primitivos elas correspondem ao conceito das representations coletivas de Levi-Brulli no campo das religiões comparadas foram definidas como categorias da imaginação por Hubert e Mauss. Adolf Bastien designou as bem antes como pensamentos elementares ou primordiais. A partir dessas referências torna-se claro que a minha representação do arquétipo, literalmente uma forma preexistente, não é exclusivamente um conceito meu, mas também é reconhecido em outros campos da ciência. Minha tese é a seguinte, a diferença da natureza pessoal da psique consciente, existe um segundo sistema psíquico, de carácter coletivo, nao pessoal. Ao lado do nosso consciente, que por sua vez é de natureza inteiramente pessoal e que, mesmo quando lhe acrescentamos como apêndice o inconsciente pessoal, consideramos a única psique passiva de experiência. O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado. Ele consiste de formas preexistentes, arquétipos, que só secundariamente podem tomar-se conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência. b. Significado psicológico do inconsciente coletivo. Nossa psicologia médica que se desenvolveu através da práfica profissional insiste na natureza pessoa, da psique. Refiro-me principalmente às opiniões de Freud e Adler. Trata-se de uma psicologia da pessoa e seus fatores etiológicos ou causais são considerados quase sempre como pessoais por sua natureza. No entanto, esta psicologia se baseia em certos fatores biológicos universais, por exemplo, o instinto sexual ou exigência de autoafirmação e de modo algum apenas em qualidades pessoais. A psicologia da pessoa é forçada a isso, uma vez que pretende ser uma ciência explicativa. Nenhuma dessas concepções nega os instintos, que são comuns aos animais e aos homens, nem a influência que exercem sobre a psicologia pessoal. Os instintos são entretanto fatores impessoais, universalmente difundidos e hereditários, de caráter mobilizador, que muitas vezes se encontram tão afastados do limiar da consciência, que a moderna psicoterapia se vê diante da tarefa de ajudar o paciente a tomar consciência dos mesmos. Além disso os instintos não são vagos e indetermínados por sua natureza, mas forças motrizes especificamente formadas, que perseguem suas metas inerentes antes de toda a conscientização, independendo do grau de consciência. Por isso eles são analogias rigorosas dos arquétipos, tão rigorosas que há boas razões para supormos que os arquétipos sejam imagens inconscientes dos próprios instintos, em outras palavras, representam o modelo básico do comportamento instintivo. A hipótese do inconsciente coletivo é algo tão ousado como a suposição de que existem instintos. Podemos admitir sem hesitação que a atividade humana é em grande escala influenciada por instintos, abstração feita das motivações racionais da mente consciente. Quando se afirma que nossa fantasia, percepção e pensamento são do mesmo modo influenciados por elementos formais inatos e universalmente presentes, pare-se-me que uma inteligência normal poderá descobrir nessa ideia tanto ou tão pouco misticismo como na teoria dos instintos. Apesar de me terem acusado frequentemente de misticismo, devo insistir mais uma vez em que o inconsciente coletivo não é uma questão especulativa nem filosófica, mas sim empírica. A pergunta seria simplesmente saber se tais formas universais existem ou não. No caso afirmativo existe uma área da psique que podemos chamar de inconsciente coletivo. O diagnóstico do inconsciente coletivo nem sempre é tarefa fácil. Não basta ressaitar a natureza arquetípica, muitas vezes óbvia, dos produtos inconscientes, pois estes também podem provir de aquisições mediante a linguagem da educação. A criptominesia também deveria ser descartada, o que em muitos casos é praticamente impossível. Apesar de todas essas dificuldades, restam casos individuais em número suficiente, mostrando o ressurgimento autóctone de motivos mitológicos que desafiam toda dúvida racional. Se um tal inconsciente existe, a explicação psicológica deve considerá-lo e submeter certas etiologias supostamente pessoais a uma crítica mais acurada. O que foi dito talvez possa ser esclarecido mediante um exemplo concreto. Provavelmente o leitor já leu a discussão de Freud acerca de um determinado quadro de Leonardo da Vinci 1, Sante 1 Ana com a Virgem Maria e o Menino Jesus. Freud explica este quadro inotável a partir do fato de que o próprio Leonardo teve duas mães. Esta causalidade é pessoal. Não pretendemos alongar-nos no tocante ao fato de que este quadro não é o único no gênero, nem no tocante à discussão se Sante 1 era avó de Cristo, mas sublinhar que se entretece a um motivo aparentemente pessoal ou um motivo impessoal bem conhecido em outros campos. É o motivo das duas mães, arquétipo encontrado no campo da mitologia e da religião em múltiplas variações, constituindo a base de numerosas representatíons coletives. Poderia mencionar, por exemplo, o motivo da dupla descendência, a descendência de pais humanos e divinos, tal como no caso de Heraclés, que foi inconscientemente adotado por Hera, alcançando a imortalidade. O que na Grécia é mito, no Egito é até mesmo um ritual. Neste último caso, o faraó é por sua natureza um ser humano e divino. Nas paredes da câmara de nascimento dos templos egípcios vê-se representada a segunda concepção e nascimento divinos do faraó, ele nasceu duas vezes. Esta é uma ideia à base de todos os mistérios de renascimento, inclusive do cristianismo. O próprio Cristo nasceu duas vezes, através de seu batismo no Jordão e ele renasceu pela água e pelo Espírito. Consequentemente, na liturgia romana a pia batismal foi designada o teruso que eclesiae, como podemos um hernomissa. Romano, ainda hoje ela é assim designada na benção da água a batismino sábado de Aleluia! Seja como for, o Espírito que apareceu sob a forma de pomba é representado na antiga agnose como Sofia, Sapientia, Sabedoria Mãe de Cristo. Graças ao motivo dos pais duplos, as crianças, em lugar de fadas boas ou más que realizam uma adoção mágica como maldição ou bênção, recebem-a e a mente padrinho e madrinha, em Suíço o alemão, Goti e Goti, em inglês, Guvater e Godimoter. A ideia de um segundo nascimento é encontrada em todo tempo e lugar, nos primórdios da medicina, ela parece como um meio mágico de cura, em muitas religiões, e a experiência mística, constitui a ideia central da filosofia natural da Idade Média e, last notiliaste, a fantasia infantil de muitas crianças pequenas e crescidas de que seus pais não são os verdadeiros, mas apenas pais adotivos a quem foram confiadas. Benvenuto Selene, por exemplo, tinha essa ideia, tal como relata em sua autobiografia. É fora de cogitação que todas as pessoas que acreditam numa dupla descendência tenham tido sempre duas mães na realidade ou, ao contrário, os poucos que compartilham o destino de Leonardo hajam contagiado o resto da humanidade com seu complexo. Não podemos efetivamente deixar de supor que a fantasia do duplo nascimento e das duas mães seja um fenômeno universal, correspondendo a uma necessidade humana refletida nesse tema. Se Leonardo da Vinci retratou suas duas mães em Sante um ano e Maria, o que duvido, ele exprimiu algo em que muitos milhões de pessoas acreditavam antes e depois dele. O símbolo do abutre, tratado por Freud no mesmo ensaio, torna ainda mais plausível este ponto de vista. Ele cita com razão, como fonte do símbolo, a Erogfipica de Orapolo III, livro muito divulgado naquela época. Lê-se aí que os abutres são exclusivamente femininos e significam simbolicamente a mãe, eles concebiam através do vento, ponto esta palavra Pneuma recebeu o significado de espírito, principalmente por influência do cristianismo. Até no relato do milagre de Pentecostes, o Pneuma continua tendo duplo significado de vento e espírito. Na minha opinião, não há dúvida de que este fato indica a Maria, virgem por sua natureza, que concebeu do Pneuma, como um abutre. Segundo Orapolo, o abutre também é o símbolo de Atená, gerada diretamente da cabeça de Zeus, e que também era virgem e só conhecia a maternidade espiritual. Tudo isto é uma clara ilusão a Maria e ao tema do renascimento. Mas não há prova alguma de que Leonardo tenha pensado em algo diverso ao pintar este quadro. Se for correto, supor que ele mesmo se identificava com o menino Jesus, provavelmente representava a dupla maternidade mítica e de modo algum sua própria história pessoal. Que dizer de todos os demais artistas que representaram o mesmo tema? Será que todos eles tinham duas mães? Transferindo o caso de Leonardo para o campo das neuroses, suponhamos que se trate de um paciente com complexo materno, cujo delírio neurótico é o resultado de ter tido de fato duas mães. A interpretação pessoal teria admitido que ele tem razão, mas esta na realidade seria totalmente errada. No fundo, a causa dessa neurose seria a reativação do arquetipo da dupla mãe, independentemente do fato de ter tido ele uma ou duas mães, pois, como vimos, esse arquetipo funciona individual e historicamente sem qualquer relação com o fenômeno raro da dupla maternidade. Em tal caso, é tentadora a suposição de uma causa tão simples e pessoal, mas tal hipótese não só é inexata, como totalmente falsa. É de fato difícil compreender como um motivo de dupla mãe, desconhecido para um médico formado apenas em medicina, possa ter uma força tão determinante a ponto de produzir um efeito traumático. No entanto, levando em consideração as tremendas forças que jazem ocultas na esfera mítico-religiosa do homem, o significado causal e dos arquétipos parece menos fantástico. De fato, há numerosas neuroses cujas perturbações resultam da falta de cooperação dessas forças motrizes na vida psíquica do paciente. Não obstante, a psicologia puramente personalista procura negar a existência dos motivos arquetípicos e aí a busca destruí-los pela análise pessoal, reduzindo tudo a causas pessoais. Considero isto um atrevimento perigoso. Atualmente a natureza das forças em questão pode ser melhor avaliada do que há 20 anos. Acaso não vemos como uma nação inteira ressuscita um símbolo arcaico e até formas arcaicas de religião, e como essa nova emoção transforma o indivíduo de um modo catastrófico? O homem do passado está vivo dentro de nós de um modo que antes da guerra nem poderíamos imaginar. Em última análise o destino das grandes nações não é senão a soma das mudanças psíquicas dos indivíduos. Na medida em que uma neurose é um assunto particular e suas raízes estão fincadas exclusivamente em causas pessoais, os arquétipos não desempenham papel algum. Mas se a neurose é uma questão de incompatibilidade geral, ou causa um estado de certo modo prejudicial num número relativamente grande de indivíduos, somos obrigados a constatar a presença de arquétipos. Uma vez que na maioria dos casos as neuroses não são apenas fenômenos particulares, mas sim sociais, devemos admitir geralmente a presença de arquétipos, o tipo de arquétipo que corresponde à situação é reativado, e disso resultam as referidas forças motrizes ocultas nos arquétipos que, por serem explosivas, soriam perigosas e de consequências imprevisíveis. A pessoa sob o domínio de um arquétipo pode ser acometida de qualquer mal. Se trinta anos atrás alguém tivesse ousado predizer que o desenvolvimento psicológico tendia para uma nova perseguição dos judeus como na Idade Média, que a Europa estremeceria de novo diante ao fácil romano e do avanço das legiões, que o povo conheceria de novo a saudação romana como há dois mil anos atrás e que, em lugar da cruz cristã, uma suástica arcaica atrairia milhões de guerreiros prontos para morrer, tal pessoa seria acusada de ser um místico louco. Hoje, por mais consternador que possa parecer, todo este absurdo é uma realidade terrível, a vida privada, motivos e causas particulares e neuroses pessoais quase se tornaram uma ficção no mundo odierno. O homem do passado, que vivia num mundo de representações coletivas arcaicas, ressurgiu para uma vida visível e dolorosamente real, e isto não só em alguns indivíduos desequilibrados mas em muitos milhões de seres humanos. Há tantos arquétipos quanto as situações típicas na vida. Intermináveis repetições imprimiram essas experiências na constituição psíquica, não sob a forma de imagens preenchidas de um conteúdo, mas principalmente apenas formas sem conteúdo, representando a mera possibilidade de um determinado tipo de percepção e ação. Quando algo ocorre na vida que corresponde a um arquétipo, este é ativado e surge uma compulsão que se impõe a modo de uma reação instintiva contra toda razão e vontade, ou produz um conflito de dimensões eventualmente patológicas, isto é, uma neurose. C. O método de comprovação. Voltemo-nos agora para a questão do modo pelo qual pode ser provada a existência dos arquétipos. Visto que estes produzem certas formas anímicas. Temos que explicar onde e como podemos apreender o material que torna tais formas visíveis. A fonte principal está nos sonhos, que têm a vantagem de serem produtos espontâneos da psique inconsciente, independentemente da vontade, sendo, por conseguinte, produtos da natureza, puros e não influenciados por qualquer intenção consciente. Quando interrogamos o indivíduo podemos averiguar quais os motivos de seus sonhos que lhes são conhecidos. Entre os que lhes são desconhecidos, devemos essir naturalmente todos os que poderia conhecer, como por exemplo. Para voltarmos ao caso de Leonardo, o símbolo do abutre. Não temos certeza se Leonardo foi buscar esse símbolo em Orapolo, mesmo que isso fosse plausível, tratando-se de uma pessoa culta de seu tempo, pois os artistas destacavam-se por um conhecimento humanístico notável. Por isso, apesar de o motivo do pássaro ser um arquétipo par excelência, o seu aparecimento na fantasia de Leonardo nada provaria, eis porque devemos procurar motivos que simplesmente não poderiam ser do conhecimento do sonhador e mesmo assim eles se comportam em seu sonho funcionalmente, de forma a coincidir com a dinâmica dos arquétipos, tal como a conhecemos pelas fontes históricas. Outra fonte de acesso ao material necessário é a imaginação ativa. Entende-se por esta última uma sequência de fantasias que é gerada pela concentração intencional. Minha experiência ensinou-me que a intensidade e a frequência dos sonhos são reforçadas pela presença de fantasias inconscientes e inapreensíveis e que quando estas emergem na consciência o caráter dos sonhos se transforma tornando-os mais fracos e menos frequentes. Cheguei a conclusão a partir disto que o sonho muitas vezes contém fantasias tendentes a se tornarem conscientes. As fontes oníricas são muitas vezes instintos reprimidos, cuja tendência natural é influenciar a mente consciente. Em casos desse tipo entregamos ao paciente a tarefa de contemplar cada fragmento de sua fantasia que lhe parece importante dentro do seu contexto, isto é, examinando-o à luz do material associativo em que está contido, até poder compreendê-lo. Não se trata da livre associação como a que a Freud recomendava para a análise dos sonhos, mas da elaboração da fantasia através da observação de outro material da mesma, tal como este é naturalmente agregado ao fragmento acima referido. Não é oportuno aprofundar aqui explicações técnicas sobre o método. Bastaria dizer que a sequência de fantasias que vem à tona livre ou inconsciente representa um material rico de formas arquetípicas. Evidentemente, este método só pode ser aplicado a determinados casos cuida dosamente selecionados. Ele não é isento de perigo, uma vez que pode afastar demais o paciente da realidade. Convém, em todo caso, advertir contra sua aplicação indiscriminada. Finalmente como fonte interessante de material arquetípico. Dispomos dos delírios dos doentes mentais, das fantasias em estado de transe e dos sonhos da primeira infância, dos 3 aos 5 anos de idade. Podemos obter uma enorme quantidade desse material, mas ele de nada valerá se não conseguirmos encontrar paralelos históricos convincentes. É claro que não basta ligar um sonho a cerca de uma serpente à presença mítica da mesma, pois quem garante que o significado racional da serpente no sonho é o mesmo do encontrado em seu contexto mitológico. Para traçarmos paralelos válidos é necessário conhecer o significado funcional de um símbolo individual. Depois descobriremos se o símbolo mitológico dado como paralelo pertence à mesma circunstância e se tem o mesmo significado funcional. Estabelecer tais fatos não é apenas uma questão de pesquisa laboriosa, mas também um objeto ingrato de demonstração. Como os símbolos não podem ser arrancados de seu contexto, devemos apresentar descrições exaustivas, tanto da vida pessoal como do contexto simbólico. Isto é praticamente impossível dentro dos limites de uma única conferência. Tentei fazê-lo várias vezes, correndo o risco de adormecer a metade do auditório. D. Um exemplo. Escolho novamente o exemplo de um caso clínico que, apesar de já publicado, se presta como ilustração por ser breve. Além disso, posso acrescentar algumas observações, as quais haviam sido omitidas na publicação anterior. Por volta do ano 1906, deparei com a curiosa fantasia de um indivíduo internado há muitos anos. O paciente sofria de uma esquizofrenia incurável desde sua juventude. Frequentara a escola pública e trabalhara como empregado de escritório. Ele não era especialmente bem dotado e nessa época eu mesmo não tinha conhecimento algum de mitologia ou arqueologia. Certo dia, a situação portanto não era suspeita. Certo dia encontrei-o junto à janela, movendo a cabeça de um lado para outro, piscando para o sol. Pediu-me que fizesse o mesmo, prometendo que eu veria algo muito importante. Ao perguntar-lhe o que estava vendo, ele espantou-se porque o nada havia, e disse, o senhor está vendo o pênis do sol, quando movo a cabeça de um lado para outro ele também se move e esta é a origem do vento. Naturalmente nada compreendi dessa estranha ideia, mas anoteia. Cerca de quatro anos depois, ao estudar mitologia, descobri um livro de Albrecht de Eteriche, o conhecido filóiogo que esclareceu tal fantasia. Esta obra, publicada em 1910, trata de um papiro grego da Biblioteca Nacional de Paris. De Eteriche acreditou ter descoberto numa parte do texto uma liturgia mitraica. O texto é sem dúvida uma prescrição religiosa para a realização de certas invocações nas quais mitra é chamado. Ele provém da escola do misticismo alexandrino e coincide no tocante ao seu sentido com corpus hermeicon. Lemos as seguintes instruções no texto de Eteriche. Procura nos raios da respiração, inspira três vezes tão fortemente quanto poderes e sentir teás erguido e caminhando para o alto, de forma que acreditarás estar no meio de região aérea. O caminho dos deuses visíveis aparecerá através do Sol, o Deus, meu Pai, do mesmo modo, tomar-se-á visível também o assim chamado Yubo, a origem do vento propício histórico. Pois verás pendente do disco solar algo semelhante a um tubo. Rumo às regiões do oeste, uma contínua o vento leste, se o outro vento prevalecer em direção ao leste, verás, de modo semelhante, a face movendo-se nas direções do vento. Obviamente, a intenção do autor é propiciar ao leitor a possibilidade de vivenciar a visão que teve, ou em que pelo menos acredita. O leitor deve ser introduzido na experiência intima do autor ou, o que é mais provável, numa daquelas comunidades místicas outrora existentes, das quais filho judeu dá testemunho por ter vivido na mesma época. Pois o Deus do Fogo e do Sol aqui invocado é uma figura, cujos paralelos históricos podem ser comprovados, por exemplo, em conexão com a figura do disco do Apocalipse. Trata-se, por conseguinte, de uma representación colectiva, tal como são também os atos rituais descritos, imitação dos ruídos emitidos pelos animais. Essa visão repousa num contexto religioso de natureza distintamente estática e descreve um tipo de iniciação à experiência mística da divindade. Nosso paciente era dez anos mais velho do que eu. Era megalomaníaco, ou seja, Deus e Cristo a um só tempo. Sua atitude para comigo era simpática gostava de mim por ser a única pessoa a ouvir suas ideias abstrusas com interesse. Seus delírios eram de natureza predominantemente religiosa. Ao convidar-me para piscar em direção ao Sol e abalançar a cabeça de um lado para o outro, como ele, sua intenção era obviamente que eu participasse de sua visão. Ele desempenhava o papel do sábio místico, e eu era seu discípulo. Ele era até mesmo o próprio Deus Sol, na medida em que criava o vinil com o menear de sua cabeça. A transformação ritual na divindade é testemunhada por Apuleio, nos mistérios de Êxis, sob a forma de uma apoteose solar. O sentido do vento prestador de serviço é provavelmente idêntico ao do espírito gerador, Penelmeventu, que flui do Deus Sol para dentro da alma, fecundando-a. A associação de Sol e Vento ocorre com frequência no simboísmo da antiguidade. É necessário provar agora que nesses dois casos particulares não se trata apenas de coincidência meramente casual. Devemos mostrar portanto que a ideia de um tubo de vento em conexão com Deus, ou com o Sol, tem uma existência coletiva, independentemente desses dois testemunhos. Ou, em outras palavras, ela ocorre sem relação com tempo e lugar. Algumas pinturas medievais representam a anunciação como um dispositivo tubular ligando o trono de Deus ao ventre de Maria e podemos ver uma pomba ou o menino Jesus descendo por ele. A pomba significa o fecundador, o vinil do Espírito Santo. É fora de cogitação que o paciente tenha tido algum conhecimento de um papiro publicado quatro anos depois, sendo extremamente improvável que sua visão tivesse algo a ver com uma figura medieval da anunciação, admitindo a hipótese quase impensável e de terele visto uma representação dessa pintura. O paciente foi declarado doente mental aos 20 anos de idade. Nunca viajara. Em sua cidade natal, Zurique, não há qualquer galeria de arte pública que expusesse um tal quadro. Não menciono este caso para provar a visão de um arquétipo, mas para mostrar-lhes meu método de investigação do modo mais simples possível. Se tivéssemos apenas casos desse tipo, nossos levantamentos e dados seriam relativamente fáceis, mas apresentar material comprobatório é na realidade mais complexo. Antes de mais nada, certos símbolos devem ser isolados com clareza, a fim de poderem ser reconhecidos como fenômenos típicos e não só como meras coincidências. Isto pode ser realizado através de exames de uma série de sonhos, digamos, de algumas centenas, focalizando figuras típicas, assim como através da observação de seu desenvolvimento dentro da série. Com esse método é possível constatar certas continuidades e desvios em relação a uma mesa. Uma figura. Podemos escolher qualquer figura que dê a impressão de ser um arquétipo por seu comportamento no sonho ou nos sonhos. Quando o material à nossa disposição for bem observado e revelar a riqueza de seu conteúdo, poderemos descobrir fatos interessantes acerca da modificação sofrida pelo tipo. Não só o próprio tipo mas também suas variações podem ser documentados com material mitológico comparativo. Descrevi esse método de invexação num trabalho publicado em 1935 em que também apresentei o material casuístico necessário. O arquétipo com referência especial ao conceito de anima. Embora a consciência atual pareça ter esquecido a antiga abordagem nau empírica da psicologia, sua atitude básica continua a mesma, ou seja, a psicologia identificando-se com unia teoria acerca do fato psíquico. Nos círculos acadêmicos tornou-se necessária uma revolução drástica no tocante à metodologia, a qual foi iniciada por Fechner 1 e 1 e 2, a fim de tornar claro, no âmbito científico, que a psicologia é um campo de experiência e não uma teoria filosófica. O materialismo crescente do final do século XIX não via significado algum no fato de que tivesse havido um conhecimento anímico experimental, ao qual devemos ainda hoje valiosas descrições. Menciono apenas o ser invomprevente do doutor Justinus Kerner 1846. Todas as descrições românticas em psicologia eram anátema para os novos rumos dos métodos aplicados às ciências naturais. A expectativa exagerada dessa ciência experimental de laboratório já se reflete na psicofísica de Fechner. Seus resultados atuais são a psicotécnica e uma mudança geral do ponto de vista científico favorável à fenomenologia. Mas não podemos afirmar que o ponto de vista fenomenológico tenha penetrado em todas as mentes. A teoria ainda desempenha um papel demasiado importante em toda parte, em lugar de ser incluída na fenomenologia, como deveria ser. Até mesmo Freud, cuja atitude empírica incontestável, acoplou sua teoria como um cínico anum com o método, como se o fenômeno psíquico tivesse que ser inevitavelmente visto por um certo prisma, para ter algum valor. Mesmo assim, foi Freud que abriu caminho para a investigação dos fenômenos complexos, pelo menos no campo das neuroses. Mas o caminho aberto só foi até onde o permitiam certos conceitos básicos de natureza fisiológica, como se a psicologia fosse uma questão de fisiologia dos instintos. Esta limitação da psicologia foi bem recebida pela visão materialista do mundo da queja época, cerca de cinquenta anos atrás, e, apesar de nossa visão de mundo modificada, ela prevalece em grande medida ainda hoje. Isso deu-nos não só a vantagem de um campo de trabalho delimitado, como também um excelente pretexto para não nos preocuparmos com o que acontece no mundo mais amplo. Assim sendo, a psicologia médica em seu todo ignorou o fato de que uma psicologia das neuroses, como por exemplo a de Freud, fica apairando no ar, sem conhecer uma fenomenologia geral. Da mesma forma no campo das neuroses foi ignorado o fato de que Pierre Jeanette já começara, antes de Freud, a construir um método descritivo, sem sobrecarregá-lo com pressupostos teóricos e filosóficos. A descrição biográfica do fenômeno anímico, ultrapassando o campo estritamente médico, era representada pela obra principal do filósofo Theodore Flournoy, de Genebra, ou seja, no consenente à psicologia de uma personalidade excepcional. Seguiu-se a ele uma primeira tentativa abrangente, a obra principal de William James, Variettes ou Freeligius Experience, 1902. Devo a esses dois investigadores ter compreendido a natureza do distúrbio psíquico no âmbito da alma humana em seu todo. Eu próprio conduzi durante vários anos um trabalho experimental, no entanto, através de minha ocupação intensa com neuroses e psicoses fui levado a reconhecer que, por mais desejável que seja a avaliação quantitativa, é impossível prescindir do método descritivo qualitativo. A psicologia médica reconheceu que os fatos decisivos são extraordinariamente complexos e só podem ser aprendidos através da descrição casuística. Este método, porém, exige que se esteja livre de pressupostos teóricos. Toda ciência natural é descritiva quando não pode mais proceder experimentalmente, sem no entanto deixar de ser científica. Mas uma ciência experimental toma-se inviável quando delimita seu campo de trabalho segundo conceitos teóricos. A alma não termina lá onde termina um pressuposto fisiológico ou de outra natureza. Em outras palavras, em cada caso singular, cientificamente observado, devemos levar em consideração o fenômeno inimigo em sua totalidade. Essas ponderações são imprescindíveis para a discussão de um conceito empírico como o da anima. Contrariando o preconceito frequentemente exteriorizado de que se trata de uma invenção teórica ou, pior ainda, de pura mito ou eu já ressalto que o conceito de anima é experimental. Este tem por único objetivo nomear um grupo de fenômenos análogos e afins. O conceito não significa mais do que o de artrópodes que inclui todos os animais de membros articulados, designando assim este grupo fenomenológico. Os preconceitos mencionados, por mais lamentáveis que sejam, provêm da ignorância. Os críticos desconhecem os fenômenos em questão, pois eles se encontram em sua maioria fora de um saber puramente médico, no terreno da experiência humana universal. A alma com que o médico lida não se preocupa com a limitação do saber deste, mas exprime suas manifestações de vida, reagindo a influências de todas as áreas da experiência humana. Sua natureza não se revela apenas na esfera pessoal, na dos instintos ou na esfera social, mas nos fenômenos do mundo de um modo geral. Em outras palavras, se quisermos compreender o que significa a alma devemos incluir o mundo. Não podemos, mas devemos, por razões práticas, delimitar nossas áreas de trabalho, isso porém só pode ser feito com a pressuposição consciente dos limites. Quanto mais complexos forem os fenômenos com que se depara o tratamento clínico, tanto mais ampla deve ser a pressuposição e o respectivo conhecimento. Assim sendo, quem desconhecer o alcance e significado universal do motivo da se exija, motivo da conjunção, na psicologia dos primitivos, na mitologia, na ciência comparada das religiões e na história da literatura, dificilmente poderá opinar acerca da questão do conceito de anima. O seu conhecimento acerca da psicologia das neuroses poderia dar-lhe uma certa ideia do conceito de anima, no entanto, só o conhecimento de sua fenomenologia universal abre-lhe os olhos para o verdadeiro significado desse conceito, isto é, do que lhe encontrará nos casos individuais, muitas vezes patologicamente distorcidos. Apesar de que o preconceito comum ainda acredite que a única base essencial do nosso conhecimento é dada exclusivamente de fora, e que nil este intelectuco ou anteafuerite incenso, a verdade é que a teoria atômica absolutamente respeitável de um leucipo ou demócrito não se baseava de modo algum na observação da fissão atômica, mas sim numa ideia mitológica de partículas mínimas já conhecidas pelos habitantes da Austrália Central Paleolítica. Como átomos da alma, partes mínimas animadas. A quantidade da realidade anímica projetada no desconhecido das aparências externas é familiar a todo conhecedor da antiga ciência e filosofia naturais. De fato, é tão grande, que não podemos dizer o modo pelo qual o mundo é propriamente constituído, uma vez que somos obrigados a converter acontecimentos físicos em processos psíquicos, se quisermos dizer o que quer que seja acerca do conhecimento. Mas quem pode garantir que nessa conversão se produza uma imagem objetiva adequada do mundo? Isso só poderia acontecer se o acontecimento físico também fosse psíquico. Mas uma grande distância separa-nos ainda desta constatação. Por enquanto devemos contentar-nos, queiramos ou não. Com o pressuposto de que a alma fornece tais imagens e formas e somente elas tornam possível um conhecimento do objeto. Em geral se supunha que essas formas são transmitidas pela tradição, de modo que hoje ainda falamos de átomos porque direta ou indiretamente ouvimos falar da teoria do átomo de Demócrito. Mas onde é que Demócrito ou quem quer que tenha falado dos menores elementos constitutivos teria ouvido falar de átomos? Esta noção originou-se de ideias arquetípicas, isto é, imagens primordiais que nunca são representações de acontecimentos físicos, mas produtos espontâneos do fator anímico. Apesar da tendência materialista de conceber a alma como um mero decalque de processos físicos e químicos, não temos uma só prova a favor dessa hipótese. Pelo contrário, inúmeros fatos provam que a alma traduz o processo físico em sequências de imagens, as quais muitas vezes não tem conexão visível com o processo objetivo. A hipótese materialista é ousada demais e desafia o que é passível de experiência com arrogância metafísica. A única coisa que pode ser estabelecida com certeza no estado presente do nosso saber é a nossa ignorância acerca da natureza do fato anímico. Não há razão alguma para se considerar a psique como algo secundário, ou como um epifenômetro, mas há motivos suficientes para concebê-la, pelo menos hipoteticamente, como um factor sui generis, pelo menos até poder ser provado suficientemente que o processo anímico também pode ser produzido numa retorta. A pretensão da alquimia no sentido de obter o lapis filosoforum, o qual é constituído de corpus et anima et espíritus, foi ridicularizada como algo impossível, portanto, a consequência lógica do pressuposto medieval, ou seja, o preconceito materialista concernente à aima, não deve ser obstinadamente levado adiante como se a cita premissa fosse um fato comprovado. Não será fácil reduzir fatos anímicos complexos a uma fórmula química. O fator anímico deve ser considerado por enquanto ex hipótesis, como uma realidade autônoma de caráter enigmático, e isso em primeiro lugar porque ele parece ser de essência diferente dos processos fisico-químicos, de acordo com toda a nossa experiência concreta. Ultimamente já não sabemos qual é a sua substancialidade, mas o mesmo também ocorre em relação ao objeto físico, ou seja, a matéria. Considerando pois o fator anímico como autônomo, podemos concluir que há uma existência anímica, a qual escapa aos caprichos e manipulações da consciência. Logo, se o caráter de evanescência, superficialidade, matiz sombrio e até de futilidade se ligam a tudo o que é anímico, isto é devido quase sempre à psique subjetiva, isto é, aos conteúdos da consciência, mas não à psique objetiva, ao inconsciente, que representa uma condição a priori da consciência e seus conteúdos. Do inconsciente emanam influências determinantes, as quais, independentemente da tradição, conferem semelhança a cada indivíduo singular, e até a identidade de experiências, bem como da forma de representá-las imaginarivamente. Uma das provas principais disto é o paralelismo quase universal dos motivos mitológicos, que denominei arquétipos, devido à sua natureza primordial. Um destes arquétipos, de experiência prática especial para o psicotirrapelta, foi por mim denominado Anima. Com esta expressão latina deve ser caracterizado algo que não podemos confundir com nenhum dos conceitos dogmático-cristãos de ordem filosófica da alma. Se desejarmos formar uma ideia mais ou menos concreta deste conceito, recorramos a um autor ciássico da antiguidade, como Macrobio, ou a filosofia clássica chinesa, no qual Anima, Puigui, é concebida como uma parte feminina actônica da alma. Um paralelo dessa espécie sempre corre o risco do concretismo metafísico, que procura evitar na medida do possível, mas ao qual sucumbe até a certo grau toda a tentativa de uma descrição plástica. Não se trata aqui de um conceito abstrato, mas sim empírico, que se apresenta sob uma forma necessariamente a ele aderida e que, o primeiro, só pode ser descrito através de sua fenomenologia específica. Uma psicologia científica, independentemente dos prós e contras da filosofia da época, deve considerar as intuições transcendentais que emanaram do espírito humano em todos os tempos, como projeções, isto é, como conteúdos psíquicos extrapolados num espaço metafísico e hipostasiado. Historicamente encontramos a Anima nas cisígeas divinas, nos pares divinos masculino-femininos. Estes mergulham, por um lado, nas obscuridades da mitologia primitiva e, por outro, elevam-se nas especulações filosóficas do gnosticismo e da filosofia chinesa, onde o pai cosmogônico de conceitos é denominado yang, masculino, e yin, feminino. Pudemos afirmar tranquilamente, acerca dessas cisígeas, que elas são tão universais como a existência de homens e mulheres. Deste fato, naturalmente, resulta que a imaginação está presa a esse motivo de tal forma que em todo tempo e lugar ela é motivada a projetá-lo sempre de novo. Ora, sabemos pela experiência médica que a projeção é um processo inconsciente automático, através do qual um conteúdo inconsciente para o sujeito é transferido para um objeto, fazendo com que este conteúdo pareça pertencer ao objeto. A projeção cessa no momento em que se toma consciente, isto é, ao ser constatado que o conteúdo pertence ao sujeito. O panteão poíteista da Antiguidade não foi despotencializado por causa de hemeros, segundo o qual essas figuras divinas nada mais se riam do que reflexos do caráter humano. Ora, é fácil mostrar que o par divino é simplesmente uma idealização dos pais ou de qualquer outro par amoroso humano que, por um motivo qualquer, aparecia no céu. Esta suposição seria extremamente simples se a projeção não fosse um processo inconsciente, mas sim uma intenção consciente. Podemos presumir, em geral, que os pais sejam os indivíduos que mais conhecemos, isto é, dos quais o sujeito tem perfeita consciência, mas é justamente por essa razão que não poderiam ser projetados, uma vez que a projeção diz respeito a um conteúdo inconsciente para o sujeito, o qual aparentemente não lhe pertence. A imagem dos pais é precisamente a que menos poderia ser projetada, por ser demasiado consciente. Na realidade, porém parece que são as imagens parentais as mais frequentemente projetadas. Este fato parece tão evidente que quase se poderia concluir serem projetados os conteúdos conscientes. Isto pode ser visto mais claramente nos casos de transferência, em que o paciente tem perfeita clareza de estar projetando a imago do pai, ou mesmo a da mãe, no médico, reconhecendo inclusive as fantasias incesiosas ligadas a ela e também num sentido mais abrangente, sem livrar-se porém dos efeitos retroativos de sua projeção, isto é, da transferência. Em outras palavras, ele se comporta como se não tivesse percebido absolutamente a sua projeção. A experiência mostra no entanto que nunca se projeta conscientemente. As projeções sempre existem e só posteriormente são reconhecidas. Podemos então presumir que além da fantasia incestuosa há conteúdos de grande carga emocional associados às imagens parentais, as quais precisam ser conscientizadas, estas últimas parecem mais dificilmente conscientizáveis do que as fantasias incestuosas, supostamente reprimidas por uma resistência violenta, sendo portanto inconscientes. Supondo que esta opinião é correta, somos obrigados a concluir que além da fantasia incestuosa existem conteúdos reprimidos por uma resistência ainda maior. Como é difícil imaginar algo mais indecente do que o incesto, vemos-nos embaraçados ao pretender dar uma resposta a esta questão. Se dermos a palavra a experiência prática, esta nos dirá que as fantasias incestuosas se associam a ideias religiosas ligadas às imagens parentais. Não é necessário apresentar provas históricas no que concerne a esta questão. Todos a conhecem. Mas o que dizer da vergonha das associações de teor religioso? Alguém observou certa vez que em ambientes sociais convencionais seria mais difícil falar de Deus à mesa do que contar uma história picante. Realmente, um número maior de pessoas suporta com mais facilidade assumir suas fantasias sexuais do que reconhecer um salvador em seu médico, porque o primeiro caso é legitimamente biológico e o segundo, patológico, causando grande temor. Na minha opinião, porém se dá demasiada importância à resistência. Os fenômenos podem ser explicados por uma falta de imaginação e reflexão, o que torna a conscientização difícil para o paciente. Talvez ele não tenha uma resistência particular contra as ideias religiosas, mas nunca lhe ocorreu a possibilidade de poder considerar seu analista como um Deus ou salvador. A simples razão o protege de tais ilusões, mas ele hesita menos em supor que o próprio médico imagina tal coisa. Quando alguém é dogmático, tem maior facilidade de considerar o outro como profeia e fundador de religiões. Ideias religiosas são, como prova a história, de uma força sugestiva e emocional extremas. Incluo nessa categoria obviamente todas as representativas coletivas, aquilo que ensina a história das religiões, bem como tudo que rima com o ismo. Este último é apenas uma variante moderna das confissões religiosas históricas. Alguém pode, de boa fé, convencer-se de que não tem ideias religiosas. Mas ninguém pode colocar-se à margem da humanidade, de forma a não ter nenhuma representação coletiva e dominante. O seu materialismo, ateísmo, comunismo, socialismo, liberalismo, intelectualismo, existencismo, etc. Testemunham contra sua inocência. De alguma forma, em alguma parte, aberto onde se inula da meme, ele é possuído por uma ideia supraordenada. A psicologia sabe o quanto ideias religiosas têm a ver com imagens parentais. A história preservou testemunhos poderosos desta evidência, independentemente das descobertas médicas modernas, que levarão certas pessoas a supor que as relações com os pais são a origem real das ideias religiosas. Esta hipótese, porém, é baseada num conhecimento falho dos fatos. Em primeiro lugar, não podemos simplesmente transpurar a psicologia moderna da família a um contexto meramente primitivo, onde as coisas são muito diferentes. Em segundo lugar, temos de precaver-nos contra as fantasias do pai originário e das hordas primitivas. Em terceiro lugar, e é o mais importante, é preciso conhecer em seus detalhes a fenomenologia das experiências religiosas, o que é um assunto sui generis. As investigações psicológicas neste campo não satisfazem a nenhuma dessas três condições. A única coisa que sabemos positivamente a partir da experiência psicológica é que há ideias teístas associadas às imagens parentais, inconscientes para a maioria de nossos pacientes. Se as projeções correspondentes não poderem ser retiradas intuitivamente, lemos toda razão para suspeitar da existência de conteúdos emocionais de natureza religiosas. Sem levar em conta a resistência racional do paciente. Na medida em que temos algum conhecimento acerca do homem, sabemos que ele sempre está sob influência de ideias dominantes. Quem é ligar que é isento de uma tal influência é suspeito de haver substituído uma forma conhecida de crença religiosa por uma variante desonhecida tanto para ele como para os outros. Em lugar do teísmo ele se devolta ao ateísmo, em lugar de dioniso ele prefere o mitra mais moderno, em lugar do céu, procura o paraíso na terra. Um ser humano sem uma representação coletiva e dominante se rie um fenômeno totalmente anormal. Mas um tal fenômeno só ocorre na fantasia de indivíduos isolados que se iludem acerca de si mesmos. Erram não só acerca da existência de ideias religiosas, mas também e principalmente em relação à intensidade das mesmas. O arquétipo das ideias religiosas possui, como todo instinto, a sua energia específica, que ele não perde ainda que sua consciência o ignore. Assim como pode ser afirmado com a maior probabilidade que todo ser humano possui todas as funções e qualidades humanas médias, podemos supor a presença de fatores religiosos normais, isto é, de arquétipos, e essa expectativa não falha como é fácil reconhecer. Quem consegue descartar um manto de fé, só pode fazê-lo graças à convicção de ter um outro a mão plus a change, plus a reste la meme chose. Ninguém escapa do preconceito da condição humana. As representatíons coletivas têm uma força dominante e portanto não é da surpreender que sejam reprimidas por uma intensa resistência. Em seu estado de repressão elas não se ocultam através de qualquer insignificância, mas de ideias e figuras que são problemáticas por outros motivos e que intensificam e complicam sua natureza dúbia. Por exemplo, tudo quanto se gostaria de atribuir aos pais e culpá-los de um modo infantil é exacerbado por essa intensificação secreta da fantasia e por isso permanecem aberto à questão de saber em que medida deve levar-se a sério a famigerada fantasia do incesto. Por detrás do casal amoroso ou parental há conteúdos de extrema tensão, não percebidos pela consciência que só podem ser notados através da projeção. Essas projeções ocorrem de fato e não são apenas opiniões tradicionais, o que é documentado historicamente. Isto mostra que as exigidas são projetadas de forma visionária ou vivencial, contradizendo as crenças tradicionais. Um dos casos mais instrutivos é do místico suíço do século XV, Nicolau de Flui, recentemente canonizado, cujas visões são um retrato contemporâneo para nós. Nas visões, cujo objeto é sua iniciação à adoção divina, a divindade aparece numa forma dual, ora como pai majestoso, ora como mãe majestosa. Esta representação é o menos ortodoxa possível, uma vez que a igreja, há mil anos, eliminaram o elemento feminino da trindade, por ser herético. Bruder Claus era um simples camponés chileirado, ao qual certamente só haviam ensinado a doutrina aprovada pela igreja, e desconhecia a interpretação gnóstica do Espírito Santo como Sofia, menina e materna. A chamada visão da trindade deste místico é ao mesmo tempo um claro exemplo da intensidade do conteúdo projetado. A situação psicológica de Nicolau presta-se perfeitamente a uma tal projeção, pois sua ideia consciente de Deus coincide tão pouco com o conteúdo inconsciente do mesmo que este aparece sob a forma de uma experiência estranha. Este fato leva-nos a concluir que não foi a ideia tradicional de Deus mas peio contrário, uma imagem herética que se configurou numa forma visionária, isto é, um significado de natureza arquetípica que despertou espontaneamente no místico, sem intermediação. Trata-se do arquétipo do par divino, a Cisígia. Encontramos um tato semelhante nas visões de Gilaume de de Guleville, descritas em Péler e na Gidilame. Ele vê Deus no mais alto dos céus sentado num trono radiante e redondo, como um rei, a seu lado, a rainha do céu está sentada num trono semelhante de cristal marrom. Para um monge da ordem cisterciense, que se distinguia por extrema severidade, esta visão é bastante herética. A possibilidade de tal projeção foi aqui preenchida. Uma impressionante descrição do caráter vivencial da visão da Cisígia pode ser encontrada na obra de Edward Maitland, que apresenta a biografia de Anna Kingsford. Maitland escreve pormenorizadamente sua vivência de Deus que consistia numa visão luminosa, muito semelhante à de Bruder Claus. O autor diz textualmente, era. Deus como Senhor, que prova através de sua dualidade ser Deus, antossubstância como energia, tanto amor como vontade. Tanto feminino como masculino, tanto mãe como pai. Espero que estes poucos exemplos bastem para caracterizar o aspecto vivencial da projeção, independentemente da tradição. Dificilmente poderemos desviar da hipótese de que no inconsciente há um conteúdo de carga emocional pronto para projetar-se em determinado momento. O conteúdo é o tema da Cisígia, essa exprime o fato de que concomitantemente ao masculino sempre é dado o feminino correspondente. A propagação ampla e de extraordinária emocionalidade deste tema prova tratar-se de uma realidade fundamental e por isso de grande importância prática, não importando que cada psicoterapeuta ou psicólogo compreenda onde e de que modo este fato anímico influencia seu campo de trabalho específico. Micróbios desempenhavam sua perigosa função muito antes de serem descobertos. Como foi dito acima, é natural prever o par para então não se exija. A parte feminina, ou a mãe, corresponde à anima. Mas como, pelos motivos expostos, a consciência do objeto impede a sua projeção, resta-nos apenas supor que os pais sejam as pessoas menos conhecidas de todos os seres humanos. Haveria, portanto, uma imagem especular inconsciente dos pais que não se assemelharia a eles e até lhes seria completamente estranha e desproporcional, tal como um homem comparado a Deus. Seria concebível, como já afirmamos, que a imagem especular inconsciente não fosse mais do que a imagem de pai e mãe adquirida na primeira infância, supervalorizada e posteriormente reprimida devido à fantasia incestuosa ligada a eles. Esta interpretação parte, no entanto, do pressuposto de que essa imagem já tenha sido consciente alguma vez, pois de outro modo não poderia ser reprimida. Pressupõe-se também que o ato de repressão moral tornou-se inconsciente, pois de outra forma esse ato permaneceria na consciência e com ele pelo menos a memória da reação moral repressiva, cuja constituição faria reconhecer, por sua vez, a natureza da coisa reprimida. Não quero determinar estas preocupações, mas ressalto que, segundo a opinião geral, a imagem para então não se forma no período da pré-puberdade, ou em algum outro estágio de consciência mais ou menos desenvolvido, mas sim, nos estados iniciais de consciência, entre o primeiro e quarto ano de vida, ou seja, numa fase em que a consciência ainda não apresenta uma continuidade real, mas um caráter de descontinuidade insular. A relação com o eu, indispensável para uma continuidade da consciência, só existe parcialmente, de modo que grande parte da vida psíquica naquele estágio se desenvolve num estado que só podemos designar como relativamente inconsciente. Em todo caso, um tal estado, no adulto, daria a impressão de uma situação sonobúlica, onírico-crepuscular. Estes estados porém são sempre caracterizados por uma percepção fantasiosa da realidade, tal como observamos nas crianças pequenas. As imagens da fantasia superam a influência dos estímulos sensoriais e organizam estes últimos como uma imagem anímica preexistente. Na minha opinião é um grande equívoco supor que a alma do rissém-nascido seja a tabula rasa, como se não houvesse nada dentro dela. Na medida em que a criança vem ao mundo com o cérebro diferenciado, predeterminado pela hereditariedade e portanto individualizado, ela responde aos estímulos sensoriais externos, não com quaisquer predisposições, mas sim com predisposições específicas, que condicionam uma seletividade e organização da percepção que lhes são próprias, individuais. Tais predisposições são comprovadamente instintos herdados e pré-formações. Estas últimas são as condições apriorísticas e formais da percepção, baseadas nos instintos. Sua presença imprime no mundo da criança e do sonhador o timbre europomórfico. Trata-se dos arquétipos que determinam os rumos da atividade da fantasia, produzindo desse modo nas imagens fantásticas dos sonhos infantis, bem como nos delírios esquizofrênicos, surpreendentes paralelos mitológicos, como os que também encontramos de forma águo atenuada nas pessoas normais e neuróticas. Não se trata portanto de ideias herdadas, mas de suas possibilidades. Não se trata também de heranças individuais, mas gerais, como se pode verificar pela ocorrência universal dos arquétipos. Os autores presumem que as imagens originárias são dadas pela linguagem. Esta suposição em alguns casos particulares é correta, mas de um modo geral é refutada pelo falho de que grande parte de imagens e conexões arquetipicas são trazidas à luz através da psicologia onírica cê da psicopatologia, que nem seriam passíveis de comunicação mediante o uso histórico da linguagem. Assim como os arquétipos ocorrem a nível etnológico, sob a forma de mitos, também se encontram em cada indivíduo, nele atuando de modo mais intenso, antropomorfizando a realidade, quando a consciência é mais restrita e fraca, permitindo que a fantasia invada os fatos do mundo exterior. Esta condição é dada indubitavelmente na criança em seus primeiros anos. Para mim é mais provável que a forma arquetípica do par divino recubra e assimilhe a imagem dos pais verdadeiros, num primeiro momento, até que, com o desenvolvimento da consciência, a forma real dos pais seja percebida, não raro para o desapontamento da criança. Ninguém sabe melhor do que o psicoterapeuta é que a mitologização dos pais se prolonga muito tempo a ir à vez da idade adulta, e só é abandonado após uma grande resistência. Lembro-me de um caso que se me apresentou como o de uma vítima de um fortíssimo complexo materno de castração, que ainda não tinha sido superado depois de um tratamento psicanalítico. Sem a minha intervenção o paciente havia feito espontaneamente alguns desenhos que representavam a mãe, primeiramente como um ser sobrenatural e depois como uma figura mutilada e sangrenta. Minha atenção foi especialmente despertada para o fato de que havia sido perpetrada obviamente na mãe uma castração, pois diante do seu genital ensanguentado jaziam decepados membros genitais masculinos. Os desenhos representavam um clímax é maior em adminus, uma clímax decrescente, primeiro, a mãe era um hermafrodita divino qual, através da experiência decepcionante e inaguável da realidade, foi privado de sua perfeição andrógine e platônica, transformando-se na figura lamentável de uma mulher velha e comum. A mãe fora manifestamente desde o início, isto é, desde a mais tenra infância do paciente, assimilada à ideia arquetípica da se exigiu da conunctil masculino-feminina, aparecendo-lhe por isso como perfeita e sobrenatural. Esta propriedade é inerente ao arquétipo e constitui também a razão pela qual permanece estranha o consciência por não lhe pertencer e, caso o sujeito se identifique com ela, pode operar uma transformação devastadora da personalidade, geralmente sob a forma de megalomania ou do complexo de inferioridade. A decepção do paciente efetuou uma castração na mãe hermafrodita, este último constitui o complexo de castração do primeiro. Ele havia caído do Olimpo da infância e já não era o filho heróico de uma mãe divina. Seu medo da castração era o medo da vida real, que de modo algum correspondia à expectativa infantil primordial, faltando-lhe completamente o sentido mitológico do qual possuía uma obscura lembrança, diz jamais tem raidade. Sua existência fora, no sentido próprio da palavra. Desacralizada. Isto significava para ele, sem que o compreendesse, uma pesada perda no tocante a esperança da vida e a força da ação. Ele mesmo se sentia castrado, o que é um mal entendido neurótico plausível. O qual se tomaria posteriormente uma teoria de neurose. Devido ao medo geral, de que no decorrer da vida se perca a conexão com o estágio prévio arqueípico e instintivo da consciência, instituiu-se, há muito tempo, o costume de dar ao recém-nascido, além de seus pais carnais, dois padrinhos de batismo, isto é, um guvater e uma godmuter, como são chamados em inglês, cuja incumbência principal é cuidar do bem-estar espiritual do batizando. Eles representam o par divino, que aparece no nascimento anunciando o tema do duplo nascimento. A figura da anima que conferia a mãe, na ótica do filho, um brilho sobrenatural é desfeita gradualmente pela banalidade cotidiana, voltando para o inconsciente, sem que com isso perca a sua atenção originária e instintividade. A partir desse momento ela está pronta a irromper e projeta-se na primeira oportunidade, quando uma figura feminino impressionar, rompendo a cotidianidade. Acontece então o que Goethe vivenciou com Fravon Stenis e repetiu na figura de Mignon e de Gretchen. Neste último caso, Goethe revelou-nos também toda a metafísica subjacente. Nas experiências da vida amorosa do homem a psicologia deste arquétipo manifesta-se sob a forma de uma fascinação sem limites, de uma supervalorização e ofuscamento, ou sob a forma da misoginia em todos os seus graus e variantes, que não se explicam de modo, algum pela natureza dos objetos em questão, mas apenas pela transferência do complexo materno. No entanto, este é criado primeiro pela assimilação da mãe, o que é normal sempre presente, a parte feminina do arquétipo preexistente de um par de opostos masculino feminino e, secundariamente, por uma demora normal a destacar-se da margem primordial da mãe. Realmente, ninguém suporta a perda total do arquétipo. Por este motivo origina-se um tremendo mal-estar na cultura, e ninguém se sente mais em casa, pois faltam pai e mãe. Todos sabem as medidas tomadas pela religião no tocante a isto. Infelizmente há muita gente que sem pensar continua a perguntar se estas medidas são verdadeiras, quando na realidade se trata de uma questão de necessidade psicológica. Nada adianta racionalizar, deixando a questão de lado. Na projeção, a anima sempre assumiu uma forma feminina, com determinadas características. Esta constatação empírica não significa no entanto que o arquétipo em si seja constituído da mesma forma. A cisigia masculino feminino é apenas um dos possíveis pares de opostos, mas na prática é um dos mais importantes e frequentes. Ela tem muitas relações com outros pares, de opostos, que não apresentam diferenças sexuais, podendo pois ser colocados numa categoria sexual apenas de um modo forçado. Tais relações encontram-se em múltiplos matizes principalmente na Yoga Kundatini 31, no Gnosticismo e na Filosofia Alquímica 33, sem mencionar as formas espontâneas da fantasia no material clínico das neuroses e psicoses. Ao examinar cuidadosamente todos esses dados, parece-nos provável que um arquétipo em estado de repouso, não projetado, não possui forma determinável, mas constitui uma estrutura formalmente indefinida, mas com a possibilidade de manifestar-se em formas determinadas, através da projeção. Esta constatação parece contradizer o conceito de tipo. Na minha opinião tal contradição não é aparente, mas real. Empiricamente, trata-se de tipos, isto é, de formas definidas que podem ser diferenciáveis, recebendo um nome. Mas assim que retirarmos a fenomenologia casuística destes tipos, tentando examiná-los em suas relações com outras formas arquetípicas, os primeiros atingem e ou extensas ramificações na história da simbologia, que somos levados a concluir que os elementos psíquicos básicos são de uma multiplicidade cambiante, a ponto de ultrapassarem a capacidade imaginativa do homem. O empirista deve contentar-se portanto com um conoce teórico. Neste ponto, sua situação não é pior que a da física atômica, se bem que seu método não seja quantitativamente mensurável, mas sim morfogogicamente descritivel. A anima é um fator da maior importância na psicologia do homem, sempre que são mobilizadas suas emoções e afetos. Ela intensifica, exagerá, falseia a mitologues a todas as relações emocionais com a profissão e pessoas de ambos os sexos. As teias da fantasia a ela subjacente são obra a sua. Quando a anima é constelada mais intensamente é labrando o caráter do homem, tornando-o excessivamente sensível, irritável, de humor instável, ciumento, vaidoso e desajustado. Ele vive num estado de mal-estar consigo mesmo e o irradia toda a volta. Às vezes, a relação do homem com uma mulher que capturou sua anima revela a existência da síndrome. A figura da anima, como acabo de observar, não escapou a atenção dos poetas. Há excelentes descrições que informam acerca ao contexto simbólico em que o arquétipo em gerais se aloja. Menciono principalmente Xi, que retornou Xi e o S. Dauter de Hideragard, bem como o Atlantide de Benoit. Este foi acusado em sua época de plagiar Hideragard, devido à assombrosa analogia das descrições de ambos. Ao que parece, Benoit conseguiu livrar-se da acusação. O Prometeu de Spiteller também contém observações extremamente sutis e o seu romance e mago descreve a projeção admiravel meni. A questão da terapia é um problema que não pode ser resolvido com poucas palavras. Nem era minha intenção tratar deste problema o que. No entanto, quero esboçar rapidamente meu ponto de vista em relação a ela. Pessoas mais jovens, antes de atingirem a metade da vida, por volta dos 35 anos, conseguem suportar sem dano até mesmo a perda aparentemente total da anima. Em todo caso, neste estágio um homem deveria conseguir ser um homem. À medida em que cresce, o jovem deve poder libertar-se do fascino pela anima, exercido sobre ele pela mãe. Há, no entanto, exceções, especialmente no caso de artistas, onde o problema se coloca frequentemente de modo bastante diferente, o mesmo se dá com o homossexualismo que ingera, se caracteriza por uma identificação com anima. Em vista da conhecida frequência deste último fenômeno, conciei-o como uma perversão patológica extremamente questionável. Segundo as descobertas da psicologia, trata-se mais de um desligamento incompleto do arquétipo hermafrodia, unido a uma resistência expressa a identificar-se com o papel de um ser sexual unilateral. Uma tal disposição não deve ser julgada sempre como negativa, posto que conserva o tipo humano originaio que, de certa maneira, se perde no ser sexualmente unilateral. Depois da metade da vida, no entanto, a perda permanente da anima significa uma diminuição progressiva de vitalidade, flexibilidade e humanidade. Em regra geral, disso vai resultar uma rigidez prematura, quando não uma serose, estereotipia, unilateralidade fanática, obstinação, pedantismo ou seu contrário, resignação, cansaço, desleixo, irresponsabilidade e finalmente um remo e semente infantil, com tendência ao alcooísmo. Depois da metade da vida deveria restabelecer-se, na medida do possível, a conexão com a esfera da vivência arquetípica. Aspectos psicológicos do arquétipo materno. 1. O conceito de arquétipo. O conceito da grande mãe provém da história das religiões e abrange as mais variadas manifestações do tipo de uma deusa mãe. No início esse conceito não diz respeito à psicologia, na medida em que a imagem de uma grande mãe aparece nessa forma muito raramente. Quando aparece na experiência clínica, isso só se dá em circunstâncias especiais. O símbolo é obviamente um derivado do arquétipo materno, assim sendo, quando tentamos investigar o pano de fundo da imagem da grande mãe, sob o prisma da psicologia, temos necessariamente de tomar por base de nossa reflexão o arquétipo materno de Uramodo muito mais genérico. Embora já não seja tão necessária atualmente uma discussão ampla sobre o conceito de arquétipo, não me parece porém dispensável fazer algumas observações preliminares a respeito do mesmo. Em épocas passadas, apesar de existirem opiniões discordantes e tendências de pensamento aristotélicas não se achava demasiado difícil compreender o pensamento de Platão, de que a ideia é preexistente e supraordenada aos fenômenos em geral. Arquétipo nada mais é do que uma expressão já existente na Antiguidade, sinônimo de ideia no sentido platônico. Por exemplo, quando Deus é designado por traço no Corpus Hermeticum, provavelmente datado do século I, expressa-se com isso a ideia de que ele é preexistente ao fenômeno luz e imagem primordial supraordenada a toda espécie de luz. Se eu fosse um filósofo daria prosseguimento ao argumento platônico segundo minha hipótese, dizendo, em algum lugar, em um lugar se geste existe uma imagem primordial da mãe, preexistente e supraordenada a lodo fenômeno do maternal no mais amplo sentido desta palavra? Mas como não sou filósofo e sim empirista, não posso permitir a mim mesmo a pressuposição de que o meu temperamento peculiar, isto é, minha atitude individual no tocante é se problemas intelectuais têm a validade universal. Tal coisa aparentemente só é aplicável àquele filósofo que supõe serem universais suas disposições e atitudes e não reconhece a sua problematicidade individual, sempre que possível, como condição essencial de sua filosofia. Como empirista devo constatar que há um temperamento para o qual as ideias são entidades e não somente nomina apóstrofo. Por acaso, quase eu poderia dizer vivemos atualmente, há cerca de duzentos anos, numa época em que se tornou um populiar e até mesmo incompreensível supor que as ideias pudessem ser algo diverso de simples nomina. Aquele que ainda pensa anacronicamente a modo de Platão, decepcionar-se-á ao vivenciar que entidade celeste, isto é, metafísica, da ideia foi relegada à esfera incontrolável da fé e da superstição, compasivamente legada ao poeta. O ponto de vista nominalista triunfou mais uma vez sobre o realista na disputa secular dos universais, e a imagem originária volatilizou-se num flatus voês. Essa reviravolta foi acompanhada e até certo ponto provocada pela marcante evidência do empirismo, cujas vantagens se impuseram nitidamente à razão. Desde então, a ideia deixou de ser um a priori, adquirindo um caráter secundário e derivado. Óbvio que o nominalismo mais recente também reivindica validade universal, apesar de basear-se num pressuposto determinado pelo temperamento e, portanto, limitado. O teor dessa validade é o seguinte, válido é tudo aquilo que vem de fora, sendo pois verificável. O caso ideal é a constatação pela experiência. A antítese é a seguinte, é válido aquilo que vem de dentro e que portanto não é verificável. É óbvio que este ponto de vista é desesperador. A filosofia natural dos gregos, voltada para a materialidade, combinada com a razão aristotélica, obteve uma vitória tardia, porém significativa, sobre Platão. Em toda vitória há sempre o germe de uma derrota futura. Mais recentemente tem-se multiplicado os sinais indicativos de uma mudança de ponto de vista. Significativamente, a teoria das categorias de Kant, a qual sufoca já no embrião qualquer tentativa de retomada de uma metafísica em seu sentido antigo, prepara por outro lado um renascimento do espírito platônico, uma vez que não pode haver uma metafísica que ultrapasse a capacidade humana, não existe também qualquer conhecimento empírico, o qual já não esteja prioristicamente preso e limitado por uma estrutura cognitiva. Nos 150 anos transcorridos desde a critica da razão pura, pouco a pouco foi-se abrindo caminho à intuição de que o pensar, a rabarra pontuão, a compreensão, etc., não são processos autônomos, livres de qualquer condicionamento subjetivo, apenas a serviço das eternas leis da lógica, mas sim funções psíquicas agregadas e subordinadas a uma personalidade, a pergunta não é mais se isto ou aquilo foi visto, ouvido, tocado com as mãos, pesado, contado, pensado e considerado lógico. Mas é, quem vê, quem ouve, quem pensou. Começando com a equação pessoal na observação e medida dos menores processos, esta crítica prossegue até a criação de uma psicologia empírica, como nunca foi conhecida antes. Estamos convencidos atualmente de que em todas as áreas do conhecimento há premissas psicológicas, as quais testemunham decisivamente acerca da escolha do material, do método de elaboração, do tipo de conclusões e da formulação de hipóteses e teorias. Até mesmo acreditamos que a personalidade de Kant foi um fator decisivo de sua crítica da razão pura. Não só os filósofos, mas também nossas próprias tendências filosóficas e até mesmo o que chamamos nossas melhores verdades são afetadas, quando não diretamente ameaçadas, pela ideia de uma premissa pessoal. Toda liberdade criativa, exclamamos, nos é desse modo roubada. Será possível que um homem só possa pensar, dizer e fazer o que ele mesmo é? Contanto que não se caia de novo num exagero, vítimas de um psicologismo desenfreado, trata-se na realidade, segundo me parece, de uma crítica inevitável. Tal crítica é a essência, origem e método da psicologia moderna, a um fator apriorístico em todas as atividades humanas, que é a estrutura individual inata da psique, pré-consciente e inconsciente. A psique pré-consciente, como por exemplo a do recém-nascido, não é de modo algum nada vazio, ao qual, sob circunstâncias favoráveis, tudo pode ser ensinado. Pelo contrário, ela é uma condição prévia tremendamente complicada e rigorosamente determinada para cada indivíduo, que só nos parece um nada escuro, porque não a podemos ver diretamente e, no entanto, assim que ocorrem as primeiras manifestações visíveis da vida psíquica, só um cego não veria o caráter individual dessas manifestações, isto é, a personalidade singular. Impossível supor que todas essas particularidades sejam criadas só no momento em que aparecem. Se se tratar, por exemplo, de predisposições mórbidas, que já existem nos pais, inferimos uma transmissão hereditária pelo plasma germinal. Não nos ocorreria o pensamento de que a epilepsia do filho de uma mãe epiléptica fosse uma mutação surpreendente. Procedemos do mesmo modo no tocante a talentos, que podem ser rastreados através de gerações. O reaparecimento de comportamentos instintivos complicados em animais que nunca viram seus pais, tendo sido impossível portanto que os mesmos os tivessem educado, pode ser explicado da mesma maneira. Hoje em dia devemos partir da hipótese de que o ser humano, na medida em que não constitui uma exceção entre as criaturas, possui, como todo animal, uma psique pré-formada de acordo com sua espécie, a qual revela também traços nítidos de antecedentes familiares, conforme mostra a observação mais acurada. Não temos razão alguma para presumir que certas atividades humanas, funções, constituem exceções esta regra. Não temos a menor possibilidade de saber como são as disposições ou optidões que permitem os atos instintivos do animal. Da mesma forma, é impossível conhecer a natureza das disposições psíquicas inconscientes, mediante as quais o homem é capaz de reagir humanamente. Deve tratar-se de formas de função as quais denominamos imagens. Imagens expressam não só a forma da atividade a ser exercida, mas também, simultaneamente, a situação típica na qual se desencadeia a atividade. Tais imagens são imagens primordiais, uma vez que são peculiares à espécie, e se alguma vez foram criadas, a sua criação coincide no mínimo com o início da espécie. O típico humano do homem é a forma especificamente humana de suas atividades. O típico específico já está contido no germe. A ideia de que ele não é herdado, mas criado de novo em cada ser humano, seria tão absurda quanto a concepção primitiva de que o sol que nasce pela manhã é diferente daquele que se pôs na véspera. Uma vez que tudo que é psíquico é pré-formado, cada uma de suas funções também o é, especialmente as que derivam diretamente das disposições inconscientes. A estas pertence a fantasia criativa. Nos produtos da fantasia tornam-se visíveis as imagens primordiais e é aqui que o conceito de arquétipo encontra sua aplicação específica. Não é de modo algum mérito meu ter observado esse fato pela primeira vez. As honras pertencem a Platão. O primeiro a pôr em evidência a ocorrência, na área da etnologia, de certas ideias primordiais que se encontram em toda parte foi Adolf Bastien. Mais tarde, são dois pesquisadores da escola de Durkheim, Hubert e Mauss, que falam de categorias sete próprias da fantasia. A pré-formação inconsciente na figura de um pensamento inconsciente foi reconhecida pelo eminente Hermano Zenertrês. Se de algum modo contribuir no tocante a essas descobertas, foi por ter provado que os arquétipos não se difundem por toda a parte mediante a simples tradição, linguagem e migração, mas ressurgem espontaneamente em qualquer tempo e lugar, sem a influência de uma transmissão externa. Não podemos subestimar o alcance dessa constatação, pois ela significa nada menos do que a presença, em cada psique, de disposições vivas inconscientes, nem por isso menos ativas, de formas ou ideias em sentido platônico que instintivamente pré-formam e influenciam o seu pensar, sentir e agir. Sempre deparo de novo com o mal-entendido de que os arquétipos são determinados quanto ao seu conteúdo, ou melhor, são uma espécie de ideias inconscientes. Por isso devemos ressaltar mais uma vez que os arquétipos são determinados apenas quanto à forma e não quanto ao conteúdo, e no primeiro caso, de um ano muito limitado. Uma imagem primordial só pode ser determinada quanto ao seu conteúdo, no caso de tornar-se consciente e portanto preenchida com o material da experiência consciente. Sua forma, por outro lado, como já expliquei antes, poderia ser comparada ao sistema axial de um cristal, que pré-forma, de certo modo, sua estrutura no líquido-mãe, apesar de ele próprio não possuir uma existência material. Esta última só aparece através da maneira específica pela qual os senhores e depois as moléculas se agregam. O arquétipo é um elemento vazio e formal em si, nada mais sendo do que uma facultas para reformander, uma possibilidade dada a priori da forma da sua representação. O que é herdado não são as ideias, mas as formas, as quais sob esse aspecto particular correspondem aos instintos igualmente determinados por sua forma. Provar a essência dos arquétipos em si é uma possibilidade tão remota quanto a de provar a dos instintos, enquanto os mesmos não são postos em ação em concreto. No tocante ao caráter determinado da forma, é elucidativa a comparação com a formação do cristal, na medida em que o sistema axial determina apenas estrutura estereométrica, não porém a forma concreta do cristal particular. Este pode ser grande ou pequeno ou variar de acordo com o desenvolvimento diversificado de seus planos ou de inferpenetração recíproca de dois cristais. O que permanece é apenas o sistema chia em suas proporções geoméuricas, a princípio invariáveis. O mesmo se dá com o arquétipo, a princípio ele pode receber um nome e possui um núcleo de significado invariável, o qual determina sua aparência, apenas a princípio, mas nunca concretamente. O modo pelo qual, por exemplo, o arquétipo da mãe sempre aparece empiricamente, nunca pode ser deduzido só dele mesmo, mas depende de outros fatores. O arquétipo materno. Como todo arquétipo, o materno também possui uma variedade incalculável de aspectos. Menciono apenas algumas das formas mais características, a própria mãe e a avó, a madrasta e a sogra, uma mulher qualquer com a qual nos relacionamos, bem como a ama de leite ou ama seca, a antepassada e a mulher branca, no sentido da transferência mais elevada, a deusa, especialmente a mãe de Deus, a virgem, enquanto mãe rejuvenescida, por exemplo Demeter e Cori, Sofia, enquanto mãe que é também amada, eventualmente também o tipo Sibiliates, ou enquanto filha amada, mãe rejuvenescida, a meta da nostalgia da salvação, paraíso, reino de Deus, Jerusalém celeste, em sentido mais amplo, a igreja, a universidade, a cidade ou o país, o céu, a terra, a floresta, o mar e as águas quietas, a matéria, o mundo subterrâneo e a lua, em sentido mais restrito, como o lugar do nascimento ou de concepção, a terra arada, o jardim, o rochedo, a gruta, a árvore, a fonte, o poço profundo, a pia batismal, a flor como recipiente, rosa e lótus, como círculo mágico, a mandala como padma, ou como cornucopia, em sentido mais restrito ainda. O útero, qualquer forma ouca, por exemplo, a porca do parafuso, a eoni, o forno, o caldeirão, enquanto animal, a vaca, o coelho e qualquer animal útil em geral. Todos estes símbolos podem ter um sentido positivo, favorável, ou negativo e nefasto. Um aspecto ambivalente é a deusa do destino, as parcas, greias, nomas. Símbolos nefastos são bruxa, dragão, ou qualquer animal devorador e que se enrosca como um peixe grande ou uma serpente, o túmulo, o sarcófago, a profundidade da água, a morte, o pesar de lua e o pavor infantil, tipo impusa, lilite, etc. Esta enumeração não pretende ser completa. Ela apenas indica os traços essenciais do arquétipo materno. Seus atributos são o maternal, simplesmente a mágica autoridade do feminino, a sabedoria e elevação espiritual além da razão, o bondoso, o que cuida, o que sustenta, o que proporciona as condições de crescimento, fertilidade e alimento, o lugar da transformação mágica, do renascimento, o instinto e impulso favoráveis, o secreto, o oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos mortos, o devorador, sedutor e venenoso, o apavorante e fatal. Estes atributos do arquétipo materno já foram por mim descritos minuciosamente documentados em meu livro Símbolos da Transformação. Nesse livro formulei as qualidades opostas desses atributos do que correspondem à mãe amorosa e à mãe terrível. O paralelo histórico que nos é mais familiar é, com certeza, Maria, que na alegoria medieval é simultaneamente a cruz de Cristo. Na Índia, seria a Kali contraditória. A filosofia sã que elaborou o arquétipo materno no conceito de Prakati, atribuindo-lhe os três gunas como propriedades fundamentais, isto é, bondade, paixão e escuridão traço. Sátua, Rajas, Tamas. Trata-se de três aspectos essenciais da mãe. Isto é, sua bondade nutritiva e dispensadora de cuidados, sua emocionalidade orgiástica e a sua obscuridade subterrânea. O traço especial na lenda filosófica que mostra Prakati dançando diante de Purusa a fim de lembrar. O do conhecimento discriminatório não pertence diretamente à mãe, mas ao arquétipo da Nima. Este último se mistura imediata e invariavelmente com a imagem da mãe na psicologia masculina. Embora a figura da mãe, tal como aparece na psicologia dos povos, seja de certo modo universal, sua imagem muda substancialmente na experiência prática individual. Aqui o que impressiona antes de tudo é o significado aparentemente predominante da mãe pessoal. Essa figura sobressai de tal modo em uma psicologia personalista que esta última, como é sabido, jamais conseguiu ir além da mãe pessoal, seja em suas concepções ou mesmo teoricamente. Para ir diretamente ao assunto, a minha concepção difere da teoria psicanalítica em princípio, pelo fato de que atribuo à mãe pessoal um significado mais limitado. Isto significa que não é apenas da mãe pessoal que provém todas as influências sobre a psique infantil descritas na literatura, mas é muito mais o arquétipo projetado na mãe que outorga mesmo um caráter mitológico e com isso lhe confere autoridade e até mesmo luminosidade. 5. Os efeitos etiológicos, isto é, traumáticos da mãe devem ser divididos em dois grupos. Primeiro, os que correspondem à qualidade característica ou atitudes realmente existentes na mãe pessoal. Segundo, os que só aparentemente possuem tais características, uma vez que se trata de projeções de tipo fantasioso, quer dizer, arquetípico, por parte da criança. O próprio Freud já reconhecia que a verdadeira etiologia das neuroses não tinha suas raízes, como o princípio supunha, em efeitos traumáticos, mas principalmente num desenvolvimento peculiar da fantasia infantil. É inegável a possibilidade de que um tal desenvolvimento possa ser atribuído às influências perturbadoras da mãe. Por isso, procuro antes de mais nada na mãe o fundamento das neuroses infantis, na medida em que sei por experiência que é muito mais provável uma criança desenvolver-se de um modo normal do que neuroticamente que na maioria dos casos podemos rastrear as causas definitivas de distúrbios nos pais e, principalmente, na mãe. Os conteúdos das fantasias anormais só podem referir-se parcialmente à mãe pessoal uma vez que frequentemente eles aludem de modo claro e inequívoco a coisas que ultrapassam o que se poderia atribuir a uma mãe real. Isto principalmente quando se trata de imagens declaradamente mitológicas, tal como ocorre muitas vezes com fobias infantis, em que a mãe aparece sob a forma de um animal, de uma bruxa, fantasma, canibal, hermafrodita e coisas deste tipo. Mas como as fantasias nem sempre são manifestamente mitológicas ou, se o forem, não provém necessariamente de um pressuposto inconsciente, podendo originar-se em contos de fada, em observações casuais, etc., é recomendável fazer uma cuidadosa investigação em cada caso. Por razões práticas, tal investigação não pode ser levada a cabo tão facilmente nas crianças como nos adultos, os quais geralmente transferem suas fantasias para o médico durante a terapia, encontrando-se estas, portanto, em estado de projeção. Não basta então reconhecê-las e depois descartá-las como algo ridículo. Pelo menos definitivamente, pois os arquétipos constituem um bem inalienável de toda a psique, sendo tesouro no campo dos pensamentos obscuros, no dizer de Kant, vastamente documentado por inúmeros temas do folclore. Um arquétipo, por sua natureza, não é de modo algum preconceito simplesmente irritante. Ele só o é quando não está em seu devido lugar. Pertence aos mais supremos valores da alma humana, tendo por isso povoa dos olímpos de todas as religiões. Descartá-lo como algo insignificante representa realmente uma perda. Trata-se muito mais, por conseguinte, de solucionar essas projeções, a fim de restifuir os seus conteúdos àquele que os perdeu por tê-los projetado fora de si, espontaneamente. O complexo materno. O arquétipo materno é a base do chamado complexo materno. É uma questão em aberto saber se tal complexo pode ocorrer sem uma participação causada à mãe passiva de comprovação. Segundo minha experiência, parece-me que a mãe sempre está ativamente presente na origem da perturbação, particularmente em neuroses infantis ou naquelas cuja etiologia recua até a primeira infância. Em todo caso, é a esfera instintiva da criança que se encontra perturbada, constelando assim arquétipos que se interpõem entre a criança e a mãe como um elemento estranho, muitas vezes causando angústia. Quando os filhos de uma mãe superprotetora, por exemplo, sonham com frequência que ela é um animal feroz ou uma bruxa, tal vivência produz uma cisão na alma infantil e consequentemente a possibilidade da neurose ao complexo materno do filho. Os efeitos do complexo materno diferem segundo ocorrerem no filho ou na filha. Refeitos típicos no filho são o homossexualismo, o donjoanismo e eventualmente também a impotência 6. No homossexualismo o componente heterossexual fica preso à figura da mãe de modo inconsciente, no donjoanismo, a mãe é procurada inconscientemente em cada mulher. Os efeitos do complexo materno sobre o filho são representados pela ideologia do tipo sibeliatis, autocastração, loucura e morte prematura. O complexo materno no filho não é puro, na medida em que existe uma dissemelhança quanto ao sexo. Essa diferença é a razão pela qual em cada complexo materno masculino, ao lado do arquétipo materno, a anima do parceiro sexual masculino desempenha um papel importante. A mãe é o primeiro ser feminino com o qual o futuro homem entra em contato e ela não pode deixar de eludir, direta ou indiretamente, grosseiro ou delicadamente, consciente ou inconscientemente a masculinidade do filho, tal como este último toma consciência gradual da feminilidade da mãe ou pelo menos responde de forma inconsciente e instintiva a ela. No filho, as simples relações da identidade ou de resistência no tocante à diferenciação são continuamente atravessadas pelos fatores de atração ou repulsa erótica. Assim sendo, o quadro torna-se substancialmente complicado. Mas não pretendo afirmar que devido a isso o complexo materno do filho deva ser tomado mais a sério do que o da filha. Na pesquisa desses fenômenos anímicos complexos ainda estamos em estado incipiente, no estágio do trabalho pioneiro. As comparações só podem ser feitas quando dispomos de dados estatísticos. Estes porém ainda não existem. Só no caso da filha o complexo materno é mais puro e sem complicações. Trata-se nele, por um lado, de uma intensificação dos instintos femininos provindos da mãe, e, por outro, de um enfraquecimento e até mesmo de uma extinção dos mesmos. No primeiro caso, a preponderância do mundo instintivo provoca uma inconsciência na filha de sua personalidade, no segundo caso desenvolve-se uma projeção dos instintos sobre a mãe. Por ora, devemos contentar-nos com a constatação de que o complexo materno na filha, ou estimula efetivamente o instinto feminino, ou inibe na mesma proporção, no filho porém o instinto masculino é alesado por uma sexualização anormal. Uma vez que complexo materno é um conceito da psicopaiologia, ele vem sempre associado à ideia de dano e sofrimento. No entanto, se o tirarmos desse quadro patológico demasiado estreito, dando-lhe uma conotação mais ampla e abrangente, poderemos fazer menção também de sua influência positiva, no filho, produz-se, além do homossexualismo ou em lugar dele, uma diferenciação do Eros 7, algo neste sentido é sugerido no simpósio de Platão, ou então um desenvolvimento do bom gosto e da estética, fomentados pela presença de um certo elemento feminino. Podem ainda ocorrer dons de educador aperfeiçoados pela intuição e tato femininos ou um espírito histórico conservador no bom sentido que preserva cuidadosamente todos os valores do passado. Pode ocorrer um sentido especial de amizade que tece laços extremamente delicados entre as almas masculinas, e até resgata a amizade entre os sexos da condenação ao limbo da impossibilidade. Pode produzir uma riqueza do sentimento religioso, que ajuda a tornar realidade uma eclesia espiritualis, e enfim uma receptividade espiritual que acolha a revelação. O que é dom joanismo negativo pode significar uma masculinidade arrojada, uma ambição por metas supremas, em seu aspecto positivo, além de uma violência frente a toda estupidez, obstinação, injustiça e preguiça, uma prontidão para sacrificar-se pelo que reconhece como correto tocando as raias do heroísmo, perseverança, inflexibilidade e tenaz força de vontade, uma curiosidade que não se assusta diante dos enigmas do mundo, e, finalmente, um espírito revolucionário, que constrói uma nova morada para seus semelhantes ou renova a face do mundo. Todas essas possibilidades estão refletidas nos mitologemas que já citei como aspectos do arquétipo materno, uma vez que já tratei numa série de escritos do complexo materno do filho, inclusive a complicação da anima, quero relegar a psicologia masculina ao pano de fundo nesta conferência, cujo tema é o arquétipo da mãe. Complexo materno da filha. A. A hipertrofia do aspecto maternal. Há pouco observamos que o complexo materno na filha gera uma hipertrofia do feminino ou então uma atrofia do mesmo. A exacerbação do feminino significa uma intensificação de todos os instintos femininos, em primeiro lugar do instinto materno. O aspecto negativo desta é representado por uma mulher cuja a única meta é parir. O homem, para ela, é manifestamente algo secundário, é essencialmente um instrumento de procriação, classificado como um objeto a ser cuidado entre as crianças, parentes pobres, gatos, galinhas e móveis. A sua própria personalidade também é de importância secundária. Frequentemente ela é mais ou menos inconsciente, pois a vida é vivida nos outros e através dos outros, na medida em que, devido à inconsciência da própria personalidade, ela se identifica com eles. Primeiro, ela leva os filhos no ventre, depois se a apegar e ir, pois sem os mesmos não possui nenhuma razão de ser. Tal como Demeteris Torque dos deuses um direito de propriedade sobre a filha. Seu eros desenvolve-se exclusivamente como relação materna, permanecendo no entanto inconsciente enquanto relação pessoal. Um eros inconsciente sempre se manifesta sob a forma de poder, razão pela qual este tipo de mulher, embora sempre parecendo sacrificar-se pelos outros, na realidade incapaz-se de um verdadeiro sacrifício. Seu instinto materno impõe-se brutalmente até conseguir o aniquilamento da própria personalidade da de seus filhos. Quanto mais inconsciente de sua personalidade for uma mãe deste tipo, tanto maior e mais violenta será sua vontade de poder inconsciente. No caso deste arquétipo não são poucas as vezes em que o símbolo adequado não é Demeter, mas Balbo. O intelecto não é cultivado, mas permanece em geral sob a forma de sua disposição originária, isto é, em sua forma natural primitiva, incapaz de relacionar-se, viu R. Nesse capítulo apresenta uma série de tipos de complexo materno, sem com isso formular experiências terapêuticas. Tipos não-sluo casos individuais, o que toda pessoa oculta deveria saber. Tipos Lambieminuos são um esquema inventado, dentro do qual e outros os casos que se apresentam têm que se adaptar. Tipo é uma construção ideal, um meio termo tirado da experiência, com o qual um caso indivíduo jamais se identifica. Pessoas que tiram sua experiência unicamente de livros ou de laboratórios psicológicos não podem ter uma ideia exata do que seja a experiência psicológica do médico. Esta frase baseia-se na reiterada experiência de que onde falta amor, o poder ocupa um espaço vazio. Lento, mas também tão verdadeiro e às vezes tão profundo como a própria natureza. Ela própria não sabe, sendo por isso incapaz de apreciar a graça de seu intelecto ou de admirar filosoficamente sua profundidade, pode a fé mesmo esquecer o que acabou de dizer. O complexo causado na filha por uma mãe deste tipo não é necessariamente um resultado da hipertrofia do instinto materno. Pelo contrário, pode ocorrer que na filha haja uma extinção completa desse instinto. Em lugar disso, ela apresenta uma exacerbação do eros que leva quase invariavelmente a uma relação incestuosa com o pai. O eros exacerbado provoca uma ênfase anormal sobre a personalidade do outro. O ciúme da mãe e a necessidade de sobrepujá-la tornam-se os motivos preponderantes de empreendimentos futuros, muitas vezes desastrosos. Uma mulher desse tipo gosta de relações apaixonadas e sensacionais por elas mesmas, e se interessa por homens casados, não por eles, mas pelo fato de serem casados, o que lhe dá oportunidade de perturbar um casamento, objetivo principal da sua manobra, uma vez alcançado o seu objetivo, o interesse se esvá por falta de inslinto materno e a história continua com o outro. Este tipo feminino se caracteriza por uma notável inconsciência. Tais mulheres ficam totalmente cegas no tocante às suas ações, o que não é nada vantajoso nem para as pessoas envolvidas, nem para elas mesmas. Não é necessário ressaltar que para homens de eros indolente, este tipo de mulher oferece uma ótima oportunidade para a projeção da anima. c. Identificação com a mãe. Se não ocorrer uma exacerbação do eros no complexo materno feminino, produzir-se-á uma identificação com a mãe e um bloqueio da própria iniciativa feminina. Dá-se então uma projeção da personalidade da filha sobre a mãe, em virtude da inconsciência de seu mundo instintivo materno e de seu eros. Tudo o que nessas mulheres lembra a maternidade, responsabilidade, vínculo à pessoa. E necessidade erótica suscita sentimentos de inferioridade, e as obriga a fugir naturalmente para a mãe, a qual vive tudo aquilo que as filhas consideram inatingível, digno de uma super personalidade, a mãe. Involuntariamente admirada pela filha, a mãe vive tudo antecipadamente em seu lugar. A filha contenta-se em depender da mãe, de um modo desinteressado e inconscientemente ela se esforça contra a sua vontade a ascender pouco a pouco a uma posição de tirana da própria mãe, no início sob a máscara da mais perfeita lealdade e devoção. Ela vive une existência de sombra, muitas vezes visivelmente sugada pela mãe, cuja vida ela prolonga como que através de uma permanente transfusão de sangue. Tais virgens e zangues não são imunes ao casamento. Pelo contrário, apesar de sua qualidade de sombra e de sua apatia, ou justamente por causa disso, elas são altamente cotadas no mercado do casamento. São de tal forma vazias que um homem pode nelas enxergar o que bem entender, além disso, são tão inconscientes que são inconscientes têm de inúmeras antenas, para não dizer tentáculos de pólipos invisíveis que captam todas as projeções masculinas, para grande satisfação dos homens. Tamanha indefinição feminina é contra a face almejada de uma definição masculina inequívoca, a qual só pode ser estabelecida de uma forma algo satisfatória quando há condições de empurrar tudo o que é duvidoso, ambíguo, indefinido, obscuro para a projeção sobre uma encantadora inocência femina. Devido à característica de apatia e de sentimentos de inferioridade, os quais sempre simulam uma inocência ofendida, cabe ao homem o papel privilegiado de poder suportar essas conhecidas fraquezas femininas, com a magnanimidade e superioridade cavalieresca. Felizmente ele ignora que essas fraquezas são, em grande parte, suas próprias projeções, mulheres, esse notório desamparo da jovem exerce sobre ele uma atração especial. Ela é de tal forma um apêndice da mãe que já não sabe o que lhe acontece quando um homem aparece por perto. Ela é tão inexperiente e necessitada de ajuda que até mesmo o mais meigo dos pastores de oveias se transforma num arrojado raptor de mulheres, prestes a arrebatar traiçoeiramente de uma mãe amorosa sua filha. Esta grande oportunidade de poder ser uma vez na vida um grande espertalhão não ocorre todos os dias, representando para ele um forte incentivo. Foi assim que Plutão raptou Perséfone da inconsolável Demeter, mas por um de defesa contra a mãe. Os três tipos extremos que acabamos de descrever são ligados entre-se por muitos estágios intermediários, entre os quais quero mencionar apenas o principal. Trata-se, neste tipo intermediário, menos de uma exacerbação ou bloqueio dos instintos femininos do que de uma defesa contra a supremacia da mãe que prevalece sobre todo o resto. Este caso é o exemplo típico do complexo materno negativo. Seu lema é, qualquer coisa menos ser como a mãe. Trata-se, por um lado, de um fascínio que no entanto nunca se torna uma identificação, e, por outro, de uma exacerbação doeros que se esgota porém numa resistência ciumenta contra a mãe. Tal filha sabe tudo o que não quer, mas em geral não tem clareza cerca do que imagina ser seu próprio destino. Seus instintos concentram-se na mãe, sob a forma de defesa, não se prestando pois a construção de sua própria vida. Se, apesar disso, ela casar-se por acaso, seu casamento servia apenas para livrar-se da mãe ou então o destino lhe impinge um marido com traços de caráter semelhantes ao da mãe. Todos os processos e necessidades instintivos encontram dificuldades inesperadas, a sexualidade não funciona ou os filhos não são bem-vindos, ou os deveres maternos lhe parecem insuportáveis, ou ainda as exigências da vida conjugais são recebidas com irritação e impaciência. De certa forma, tudo isso não pertence às realidades essenciais da vida, uma vez que seu fim último é constituído unicamente pela defesa persistente contra o poder materno. Em tais casos, podemos ver em todos os seus detalhes os atributos do arquétipo materno. Por exemplo, a mãe enquanto família, ou clã, produz uma violenta resistência ou falta de interesse por tudo o que representa a família, comunidade, sociedade, convenção, etc. A resistência contra a mãe, enquanto úteros, manifesta-se muitas vezes através de distúrbios da menstruação, dificuldade de engravidar, horror da gravidez, hemorragias e vômitos durante a gravidez, partos prematuros, etc. A mãe enquanto matéria provoca impaciência em relação ao objeto, desajeitamento na manipulação de ferramentas e louças, bem como mal gosto no vestir. A partir da defesa contra a mãe verifica-se ocasionalmente um desenvolvimento espontâneo da inteligência, com o intuito de criar uma esfera em que a mãe não exista. Esse desenvolvimento resulta das necessidades próprias da filha e não visa homenagear um homem que ela queira impressionar, simulando uma camaradagem espiritual. O propósito é quebrar o poder da mãe através da crítica intelectual e cultura superior, de modo a mostrar-lhe toda a sua estupidez, seus erros lógicos e formas são deficiente, o desenvolvimento intelectual é acompanhado de uma emergência de traços masculinos em geral. Seus aspectos positivos do complexo materno. A. A mãe. O aspecto positivo do primeiro tipo, ou seja, a exacerbação do instinto materno, refere-se àquela imagem da mãe que tem sido louvada e cantada em todos os tempos e em todas as línguas. Trata-se daquele amor materno que pertence às recordações mais comoventes e inesquecíveis da idade adulta e representa a raiz secreta de todo vir a ser e de toda transformação, o regresso ao lar, o descanso e o fundamento originário, silencioso, de todo início e fim. Intimamente conhecida, estranha como a natureza, amorosamente carinhosa e fatalmente cruel, uma doadora de vida alegre e incansável e, uma mater dolorosa e o porta. Obscuro e enigmático que se fecha sobre o morto. Mãe é amor materno, é a minha vivência e o meu segredo. O que mais podemos dizer daquele ser humano a que cedeu o nome de mãe, sem cair no exagero, na insuficiência ou nem na adequação e mentira, poderíamos dizer, portadora casual da vivência que encerra ela mesma e a mim, toda a humanidade e até mesmo toda a criatura viva, que é e desaparece, da vivência da vida de que somos os filhos. No entanto, sempre o fizemos e sempre continuaremos a fazê-lo. Aquele que o sabe e é sensível não pode mais sobrecarregar com o peso enorme de significados, responsabilidades e missão no céu e na terra a criatura fraca e falível, digna de amor, de consideração, de compreensão, de perdão que foi nossa mãe. Ele sabe que a mãe é portadora daquela imagem inata e nós da maternatura e da mater espiritualis, da amplitude total da vida a qual somos confiados quando crianças, e ao mesmo lempo abandonados. Ele também não pode ter dúvida alguma em libertar a mãe humana dessa carga assustadora, pelo respeito que deve a ela e a si mesmo. É precisamente este peso de significados que nos prende a mãe e a correnta esta ao filho para a ruína anímica e física de ambos. Nenhum complexo materno é resolvido, reduzindo unilateralmente a mãe em sua medida humana, é preciso retificá-la de certa forma. Corre-se desta forma o perigo de decompor em átomos também é a vivência da mãe, destruindo assim um valor supremo e atirando fora a chave de ouro que uma boa fada havia colocado em nosso berço. Por isso o homem sempre associou instintivamente aos pais, pai e mãe, o casal divino preexistente na figura do gofater e godemoter do recém-nascido, a fim de que este último nunca se esqueça, quer por inconsciência, quer por um racionalismo míope, de conferir aos pais um caráter divino. O arquétipo é a princípio muito menos um problema científico do que uma questão importantíssima da higiene anímica. Mesmo que nos faltassem todas as provas da existência dos arquétipos, e mesmo que todas as pessoas inteligentes nos provassem convincentemente de que os mesmos não podem existir, teríamos que inventá-los para impedir que os nossos valores mais elevados e naturais submergissem no inconsciente. Se estes valores caírem no inconsciente, toda a força elementar das vivências originárias desaparecerão com efês. Em seu lugar, surgiria a fixação na imago materna, e, depois que essa fosse devidamente racionalizada, ficaríamos completamente presos à rate humana e, a partir daí, condenados a acreditar exclusivamente no racional. Por um lado, isto é uma virtude e uma vantagem, por outro, uma limitação e um empobrecimento, porque assim nos aproximamos do vazio do doutrinarismo e do iluminismo. Essa desce e raiz um espalha uma luz ilusória, que só ilumina o que já sabemos e oculta na escuridão o que seria necessário conhecer e conscientizar. Quanto mais independente for o comportamento do entendimento, tanto mais este se torna puro intelecto, colocando opiniões doutrinárias em lugar da realidade, enxergando não o homem como ele é, mas uma imagem ilusória do mesmo. Quer o homem compreenda ou não o mundo dos arquétipos, deverá permanecer consciente do mesmo, pois nele o homem ainda em natureza está conectado com suas raízes. Uma visão de mundo ou uma ordem social que cinde o homem das imagens primordiais da vida não só não constitui uma cultura, como se transforma cada vez mais numa prisão ou num curral. Se as imagens originárias permanecerem de algum modo conscientes, a energia que lhes corresponde poderá fluir no homem. Quando não for mais possível manter a conexão com elas, a energia que nela se expressa, causando fascínio subjacente ao complexo parental infantil, retorna ao inconsciente. Desta forma, o inconsciente recebe uma irresistível carga de energia que atua quase como uma visa ergo de qualquer pomo de vista ou tendência que nosso intelecto possa apresentar como metá-á e nossa concupiscentia. Deste modo o homem fica e remedia. Veumente a mercê de sua consciência e de seus conceitos racionais no tucante aquilo que é certo ou errado. Longe de mim desvalorizar o dom divino da razão, esta suprema faculdade humana. Mas como senhora absoluta ela não tem sentido, tal como não tem sentido a luz num mundo em que está ausente seu oposto, a obscuridade. O homem deveria dar atenção ao sábio conselho da mãe e obedecer a lei inesorável da natureza que delimita a todo ser. Jamais deveria esquecer que o mundo existe porque os seus opostos são mantidos em equilíbrio. O racional é contrabalançado pelo irracional e aquilo que se planeja, pelo que é dado. Esta incursão no campo das generalidades foi provavelmente inevitável, pois a mãe é o primeiro mundo da criança e o último mundo do adulto. Todos nós somos envolvidos pelo manto das raízes maior, como seus filhos. Agora porém queremos voltar aos nossos tipos do complexo materno feminino. No homem, o complexo materno nunca se encontra em estado puro, isto é, ele vem sempre misturado ao arquétipo da anima, resultando daí o fato de as afirmações do homem sobre a mãe serem quase sempre emocionais, isto é, preconceituosas, impregnadas de animosidade. A possibilidade de examinarmos os efeitos do arquétipo da mãe, livre da interferência da animosidade só existe na mulher, o que poderá dar certo apenas nos casos em que ainda não se desenvolveu um animus compensatório. b. O eros exacerbado. Vejamos o segundo tipo do complexo materno, isto é, o eros exacerbado. Tracei deste caso um retrato desfavorável, visto que deparamos com ele no âmbito patológico, mas até mesmo este tipo, tão pouco atraente, tem um aspecto positivo de que a sociedade não pode abrir mão. Tomemos o pior efeito desta atitude, ou seja, a pouco escrupulosa destruição de casamentos. Veremos então por detrás dela uma ordem da natureza, cheia de sentido e propósito. Este tipo resulta frequentemente, como já dissemos, de uma reação a uma mãe puramente física e instintiva e, por isso, devoradora. Tal mãe é um anacronismo, um retrocesso a um matracado sombrio, onde o homem leva uma existência insípida como simples fecundador e servidor no campo a ser arado. A reação da filha, através da exacerbação do eros, tem em mira o homem que deve ser resgatado da preponderância do matemo feminino. Tal filha intrometer-se-á sempre, instintivamente, quando for provocada pela inconsciência do cônjuge. Ele perturba a perigosa acomodação tão problemática para a personalidade masculina, que ele interpreta como fidelidade. Este comodismo leva a inconsciência da própria personalidade e aqueles matrimônios supostamente ideais em que o homem nada mais é do que o papai e ela, a mamãe, e em que o casal assim se chama entre si. Este caminho é difícil e facilmente rebaixa o casamento a uma identidade inconsciente dos cônjuges. A mulher, cujo tipo está sendo comentado, fulmina com o raio quente do seu eros um homem que vive à sombra do materno assim provocando um conflito moral. Sem conflito porém não há consciência da personalidade. Mas por que, perguntar-se-á, deve o homem atingir a torte e através, uma consciência superior? Tal pergunta acerta na mosca o problemá, e a resposta a ela é algo difícil. Em lugar de uma verdadeira resposta, só posso confessar uma espécie de crença, parece-me que alguém afinal deveria ter sabido nos milhares de milhões de anos que este mundo maravilhoso das montanhas, mares, sóis, iuas, da via láctea, das nebulosas, plantas e animais existe. Quando estive nas planícies atida à África Oriental e de pé num pequeno morro contemplava os rebanhos selvagens de muitos milhares de cabeças a pastar no mais absoluto silêncio, tal como sempre fizeram desde tempos imemoriais, tive a sensação de ser o primeiro homem, o primeiro e único ser que sabia que tudo aquilo existe. Todo aquele mundo ao meu redor ainda permanecia no silêncio do início se não sabia do seu existir. Nesse preciso momento em que eu soube, o mundo passou a existir, e sem este momento ele jamais teria existido. Toda natureza procura essa finalidade e a encontra planificada no ser humano, e isso apenas no homem mais consciente. Qualquer passo à frente, por pequeno que seja, na trilha da tomada de consciência, cria o mundo. Não existe consciência sem diferenciação de opostos. É o princípio paterno do Logos que, em luta interminável, se desvencilha do calor e da escuridão primordiais do colo matano, ou seja, da inconsciência. Sem temer qualquer conflito, qualquer sofrimento, qualquer pecado, a curiosidade divina ameja por nascer. A inconsciência é o pecado primeiro, o próprio mal para o Logos. O seato de criação libertadora do mundo purrem é matricida, e o espírito que ousava enfrentar todas as alturas e profundidades também deve sofrer os castigos divinos, como dizia Sinésio, o acorrentamento arrochedo do Cáucaso. Nem o princípio materno nem o paterno podem existir sem o seu oposto, pois ambos eram um só no início e tornassem um só no FTM. A consciência só pode existir através do permanente reconhecimento e respeito do inconsciente, toda a vida tem que passar por muitas mortes. A provocação do conflito é uma virtude luciferina, no sentido próprio e o da palavra. O conflito gera o fogo dos afetos e emoções e como todo fogo, este também tem dois aspectos, ou seja, o da convulsão e o da geração da luz. A emoção é por um lado o fogo alquímico, cujo calor traz tudo a existência e queima todo o superfluo, onnes superfluitatis comburite. Por outro lado a emoção é aquele momento em que o aço agorpear a pedra produz uma faísca, emoção é a fonte principal de toda a tomada de consciência, não há transformação de escuridão em luz, nem de inésse em movimento sem emoção. A mulher, cujo destino é ser um elemento de perturbação, só em casos patológicos é exclusivamente destrutiva. Normalmente, ela própria, enquanto elemento perturbador, é perturbada, como elemento transformador, ela mesma se transforma e o clarão do fogo que acende ilumina e clarreia todas as vítimas da confusão. O que parecia ser uma perturbação sem sentido torna-se o processo de purificação, das jadas nistigiales verflustige 15, para que o insignificante volatilize todas as coisas. Se esse tipo de mulher permanecer inconsciente de sua função, isto é, se não souber que é parte daquela força que sempre quer o mal, mas cria o bem 16, perecerá pela espada que traz consigo. A consciência purra e a transforma em libertadora e redentora. C. Apenas filha. A mulher do terceiro tipo, isto é, a que se identifica com a mãe 17, pela paralisação dos próprios instintos, não será necessariamente uma anulida de sem esperança. Normalmente há pelo contrário a possibilidade de que, mediante uma projeção intensa da anima, se enche o recipiente vazio. Disto depende esta mulher, sem o homem, ela não consegue nem de longe chegar a si mesma, deverá ser literalmente raptada da mãe. Além disso, terá de desempenhar por um longo período de tempo, com o maior esforço, o papel que lhe cabe, até o limite de suas forças. Assim ela talvez conseguirá descobrir quem é. Tais mulheres podem ser esposas capazes dos maiores sacrifícios por homens que existem unicamente através de sua identificação com uma profissão ou um dom, mas que de restos são e permanecem inconscientes. Como eles mesmos só representam uma máscara, a mulher deverá ter condições de desempenhar o papel secundário com alguma naturalidade. Essas mulheres também podem possuir dons valiosos, que só não foram desenvolvidos porque a própria personalidade ficou totalmente inconsciente. Neste caso, ocorre uma projeção de seu dono marido, o qual, não o tendo, fez-nos ver, repentinamente, como um homem insignificante e até improvável e elevado, como que por um apetite mágico, aos cumes mais elevados. Cherchez la femme, e encontramos a chave do segredo desse sucesso. Tais mulheres lembram-me, desculpem-me a comparação grosseira, aquelas cadelas enormes e fortes que fogem apavoradas do menor vira-lata, simplesmente porque lhe é um macho temível e nem lhe passa pela cabeça que elas podem mordê-lo. Mas, afinal, o vazio é um grande segredo feminino, é absolutamente estranho ao homem, o oco, o outro abissal, o yin. Infelizmente essa nulidade que suscita compaixão, eu falho aqui como homem, é, quase eu diria assim, o mistério poderoso da inacessibilidade do feminino. Uma tal mulher é pura e simplesmente destino. Um homem pode declarar-se contra ou a favor disso, ou não dizer nada, ou achar ambas as coisas e cair, por fim, nesse buraco, insensato e prazerosamente, ou ele perdeu e desperdiçou a única possibilidade de apropriar-se de sua masculinidade. Não se pode convencer o primeiro de sua tola felicidade, sem tornar plausível, ao segundo, sua desgraça. Lás mães. Mães. Como isso sua é estranho? Dezoita. Com esse lamento que sela a capitulação do homem nas fronteiras do reino do materno, passemos ao quarto tipo. Deu complexo materno negativo. Como fenômeno patológico este tipo de mulher é uma companheira desagradável, exigente, pouco satisfatória para o homem, uma vez que todo o seu ímpeto é um rebelar-se contra o que brota do fundo originário natural. No entanto, uma experiência de vida maior poderá ensinar-lhe talvez algo melhor, de modo que ela renuncie a combater a mãe no sentido pessoal e mais restrito. No melhor dos casos ela será inimiga de tudo que é obscuro, pouco claro e umbíguo, preferindo colocar em primeiro plano o que é seguro, nítido e razoável. Ela superará a sua irmã feminina no tocante a objetividade e clareza de julgamento, podendo tornar-se amiga, a irmã ou a conselheira competente de seu marido. Habilitam na paraíso suas aspirações masculinas, que tornam possível uma compreensão humana da individualidade do marido que nada tem a ver com o erotismo. De todas as formas de complexo materno é na segunda metade da vida que ela tem as possibilidades de ser bem sucedida no casamento, mas isso só depois de sair vencedora do inferno do apenas feminino, do caos do ter o materno que, devido ao complexo negativo, é sua maior ameaça. Uma complexo só é realmente superado quando a vida o esgota até o fim. Aquilo que afastamos de nós devido ao complexo, deveremos tragá-lo junto com a borra, se quisermos desvencilhar-nos dele. Este tipo de mulher aproxima-se do mundo desviando o rosto, tal como a mulher de Loth, o olhar voltado para Sodoma e Gomorra. Nesse inteirinho, a vida passa por ela como um sonho, uma fonte enfadonha de ilusões, desapontamentos e irritações, que repousam unicamente em sua incapacidade de olhar para frente. Assim sua vida se tome o que mais combate, isto é, o apenas materno feminino, devido a sua atitude apenas inconsciente e reativa para com a realidade. Olhar para frente porém faz com que o mundo se abra para ela pela primeira vez na clara luz da maturidade, embelezada pelas cores e todos os maravilhosos encantos da juventude e, às vezes, até da infância. Olhar significa o conhecimento e descoberta da verdade que representa a condição indispensável da consciência. Uma parte da vida foi perdida, o sentido da vida porém está salvo. A mulher que combate o pai continua tendo a possibilidade da vida instintivo feminina, pois só rejeita o que lhe é estranho. Mas quando combate a mãe, ela pode atingir uma consciência mais elevada, arriscando-se a lesar o mundo instintivo, pois ao negar a mãe ela também repudia tudo o que é obscuro, instintivo, ambíguo, inconsciente de seu próprio ser. Graças à sua lucidez, objetividade e masculinidade, este tipo de mulher é encontrado frequentemente ocupando cargos importantes, em que sua feminilidade materna, tardiamente descoberta, conduzida por uma inteligência fria, desenvolve uma eficiência propicia. Não é apenas este realmente que se constata essa rara combinação de feminilidade e inteligência masculina, mas também no âmbito da intimidade anímica. Ela pode exercer um papel influente, oculto para o mundo externo, como espírito-se-requitor invisível, sendo guia espiritual e conselheira de um homem. Graças às suas qualidades, ela é mais transparente para o homem do que outros tipos femininos de complexo materno, e por esta razão ela é alvo de projeções de complexos maternos positivos por parte do mundo masculino. A mulher excessivamente feminina aterroriza um certo tipo de homem que tem um complexo materno caracterizado por grande sensibilidade. O homem não se assusta diante dessa mulher porque ela constrói pontes para o espírito masculino, pelas quais ele pode levar os seus sentimentos com segurança para outra margem. Sua inteligência bem articulada expira confiança ao homem, elemento que não deve ser menosprezado e que falta na relação homem-mulher muito mais frequentemente do que se imagina. O eros do homem não leva unicamente para cima. Mas também para baixo, aquele mundo sinistro e escuro de uma Hecat e de uma Kali, horror de todo homem espiritual. A inteligência dessa mulher será uma estrela para ele na escuridão desesperadora dos caminhos aparentemente equivocados e infindáveis da vida. 4. Resumo. Do que acabamos de dizer deveria ficar claro que o que é expresso na mitologia, bem como os efeitos do complexo materno, quando despidos de sua multiplicidade casuística, se refere ao inconsciente. Como poderia ter ocorrido ao homem a ideia de dividir o cosmos, baseando-se na analogia de dia e noite, verão e inverno, num mundo luminoso de unir um mundo obscuro noturno, cheio de entes fabulosos, se não tivesse encontrado em si mesmo um modelo para isso na própria consciência e num consciente atuante, embora invisível, isto é, incognoscível. A percepção originária dos objetos provém só parcialmente do comportamento objetivo das coisas, mas em sua maior parte de fatos intrapsíquicos, os quais tem reação com as coisas apenas mediante a projeção. Isto é devido ao falo de que o primitivo ainda não experienciou a cese do espírito, ou seja, a crítica do conhecimento, mas apreende o mundo como um fenômeno global, de modo ainda crepuscular, dentro do luxo das fantasias que o habitam, em que o subjetivo e o objetivo se interpenetram mutuamente de forma indiferenciada. Tudo que está fora também está dentro, poderíamos dizer com Goethe. O dentro, que o racionalismo moderno pretende derivar do fora, tem sua estrutura própria que precede toda a experiência consciente como um a priori. É praticamente impossível imaginar como as experiências, no mais amplo sentido da palavra, estrutura, bem como o psíquico de um modo geral, poderiam provir exclusivamente de algo externo. A psique pertence ao segredo da vida mais íntima e, tal como tudo que vive organicamente, tem uma estrutura e forma peculiares. Saber se a estrutura anímica e seus elementos, isto é, os arquétipos, tiveram uma origem de algum modo, é uma questão metafísica e não comporta por isso uma resposta. A estrutura é aquilo que sempre é dado, isto é, o que sempre preenche o estilo, isto é, a condição prévia. É a mãe, a forma em que toda a vivência está contida. Em cunir a posição a ela, o pai representa a dinâmica do arquétipo, porque este último é as duas coisas, forma e energia. A portadora do arquétipo é, em primeiro lugar, a mãe pessoal porque a criança vive inicialmente num estado de participação exclusiva, isto é, numa identificação inconsciente com ela. A mãe não é apenas a condição prévia física, mas também psíquica da criança. Com o despertar da consciência do eu, a participação é progressivamente desfeita, e a consciência começa a tornar-se sua própria condição prévia, entrando em oposição ao inconsciente. A partir disto eu começa a diferenciar-se da mãe e sua particularidade pessoa. Vai se tomando cada vez mais distinta. Assim todas as qualidades fabulosas e misteriosas desprendem-se da imagem materna, transferindo-se à possibilidade mais próxima, por exemplo, a avó. Como mãe da mãe, ela é maior do que esta última. Ela é propriamente a grande mãe. Não raro ela assume os traços da sabedoria, bem como as características da bruxa. Quanto mais o arquétipo se afasta da consciência, mais clara esta se torna e o primeiro assume uma forma mitológica cada vez mais nítida. A passagem da mãe para a avó significa que o arquétipo subiu de categoria. Isto se torna claro, por exemplo, na concepção dos batax, o sacrifício funerário para o pai é modesto, é comida comum. Mas quando seu tio tem um filho, o pai torna-se avô, conquistando com isso um tipo de dignidade mais elevada no além. Então lhe são oferecidos grandes sacrifícios. Na medida em que aumenta a distância entre consciente e inconsciente, a avó transforma-se em grande mãe, subindo de categoria, sendo que muitas vezes os opostos desta imagem se destroçam. Por um lado, nasce uma fada bondosa e, por outro, uma fada má, ou então ainda uma deusa benévola, luminosa ou ira perigosa e escura. Na Antiguidade Ocidental e principalmente nas culturas orientais muitas vezes os opostos permanecem unificados na mesma imagem, sem que esse paradoxo perturbe a consciência. Da mesma forma que as lendas dos deuses são muitas vezes contradito riás, o caráter moral de suas figuras também o é. Na Antiguidade Ocidental o paradoxo e a ambiguidade moral dos deuses causava escândalo e provocava uma crítica no mesmo sentido, a qual levou por um lado a uma desvalorização da sociedade dos deuses olímpicos e, por outro, deu em sejo interpretações filosóficas. A expressão mais clara de seu conceito do Deus judaico da Reforma Cristã, Javé, moralmente ambíguo, tornou-se um Deus exclusivamente bom, e três contrapondo-se a ele, o demônio reunia todo uma... em si. Parece que o desenvolvimento crescente do sentimento no homem Ocidental forçou aquela decisão que dividia a divindade moral em duas. No Oriente, ao contrário, a atitude predominantemente intuitiva e intelectual não conferiu direitos de decisão aos valores do sentimento, razão pela qual os deuses puderam conservar imperturbado seu paradoxo moral originário. Assim Cali é representativa para o Oriente e a Virgem Maria, para o Ocidente. A segunda perdeu completamente a sombra. Esta caiu no inferno da imaginação popular onde leva uma existência insignificante de avó do diabo. Graças ao desenvolvimento dos valores do sentimento, o esplendor da divindade seara e bondosa elevou-se a uma altura incomensurável, o obscuro porém que devia ser representado pelo diabo localizou-se no ser humano. Este desenvolvimento peculiar foi causado principalmente pelo fato de o cristianismo, assustado pelo dualismo maniqueísta, procurar a todo custo a preservação do monoteísmo. Uma vez que não se podia negar a realidade do obscuro e do mal, só restava responsabilizar o ser humano por estes últimos. Chegou-se até eliminar o diabo, o que introjetou no homem esta figura metafísica, que constitui antigamente parte integrante da divindade, de forma a tomar o homem e portador do misterium iniquiteis, Este desenvolvimento sofre hoje em dia uma reversão infernal, na medida em que o iobo, sob a pele de cordeiro, anda por aí, sussurrando aos ouvidos de todos que o mal na realidade nada mais é do que um mal entendido do bem e um instrumento útil do progresso. Crê-se que com isso terminou definitivamente o mundo obscuro, sem pensar no envenenamento anímico do homem ocasionado por isso. Assim o próprio homem se transforma no diabo, pois este é metade de um arquétipo, cujo poder irresistível não impede que o europeu sem fé exclame sem querer ao Deus. Em toda ocasião adequada ou inadequada. Se pudermos, jamais devemos identificar-nos com um arquétipo, pois as consequências são assustadoras, conforme revela a psicopatologia e certos acontecimentos contemporâneos. O ocidente degradou-se animicamente de tal modo, que precisa negar a essência do poder da alma que o homem não pode sujeitar, nem é passível de sujeição por ele, isto é, a própria divindade, a fim de apoderar-se ainda do bem, além do mal que já tragou. Leia-se atentamente com crítica psicológica o Zaratustra de Nietzsche. Este representou com rara consistência e com a paixão de um homem verdadeiramente religioso a psicologia daquele super-homem cujo Deus está morto, daquele ser humano que se despedaça pelo fato de haver encerrado o paradoxo divino no estojo exíguo do homem mortal. Goethe, o sábio, percebeu que o horror se apodera do super-homem e assim mereceu o sorriso de superioridade do filisteu da cultura, a sua apoteose da mãe, cuja grande Zé abarca a rainha celeste e ao mesmo tempo Maria egipseca, significa a suprema sabedoria e um sermão de quaresma para o ocidental meditativo. O que poderíamos pretender porém numa época em que até os representantes oficiais das religiões cristãs anunciam publicamente sua incapacidade de compreender os fundamentos da experiência religiosa. Retiro a seguinte frase de um artigo teológico, protestante, nós nos consideramos, seja natural ou idealmente, como seres unitários e não tão dividido, que poderes estranhos pudessem interferir em nossa vida interior, segundo presume o Novo Testamento Apóstrofo. Parece evidente que o autor destas linhas desconhece que a ciência constatou há mais de meio século a labilidade e a possibilidade de dissociação da consciência, provando-a experimentalmente. Nossas intenções conscientes são, por assim dizer, constantemente perturbadas e atravessadas em maior ou menor grau por intrusões inconscientes, cujas causas nos são inicialmente desconhecidas. A psique está longe de termo unidade, pelo contrário, e tem uma mistura borbulhante de impulsos, bloqueios e afetos contraditórios e o seu estado conflitivo é, para muitas pessoas, tão insuportável, que elas desejam a salvação apregoada pela teologia. Salvação do quê? Naturalmente, de um estado psíquico altamente duvidoso. A unidade da consciência, isto é, da chamada personalidade, não é uma realidade, mas um desideratum. Lembro-me ainda vivamente de um filósofo entusiasta dessa unidade, que me consultou devido a sua neurose, ele estava possuído pela ideia de ter um câncer. Não sei quantos especialistas já havia consultado e quantas radiografias já havia feito. Sempre lhe asseguravam que não tinha câncer. Ele mesmo me dizia, eu sei que não tenho câncer, mas poderia ter. Quem é responsável por essa fantasia? Não é ele mesmo que a produz, mas um poder estranho ele a impõe. Há pouca diferença entre este estado e o dos possessos do Novo Testamento. É totalmente irrelevante o fato de acreditar-se em um demônio do ar ou em um fator inconsciente que nos pregue uma peça demoníaca. O fato de que o homem se sente ameaçado por poderes estranhos em sua unidade imaginária permanece o mesmo nos dois casos. A teologia deveria levar em consideração estes fatos psicológicos, em vez de desmitologizar ainda, a moda dos iluministas, mas com traço estilístico de cem anos. Tentei dar-nos cima exposto uma visão de conjunto dos fenômenos psíquicos atribuídos ao predomínio da imagem materna. Ainda que eu não tenha lhe chamado sempre a atenção do leitor, ele pôde perceber sem dificuldade os traços que caracterizam mitologicamente a figura da grande mãe, mesmo sobre o disfarce da psicologia personalista. Quando pedimos aos nossos pacientes que estão particularmente influenciados pela imagem materna que expressem através da palavra ou da imagem o que significa mãe para eles, quer positiva quer negativamente, o que recebemos como resposta são configurações simbólicas que devem ser encaradas como analogias diretas da figura materna mitológica. Com estas entramos porém numa área cujo esclarecimento ainda deixa muito a desejar. Eu, pelo menos, não me sinto em condições de dizer qualquer coisa de definitivo a respeito. Se apesar de tudo eu tiver que tecer algítimas considerações, que as mesmas sejam tidas como provisórias e descompromissadas. Antes de mais nada quero chamar a atenção para o fato particular de que a imagem materna se situa num nível diferente quando quem a expressa é um homem e não uma mulher. Para a mulher a mãe é o tipo de sua vida sexual consciente. Para o homem porém a mãe é o tipo de algo estranho, ainda a ser vivenciado e preenchido pelo mundo e majestico do inconsciente latente. Por esta razão, o complexo materno do homem é, por princípio, diverso do da mulher. Portanto a mãe é para o homem, de antemão por assim dizer, uma questão de caráter decididamente simbólico, donde há tendência do mesmo a idealizá-la. A idealização é um expediente apotropaico secreto, ela ocorre quando um medo deve ser conjurado. O que se teme é o inconsciente e sua influência mágica. Enquanto que no homem a mãe é ipsofato simbólica, na mulher ela se torna símbolo só no decorrer do desenvolvimento psicológico. Chama a atenção o fato de que, segundo a experiência, o tipo que prevalece em geral no homem é o de urânia, ao passo que na mulher é o tipo octônico, o da chamada mãe terra. Numa fase em que aparece o arquétipo, ocorre frequentemente uma identificação mais ou menos completa com a imagem originária. A mulher pode identificar-se diretamente com a mãe terra, ao passo que um homem não, exceto em casos psicóticos. Tá? Como mostra a mitologia, é uma característica da grande mãe o fato de ela aparecer muitas vezes junto com seu par masculino. O homem identifica-se portanto com o filho amado, agraciado pela Sofia, ou Pueira e Temus, ou Ophio Sapienti, um sábio. O companheiro da mãe quitônica no entanto é o oposto, um Hermes itifálico, ou, como no Egito, um Bens, ou o expresso indiano, um Ungarn. Este símbolo tem o maior significado espiritual na Índia. Hermes é uma das figuras mais contraditórias do sincretismo helenístico, do qual provieram os desenvolvimentos espirituais decisivos do Ocidente. Hermes também é deus da revelação e, na filosofia natural da Alta Idade Média, nada menos do que o próprio nós criador do mundo. Este segredo foi expresso do melhor modo através das obscuras palavras da Tabula Asmaragdina, Onisuperus Sicute Inferius. Com estas identificações entramos no terreno das Cisígeas, ou seja, na união dos opostos quando um deles jamais está separado do outro. Trata-se daquela esfera de vivência que conduz diretamente a experiência da individuação, ao tomar-se si mesmo. Muitos símbolos deste processo poderiam ser encontrados na literatura ocidental da Idade Média e principalmente nos tesouros da sabedoria do Oriente, mas quanto a isto, palavras, conceitos e mesmo ideias poucos significam. Eles podem até livrar a caminhos errados. Neste terreno ainda bem escuro da experiência anímica em que o arquétipo se nos defronta por assim dizer diretamente, seu poder psíquico também se manifesta de maneira mais evidente. Se a Cisfera representa algo, tratar-se-á da pura vivência, não podendo por isso ser aprendida por nenhuma fórmula preconcebida. Aquele que sabe compreenderá sem maiores esclarecimentos verbais qual a tensão expressa por Apuleio em sua maravilhosa oração Regina Coelho, quando ele associa a Venus Celeste a Noctumizu Lulatibus o Renda Proserpina 27. É este o paradoxo assustador da imagem materna originária. Quando no ano de 1938 escrevi a primeira versão deste ensaio, ainda não sabia que 12 anos mais tarde a figura cristã do arquétipo materno seria levada a uma verdade dogmática. A Regina Coelho e Cristã despiu-se evidentemente de todas as propriedades olímpicas, com exceção do luminoso. Do bom e do eterno, até mesmo seu corpo humano, destinado à decomposição material, transformou-se em inerruptibilidade iérica. Apesar disso, a rica alegoria da mãe de Deus conservou alguns pontos em comum com sua prefiguração em Isis, ou Iu, e Semei. Não só Isis e seu filho Horus são prefigurações iconológicas, como também Semei com sua subida ao céu. Esta, a mãe originariamente mortal de Dioniso, antecipou o Assumptil Beataivu Genis. O filho de Semei também é um Deus que morre e ressuscita, e o mais jovem dos Olímpicos. A própria Semei parece ter sido uma antiga deusa Terra, tal como a Virgem Maria e a Terra da qual Cristo nasceu. Nesta circunstância propõe-se a seguinte pergunta ao psicólogo, onde foi parar a relação característica da imagem materna para com a Terra, com o escuro e o abissal do homem corpóreo, para com seus instintos animais e sua natureza passional e para com a matéria de modo geral. A proclamação do dogma aconteceu numa época em que as conquistas das ciências da natureza e da técnica, unidas a uma visão de mundo racionalista e materialista, ameaçam os bens espirituais e psíquicos da humanidade de violenta destruição. A humanidade arma-se de medo e repugnância frente a um crime espantoso. Circunstâncias podem riam ocorrer em que a bomba de hidrogênio, por exemplo, teria que ser usada e tal ato pavoroso se tornaria inevitável para a defesa legítima da própria existência. Em flagrante contraste com esse desastroso desenvolvimento das coisas, a Mãe de Deus é entronizada no céu, sim, a sua súptia é até mesmo interpretada como um contra-golpe deliberado ao doitrinarismo materialista, o qual representa uma insurreição dos poderes quitônicos. Tal como o aparecimento de Cristo deu origem a um dimônio real, adversário de Deus, a partir de um filho de Deus originário que se encontrava no céu, agora inversamente uma figura celestial síndice de seu reino originariamente quitônico, assumindo uma posição contrária aos poderes ritânicos desencadeados tanto a partir da terra como do mundo subterrâneo. Do mesmo modo que a Mãe de Deus foi despida de todas as qualidades essenciais da materialidade, a matéria foi totalmente privada de alma e isto numa época em que a física se abre para intuições as quais, sem desmaterializarem completamente a matéria, adotam de certas propriedades, problematizando sua relação com a psique de um modo inediável. Como o tremendo desenvolvimento da ciência natural destronou prematuramente o espírito, ainda usando a matéria de um modo igualmente reivetido, o mesmo impulso para o conhecimento científico tenta agora construir a ponte sobre o tremendo abismo que se abriu entre as duas visões de mundo. A psicologia tende a ver no dogma da Assunção um símbolo que de algum modo antecipa todo esse desenvolvimento. Ela considera a relação com a terra e a matéria uma qualidade inalienável do arquétipo materno. Quando uma figura condicionada por esse arquétipo é representada, como sendo recebida no céu, isto é, no reino do espírito, isso indica uma união de terra e céu, isto é, de matéria e espírito. O conhecimento científico certamente tenderá para o caminho contrário. Ele verá na própria matéria o equivalente do espírito, mas esse espírito aparecerá despido de todas ou pelo menos da maioria de suas qualidades conhecidas, tal como a matéria terrestre entra no céu, despida de suas propriedades específicas. Não obstante isso, o caminho da união dos dois princípios separados se processa gradualmente. Conretamente falando, a Assunção é o oposto absoluto do materialismo. Tomado nesse sentido, tal contra-golpe em nada diminui a tensão entre os opostos, mas os impelha ao extremo. Compreendida simbolicamente, porém a Assunção do corpo significa um reconhecimento da matéria qual, devido a uma tendência preponderantemente pneumática, fora identificada pura e simplesmente com o mal. Em si mesmos, tanto o espírito como a matéria são neutros, ou melhor, utrius que capax, isto é, capazes daquilo que o homem chama de bem ou mal. Embora estes conceitos sejam de natureza muito relativa, há em sua base opostos reais, os quais pertencem à estrutura energética da natureza física assim como psíquica, sem as quais não pode estabelecer-se nenhum tipo de ser. Não há positivo sem sua negação. Apesar da extrema oposição, ou por isso mesmo, um termo não pode existir sem o outro. É exatamente como formula a filosofia clássica chinesa, Yang, o princípio luminoso, quente, seco e masculino, contém-se o germe do Yin, o princípio escuro, frio, úmido e feminino, e vice-versa. Assim sendo descobri-se e é na matéria o germe do espírito, e no espírito o germe da matéria. Os fenômenos de sincronicidade há muito conhecidos e confirmados estatisticamente pelos experimentos de Rini parecem apontar nessa direção. Uma senanimização da matéria põe em questão absoluta a materialidade do espírito, na medida em que se deve reatribuir a este último um tipo de substancialidade. O dogma da Assunção, anunciado no momento da maior cisão política que a história já conheceu, é um sintoma compensatório que reflete os esforços da ciência no sentido de estabelecer uma imagem unitária do mundo. Em certo sentido ambos os desenvolvimentos foram antecipados pela alquimia, sob a forma do meros gamos dos opostos, mas apenas de modo simbólico. O símbolo no entanto tem a grande vantagem de conseguir unificar numa única imagem fatores heterogêneos ou até mesmo incomensuráveis. Com o declínio da alquimia, ruiu a unidade simbólica de espírito e matéria, disso resultando o homem moderno, desenraizado e alienado numa natureza desprovida de alma. Alquimia viu a simbologia da união dos opostos na árvore, e por isso não é da surpreender que o inconsciente do homem ordiemo, o qual já não se sente à vontade no seu mundo, nem pode basear sua existência no passado transcorrido, nem o ieru ainda por vir, volte a buscar o símbolo da árvore da vida, enraizada neste mundo, crescendo em direção ao polo celeste, que o homem também é. Na história do símbolo, a árvore é descrita como o caminho e o crescimento para o imutável e eterno, gerada pela união dos opostos e possibilitando a mesma através do seu eterno já existir. É como se o homem, que procura em vão sua existência, disso fazendo uma filosofia, só encontrasse o caminho de volta àquele mundo no qual não se sente estranho, através da vivência da realidade simbólica. Sobre o Renascimento Observações Preliminares Os textos seguintes reproduzem os conteúdos essenciais de duas conferências improvisadas. Elas foram inesternografadas e pude utilizar essas anotações na elaboração do presente trabalho. Alguns trechos tiveram que ser deixados de lado, principalmente porque as exigências de um texto e impresso são diferentes das exigências da palavra falada. No entanto, levei a cabo, tanto quanto possível, minha primeira intenção de resumir o conteúdo de minhas conferências sobre o tema Renascimento. Esforcei-me tão bem no sentido de reproduzir minha análise da 18ª Sura do Coral, como exemplo de um mistério de Renascimento em seus principais aspectos. Acrescentei unir a série de fontes bibliográficas.mediano que o leitor eventualmente poderá consultar. O resumo feito não pretende ser mais do que um apanhado geral de um campo do conhecimento, passive. De ser iluminado apenas superficialmente no contexto de uma conferência. O conceito de Renascimento nem sempre é usado num sentido unívoco. Uma vez que esse conceito comporta vários aspectos, tentei reunir aqui os seus principais significados. Ressalto os cinco aspectos diversos, que provavelmente poderiam ser multiplicados se nos aprofundássemos, pare-se-me porém que com essas definições abrangemos os principais significados. Na primeira parfe da minha dissertação apresento um breve sumário das várias formas de Renascimento, ao passo que na segunda parte trato de seus diferentes aspectos psicológicos. Libra na terceira parte, o processo de transformação é ilustrado através do exemplo de uma série de símbolos. 1. Formas do Renascimento Metempsicose Como podemos ver pelo exposto, o conceito de Renascimento é no. Tia Setado Em primeiro lugar destaca o amstempsicose, a transmigração da alma. Trata-se de ideia de uma vida que se estende no tempo, passando por vários corpos, ou da sequência de uma vida interrompida por diversas reenclamações. O Budismo especialmente centrado nessa doutrina, o próprio Buda vivenciou uma longa série de renascimentos, não tem certeza se a continuidade da personalidade assegurada ou não, em outras palavras, pode tratar-se apenas de uma continuidade do karma. Os discípulos perguntaram ao mestre, quando ele ainda era vivo, acerca desta questão, mas Buda nunca deu uma resposta definitiva sobre a existência ou não da continuidade da personalidade. Reencarnação A segunda forma é a reencarnação, que contém, eu e Ipso, o conceito de continuidade pessoal. Neste caso, a personalidade humana é considerada suscetível de continuidade e memória. Ao reencarnar ou renascertemos, por assim dizer potencialmente, a condição de lembrar-nos de novo das vidas anteriores, que nos pertenceram, possuindo a mesma forma do eu da vida presente. Na reencarnação trata-se em geral de um renascimento e de corpos humanos. Ressurreição Resurrectio Uma terceira forma é a ressurreição, pensada como um ressurgir da existência humana, após a morte. Há aquele outro matiz, o da mutação, da transmutação, ou transformação do ser. Esta pode ser entendida no sentido essencial, isto é, o ser ressurrecto é um outro ser, ou a mutação não é essencial, no sentido de que somente as condições gerais mudaram como quando nos encontramos em outro lugar, ou em um corpo diferentemente constituído. Pode tratar-se de um corpo carnal, como na crença cristã de que o corpo ressurge. Em nível superior, este processo não é compreendido no sentido material grosseiro, mas se considera que a ressurreição dos mortos é um ressurgir do corpus glorificationis, do subtribodi, corpo sutil, no estado de incorruptibilidade. RENASCIMENTO, RENOVATIO A quarta forma diz respeito ao renascimento sem sustriction, em outras palavras, ao renascimento durante a vida individual. A palavra inglesa REBIRT é o equivalente exato da palavra alemão EDERGEBURT, RENASCIMENTO, e parece não existir no francês um termo que possua o sentido peculiar do renascimento. Essa palavra tem um matiz específico. Possui uma conotação que indica a ideia de renovatio, da renovação ou mesmo do aperfeiçoamento por meios mágicos. O renascimento pode ser uma renovatio sem modificação do ser, na medida em que a personalidade renovada não é alterada em sua essência, mas apenas em suas funções, partes da personalidade que podem ser curradas, fortalecidas ou melhoradas. Estados de doença corporal também podem ser curados através de cerimônias de renascimento. Outra forma ainda é uma mutação propriamente dita, ou seja, o renascimento total do indivíduo. Neste caso, a renovação implica a mudança da essência, que podemos chamar de transmutação. Trata-se da transformação do ser mortal em um ser imortal, do ser corpora, no ser espiritual, do ser humano num ser divino. Um exemplo muito conhecido é o da transfiguração miraculosa de Cristo, ou a subida ao céu da mãe de Deus com seu corpo, após a morte. Representações semelhantes podem serem encontradas no Fausto, segunda parte, isto é, a transformação de Fausto no menino e depois no doutor Mariano. Participação no processo da transformação. A quinta forma, finalmente, é o renascimento indireto. Neste caso, a transformação não ocorre diretamente pelo fato de o homem passar por morte e o renascimento, mas indiretamente pela participação em um processo de transformação como se se desse fora do indivíduo. Trata-se de uma participação ou presença em um rito de transformação. Pode ser uma cerimônia como a missa, por exemplo, em que se opera uma transubstanciação. Pela presença no ritual o indivíduo recebe a graça. Nos mistérios pagãos também existem transformações semelhantes, em que o neófito também recebe a graça, tal como sabemos acerca dos mistérios de Eleusis. Lembro-me da profissão de fé do neófito eleusino, que enaltece o efeito da graça sob a forma da certeza da imortalidade. 2. Psicologia do Renascimento O renascimento não é um processo de algum modo observável. Não podemos medi-lo, pesar ou fotografá-lo, ele escapa totalmente aos nossos sentidos. Lidamos aqui com uma realidade puramente psíquica, que só nos é transmitida indiretamente através de relatos. Falamos de renascimento, professamos o renascimento, estamos plenos de renascimento. E esta verdade nos basta. Não nos preocupamos aqui com a questão de saber se o renascimento é um processo de algum modo palpável. Em verdade, os deuses bem-aventurados anunciam um belo segredo. Aos mortais não é maldição a morte, se sim bênção. Vamos contentar-nos com a realidade psíquica. No enianto é preciso acrescentar que não estamos nos referindo a opinião vulgar acerca do psíquico que o considera um nada absoluto ou algo menos do que um gás. Muito pelo contrário, a meu modo de ver a psique é a realidade mais prodigiosa do mundo humano. Sim, ela é a mãe de todos os fatos humanos, da cultura e da guerra assassina. Tudo isso é primeiramente psíquico e invisível. Enquanto permanece unicamente psíquico não é possível experimentá-lo pelos sentidos, mas apesar disso trata assim discutivelmente de algo real. O fato de as pessoas falarem de renascimento e de simplesmente haver um tal conceito, significa que também existe uma realidade psíquica assim designada. Como essa realidade é constituída, só o podemos deduzir a partir de depoimentos. Se quisermos descobrir o significado do renascimento, devemos interrogar a história para saber quais as acepções que esta lhe dá. O renascimento é uma das proposições mais originárias da humanidade. Esse tipo de proposição baseia-se no que denomina o arquétipo. Todas as proposições referentes ao sobrenatural, transcendente e metafísico são, em última análise, determinadas pelo arquétipo e por isso não surpreende que encontremos afirmações concordantes sobre o renascimento nos povos mais diversos. Um acontecimento psíquico deve subjazer a tais proposições. A psicologia cabe discutir o seu significado, sem entrar em qualquer congerura metafísica e filosófica. Para obtermos uma visão abrangente da fenomenologia das vivências e transformação é necessário delimitar essa área com mais precisão. Podemos distinguir principalmente dois tipos de vivência. Primeiro, a vivência da transcendência da vida, e, segundo, a de sua própria transformação. A experiência da transcendência da Vrudá. O vem das mediadas pelo rito sagrado. Pelo conceito de transcendência da vida entendo as experiências acima mencionadas feitas pelo neófito através de sua participação em um rito sagrado que lhe revela a perpetuidade da vida através de transformações e renovações. Nos dramas de mistérios a transcendência se a vida é representada, em face de suas formas concretas e constantes de manifestação, geralmente através do destino de morte e renascimento de um Deus ou heró divino. O neófito é a pois simples testemunha do processo, ou um participante ativo do mesmo, ou um possuído pelo drama divino, ou ainda se identifica com o Deus, através do ritual. O decisivo neste caso é que a substância, a exis, tem seu forma da vida objetiva em um processo que transcorre por si mesmo, se transforma ritualmente, sendo que o neófito recebe a graça, é influenciado, impressionado ou consagrado por sua simples presença ou a participação. O processo da transformação não ocorre no neófito, mas fora daí, apesar de este encontrar-se envolvido no processo. O neófito participa ritualmente da morte, do despedaçamento e da dispersão do corpo de Osíris, por exemplo, e, logo em seguida, de sua ressurreição. Ele faz assim a experiência da permanência e continuidade da vida que ultrapassa todas as modificações das formas manifestadas e sempre ressurge como o fênix das próprias cinzas. Desta participação no evento ritual pode surgir, como efeito, aquela esperança de imortalidade, característica do neófio de Eleusis. Um exemplo vivo do drama do mistério que representa a permanência e a transformação da vida é a missa. Se observarmos os fiéis durante o ofício liúrgico, podemos notar todos os graus de participação, da simples presença indiferente até a mais profunda com penetração emocionada. Os grupos masculinos que se aglomeram à porta da saída, conversando sobre coisas mundanas, fazendo o sinal da cruz e se ajoelhando mecanicamente partilham do ritual sagrado apesar de sua dispersão, pela simples presença no espaço cheio de graça. Na missa Cristo é sacrificado através de um ato exterior ao mundo e atemporal, ressurgindo novamente na substância transformada pela consagração. A morte sacrificar no rito não é uma repetição do evento histórico, mas um ato eterno que ocorre por primeira e única vez. A vivência da missa é a pós-participação em uma transcendência da vida, que ultrapassa todas as barreiras de espaço e tempo. É um momento de eternidade no tempo. Experiências diretas Tudo o que o drama dos mistérios representa e produz no espectador também pode ocorrer sob a forma de uma experiência espontânea, estática ou visionária sem qualquer ritual. A visão do meio-dia de Nietzsche é um exemplo clássico disso. Nietzsche, como é sabido, substitui o mistério cristão peimito de Dionísio Zagreou, que foi desmembrado e retornou à vida. inteiramente abraçado pelo generoso amor da videira e escondido de si mesmo. Sua experiência tem portanto um caráter dionisíaco da natureza. A divindade aparece nas vestes da antiga natureza. É o momento da eternidade. A hora do meio-dia consagrada a Pan. Acaso o tempo passou? Porventura estou caindo. Não cairia acaso no poço da eternidade. O próprio aro de ouro, o anel do retorno aparece a ele como uma promessa de ressurreição e vida. É como se Nietzsche tivesse estado presente numa celebração de mistérios. Muitas vivências místicas têm um cara e é semelhante. Representam uma ação em que o espectador fica envolvido, embora sua natureza não mude necessariamente. Do mesmo modo, muitas vezes os sonhos mais belos e impactantes não têm efeito duradouro ou transformador sobre o sonhador. Este pode sentir-se impressionado, sem contudo ver nisso obrigatoriamente um problema. Neste caso o sucedido permanece do lado de fora, como uma ação ritual executada por outros. Tais formas mais estéticas de vivência devem ser cuidadosamente destacadas das que indubitavelmente envolvem mudanças na natureza da pessoa. b. Transformação subjetiva Transformações da personalidade não são ocorrências raras. Na realidade, elas desempenham um papel considerável na psicopatologia, embora sejam diversas das vivências místicas que acabamos de descrever e as quais a investigação psicológica não tem acesso fácil. No entanto, os fenômenos que a seguir examinaremos pertencem a uma esfera bastante familiar à psicologia. A diminuição da personalidade Um exemplo da alteração da personalidade no sentido da diminuição é nos dado por aquilo que a psicologia primitiva conhece como lost of soul, perda de alma. A condição peculiar e implícita neste termo corresponde na mente do primitivo à suposição de que a alma se foi, tal como um cachorro que foja à noite de seu dono. A tarefa do xamã é então capturar a fugitiva e trazê-la de volta. Muitas vezes a perda ocorre subitamente e se manifesta através de um mal-estar geral. O fenômeno se conecta estreitamente com a natureza da consciência primitiva, desprovida da firme e coerência da nossa própria consciência. Possuímos controle sobre o nosso poder voluntário, mas o primitivo não o tem. São necessários exercícios complicados para que ele possa concentrar-se em qualquer atividade consciente e intencional que não seja apenas emocional e instintiva. Nossa consciência é mais segura e confiável neste aspecto. No entanto algo semelhante pode ocorrer ocasionalmente com o homem civilizado, só que não descrevemos como uma lost of soul, mas como um abaixamente do nível mental, termo que Jeanette designou para este fenômeno. Trata-se de um relaxamento da tensão da consciência, que pode ser comparada com uma baixa leitura barométrica, presagiando-ma tempo. O tônus cedeu, o que é sentido subjetivamente como peso, morosidade e depressão. Não se tem mais nenhum desejo ou coragem de enfrentar as tarefas do dia. A pessoa se sente como chumbo porque nenhuma parte do corpo parece disposta a mover-se, e isso é devido ao fato de não haver mais qualquer energia disponível. O abaixamente pode ser consequência de um cansaço físico e psíquico, de doenças somáticas, de emoções e choques violentos, cujo efeito é especialmente deletério sobre a autossegurança da personalidade. O abaixamente sempre tem uma influência limitadora sobre a personalidade global. Diminui a autoconfiança iniciativa e limita o horizonte espiritual através de um egocentrismo crescente. Pode levar finalmente ao desenvolvimento de uma personalidade essencialmente negativa, que representa uma falsificação em relação à personalidade originária. Transformação no sentido da ampliação, a personalidade, no início, é raramente aquilo que será mais tarde. Por isso existe pelo menos na primeira metade da vida a possibilidade de ampliação ou modificação da mesma. Ela pode ocorrer por influência exterior e isso através de novos conteúdos vitais que afluem e são assimilados. Neste caminho pode-se fazer a experiência de um acréscimo essencial da personalidade. Por isso é frequente supor que tal ampliação vem exclusivamente de fora e nisto se baseia o preconceito de que nos tornamos uma personalidade na medida em que recolhemos maximamente as experiências. Quanto mais seguirmos esta receita, pensando que todo acréscimo só vem de fora, tanto, mais empobrecemos interiormente. Assim, pois, se formos tocados por uma grande ideia de fora, devemos compreender que ia só nos toca porque há algo em nós que lhe corresponde e vai ao seu encontro. Possuir disponibilidade anímica significa riqueza, não o acúmulo de coisas conquistadas. Só nos apropriamos verdadeiramente de tudo o que vem de fora para dentro, como também tudo o que emerge de dentro, se formos capazes de uma amplitude interna correspondente à grandeza do conteúdo que vem de fora ou de dentro. A verdadeira ampliação da personalidade é a conscientização de um alargamento que emana de fontes internas. Sem amplitude anímica jamais será possível referir-se à magnitude do objeto. Por isso diz-se com razão que o homem cresce com a grandeza de sua tarefa. Mas ele deve ter dentro de si a capacidade de crescer, se não nem a mais árdua tarefa a servir-lhe-á de alguma coisa. No máximo, ela o destruirá. O encontro de Nietzsche com Zaratustra que transformou o aforrista crítico no poeta trágico e profético é um exemplo clássico dessa ampliação. Paulo é um exemplo semelhante, Cristo veio de repente ao seu encontro na estrada de Damasco. Embora o Cristo co-apareceu a Paulo não fosse possível sem o Jesus histórico, o aparecimento de Cristo a Paulo não proveio do Jesus histórico, mas sim do seu inconsciente. Num ponto culminante da vida em que o botão se abre em flor e do menor surge o maior, um toma-se dois, e a figura maior, que sempre fomos, mas permanecia invisível, comparece diante do homem que fomos até então, com a força da revelação. O verdadeiramente pequeno e sem esperança sempre reduz à sua pequenez a revelação do grande e jamais compreenderá que o juízo final também despontou para a sua pequenez. O ser humano intimamente grande sabe porém que o amigo da alma, pelo qual a tatuanceava, o imortal, chegou enfim de fato para alivar cativo seu. Cativeiro, aquele que sempre trouxe-se aprisionado a fim de capturá-lo, permitindo que a sua vida desembocasse em sua própria vida, um momento de perigo mortal. A visão profética de Nietzsche S.C.H.E. ao deparar com o bailarino na cor da bamba 9 desvela o perigo aneaçador da atitude do equilibrista apostrofundiente de um acontecimento, a que Paulo deu o nome máximo de que foi capaz. O próprio Cristo é o símbolo supremo do imortal que está oculto no homem mortal. Habitualmente este problema é representado por um motivo dual, por exemplo, pelos de oscuros, um dos quais é mortal e o outro, imortal, um paralelo indiano é o do par de amigos. Dois amigos unidos, esvoaçantes, abraçam juntos a mesma árvore, um deles come a frutinha doce, o ouiro olha para baixo, sem comer. O espírito sobre essa árvore pairando sofre em sua impotência aflito, delirante, mas quando o louvo contempla a onipotência e majestade do outro. Vê sua dor se esvaindo. Um paralelo digno de nota é a lenda islâmica do encontro de Moisés com Shidro ou Aishadir, ao qual voltarei mais adiante. Naturalmente, não podemos ver a transformação da personalidade no sentido da multiplicação, apenas sob a forma de tais vivências significativas. Existe também uma casuística trivial que pode ser compilada facilmente a partir dos casos clínicos e do processo de cura de pacientes nervosos. Todos os casos finalmente em que o reconhecimento de algo maior rebenta um anel de ferro que oprime o coração pertencem a esta categoria. Modificação da estrutura interior. Neste caso não se trata de ampliação nem de diminuição, mas de uma modificação estrutural da personalidade. Menciono como forma principal a fenômeno da possessão, o qual consiste no fato de um conteúdo, qualquer pensamento ou parte da personalidade, dominar o indivíduo, por algum motivo. Os conteúdos da possessão aparecem como convicções singulares, idiosincrasias, planos obstinados, etc. Em geral, eles não são suscetíveis de correção. Temos de ser um amigo muito especial do possuído, disposto a arcar com as penosas consequências, se quisermos enfrentar uma tal situação. Recurso me a traçar uma linha divisória absoluta entre possessão e paranoia. A possessão pode ser formulada como uma identificação da personalidade do eu com o complexo. Um caso frequente é a identificação com a persona, que é o sistema da adaptação ou estilo de nossa relação com o mundo. Assim sendo, quase todas as profissões têm a sua persona característica. Tais coisas são fáceis de estudar atualmente, uma vez que as pessoas públicas aparecem fotografadas frequentemente na imprensa. O mundo exige um certo tipo de comportamento e os profissionais se esforçam por corresponder a tal expectativa. O único perigo é identificar-se com a persona, como por exemplo o professor com o seu manual, o tenor com sua voz, dá-a desgraça. É que, então, se vive apenas em sua própria biografia, não se é mais capaz de executar uma atividade simples de modo natural. Pois já está escrito. E então ele foi para cá ou para lá, disse isso ou aquilo, etc. A túnica de Dejanira colou-se à pele de Heracles e nela se enraizou. É preciso a determinação desesperada de um Heracles para arrancar do corpo a túnica de Nessu e entrar no fogo da imortalidade, a fim de transformar-se naquilo que verdadeiramente é. Exagerando um pouco, poderíamos até dizer que a persona é o que não se é realmente, mas sim aquilo que os outros e a própria pessoa acham que se é. Em todo caso a tentação de ser o que se aparenta é grande, porque a persona frequentemente recebe seu pagamento à vista. Há também outros fatores que podem obcecar o indivíduo de forma decisiva. Entre eles, especialmente importante é a função inferior. Este não é o lugar adequado para tratar detalhadamente desta problemática 16. Só quero ressaltar que a função inferior coincide com o lado obscuro da personalidade humana. O obscuro que adera cada personalidade é a porta de entrada para o inconsciente, o pórtico dos sonhos. Dele saem aquelas duas figuras crepusculares, a sombra e a anima, para entrar na parte noturna do sonho, nas visões oníricas ou, permanecendo invisíveis, tomam posse da consciência do eu. Um ser humano possuído por sua sombra está postado em sua própria luz, caindo em suas próprias armadilhas. Sempre que possível, ele prefere exercer uma impressão desfavorável sobre os outros. Em geral, não tem sorte, porque vive abaixo de si mesmo, e no máximo alcança o que não lhe convém. Onde não há sua lei rana qual possa tropeçar, ele lhe constrói, imaginando um efeito algo útil. A possessão provocada pela anima ou animus apresenta entretanto uma outra imagem. Em primeiro lugar, ao dar-se a transformação da personalidade, Evidenciam-se os traços do sexo oposto, no homem, o feminino e, na mulher, o masculino. No estado de possessão ambas as figuras perdem seu encanto e seus valores, que só possuem um estado de despreocupação em relação ao mundo, introversal, isto é, quando constroem uma ponte para o inconsciente, Voltada para fora, a anima é volúvel, desmedida, caprichosa, descontrolada, emocional, Às vezes demonicamente intuitiva, indelicada, perversa, mentirosa, bruxa e mística ao 7.0 animus. Pelo contrário, é rígido, cheio de princípios, legalista, dogmático, reformador do mundo, teórico, e maranhando-se em argumentos, polêmico, despótico. Ambos têm mau gosto, a anima é cercada de indivíduos medíocres e o animus se presta a pensamentos medíocres. Outro caso de modificação estrutural diz respeito a algumas raras observações, sobre as quais só posso externar-me com a maior reserva. Trata-se de estado de possessão em que esta é desencadeada por algo que poderíamos designar mais adequadamente por a uma ancestral e precisamente como uma determinada alma ancestral. São casos de identificação visível com pessoas falecidas. Os fenômenos de identificação ocorrem naturalmente após a morte do ancestral. Leon Daudet foi o primeiro a chamar minha atenção para tais possibilidades através do seu livro confuso, mas genial, ele aredo. Ele supõe que na estrutura da personalidade existem elementos ancestrais que repentinamente podem irromper sob certas condições. Através disso, o indivíduo pode precipitar-se subitamente em um papel ancestral. Agora sabemos que este papel tem um grande significado para o primitivo. Não há unicamente a suposição de que os espíritos ancestrais reencambem nas crianças, mas tenta-se também transferi-los às crianças, dando-lhes os nomes correspondentes. Da mesma forma os primitivos procuram transformar-se a si próprios ritualmente nos ancestrais. Remeto à ideia australiana da altiranga mitigna das almas ancestrais meio-animais cuja revivificação através do culto tem o maior significado funcional para a vida da tribo. Essas ideias da Idade da Pedra eram amplamente difundidas, o que se pode reconhecer ainda através de numerosos vestígios em outros lugares. Por este motivo, não é improvável que tais formas primordiais da vivência ainda se repitam hoje como identificações com almas ancestrais e acredito mesmo ter visto casos semelhantes. Identificação com o grupo Passemos agora ao comentário de outra forma de transformação, que chamaremos de identificação com o grupo. Trata-se mais exatamente da identificação de um indivíduo com um certo número de pessoas que têm uma vivência de transformação coletiva. É uma situação psicológica especial, que não deve ser confundida com a participação em um ritual de transformação, o qual é realizado de fato diante de um público, mas não depende de forma alguma de uma identidade de grupo nem gera necessariamente uma tal identidade. É algo bem diferente vivenciar a transformação no grupo do que em si mesmo. Em um grupo maior de pessoas ligadas e identificadas entre si por um estado de ânimo peculiar, cria-se uma vivência de transformação que tem apenas uma vaga semelhança com uma transformação individual. Uma vivência agrupa. Ocorre em um nível inferior de consciência em relação à vivência individual. É um fato que, quando muitas pessoas se reúnem para partilhar de uma emoção comum, imerge uma alma conjunta que fica abaixo do nível de consciência de cada um. Quando um grupo é muito grande cria-se um tipo de alma animal coletiva. Por esse motivo a moral de grandes organizações é sempre duvidosa. É inevitável que há psicologia de um amontoado de pessoas dessa ao nível da plebidez. Por Isso, se eu tiver no grupo o que se chama uma vivência comunitária coletiva, esta ocorre em um nível de consciência relativamente inferior. Por este motivo a vivência grupal é muito mais frequente do que uma vivencia de transformação individual. É também muito mais fácil alcançar a primeira, pois o encontro de muitas pessoas tem uma grande força sugestiva. O indivíduo na multidão torna-se facilmente uma vítima de sua sugestionabilidade. Só é necessário que algo aconteça, por exemplo, uma proposta apoiada por todos para que cada um concorde, mesmo que se trate de algo imoral. Na massa não se sente nenhuma responsabilidade, mas também nenhum medo. A identificação com o grupo é após um caminho simples e mais fácil, mas a vivência grupal não vai mais fundo do que o nível em que cada um está. Algo se modifica em cada um, mas essa mudança não perdura. Pelo contrário, a pessoa depende continuamente da embriaguez da massa a fim de consolidar a vivência e poder acreditar nela. Quando não está mais na multidão, a pessoa toma-se outro ser, incapaz de reproduzir o estado anterior. Na massa predomina participação mistique, que nada mais é do que uma identidade inconsciente. Por exemplo, quando se vai ao teatro, os olhares encontram imediatamente os olhares que se ligam uns aos outros. Cada um olha como o outro olha e todos ficam presos à rede invisível da relação recíproca inconsciente. Se esta condição se intensifica, cada um sente-se arrastado pela onda coletiva de identificação com os outros. Pode até mesmo ser uma sensação agradável, uma ovelha entre dez mil ovelhas. Se percebemos que essa multidão é uma grande e maravilhosa unidade, tornamos-nos heróis exaltados pelo grupo. Voltando depois a nós mesmos, descobrimos que meu nome se viu este ou aquele, que moro nesta ou naquela rua, no terceiro andar e que aquela história, no fundo, foi muito prazerosa. E esperamos que amanhã ela se repita a fim de que eu possa sentir-me de novo como um povo inteiro, o que é bem melhor do que ser apenas o cidadão ou Y. Como este é um caminho fácil e conveniente de ascensão a outros níveis de personalidade, o ser humano sempre formou grupos que possibilitassem vivências de transformação coletiva, A identificação regressiva, frequentemente sob a forma de estados estáticos. A identificação regressiva com estados de consciência inferiores e mais primitivos é sempre ligada a um maior sentido de vida, donde o efeito vivificante das identificações regressivas com os ancestrais meio-teromórficos da idade da pedra 1. A inevitável regressão psicológica dentro do grupo é parcialmente suprimida pelo ritual, isto é, pela cerimônia do culto que coloca no centro da atividade e grupaia a representação solene dos eventos sagrados, impedindo que a multidão caia numa extinuidade inconsciente. Ao exigir a atenção e o interesse de cada indivíduo, a cerimônia do culto possibilita que o mesmo tenha uma vivência relativamente individual dentro do grupo, mantendo-se assim mais ou menos consciente. No entanto, se faltar a relação com o centro que expresse o inconsciente através de seu simbolismo, a alma da massa a torna-se inevitavelmente o ponto focar de fascínio, atraindo cada um com seu feitiço. Por isso as multidões humanas são sempre incubadoras de epidemias psíquicas, sendo os acontecimentos na Alemanha nazista o evento clássico desse fenômeno. Contra esta avaliação da psicologia das massas, essencialmente negativa, objetar-se-á que há também experiências positivas como por exemplo um entusiasmo saudável que incentiva o indivíduo ações nobrez, ou um sentimento igualmente positivo de solidariedade humana. Fatos deste tipo não devem ser negados. A comunidade pode conferir ao indivíduo coragem, decisão e dignidade que ele perderia facilmente no isolamento. Ela pode despertar nele a lembrança de ser um homem entre homens. Mas isso não impede que algo lhe seja acrescentado, algo que não possuiria como indivíduo. Tais presentes, muitas vezes imerecidos, significam no momento uma graça especial, mas a longo prazo há o perigo de o presente transformar-se em perda, uma vez que a natureza humana tem a debilidade de julgar que é indiscutivelmente sua tal dádiva. Vá, por isso, num momento de necessidade, passa a exigir esse presente como um direito seu em vez de obtê-lo mediante o próprio esforço. Infelizmente constatamos isso com grande clareza 5 na tendência de exigir tudo do Estado, sem refletir sobre o fato de que este é constituído por sua vez pelos mesmos indivíduos que fazem tais exigências. O desenvolvimento lógico dessa tendência leva ao comunismo, no qual cada indivíduo escraviza a coletividade e esta última é representada por um ditador, isto é, um senhor de escravos. Todas as tribos primitivas, cuja ordem social é comunista, também tem um chefe com poderes ilimitados sobre elas. O Estado comunista nada mais é do que uma monarquia absoluta em que não há súditos, mas apenas servos. Identificação com o herói do culto. Para a vivência da transformação também é importante a identificação com o Deus, um herói que se transforma durante um ritual sagrado. Muitas cerimônias de culto têm por finalidade criar essa identificação. Na metamorfose de Apuleio encontramos um bom exemplo disso, o neófito, que é um ser humano comum, é escolhido para ser hélio coroado de palmas, coberto com um manto místico, venerado pela multidão. A sugestão da comunidade produz a identificação com o Deus. A participação da comunidade também pode ocorrer sem a apoteose do neófito, mas o ofício sagrado é recitado e através dele ocorrem gradualmente mudanças psíquicas individuais nos participantes, através de um longo período de tempo. Exemplo disso é o culto de Osíris. Inicialmente somente o faraó participava do Deus da transformação, na medida em que apenas ele tinha um Osíris. Mais tarde os nobres do reino obtiveram também um Osíris e finalmente o cristianismo coroou esse desenvolvimento, reconhecendo que todos têm uma alma imortal e participação direta na divindade. No cristianismo, a evolução continuou no sentido do Deus ou Cristo exterior transformar-se pouco a pouco no Cristo interior do indivíduo e, embora presente em muitos, permanece sempre um e o mesmo. Uma verdade que já fora antecipada na psicologia do totem, em que durante as refeições o animal totemico era morto e comido em muitos pedaços e no entanto era sempre o único, tal como existe só um menino Jesus e um Papai Noel. Através da participação do destino do Deus nos mistérios, o indivíduo o transforma assim diretamente, no cristianismo eclesial a vivência da transformação indireta, na medida em que ocorre através da participação no ritual oficiado ou recetado, o ritual oficiado, dromenon, é uma das formas e o recetado, ou a palavra, ou ainda a mensagem é a outra, a primeira característica do culto ricamente elaborado da Igreja Católica. A segunda forma é o anúncio da palavra no protestantismo. Circunflexo procedimentos mágicos. Outra forma de transformação é alcâncada através de um rito usado para este fim. Em vez de se vivenciar a experiência de transformação mediante uma participação, o ritual é intencionalmente usado para produzir uma transformação. Este toma-se assim de certa forma uma técnica a qual nos submetemos. Por exemplo, um homem está doente e deveria ser renovado por isso. A renovação deveria ocorrer-lhe e para que ocorra ele é puxado através de um buraco feito na parede na cabeceira de seu leito e assim renasce. Ou então recebe um outro nome e com este uma nova alma. Desse modo os demônios não o reconhecem mais, ou ainda deve passar por uma morte figurada, ou então é puxado grotescamente através de uma vaca de couro que o devora pela boca e o espelha por trás. Ou ainda, passa por uma ablução ou banho batismal, transformando-se em um ser simidivino, com um novo caráter e um destino metafísico transformado. Ponto Transformação Técnica Além da utilização mágica do ritual existem ainda técnicas especiais que atraem além da graça correspondente ao ritual também o esforço do iniciado para alcançar a meta. Trata-se aqui de uma vivência de transformação produzida por meios técnicos. Pertencem a este contexto os exercícios denominados se alguém no Oriente exerci. Tia Espírito Alia no Ocidente Trata-se de uma técnica determinada, prescrita com maior ou menor precisão, a fim de atingir um efeito psíquico determinado ou pelo menos tentar atingi-lo. É o caso tanto na yoga mental como nos métodos ocidentais correspondentes. São técnicas, no pleno sentido da palavra, derivadas da reelaboração de processos e transformações naturais. Outrora, quando não existiam pressupostos históricos, havia transformações espontâneas, de certo modo naturais, e agora elas são utilizadas em suas sequências na técnica, a fim de alcançar a transformação. O modo P e o qual tais métodos devem ter surgido originalmente pode ser esclarecido sob a forma da seguinte lenda. Era uma vez um velho estranho. Ele vivia numa caverna na qual se refugiara fugindo ao ruído das aldeias. Tinha fama de mago e por isso possuía alunos que esperavam aprender com ele a arte da magia. Ele porém não cogitava disso. Só procurava saber o que não sabia mas tinha em lia a certeza do que sempre ocorria. Tendo meditado muito tempo sobre o que nossa meditação não alcança, não teve outra saída para sua situação precária a não ser pegar uma argila vermelha e fazer todo tipo de desenhos nas paredes de sua caverna, a fim de descobrir como aquilo que ele não sabia poderia ser. Depois de muitas tentativas chegou ao círculo. Isto está certo, achou Eiei, e mais um quadrilátero dentro e assim ficou melhor. Os alunos estavam curiosos mas sabiam apenas que algo acontecia com o velho. Eles teriam gostado demais de descobrir o que realmente ele fazia. Perguntaram-lhe, o que fazes lá dentro? Mas o velho não dava nenhuma informação. Descobriram então os desenhos na parede e disse Rão, Ah! É isso, e copiaram os desenhos. Mas assim, sem perceber, inverteram todo o processo, anteciparam o resultado, esperando com isso forçar o processo que havia conduzido aquele resultado. Assim acontecia outrora e ainda acontece hoje. Transformação natural. Já mencionei antes que além dos processos de transformação técnicos há transformações naturais. Todas as ideias acerca do renascimento fundamentam-se neste fato. A própria natureza exige morte e renascimento. O velho alquimista Democrito diz, A natureza alegra-se com a natureza, a natureza abraça a natureza, e a natureza vence a natureza a processos naturais de transformação que nos ocorrem, quer queiramos ou não, saibamos ou não. Tais processos produzem consideráveis efeitos psíquicos, que bastariam para que se indagasse reflexivamente o que realmente se produziu. Como o velho da nossa história, ele desenhará mandalas, entrará em seu círculo protetor e na perplexidade e angústia da prisão por ele mesmo escolhida a guisa de refugio, se transformará em um ser semelhante aos deuses. As mandalas são lugares de nascimento, o mefor, conchas de nascimento, flores de lótus das quais nasce o Buda. O yoga sentado em flor de lótus vê-se transformado em uma figura imortal. Os processos naturais de transformação são anunciados principalmente no sonho. Em outra parte apresentei uma série de símbolos oníricos do processo de individuação. Eram sonhos que usavam sem exceção o simbolismo do renascimento. Em todo caso, trata-se de um processo demorado de transformação interna e do renascimento em um outro ser. Este outro ser é um outro N-Nós, a personalidade futura mais ampla, com a qual já travamos conhecimento como um amigo interno da alma. Por isso é algo confortante para nós ao encontrarmos o amigo e companheiro reproduzido num ritual sagrado, como por exemplo naquela relação de amizade entre Mitra e o Deus Sol, o que para a mente ilustrada representa um mistério, por quanto esta última costuma olhar para essas coisas sem empatia. No entanto, se ele levasse em conta o sentimento, descobriria que é o amigo o qual o Sol leva consigo em seu carro, tal como se vê nos monumentos. É a representação de uma amizade masculina, imagem extrema de um fato interno, trata-se da representação da relação com o amigo interno da alma, no qual a própria natureza gostaria de nos transmutar naquele outro, que também somos, e que nunca chegamos a alcançar plenamente. O homem é o par de um de oscuro, em que um é mortal e o outro, imortal, sempre estão juntos e apesar disso nunca se transformam inteiramente num só. Os processos de transformação pretendem aproximar ambos, a consciência porém resiste a isso, porque o outro lhe parece de início como algo estranho e inquietante, e não podemos acostumar-nos à ideia de não sermos senhores absolutos na própria casa. Sempre preferiríamos serão e mais nada. Mas confrontamos-nos com amigo ou inimigo interior, e de nós depende ele ser um ou outro. Não precisamos ser doentes mentais para ouvir a sua voz. Muito pelo contrário, ouvi-la é a coisa mais simples e natural. Podemos por exemplo fazer uma pergunta a qual ele responde. O fluxo das ideias continua como em uma conversa comum. Podemos chamá-la uma meras dos exercidos espiritualia, com a limitação porém de que só o meditador fala, mas a resposta interna é omitida. Esta seria repudiada por prover supostamente apenas do homem e assim continua até hoje. O preconceito não é moral ou metafísico, mas, o que é pior, sua natureza é intelectual. A voz é explicada como uma associação tola que prossegue de um modo sem sentido ou propósito, como um mecanismo de relógio que saiu do eixo. Ou então pensamos, trata-se apenas de meus pensamentos, mesmo que um exame mais acurado revele que se trata de pensamentos rejeitados ou jamais admitidos conscientemente, como se tudo que fosse psíquico pertecesse à alçada do eu. Esta hebris cumpre o ofício útil da manutenção e supremacia da consciência, que deve ser protegida da dissolução do inconsciente. Mas ela sucumbe quando o inconsciente resolve tomar obsessivos alguns pensamentos insensatos, ou gerar outros sintomas psicógenos pelos quais não queremos assumir responsabilidade alguma. Nossa opinião sobre a voz interior move-se entre dois extremos, ou a vemos como um desvario total ou então como a voz de Deus. A ninguém ocorre que possa haver um meio termo vaioso. O outro que responde deve ser tão unilateral, por seu lado, quanto o eu. Do conflito entre ambos pode surgir verdade e sentido, mas isto só no caso de que o eu esteja disposto a conceder a personalidade que cabe ao outro. Este último tem uma personalidade própria, sem dúvida, tanto quanto as vozes dos doentes mentais, porém um colóquio verdadeiro só se toma possível quando o eu reconhece a existência de um interlocutor. Este reconhecimento não é comum entre as pessoas, pois nem todos se prestam aos exercitias espiritualia. Não se trata naturalmente de uma conversa quando somente um dirige a palavra a outro, como fez Georges Saint em suas conversas com seu amigo espiritual, só ele fala nas trinta páginas em questão e ficamos esperando inutilmente a resposta do outro. Ao colóquio dos que xer se tia segue-se talvez a graça silenciosa, na qual o cético moderno não acredita. Mas como seria se Cristo com o qual falamos desse uma resposta imediata através das palavras de um coração humano pecador? Que terríveis abismos de dúvidas se abririam então! Que loucura temeríamos! Compreende-se que é melhor a mudez das imagens divinas e que a consciência do eu acredite em sua supremacia em vez de prosseguir em suas associações. Compreende-se que o amigo interno apareça há tantas vezes como inimigo e, por estar tão longe, sua voz é fraca. Quem está próximo dele está próximo do fogo 29. Talvez esse alquimista estivesse pensando em algo parecido quando disse, Escolhe para ti aquela pedra, mediante a qual os reis são venerados em suas coroas e os médicos curam seus doentes, porque ela está próxima do fogo 30. Os alquimistas projetam os acontecimentos internos em formas externas e assim o amigo interno neles aparece sob a forma da pedra, da qual o Tractaius Aureus diz, Entendei, ó filhos dos sábios, o que clama a pedra? Protege-me eu te protegerei, dá-me o que é meu, a fim de que eu te ajude 3'. Um escolhiasta crescente o pesquisador da verdade ouve a pedra e o filósofo, como se ambos falassem por uma só boca, o filósofo Hermes, e a pedra, idêntica a Mercúrio, corresponde justamente ao Hermes Latino 33. Desde os tempos mais remotos, Hermes é o mistagogo e o psicopompo dos alquimistas, seu amigo e conselheiro 34, que os conduz à meta da obra. Ele é tão com o preceptor intermédios interlapida e ete de cipulium 35. Há outros porém o amigo aparece sob a figura de Cristo ou do xadir, ou de um guru visível ou invisível. Ele também pode aparecer na figura de qualquer dirigente pessoal ou social. Neste caso o coloquio é decididamente unilateral. Não há diálogo interior, pois a resposta possível aparece com noção do outro. Isto é, como acontecimento externo. Tal resposta ao alquimista se manifestava através da transformação da matéria química. Quando um deis buscava a transformação, a descobria fora, na matéria, e a transformação da mesma clamava, Eu sou a transformação. Alguns eram tão lúcidos, que sabiam, é a minha transformação, mas não pessoal, e sim a transformação de algo mortal em algo que imortal em mim, que se liberta do seu invólucro mortal, o qual sou eu, e desperta agora para a sua própria vida, entra na barca solar que talvez me leve seis. Trata-se de um pensamento muito antigo. Estive no Alto Egito, na região de Assuã, e entrei numa sepultura do Egito antigo, recentemente aberta. Atrás da porta da entrada havia uma cestinha de caniço com o cadáver seco de um recém-nascido em volta em trapos. Pelo visto a mulher de um trabalhador havia colocado furtivamente o recém-nascido morto dentro da sepultura de um nobre, a fim de que a criança participasse da sagração, do nobre, quando este entrasse na barca solar para o nascer de um novo dia, a criança alcançaria a graça divina por ter sido enterrada em um lugar sagrado. 3. Exemplo de uma sequência de símbolos ilustrativos do processo de transformação. Como exemplo, escolho uma figura que desempenha um papel importante na mística islâmica, ou seja, Shadir, o reverdejante. Ele compa e recena a 18ª Sura do Corão, que contém o mistério do Renascimento, ela se intitula a Gruta. A Gruta é o lugar do Renascimento, aquele espaço oco secreto em que se é encerrado, a fim de ser incubado e renovado. O como diz sobre ela, talvez tenhas visto o sol, como se inclinava ao nascer, a partir de sua gruta, afastando-se para o lado direito e deixando a gruta à esquerda opoente, enquanto eles, os adormecidos, permaneciam no meio espaçoso. O meio é o centro, onde jaz o tesouro, onde se dá a incubação, o processo do sacrifício ou ainda a transformação. O mais belo desenvolvimento deste simbolismo se encontra em fragmentos de altares mitraicos 38 e nas representações alquímicas da substância da transformação 39, que sempre aparece entre o sol e a lua. Representações da crucificação também seguem o mesmo tipo. A mesma disposição simbólica encontra-se na cerimônia de transformação, ou de cura, dos navajos 40. Esse lugar do meio ou da transformação é a grula, em que os sete adormecidos foram descansar, sem saber que dentro dela experimentariam um acréscimo de vida no sentido de uma relativa imortalidade. Ao despertar, haviam dormido 309 anos. A lenda tem o seguinte sentido, quem por acaso chega nessa gruta, ou seja, na gruta que cada um tem dentro de si, ou na escuridão que fica por detrás da sua consciência, é envolvido num processo de transformação, a princípio inconsciente. Através dessa entrada no inconsciente ele produz uma conexão de sua consciência com os conteúdos inconscientes. Pode então ocorrer uma grande modificação de sua personalidade no sentido positivo ou negativo. Frequentemente essa transformação é interpretada no sentido de um prolongamento da vida natural ou como um direito à imortalidade. O primeiro sentido é o caso de muitos alquimistas, principalmente o de Paracelso, no tratado de Vita Longa 41, e o segundo é o caso clássico do mistério aleuzino. O número dos sete adormecidos indica, pela sacralidade do número 7-4, que se trata de deuses transformados durante o sono, assim gozando de etema a juventude. Graças a essa constatação sabemos antecipadamente que estamos lidando com uma lenda misteriosófica. O destino das figuras luminosas, narrado nessa lenda, fascina o ouvinte, porque o relato expressa processos paralelos em seu inconsciente, integrando-os assim à consciência. A repristinação do estado originário significa que a vida atingiu novo frescor juvenil. A história dos sete adormecidos é seguida, no texto do Corão, por considerações morais aparentemente desconexas. Mas a desconexão é apenas aparente, na realidade, o texto é matéria utilizada por aqueles que não podem renascer, mas se contentam com a conduta inoral, isto é, com a obediência à lei. Muitas vezes, o comportamento que se muda pelas prescrições é o substitutivo da transformação espiritual. Ao comentário edificante segue-se então a história de Moisés e seu servo Josué Ben-1. Ponto de exclamação e biquidade que dos filhos de Deus. Portanto, dos renascidos, por outro. Trata-se tanto de duas categorias de seres humanos relativamente diferentes e separadas por um maior ou menor desenvolvimento da consciência, como também do homem superior ser inferior o mesmo indivíduo. O surquicos, carnal, permanece eternamente submetido a si, ao passo que a pneumaticus, espiritual, é o único capaz a que renascer para a liberdade. Este estado de coisas corresponde o paradoxo aparentemente insolúculo da exigência absoluta de obediência à igreja e da libertação da lei por ela afirmada ao mesmo tempo. Assim a lenda no texto do Corão fala ao pinetuíticos e promete renascimento àquele que tem ouvidos para ouvir. Mas quem não tem ouvido o interior, como o surquicos, encontra satisfação se orientação segura e sentímetro seu caminho, na cega submissão à vontade de Alá. Moisés disse certa vez a seu servo, Eu não quero parar de caminhar, mesmo que lenha de viajar por oitenta anos até chegar ao lugar de encontro dos dois mares. Depois de alcançarem esse lugar, esqueceram o peixe que seguiu seu caminho por um canal até o mar. Depois de Ava e Rem passado por esse lugar, Moisés disse a seu servo, Traze-nos o alimento do meio-dia, pois estamos cansados com esta viagem. O servo respondeu, Vê o que me aconteceu. Quando acampávamos Iá, junto à rocha, eu me esqueci do peixe. Só Satanás pode ter sido a causa desse esquecimento e falta de lembrança, e de um modo estranho, o peixe, seguiu o caminho para o mar. Então Moisés lhe disse, É lá, portanto, o lugar que procuramos. Retrocederam pelo mesmo caminho que haviam seguido. Nei encontraram um dos nossos servos que havíamos dotado de graça a sabedoria. Moisés disse-lhe, Devo seguir-te para que me ensines uma parte sabedoria que aprendes-te, para minha orientação? Mas o servo respondeu, Não aguentaras ficar a meu lado, como suportadas pacientemente estar perto de coisas que não podes compreender. Moisés porém respondeu, Se Deus quiser, verás que sou paciente, e não te desobedecerei em nada. O outro retrucou, Pois bem, se quiseres seguir-me, não poderás perguntar-me coisa alguma, até que eu, espontaneamente, te ofereça a explicação. E, assim, ambos seguirão até chegar a um barco no qual o outro fez um furo. Moisés disse então, Será que fizeste um furo para que a tripulação se afogue? Acho estranho o que fizeste. O outro porém respondeu, Eu já te disser antes que não aguentarias ficar pacientemente a meu lado. Moisés respondeu, Não me repreendas por tê-lo esquecido e não tornes tão difícil a ordem da obediência. Ao continuar, encontraram um jovem que o outro o matou. Moisés disse então, Mataste um homem inocente, que não havia cometido nenhum assassinato, na verdade cometeste uma ação injusta. Mas o outro respondeu, Já não te disser antes que não aguentarias ficar pacientemente a meu lado. Ao que Moisés respondeu, Se eu te perguntar mais alguma coisa, não precisas continuar a suportar-me em tua companhia. Acerta isso como desculpa. Continuaram até chegar a uma certa cidade onde pediram comida aos seus habitantes, mas estes recusaram-se a hospedá-los. Lá encontraram um muro que ameaçava ruir, o outro porém o escorou. Moisés disse-lhe, Se quisesse poderia ser remunerado por esse trabalho. Mas o outro respondeu, Aqui vamos separar-nos. Antes Puhren quero revelar-te o significado das coisas que não pudeste suportar com paciência. Aquele barco pertencia a pessoas pobres, que trabalhavam no mar, e eu inutilizei porque um rei pirata os perseguia, saqueando cada barco que encontrava. No que concerne ao jovem que matei, os seus pais são pessoas de fé e tememos que os contaminasse com seus extravios e falta de fé, por isso desejávamos que o Senhor lhes desse em troca um filho melhor, mais pedoso e mais amoroso. Aquele muro pertence a dois jovens da cidade que são órfãos. Debaixo do muro está enterrado um tesouro que lhes caberá, e como seu pai era um homem honrado, é a vontade do teu Senhor que lhes mesmos ao atingirem a maioridade retirem o tesouro pela graça do teu Senhor. Eu não agi portanto por capricho. Vê, esta é a explicação daquilo que não conseguiste suportar com paciência. Esta história é uma ampliação e elucidação da lenda dos sete adormecidos e do problema do renascimento sugerido por esta última. Moisés é o homem que está em busca, que este, de algo. É acompanhado nessa viagem por sua sombra, pelo servo ou homem inferior pneumáticos e sárquicos em dois indivíduos. Josué é o filho de Num. Este é o nome que significa peixe, o que indica que Josué descende da profundidade da água, do obscuro e do mundo da sombra. O lugar crítico é alcançado no encontro dos dois mares. Entre outras coisas, este lugar é interpretado como sendo o ístimo de Suez, onde confluem os mares do ocidente e do oriente. Trata-se portanto do lugar do meio, que já encontramos mencionado no preâmbulo simbólico, mas cuja importância o homem e sua sombra não reconheceram no primeiro momento. É que eles haviam esquecido o seu peixe, o qual representa a fonte discreta de alimento. O peixe refere-se a Num, pai da sombra e do homem carnal, que tem sua origem na obscuridade do Criador. O peixe despertará para a vida, saltando para fora do cesto, em direção a sua pátria, o mar, em outras palavras, o pai, o ancestral animal e criador da vida, separa-se do homem consciente, o que equivale a uma perda da aima extintiva. Este processo é um fenômeno de dissociação bem conhecido na psicopatologia das neuroses. Que está sempre relacionada com uma unilateraída de da atitude consciente. Na medida em que os processos neuróticos nada mais são do que exageros de acontecimentos normais, não é de admirar-se que coisas muito parecidas também sucedam dentro do âmbito da normalidade. Trata-se da conhecida perda da alma dos primitivos, tal como descrevia acima no capítulo sobre a diminuição da personalidade, em linguagem científica trata-se de um abaixamento do nível mental. Moisés e seu servo logo percebem o que aconteceu. Moisés cansado, sentou-se, com fome. Provavelmente sentiu primeiro uma falta fisiológica. O cansaço é um dos mais frequentes sintomas de uma tal perda de energia, libido. O processo total descreve algo típico, o não reconhecimento de um momento de vital importância, motiva o tema que encontramos numa grande variedade de formas míticas. Moisés reconhece que inconscientemente encontrar a fonte da vida e que de novo a perder, o que podemos ver como uma notável intuição. O peixe que queriam comer, incorporando-o, é um conteúdo do inconsciente, através do qual é restabelecida a conexão com a origem. Ele é o renascido e o que despertou para uma nova vida. Isso aconteceu, segundo dizem os comentários, mediante um contato com a água da vida. Ao escapar para o mar, o peixe toma-se de novo um conteúdo do inconsciente e seus diz. Sendentes caracterizam-se por terem apenas um olho e meia cabeça. A alquimia também conhece um estranho peixe no mar, o peixe redondo sem pele nem ossos 48, o qual representa o elemento redondo, o germe da pedra-viva do ofitius pilosoporum. A água da vida teve seu paraielo na aqua permanens da alquimia. Esta água é enaltecida como vivificans, além de ter a propriedade de dissolver tudo o que é sólido e coagiar tudo o que é líquido. Os comentários do Corão mencionam que o mar, no lugar em que o peixe desapareceu, tornou-se solo firme, onde ainda poderiam ser reconhecidos os vestígios do peixe 49. Naquela ilha estaria sentado o Shadir, no lugar do meio. Uma interpretação mística diz que ele estaria sentado em um púlpito, trono, constituído de jus, entre o mar de cima e o mar de baixo graus, logo também numa posição central. O aparecimento do Shadir parece estar em conexão secreta com o desaparecimento do peixe. Parece que ele mesmo tenha sido o peixe. Esta conjetura é confirmada pelo fato dos comentários transferirem a fonte da vida para o lugar da tenebrosidade. A profundidade do mar é tenebrosa, mar e tenebris citatis barra inversa, a escuridão tem seu paralelo na nigredo alquímica, que ocorre depois da kuniunctiu, quando o feminino recebe em si o masculino. Da nigredo surge a pedra, o símbolo do si mesmo imortal, aliás, seu primeiro aparecimento é comparado a olhos de peixe. O Shadir deve representar também o si mesmo. Suas propriedades coaificam-no como tal, parece que nasceu numa gruta, portanto nas trivas, é o longevoê, como Elias, sempre se renova. Como Osíris, no fim de seus dias, é despedaçado pelo anticristo, mas pode despertar novamente para a vida. Análogo ao segundo Adão, com o qual é identificado o peixe, que revive, um conselheiro, um paráclito, o irmão Shadir. Em todo caso Moisés o reconhece como uma consciência mais elevada e espera ser instruído por ele. Seguem-se então aquelas ações incompreensíveis, mostrando como a consciência do eu reage à orientação superior do destino do si mesmo. Para o iniciado capaz de transformação, trata-se de um relato consolador, para o obediente, porém uma exortação para não resmungar contra a onipotência incompreensível de Alá. Shadir não representa apenas a sabedoria superior, mas também a um modo de agir correspondente a ela, o qual ultrapassa a razão humana. O ouvinte de um relato semelhante de mistério reconhecer-se-á a si mesmo no Moisés que busca e no Josué é distraído, e a história mostraria-á como se processa o renascimento, o qual propicia a imortalidade. O característico é que nem Moisés, nem Josué, são transformados, mas apenas o peixe esquecido. O lugar em que o peixe desaparece é o lugar do nascimento de Shadir. O ser imortal surge das coisas despercebidas e desprezadas e até do completamente improvável. Este é um tema corrente do nascimento do herói e não necessita ser comprovado. O caráter de alimento da substância ou de idade transformadora é encontrado em muitos relatos de cultos, Cristo é o pão, o milho, o vinho, etc. Com estes símbolos encobre-se uma realidade psíquica que, do ponto de vista da consciência, significa provavelmente apenas algo a ser assimilado, mas cuja natureza própria passa despercebida. O símbolo do peixe alude diretamente a isso, é a influência nutritiva dos conteúdos inconscientes, os quais mantêm a vitalidade da consciência através de um influxo energético contínuo, uma vez que a consciência não produz sua própria energia. Aquilo que é passível de transformação é essa raiz da consciência despercebida e quase invisível igual ao inconsciente, da qual provém no entanto toda a força da consciência. Uma vez que o inconsciente nos dá a impressão de ser algo estranho, um não eu, e é natural que seja representado por uma figura fora do comum. Por um lado, e a coisa mais insignificante. Mas por outro, na medida em que contém aquela totalidade redonda em potencial, que falta a consciência, é também a coisa mais significativa. O redondo é o grande tesouro que jaz oculto na caverna do inconsciente 6 e cuja personificação é justamente este ser pessoal que constitui a unidade mais elevada da consciência e do inconsciente. É uma figura comparável a Yanyagaba, por usa, a Timã e ao Buda místico. Por este motivo escolhi para ele o termo si mesmo, entendendo-o como uma totalidade anímica, ao mesmo tempo um centro, sendo que ambos não coincidem com o eu, mas incluem, como um círculo maior contém o menor. A intuição da imortalidade relaciona-se com a natureza peculiar do inconsciente. Há neste algo de não espacial e de atemporal. A prova empírica deste fato encontra-se nos chamados fenômenos telepáticos que, no entanto, ainda são negados por um ceticismo exagerado, mas que na realidade ocorrem com muito mais frequência do que em geral se acredita. A intuição da imortalidade repousa, a meu ver, num sentimento peculiar de expansão espaço-temporal. Parece-me também que os ritos de deificação dos mistérios representam uma projeção de seus fenômenos anímicos. O caráter do si mesmo como uma personalidade é expresso com especial clareza na lenda do Shadir. Este elemento manifesta-se de modo extraordinário nos relatos sobre o Shadir, não contidos no coral. Vou ler-se dá exemplos expressivos em seu trabalho várias vezes citado. Em uma estada no Quênia, o Guia do Safar era um somalí educado no sufismo. Para ele, o Shadir era uma figura completamente vive e ele me assegurava que eu poderia encontrar-me com o Shadir a qualquer momento, porque eu era um tuyakitabo, um homem do livro isto é, do Corão. Ele havia percebido nas nossas conversas que eu conheci o Corão melhor do que ele mesmo. O que aliás não quer dizer grande coisa, por isso ele também me considerava um islam. Dizia-me que eu poderia encontrar o Shadir na rua, sob a forma de um homem ou que ele poderia parecer-me durante a noite como uma pura luz branca, ou então... E neste momento arrancou sorrindo um talo de gramor e verdejante também podendo a ser visto assim. Certa vez recebera, ele mesmo, consolo e ajuda do Shadir, depois da guerra estivera muito tempo desempregado e sofria dificuldades. Uma noite porém enquanto dormia, teve o seguinte sonho, viu na porta uma clara luz branca e sabia que era o Shadir, no sonho, levou-se com rapidez e cumprimentou respeitosamente com saia e aleicum, a paz esteja contigo, e sabia que agora o seu desejo seria satisfeito. Realmente alguns dias depois recebeu uma oferta para ser chefe de safari, expedição, por uma firma de equipamentos de Nairobi. Esse caso mostra como também atualmente o Shadir ainda vive na religião popular, como amigo, conselheiro consolador e também como mestre de sabedoria revelada. Sua posição dogmática foi descrita por meu somali como maleica, Kwanzaa é a mungo igual anjo de Deus. Portanto um tipo de anjo da face, um verdadeiro angelus, um mensageiro. O caráter de amigo do Shadir explica parte da 18ª sura que se segui. Eu transcrevo o texto literalmente. Ponto trata-se da língua Xuaíli, a língua franca da África Oriental. Contém muitas palavras de origem arábe, conforme mostra este exemplo, Kitab igual livro. Os judeus perguntar tinham também sobre Dulcanaim. Responde, Quero contar-vos uma história sobre ele. Consolidamos seu reino sobre a terra, e lhe demos os meios de satisfazer todos os seus desejos. Certa vez seguia seu caminho até chegar ao lugar onde o sol se põe e pare seu jique. O sol se punha dentro de um poço cheio de lodo negro. Lá encontrou um povo. Nós lhe dissemos, Ó Ducamain, castiga este povo Mostra-te clemente e par com ele. Ao que o primeiro respondeu, Aquele que agir injustamente, a este castigaremos, e depois então deverá voltar ao seu senhor, que o castigará ainda mais severamente. Há que seis porém que acreditam e agem corretamente, receberão a recompensa mais maravilhosa se tomaremos suaves para eles as nossas ordens. Caminhou então o seu caminho, até chegar ao lugar onde nasce o sol. Encontrou-o nascendo sobre um povo ao qual nada deramos a fim de que se protegessem. Isto é verdade, pois abarcamos em nosso saber todos os que estavam com ele. Prosseguiu seu caminho, até chegar entre duas montanhas, onde encontrou um povo, que mal conseguia compreender a sua língua. Disseram-lhe, Ó Ducamain, Gog e Emagog estão pervertendo o paz. Ficarias satisfeito se te pagássemos um tributo com a condição de construíres uma trincheira entre nós e eles? Ele retrucou, A força que o meu senhor me deu é melhor que o vosso tributo. Ficai apenas firmemente a meu lado, que levantarei uma trincheira firme entre vós e eles. Trazei-me grandes peças de ferro a fim de preencher o espaço entre as duas vertentes da montanha. Continuou, dizendo, Soprai os folhes a fim de que o ferro arda como fogo. Continuou, Trazei-me metal derretido para que eu derrame sobre ele. Assim, eles, Gog e Emagog, não poderiam nem escalar a trincheira, nem perfurá-la. Então disse Ducamain, Fiz isso com a graça do meu senhor. Mas quando um dia a promessa do meu senhor for cumprida, ele transformará a trincheira em pó, a promessa do meu senhor, porém é verdadeira. Naquele dia deixaremos os homens caírem uns sobre os outros, como as ondas do mar, e quando a trombeta soar reuniremos a todos. Naquele dia daremos o inferno aos infiéis, cujos olhos estavam vendados e ouvidos cerrados, de forma que não podiam ouvir minha advertência. Encontramos de novo aqui uma daquelas incoerências que não são raras no curão. Como podemos interpretar esta passagem aparentemente abrupta para o Ducamain, o bicornudo, isto é, Alexandre, o grande. Independentemente do anacronismo inacreditável, a cronologia de Maomé deixa em gera. Muito a desejar, não se vê bem como Alexandre a trazer do pai a esse contexto. Mas devemos lembrar que Xadir e Ducamain são o grande par de amigos que é comparado com razão por voleiros aos dias oscuros. A relação psicológica deve ser mais ou menos a seguinte, Moisés tivera uma vivência tremenda do si mesmo que revelara com grande clareza seus olhos processos inconscientes. Depois, ao chegar até seu povo, os judeus, que são contados entre os infiéis, desejando contar-lhes algo sobre sua vivência, prefere fazê-lo novamente sob a forma de uma lenda de mistério. Em vez de falar de si mesmo, prefere falar do bicornudo. O próprio Moisés também é cornudo de forma que a substituição de Ducamain é plausível. O primeiro deveria contar e descrever a história desse amigo, isto é, como Xadir ajudou seu amigo. Ducamain caminha em direção ao poente e em seguida, ao nascente. Ele descreve portanto o caminho da renovação do sol através de morte e escuridão para uma nova ascensão. Isso alude novamente ao fato de que é Xadir que ajuda o homem, não só nas necessidades do corpo, mas também no sentido de seu renascimento. 4.0 Corão não faz distinção alguma nesta representação entre Alá, que fala de ST mesmo como um de nós e Xadir. Mas é claro que, nesse trecho, as ações de auxílio já descritas, simplesmente prosseguem, de onde se conclui o quanto Xadir representa uma exemplificação ou encarnação de Alá. A relação de amizade entre Xadir e Alexandre tem um papel especial nos comentários, tal como a relação com o profeta Elias. Vou ler-se não hesita em estender a comparação ao par de amigos Gilgamesh em que dos 60. Moisés deve relatar portanto a seu povo os atos do par de amigos à maneira de uma lenda de mistério impessoal. Psicologicamente, isso deve significar que a transformação deve ser representada ou sentida como se acontecesse a outro. Ainda que o próprio Moisés ocupe o lugar de Ducamain em sua vivência com Xadir, o primeiro deve mencionar este último e não a si mesmo, ao contar a história. Dificilmente isso é acidental, pois o grande perigo psíquico ligado à individuação, o tornar-se quem se é, reside na identificação da consciência do eu com si mesmo. Isso produz uma inflação que ameaça dissolver a consciência. Toda cultura mais primitiva e mais antiga tem uma sensibilidade mais fina em relação aos períos of Tissouli e a periculosidade e ambiguidade dos deuses. Em outras palavras, tais culturas ainda não perderam um certo instinto anímico para os processos de fundo, quase imperceptíveis, mas de vital importância, o que já não podemos afirmar acerca da cultura moderna. O par de amigos distorcidos pela inflação na figura de Nietzsche e Zaratustra está diante de nossos olhos e nos alerta, sem que os entendamos. O que pensar de Fausto e Mepisto? A hebris faustica já é o primeiro passo para a loucura. Parece-me que, no Fausto, o início da transformação discreta em cachorro e não num peixe comestível, além da figura transformada ser um diabo e não um sábio amigo dotado de nossa graça e sabedoria danos uma chave para a compreensão da enigmática alma germânica. Mesmo omitindo certos pormenores do texto, quero acrescentar a construção do muro contra Gog e Magog, também conhecidos como Iajujima Juj. Este motivo repete o último feito de Shadir no episódio precedente, a saber a reconstrução do muro da cidade. Agora porém o muro significa uma grande proteção contra Gog e Magog. A passagem poderia referir-se ao Apocalipse 20,7-se. E quando se completarem os mil anos, Satanás será su. Tu de sua prisão e sairá para seduzir os pagãos nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-os para brigar, seu número é como a areia do mar. Subiram a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Dulcarnain assume que o papel de Shadir constrói um muro indestrutível para o povo que residia entre duas montanhas. Trata-se certamente de novo do lugar do meio, que deve ser protegido contra Gog e Magog, as massas inimigas indeterminadas e ilimitadas. Psicologicamente, trata-se novamente do si mesmo, Seubst, entronizado no lugar central e designado no Apocalipse como a cidade amada, Jerusalém, o centro da terra. O si mesmo é o herói, cujo nascimento já é ameaçado por forças coletivas invejosas, o tesouro cobiçado por todos e que suscita contendas ciumentas, e finalmente o Deus que é despedaçado pelo poder originário e obscuro. A individuação em seu significado psicológico é uma opus contra Nayuron, a qual gera na camada coletiva o orro evacui e sucumbe com demasiada facilidade ao impacto dos poderes anímicos coletivos. A lenda dos mistérios do par de amigos prestativos promete proteção àquele que encontrou o tesouro em sua busca. Mas chegará o dia, conforme a providência de Allah, do desmoronamento da trincheira de bronze, ou seja, o dia do fim do mundo, o que significa psicologicamente o momento em que a consciência individual é extinta nas águas da escuridão, quer dizer, quando ocorre portanto um fim de mundo subjetivo. Isto significa aquele momento em que a consciência submerge novamente naquela escuridão da qual emergia originariamente, tal como a ilha do Shadir, isto é, a morte. A lenda dos mistérios prossegue, adentrando o escatológico, naquele dia, do juízo final, a luz retoma a luz eterna, mas o obscuro retorna ao eterno obscuro. Os opostos separar-se-ão e será instaurado um estado permanente atemporal que, no entanto, representa uma tensão suprema, o estado inicial inverossímil, justamente devido à separação absoluta dos opostos, isto contrapõe-se a uma concepção que vislumbra o fim em uma complexia opositorum. Esta visão da eternidade do paraíso e do inferno encerra a série de símbolos da 18ª Sura. Apesar de seu caráter aparentemente desconexo e muitas vezes apenas indicativo, ela é uma representação quase perfeita de uma transformação anímica que hoje, com o conhecimento psicológico mais vasto, podemos reconhecer como um processo de individuação. Devido à antiguidade da lenda e do contexto espiritual primitivo do profeta islâmico, o processo transcorre exclusivamente em um âmbito extraconsciente, sob a forma da lenda dos mistérios do amigo ou do par de amigos e de seus feitos. Por isso, tudo parece apenas indicado e carece de um encadeamento lógico, mas expressa o obscuro arquétipo da transformação tão admiravelmente, que o eros religioso apaixonado do árabe considera bastante satisfatório. Por isso a figura de Shidir ocupa na mística islâmica um lugar de destaque. A Psicologia do Arquétipo da Criança Introdução O autor do trabalho sobre a mitologia da criança ou da divinda de criança pediu-me que comentasse o objeto de seu estudo sob o ponto de vista psicológico. Aceito seu convite com prazer, apesar do empreendimento parecer-me muito ousado, em vista do grande significado do motivo mitológico da criança. A ocorrência deste motivo na Grécia e em Roma foi ampliada pelo próprio Quereme, através de paralelos indianos, finlandeses e de outras procedências, indicando assim que a representação, do motivo, seria passível de muitas outras extensões. Uma descrição abrangente não contribuiria com nada de determinante, em princípio, poderia porém produzir uma impressão poderosa da incidência e frequência universal do motivo. Até hoje, o tratamento habitualmente dado a motivos mitológicos em diversos campos da ciência e independentes uns em relação aos outros, tal como na filologia, etnologia, história da civilização e das religiões comparadas, não ajudou realmente a reconhecer a sua universalidade, a problemática psicológica que esta última levanta poderia ter sido facilmente posta de lado por hipóteses de migração. Consequentemente, as ideias de Adolf Bastien tiveram pouco êxito em sua época. Já havia então material empírico suficiente para permitir conclusões psicológicas consideráveis, mas faltavam as premissas necessárias. Embora os conhecimentos psicológicos daquele tempo incluíssem em seu âmbito a formação dos mitos conforme testemunha o exemplo de Von Kerpsichologia de Willemund, eles não haviam chegado a provar esse mesmo processo como uma função viva existente na psique do homem civilizado. Do mesmo modo, não conseguiam compreender os motivos mitológicos como elementos estruturais da psique. Fieis à sua história, em que a psicologia era em primeiro lugar metafísica, depois o estudo dos sentidos e de suas funções e, em seguida, das funções da consciência, identificaram o seu objeto com a consciência e seus conteúdos, ignorando completamente a existência de uma alma não consciente. Apesar de vários filósofos, como Leibniz, Kant e Schelling tanto têm indicado claramente o problema da alma obscura, foi um médico que se sentiu impelido a destacar o inconsciente como a base essencial da psique, a partir de sua experiência científica e médica. Estamos falando de Carlos Stavcarus, o precursor de Eduard von Hartmann. Mais recentemente foi novamente a psicologia médica que se aproximou do problema do inconsciente, sem pressuposições filosóficas. Tornou-se claro, através de numerosas investigações que a psicopatologia das neuroses e de muitas psicoses não pode dispensar a hipótese de uma parte obscura da alma, ou seja, do inconsciente. O mesmo se dá com a psicologia do sonho, que é verdadeiramente uma terra intermedia entre a psicologia normal e a patológica. No sonho, tal como nos produtos da psicose, verificam-se inúmeras conexões que podem ser postas em paralelo com associações de ideias mitológicas, ou eventualmente com certas criações poéticas, muitas vezes caracterizadas por tomarem emprestados seus motivos dos mitos, de modo nem sempre consciente. Se uma investigação cuidadosa demonstrasse que na maioria desses casos se trata simplesmente de conhecimentos esquecidos, o médico jamais se teria dado ao trabalho de fazer pesquisas extensas sobre paralelos individuais e coletivos. Verdadeiramente, porém foram observados mitologemas típicos justamente em indivíduos nos quais esses conhecimentos estavam fora de questão e mesmo sendo impossível uma derivação indireta de ideias religiosas ou de figuras da linguagem popular. Tais conclusões forçam-nos assumir que se trata de revivicências autóctones, além de toda tradição e consequentemente da existência de elementos estruturais formadores de mitos da psique inconsciente. Estes produtos nunca ou raramente são mitos formados, mas sim componentes do mitos que, devido a sua natureza típica, podemos chamar de motivos, imagens primordiais, tipos ou arquétipos, como é os design. O arquétipo da criança é um ótimo exemplo. Hoje podemos permitir-nos pronunciar a fórmula de que os arquétipos aparecem nos mitos e contos de fadas, bem como no sonho e nos produtos da fantasia psicótica. O meio que os contém é, no primeiro caso, um contexto de sentido ordenado e quase sempre de compreensão imediata, mas no segundo caso, uma sequência de imagens geralmente incompreensível, irracional, delirante, que no entanto não carece de uma certa coerência oculta de sentido. No indivíduo, os arquétipos aparecem como manifestações involuntárias de processos inconscientes, cuja existência e sentido só pode ser inferido, no mito, pelo contrário, trata-se de formações tradicionais de idades incalculáveis. Remontam a um mundo antirrior originário, com pressupostos e condições espirituais que ainda podemos observar entre os primitivos atuais. Os mitos, neste nível, são em regra geral ensinamentos tribais, transmitidos de geração em geração, através de relatos orais. O estado de espírito primitivo diferencia-se do civilizado principalmente pelo fato de a consciência estar muito menos desenvolvida no sentido da extensão e intensidade. Funções tais como o pensamento, a vontade, etc., não estão diferenciadas, mas ainda no estado pré-consciente, o que se evidencia por exemplo, no caso do pensamento, pelo fato de que não se pensa conscientemente, mas os pensamentos acontecem. O primitivo não pode afirmar que ele pensa, mas sim que algo pensa dentro dele. A espontaneidade do ato de pensar não está causalmente em sua consciência, mas em seu inconsciente. Além disso, ele é incapaz de qualquer esforço consciente de vontade, devendo colocar-se previamente na disposição do querer, ou entregar-se a ela, daí, os seus hits dentre e te dissortir. Sua consciência é ameaçada por um inconsciente poderosíssimo, daí o temor de influências mágicas que a qualquer momento podem atravessar a sua intenção e por esse motivo ele está cercado de poderes desconhecidos aos quais deve ajustar-se de algum modo. Devido ao crônico estado crepuscular de sua consciência, muitas vezes é quase impossível descobrir se ele apenas sonhou alguma coisa ou se a viveu na realidade. A auto-manifestação do inconsciente com seu arquétipo introduz-se sempre em toda parte na consciência e o mundo mítico dos antepassados, por exemplo, o alxerão bulgari dos aborigines australianos é uma existência de nível igual ou mesmo superior à nature e traço. Zé material 4 Não é o mundo tal como conhecemos que fala a partir de seu inconsciente, mas o mundo desconhecido da psique, do qual sabemos que reflete apenas em parte o nosso mundo empírico, e que, por outro lado, molda este último de acordo com o pressuposto psíquico. O arquétipo não provém de fatos físicos, mas descreve como a alma vivência a realidade física, e a que ela, a alma, procede muitas vezes tão autocraticamente chegando a negar a realidade tangível através de afirmações que colidem com esta última. A mentalidade primitiva não inventa mitos, mas os vivência. Os mitos são revelações originárias da alma pré-consciente, pronunciamentos involuntários acerca do acontecimento anímico inconsciente e nada menos do que alegorias de processos físicos. 5 Tais alegorias seriam um jogo ocioso de um intelecto não científico. Os mitos, pelo contrário, têm um significado vital. Eles não só representam, mas também são a vida anímica da tribo primitiva, a qual degenera e desaparece imediatamente depois de perder sua herança mítica, tal como um homem que perdesse sua alma. A mitologia de uma tribo é sua religião viva, cuja perda é tal como para o homem civilizado, sempre e em toda parte, uma catástrofe moral. Mas a religião é um vínculo vivo com os processos anímicos, que não dependem do consciente, mas ultrapassam, pois acontecem no obscuro cenário anímico. Muitos desses processos inconscientes podem ser gerados indiretamente por iniciativa da consciência, mas jamais por arbítrio consciente. Outros parecem surgir espontaneamente, isto é, sem causas discerníveis e demonstráveis pela consciência. A psicologia moderna trata produtos da atividade da fantasia inconsciente como autorretratos de processos que acontecem no inconsciente ou como asserções da psique inconsciente acerca de si própria. Podemos distinguir duas categorias em tais produtos. Primeiro, fantasias, inclusive sonhos, de caráter pessoal, que indubitavelmente se reportam a vivências pessoais, a coisas esquecidas ou reprimidas, podendo portanto ser inteiramente explicadas pela anamnese individual. Segundo, fantasias, inclusive sonhos, de caráter impessoal e pessoal, que não podem ser atribuídas a vivências do passado individual e consequentemente não podem ser explicadas a partir de aquisições individuais. Tais imagens da fantasia têm, sem dúvida, uma analogia mais próxima com os tipos mitológicos. Presume-se por este motivo que elas correspondam a certos elementos estruturais coletivos, e não pessoais, da alma humana em Jihau e que são herdadas tais como os elementos morfológicos do corpo humano. Embora a tradição e a expansão mediante a migração de fato existam, há, como já dissemos, inúmeros casos que não podem ser explicados desse modo, exigindo pois a hipótese de uma reviviscência autóctone. Estes casos são tão numerosos que não podemos deixar de supor existência de um substrato anímico coletivo. Design é este último por inconsciente coletivo. Os produtos desta segunda espécie assemelham-se de tal forma aos tipos estruturais dos mitos e dos contos de fadas que somos levados a considerá-los como aparentados. Por isso é muito possível que ambos, tanto os tipos mitológicos como os individuais, surjam em circunstâncias muito similares. Conforme já mencionamos, os produtos da fantasia da segunda espécie, como também os da primeira, surgem em um estado de intensidade reduzida da consciência, em sonhos, sonhos acordados, delírios, visões, etc. Nesses estados cessa a inibição provocada pela concentração da consciência sobre os conteúdos inconscientes, e assim jura, como que saindo de portas laterais abertas, o material até então inconsciente, para o campo da consciência. Este modo de surgimento é uma regra geral 6. A intensidade de consciência reduzida e a ausência de concentração e atenção, ou seja, o abaixamento do nível mental, Pierre Janette, corresponde quase exatamente ao estado primitivo de consciência, no qual devemos supor a origem da formação dos mitos. Por essa razão é extremamente provável que os arquétipos mitológicos também tenham surgido de maneira semelhante das manifestações de estruturas arquetípicas individuais que ocorrem ainda atualmente. O princípio metodológico segundo o qual a psicologia trata dos produtos do inconsciente é o seguinte, conteúdos de natureza arquetípica são manifestações de processos no inconsciente coletivo. Não se referem portanto a algo consciente agora ou no passado, mas a algo essencialmente inconsciente. Em última análise portanto é impossível indicar aquilo a que se refere. Toda interpretação estaciona necessariamente no como se. O núcleo de significado último pode ser circunscrito, mas não descrito. Mesmo assim, a simples circunscrição já denota um progresso essencial no conhecimento da estrutura pré-consciente da psique, que já existia quando ainda não havia qualquer unidade pessoal, que no primitivo atual ainda não é uma posse assegurada, nem qualquer vestígio de consciência. Podemos observar tal estado pré-consciente na primeira infância e são justamente os sonhos dessa época que frequentemente trazem à luz conteúdos arquetípicos extremamente importantes. 7. Quando se procede segundo o princípio acima, não se trata mais de indagar se o mito se refere ao sol ou à lua, ao pai ou à mãe, à sexualidade, ao fogo ou à água, mas trata-se unicamente da circunscrição e da caracterização aproximada de um núcleo de significado inconsciente. O sentido deste núcleo nunca foi consciente e nunca o será. Sempre foi e será apenas interpretado, pois toda a interpretação que se aproxima de algum modo do sentido oculto, ou, do ponto de vista do intelecto científico, sem sentido, o que é o mesmo, sempre reivindicou não só a verdade e validade absolutas, mas também reverência e devoção religiosa. Os arquétipos sempre furram e são forças da vida anímica, que querem ser levados a sério e cuidam de valorizar-se da forma mais estranha. Sempre foram portadores de proteção e salvação, e sua violação tem como consequência os períodos of tis ou, tão conhecidos na psicologia dos primitivos. Além disso, também são causas infalíveis de perturbações neuróticas ou até psicóticas, ao se comportarem exatamente da mesma forma que órgãos corporais ou sistemas de funções orgânicas negligenciadas ou maltratadas. Uma conteúdo é que atípicos sempre se expressam em primeiro lugar metaforicamente. Se falar do Sol e com ele identificar o leão, o rei, o tesouro de ouro guardado pelo dragão, ou a força vital de saúde do homem, não se trata nem de um, nem de outro, mas de um terceiro desconhecido, que se expressa mais ou menos adequadamente através dessas metáforas, mas que, para o intelecto é um perpétuo exame, permanecendo desconhecido e não passível de uma formulação. Por essa razão, o intelecto científico sempre sucumbe de novo a tendências iluministas, na esperança de banir definitivamente o fantasma do inexplicável. Não importa se os seus esforços são chamados de evemerismo, apologética cristã, iluminismo no sentido estrito da palavra, ou de positivismo, sempre haverá oculto por trás um mito em roupagem nova e desconcertante que, segundo um modelo arcaico e venerável, lhe dava um cunho de conhecimento definitivo. Na realidade nunca nos libertaremos legitimamente do fundamento arquetípico, a não ser que estejamos dispostos a pagar o preço de uma neurose, da mesma forma que não nos livraremos de nosso corpo e de seus órgãos sem cometer suicídio. Já que não podemos negar os arquetipos ou torná-los inóculos de algum modo, cada nova etapa conquistada na diferenciação cultural da consciência confronta-se com a tarefa de encontrar uma nova interpretação correspondente a essa etapa, a fim de conectar a vida do passado, ainda existente em nós com a vida do presente, se este ameaçar furtar-se aquele. Se esta conexão não ocorrer cria-se uma consciência desenraizada, que não se orienta pelo passado, uma consciência que sucumbe desamparada a todas as sugestões, tornando-se suscetível praticamente a toda epidemia psíquica. Com a perda do passado, tornado insignificante, desvalorizado, impossível de recuperar seu valor, tão bem se perde o Salvador, pois este é o próprio insignificante, ou dele surgir. Ele aparece sempre de novo na transformação da figura dos deuses Jengler, como profeta ou primogênito de uma nova geração e se manifesta inesperadamente nos lugares mais improváveis, nascimento da pedra e da árvore, suco de arado, água, etc., e também sob uma forma ambígua, pequeno polegar, anão, criança, animal, etc. Este arquétipo da criança divina é extremamente disseminado e intimamente misturado a todos os outros aspectos mitológicos do motivo da criança. Não é necessário aludir ao menino Jesus, vivo ainda, que na lenda de Cristóvão mostra também aquele aspecto típico de ser menor que pequeno e maior que grande. No folclore o motivo da criança aparece sob a forma de anões, elfos, como personificações de forças ocultas da natureza. A figura do homenzinho de metal Ave Nova e Pema Apio do classicismo tárdio também pertence a essa esfera, o homenzinho que animava até a alta Idade Média as galerias das minas Lu por um lado, e por outro representava os metais alquímicos e principalmente o mercúrio renascido em sua forma perfeita, como Herma Frodita, Filho Sapiente A ou como Infans Noster XII. Graças à interpretação religiosa da criança, alguns testemunhos da Idade Média foram conservados, mostrando que a criança não é simplesmente uma figura tradicional, mas também uma visão vivenciada espontaneamente, enquanto irrupção do inconsciente. Menciono a visão do menino nu, de mestre Cartilson e do irmão Eustáquio. Há também relatos interessantes acerca de tais vivências espontâneas em histórias de fantasmas na Inglaterra, onde se trata da visão de um radiante boy, supostamente visto em um lugar de ruínas romanas XIV. Tal figura é tida como de mau agouro. Até parece tratar-se da figura de um puera eternus, que se tornou desfavorável através de metamorfoses, portanto ele participou do destino dos deuses da Antiguidade e germânicos, os quais se tornaram cruéis. O caráter místico da vivência também é confirmado na segunda parte do Fausto de Goethe, em que o próprio Fausto se transforma no menino e é admitido no coro dos meninos abençoados, isto como faz-lhe larvar do doutor Mariano. Na estranha história intitulada Das Rechon e Raum, de Bruno Goethe, aparece a figura de um puera eternus chamado Fu, igual a Buda, com coros completos de meninos desgraçados de significado nefasto. E melhor deixar de lado fatos contemporâneos. Menciono apenas o caso acima para demonstrar a vitalidade permanente deste arquétipo. O motivo da criança ocorre não raro no campo da psicopatologia. A criança delirante é comum entre mulheres doentes mentais e é geralmente interpretado no sentido cristão. Homunculi também aparecem como no famoso caso Sheber, onde se manifestam em bandos e maltratam o doente. Mas a manifestação mais clara e significativa do motivo da criança na terapia das neuroses dá-se no processo da maturação da personalidade, induzido pela análise do inconsciente, que eu denominei processo de individuação. Trata-se aqui de processos pré-conscientes, os quais passam pouco a pouco, sob a forma de fantasias mais ou menos estruturadas, diretamente para a consciência, ou se tornam conscientes através dos sonhos ou, finalmente, através do método da imaginação ativa. Estes materiais contêm abundantes motivos arquetípicos, entre os quais, frequentemente, o da criança. Muitas vezes a criança é formada segundo o modelo cristão, mas mais frequentemente ela se desenvolve a partir de níveis antigos não cristãos, ou seja, a partir de animais quitônicos, tais como crocodilos, dragões, serpentes ou macacos. Às vezes a criança aparece no cálice de uma flor, sai de um ovo dourado ou constitui o ponto central de uma mandala. Nos sonhos, apresenta-se como filho ou filha, como menino, jovem ou uma virgem. Ocasionalmente, parece ter origem exótica, chinesa, indiana, de pele escura ou mais cósmica sob as estrelas, ou ainda é confronte singida por uma coroa de estrelas, filho do rei ou de uma bruxa com atributos demoníacos. Como um caso especial do motivo do tesouro difícil de atingir, o motivo da criança é extremamente mutável, assumindo todos os tipos de formas possíveis, pedra preciosa, pé-rola, flor, vaso, ovo dourado, quaternidade, esfera de ouro, etc. Pode ser intercambiada com essas imagens e outras semelhantes. 2. A psicologia do arquétipo da criança Ah! O arquétipo como estado pretérito No que diz respeito à psicologia do motivo ou tema da criança, devo ressaltar que toda afirmação que ultrapage os aspectos puramente fenomênicos de um arquétipo expõe-se necessariamente à crítica acima expressa. Em momento algum devemos sucumbir à ilusão de que um arquétipo possa ser afinal explicado e com isso encerrar a questão. Até mesmo a melhor tentativa de explicação não passa de uma tradução mais ou menos bem sucedida para outra linguagem metafórica. De fato, a linguagem nada mais é do que imagem. Na melhor das hipóteses, sonhasse a continuidade ao mito, dando-lhe uma forma moderna. O que quer que uma explicação ou interpretação faça com mito, isso equivalerá ao que fazemos com nossa própria alma, e haverá consequências correspondentes para o nosso próprio bem-estar. O arquétipo, e nunca deveríamos esquecernos disso, é um órgão anímico presente em cada um. Uma explicação inadequada significa uma atitude equivalente em relação a este órgão, através do qual este último pode ser lesado. O último que sofre, porém é o mau intérprete. A explicação deve portanto levar em conta que o sentido funcional do arquétipo precisa ser mantido, isto é, uma conexão suficiente e adequada quanto ao sentido da consciência com o arquétipo deve ser assegurada. Este último é um elemento de estrutura psíquica, representando portanto um componente vitalmente necessário à economia anímica. Ele representa ou personifica certos acontecimentos instintivos da psique primitiva obscura, das verdadeiras, mas invisíveis raízes da consciência. O elementar significado da conexão com essas raízes é-nos mostrado pela preocupação da mente primitiva com a relação a certos fatos mágicos, os quais nada mais são do que aquilo que designamos por arquétipos. Esta forma originária da religião constitui ainda hoje a essência atuante de toda a vida religiosa e assim permanecerá, qualquer que seja a forma futura dessa vida. Não há substitutivo racional para o arquétipo, como também não há para o cerebelo ou os rins. Podemos examinar órgãos somáticos anatomicamente, histologicamente e embriologicamente. Isto corresponde-lhe à descrição da fenomenologia arquetípica e à apresentação da mesma em termos histórico-comparativos. O sentido de um órgão somático só pode ser obtido a partir do questionamento ideológico. Daí surge a pergunta, qual é a finalidade biológica do arquétipo? Da mesma forma que a fisiologia responde a pergunta no que diz respeito ao corpo, cabe à psicologia responder a mesma pergunta em relação ao arquétipo. Afirmações tais como o motivo da criança é apenas um vestígio da memória da própria infância e outras explicações similares só nos fazem fugir da questão. Se, ao contrário, com uma pequena modificação dessa frase, dissermos que o motivo da criança é o quadro para certas coisas que esquecemos da própria infância já nos aproximamos mais da verdade. No entanto, uma vez que o arquétipo é sempre uma imagem que pertence à humanidade inteira e não somente ao indivíduo, talvez seja melhor formular a frase do seguinte modo, o motivo da criança representa o aspecto pré-consciente da infância da alma coletiva. Talvez não seja superfluo mencionar um preconceito de caráter leigo, que sempre tende a confundir o motivo da criança com a experiência concreta da criança, como se a criança real fosse o pressuposto causal da existência do motivo da criança. Na realidade psicológica, porém, a representação empírica da criança seja apenas um meio de expressão, e nem mesmo o único, para falar de um fato anímico impossível de aprender de outra forma. Por este motivo a representação mitológica da criança não é de forma alguma uma cópia da criança empírica, mas um símbolo fácil de ser reconhecido como tal. Trata-se de uma criança divina, prodigiosa, não precisamente humana, gerada, nascida a ser criada em circunstâncias totalmente extraordinárias. Seus feitos são tão maravilhosos ou monstruosos, como a sua natureza ou constituição corporal. E unicamente graças a essas propriedades não empíricas que temos necessidade de falar de um motivo da criança. Além disso, a criança mitológica varia, ora e Deus, gigante, ora o pequeno pouquigar, o animal, etc., o que aponta para uma causalidade que é tudo menos racional ou concretamente humana. O mesmo vale para os arquétipos pai e mãe, os quais, mitologicamente falando, são símbolos irracionais. Não é um erro imaginar esta afirmação, de início, como histórica, em analogia a determinadas experiências psicológicas, que mostram como certas fases da vida individual se tornam autônomas, podendo personificar-se na medida em que resultam numa visão de si mesmo, por exemplo, a própria pessoa se vê como criança. Experiências visionárias deste tipo, quer ocorra em sonho ou em estado de vigília, são, como sabemos, condicionadas ao fato de ter havido uma dissociação prévia entre o estado presente e o passado. Tais dissociações ocorrem devido a incompatibilidades, por exemplo, entre o estado presente que entrou em conflito com o estado da infância. Talvez tenha havido uma separação violenta na pessoa de seu caráter originário, a favor de uma pessoa na arbitraria, voltada para a ambição. Assim ela tornou-se carente de infância, e artificial, tendo perdido suas raízes. Isto representa a oportunidade favorável para um confronto veemente com a verdade originária. Em vista do fato de que até hoje a humanidade não cessou de fazer afirmações acerca da criança divina, podemos talvez estender a analogia individual à vida da humanidade, chegando à conclusão de que esta provavelmente também entra sempre de novo em contradição com sua condição infantil, isto é, com estado originário inconsciente, instintivo, e de que há o perigo de uma tal contradição perturbar a visão da criança. O exercício religioso, isto é, a repetição das palavras e do ritual do acontecimento mítico tem por isso a finalidade de trazer à imagem da infância e tudo o que a ela está ligado diante dos olhos da consciência, com o objetivo de não romper a conexão com o estado originário. b. A função do arquétipo. O motivo da criança não representa apenas algo que existiu no passado longínquo, mas também algo presente, não é somente um vestígio, mas um sistema que funciona ainda, destinado a compensar ou corrigir as unilateralidades ou extravagâncias inevitáveis da consciência. A natureza da consciência é de concentrar-se em poucos conteúdos, seletivamente, elevando-os a um máximo grau de clareza. A consciência tem como consequência necessária condição prévia à exclusão de outros conteúdos igualmente passíveis de conscientização. Essa exclusão causa inevitavelmente uma certa unilateralidade dos conteúdos conscientes. Uma vez que a consciência diferenciada do homem civilizado possui um instrumento eficaz para a realização de seus conteúdos através da dinâmica da vontade, com o crescente fortalecimento desta última há um pírrego maior de perder-se na unilateralidade desviando-se das leis e raízes do seu ser. Por um lado, isso representa a possibilidade da liberdade humana, mas por outro, é a fonte de infindáveis transgressões contra os instintos. O homem primitivo se caracteriza, pois, pelo fato de estar mais próximo do instinto, como animal, pela neofobia, terror do que é novo, e pelo tradicionalismo. Na nossa opinião ele é lamentavelmente atrasado enquanto nós exaltamos o progresso. Mas nossa valorização do progresso possibilita, por um lado, uma quantidade das mais agradáveis realizações do desejo, no entanto, por outro, acumula uma culpa prometéica, igualmente gigantesca, que exige de tempos em tempos uma expiação sob a forma de catástrofes fatais. Há muito a humanidade sonhava com o voo e agora já chegamos aos bombardeios aéreos. Sorrimos hoje da esperança cristã no além e nós mesmos acabamos caindo em quilhasmos cem vezes mais ridículos do que a ideia de um além-morte prazeroso. A consciência diferenciada é continuamente ameaçada de desenraizamento, razão pela qual necessita de uma compensação através do estado infantil ainda presente. Os sintomas de compensação são caracterizados pelos defensores do progresso de modo pouco lesongeiro. Vistos superficialmente, trata-se de um efeito retrógrado, o que faz com que se falhe em inércia, atraso, ceticismo, criticismo, conservadorismo, timidez, mesquinharia, etc. Na medida em que a humanidade tem, em alto grau, a capacidade de livrar-se dos próprios fundamentos, também pode ser arrastada criticamente por unilateralidades perigosas até a catástrofe. O ideal retrógrado é sempre mais primitivo, mais natural, tanto no bom como no mau sentido, e mais moral, posto que se atem fielmente a leis tradicionais. O ideal progressista é sempre mais abstrato, antinatural e mais amoral, na medida em que exige infidelidade à tradição. O progresso conquistado pela vontade é sempre convulsivo. A característica retrógrada é mais próxima da naturalidade, sempre ameaçada porém de um despertar doloroso. A concepção mais antiga tinha consciência de que um progresso só é possível deu concedente, o que prova encontrar-se consciente dos opostos, repetindo os antiquíssimos rites dentre a et de sortie em nível superior. Quanto mais a consciência se diferencia, tanto maior o perigo da sua separação da raiz. A separação completa ocorre quando é esquecido deu concedente. Ora, é um axioma da psicologia que uma parte da alma cindida da consciência só é aparentemente desativada, de fato, esta conduz a uma possessão da per. Cionalidade, cujas metas são falsificadas no interesse da parte anímica cindida. Quando, pois, o estado infantil da alma coletiva é reprimido até a total exclusão, o conteúdo inconsciente se apodera da meta consciente, o que inibe, falsifica ou até destrói sua realização. Um progresso viável porém só pode ocorrer através da cooperação de ambos. C. O caráter futuro do arquétipo. Um aspecto fundamental do motivo da criança é o seu caráter de futuro. A criança é o futuro em potencial. Por isto a ocorrência do motivo da criança na psicologia do indivíduo significa em regra geral uma antecipação de desenvolvimentos futuros, mesmo que pareça tratar-se à primeira vista de uma configuração retrospectiva. A vida é um fluxo, um fluir para o futuro e não de que que estanca e faça fluir. Não admira portanto que tantas vezes os salvadores míticos são crianças divinas. Isto corresponde exatamente às experiências da psicologia do indivíduo, as quais mostram que a criança prepara uma futura transformação da personalidade. No processo de individuação antecipa uma figura proveniente da síntese dos elementos conscientes e inconscientes da personalidade. É, portanto, um símbolo de unificação dos opostos, um mediador, ou um portador da salvação, um propiciador de completitude. Devido a este significado, o motivo da criança também é capaz das inúmeras transformações acima mencionadas, pode ser expresso, por exemplo, pelo redondo, pelo círculo ou pela esfera, ou então pela quaternidade como outra forma de interesse a dois. Design é esta interesse a que transcende a consciência com a palavra si mesmo, sebste. A meta do processo de individuação é a síntese do si mesmo. Observado por outro ponto de vista, preferi-se o termo inteleque ao de síntese. Há uma razão empírica pela qual a expressão intelequea possa parecer mais adequada. Os símbolos da totalidade ocorrem frequentemente no início do processo da individuação e até podem ser observados nos sonhos iniciais da primeira infância. Esta observação intercede a favor de uma existência priorística da potencialidade de interesse a vinte e cinco, razão pela qual o conceito de intelequea é recomendável. Na medida porém em que o processo de individuação transcorre empiricamente como uma síntese, é como se paradoxalmente algo já existente dependesse ainda de uma montagem. Deste ponto de vista o termo síntese também é aplicável. D. Unidade e pluralidade do motivo da criança No âmbito da fenomenologia multifacetada da criança temos que distinguir a unidade e a pluralidade de suas respectivas manifestações. Tratando-se, por exemplo, de muitos homunculi, anões, meninos, etc., que não apresentam características individuais, existe a probabilidade de uma dissociação. Encontramos por isso tais formas especialmente na esquizofrenia, que a essência é uma fragmentação da personalidade. Numerosas crianças representam o produto da dissolução da personalidade. Se a pluralidade porém ocorre em pessoas normais, então trata-se da representação de uma síntese da personalidade ainda incompleta. A personalidade, ou seja, o si mesmo, encontra-se ainda no estágio da pluralidade, isto é, um eu talvez esteja presente, mas ainda não pode experienciar a sua totalidade no quadro de sua própria personalidade, a não ser no âmbito da família, da tribo ou da nação, encontra-se ainda no estágio da identificação inconsciente com a pluralidade do grupo. A igreja leva na devida conta esta condição comumente difundida através da doutrina do corpus mysticum, do qual o indivíduo é membro por sua natureza. Se no entanto o tema da criança aparece sob a forma da unidade, trata-se de uma síntese da personalidade inconsciente que já se completou provisoriamente, a qual, na prática, como tudo o que é inconsciente, não significa mais do que uma possibilidade. É. A criança é Deus e a criança é herói. A criança ora tem o aspecto da divindade criança, ora o do herói juvenil. Ambos os tipos têm em comum o nascimento miraculoso e as adversidades da primeira infância, como o abandono e o perigo da perseguição. Por sua natureza, o primeiro é inteiramente sobrenatural e o segundo é humano, porém elevado ao limite do sobrenatural, é semidivino. O Deus, especialmente em sua íntima afinidade com o animal simbólico, personifica o inconsciente coletivo ainda não integrado em um ser humano, ao passo que o herói inclui a natureza humana em sua sobrenaturalidade, representando desta forma uma síntese do inconsciente divino, isto é, ainda não humanizado, e da consciência humana. Significa consequentemente uma antecipação potencial de uma individuação que se aproxima da totalidade. Os destinos da criança podem por isso ser considerados como representações daqueles acontecimentos psíquicos que ocorrem na intelequia ou na gênese do si mesmo. O nascimento miraculoso procura relatar a maneira pela qual essa gênese é vivenciada. Como se trata de uma gênese psíquica, tudo tem que acontecer de um modo não empírico, como por exemplo através de um nascimento virginal, por uma concepção milagrosa ou então por um nascimento a partir de órgãos não naturais. O motivo da insignificância, do estar exposto a, do abandono, perigo, etc. Procura representar a precariedade da possibilidade da existência psíquica da totalidade, isto é, a enorme dificuldade de atingir este bem supremo. Caracteriza também a impotência, o desamparo daquele impulso de vida o qual obriga a tudo o que cresce a obedecer a lei da máxima autorrealização. Neste processo as influências do ambiente colocam os maiores e mais diversos obstáculos, dificultando o caminho da individuação. A ameaça da própria singularidade por dragões e cobras, o inconsciente, indica de modo particular o perigo de a consciência recentemente adquirida a ser tragada pela alma instintiva. Os vertebrados inferiores a muitos são símbolos prediletos do substrato psíquico coletivo, cuja localização anatômica coincide com os centros subcorticais, o cerebelo e a medula espinal. Estes órgãos constituem a serpente. Sonhos com serpentes ocorrem, por este motivo, geralmente por ocasião de desvios da consciência de sua base instintiva. O tema menor do que pequeno e no entanto maior do que grande complementa a impotência da criança com os seus feitos igualmente maravilhosos. Este paradoxo pertence à essência do herói e perpassa como um fio vermelho todo o seu destino. Ele enfrenta o maior perigo, mas no entanto sucumbe a algo insignificante. Baldur perece pelo visco, Maui pelo riso de um pequeno pássaro, Segfried pelo único ponto vulnerável, Era Clés pelo presente de sua esposa, Outros por uma traição vulgar, etc. O ato principal do herói é vencer o monstro da escuridão, a vitória esperada da consciência sobre o inconsciente. Dia e luz são sinônimos da consciência, noite e escuridão, do inconsciente. A tomada de consciência é provavelmente a experiência mais forte dos tempos primordiais, pois é através dela que se fez o mundo, de cuja existência ninguém suspeitava antes. E Deus disse, faça-se a luz. É projeção daquela vivência imemorial da consciência se destacando do inconsciente. Ainda hoje, a posse da alma é algo precário entre os primitivos, e a perda da alma é uma doença anímica atípica, que leva a medicina primitiva a tomar múltiplas medidas psicoterapêuticas. Por isso, a criança já se destaca por feitos que indicam a meta da vitória sobre a escuridão. 3. A Fenomenologia Especial do Arquétipo da Criança A. O Abandono da Criança A criança injeitada, seu abandono e o risco a que está sujeita são aspectos que configuram o início insignificante, por um lado, e o nascimento misterioso e miraculoso da criança por outro. 4. Essa afirmação descreve uma certa vivência psíquica de natureza criativa, cujo objetivo é a emergência de um conteúdo novo, ainda desconhecido. Na psicologia do indivíduo trata-se sempre, em tal circunstância, de uma situação de conflito doloroso aparentemente sem saída, para a consciência, pois para esta sempre vale o tertium non datur. Desta colisão dos opostos a psique inconsciente sempre cria uma terceira instância de natureza irracional, inesperada e incompreensível para a consciência. Apresenta-se-a-la sob uma forma que não corresponde nem ao sim, nem ao não, sendo portanto rejeitada pelos dois. A consciência nada sabe além dos opostos e por isso também não reconhece aquilo que os une. Mas como a solução do conflito pela união dos opostos é de vital importância e também desejada pela consciência, o pressentimento de criação significativa abre caminho. Disso resulta o caráter luminoso da criança. Um conteúdo importante, mas desconhecido, exerce sempre um efeito fascinante e secreto sobre a consciência. A nova configuração é o vir a ser de uma totalidade, isto é, está a caminho da totalidade, pelo menos na medida em que ela excede em interesse a consciência dilacerada pelos opostos, superando-a por isso em completitude. Por esse motivo, todos os símbolos unificadores também possuem um significado redentor. A criança surge desta situação como um conteúdo simbólico manifestamente liberto do pano de fundo, da mãe, isto é, isolado, incluindo às vezes também a mãe na situação perigosa, quando é ameaçado, por um lado, pela atitude de recusa da consciência e, por outro, pelo horror vacuo do inconsciente, pronto para devorar de novo todos os seus nascimentos, uma vez que o inconsciente produz estes últimos apenas ludicamente e que a destruição é uma parte inevitável do jogo. Nada no mundo dá as boas-vindas a este novo nascimento, mas apesar disso ele é o fruto mais precioso e preenho de futuro da própria natureza originária, significa em última análise um estágio mais avançado da autorrealização. É por isso que a natureza, o próprio mundo dos instintos, se encarrega da criança, esta é alimentada ou protegida por animais. Criança significa algo que se desenvolve rumo à autonomia. Ela não pode tornar-se sem desligar-se da origem, o abandono é pois uma condição necessária, não apenas um fenômeno secundário. O conflito não é superado portanto pelo fato de a consciência ficar presa aos opostos, por este motivo, necessita um símbolo que lhe mostra a exigência do desligamento da origem. Na medida em que o símbolo da criança fascina e se apodera do inconsciente, seu efeito redentor passa a consciência e realiza a saída da situação de conflito, de que a consciência não era capaz. O símbolo é a antecipação de um estado nascente de consciência. Enquanto este estado não se estabelece, a criança permanece uma projeção mitológica que exige uma repetição pelo culto e uma renovação ritual. O menino Jesus, por exemplo, permanece uma necessidade cultuai, enquanto a maioria das pessoas ainda é incapaz de realizar psicologicamente a frase bíblica, a não ser que vos torneis como as criancinhas. Tratando-se aqui de desenvolvimentos e transições extremamente difíceis e perigosos, não surpreende que tais figuras permaneçam vivas por centenas ou milhares de anos. Tudo o que o homem deveria, mas ainda não pode viver em sentido positivo ou negativo, vive como figura e antecipação mitológica ao lado de sua consciência, seja como projeção religiosa ou, o que é mais perigoso, conteúdos do inconsciente que se projetam então espontaneamente em objetos incongruentes, como por exemplo em doutrinas e práticas higiênicas e outras que prometem salvação. Tudo isso é um substitutivo racionalizado da mitologia que, devido a sua falta de naturalidade, mais prejudica do que promove a pessoa humana. A situação de conflito sem saída, que gera a criança como um tertium irracional é sem dúvida uma fórmula que corresponde apenas a um grau de desenvolvimento psicológico moderno. Não se aplica a essa fórmula a vida anímica do primitivo, e isso porque o âmbito da consciência infantil do primitivo ainda exclui todo o mundo de possibilidades de vivências psíquicas. O conflito moral moderno, no estágio natural do primitivo, ainda é uma calamidade objetiva que ameaça a própria vida. Não raro, há figuras de criança que são portadoras de cultura e por isso identificadas com fatores que promovem a cultura, tais como o fogo 29, o metal, o trigo, o milho, etc. Como portadoras de luz, ou seja, amplificadoras da consciência, essas figuras de criança vencem a escuridão, ou seja, o êxtado inconsciente anterior. Uma consciência mais elevada, ou um saber que ultrapassa a consciência atual, é equivalente a estar sozinho no mundo. A solidão expressa a oposição entre o portador ou o símbolo de consciência mais alta e o seu meio ambiente. Os vencedores da escuridão retornam a tempos remotos, o que indica, juntamente com muitas outras lendas, que também existia uma carência psíquica originária, ou seja, a inconsciência. O medo irracional da escuridão dos primitivos atuais provém provavelmente desta fonte. Encontrei uma tribo no Monte Elgon uma forma de religião que correspondia a um otimismo pantesta. Esta convicção porém era sempre abolida das seis da tarde até as seis da manhã e substituída por medo, pois de noite domina em que, o ser da escuridão, o autor do medo. Durante o dia não havia serpentes gigantes naquela região, mas de noite elas espreitavam a beira de todos os caminhos. De noite toda a mitologia estava solta. B. A invencibilidade da criança. Chama a atenção o paradoxo presente em todos os mitos da criança, pelo fato de ela estar entregue em defesa à frente a inimigos poderosíssimos, constantemente ameaçada pelo perigo da extinção, mas possuindo forças que ultrapassam muito a medida humana. Esta afirmação se relaciona intimamente com o fato psicológico de a criança ser insignificante por um lado, isto é, desconhecida, apenas uma criança, mas por outro, divina. Do ponto de vista da consciência, parece tratar-se de um conteúdo insignificante sem nenhum caráter liberador ou salvifico. A consciência fica aprisionada em sua situação de conflito e os poderes que a esse digladiam parecem ser tão grandes que o conteúdo criança emerge isolado, sem nenhuma relação com os fatores da consciência. Por isso, ele não é notado, podendo retornar facilmente ao inconsciente. Pelo menos é o que deveríamos temer, se as coisas se comportassem de acordo com as nossas expectativas conscientes. O mito enfatiza porém que não é este o caso, mas que a criança é dotada de um poder superior e que se impõe inesperadamente, apesar de todos os perigos. A criança nasce do útero do inconsciente, gerada no fundamento da natureza humana, ou melhor, da própria natureza viva. É uma personificação de forças vitais, que vão além do alcance limitado da nossa consciência, dos nossos caminhos e possibilidades, desconhecidos pela consciência e sua unilateralidade, e uma inteireza que abrange as profundidades da natureza. Ela representa o mais forte e inelutável impulso do ser, isto é, o impulso de realizar-se a si mesmo. E uma impossibilidade de ser de outra forma, equipada com todas as forças instintivas naturais, ao passo que a consciência sempre se maranha em uma suposta possibilidade de ser de outra forma. O impulso e compulsão da autorrealização é uma lei da natureza e, por isso, tem uma força invencível. Mesmo que o seu efeito seja no início insignificante e improvável, a força manifesta-se nos atos milagrosos da criança herói e mais tarde nas atlas, nas obras, da figura do serviçal do tipo Heracles, em que, apesar do herói ter ultrapassado o estágio da impotência da criança, ainda ocupa uma posição insignificante. A figura do serviçal conduz geralmente à epifania propriamente dita do herói semi-divino. Por estranho que pareça, temos na alquimia uma variante do tema muito parecida e isso nos sinônimos da lapis. Cor no matéria-prima ela é a lapis exilis et vilis. Como substância de transmutação, ela aparece como servos rubeus ou fugitivos, e atinge finalmente numa verdadeira apoteose a dignidade de um filius sapientiae, o deus terrenus, uma luz acima de todas as luzes, um poder que contém todas as forças das regiões superiores e inferiores. Ela torna-se o corpus glorificatum que alcançou a incorruptibilidade eterna, tornando-se por isso uma panacea portador da cura 30. A grandeza e a invencibilidade da criança começa na especulação indiana acerca do ser do Atman. Este corresponde ao que é menor do que pequeno e maior do que grande, o si mesmo, como fenômeno individual, menor do que pequeno, mas como equivalente do mundo, maior do que grande. O si mesmo, enquanto o polo oposto, ou absolutamente outro do mundo, é a conditio sine qua non do conhecimento do mundo e da consciência de sujeito e objeto. É a alteridade psíquica que possibilita verdadeiramente a consciência. A identidade não possibilita a consciência. Somente a separação, o desligamento e o confronto doloroso através da oposição, pode gerar consciência e conhecimento. A introspecção indiana reconheceu muito cedo este fato psicológico e por isso pôs em pé de igualdade o sujeito da cognição e o sujeito da existência em geral. De acordo com a atitude predominantemente introvertida do pensamento indiano, o objeto perdeu até mesmo o atributo de realidade absoluta, tornando-se frequentemente mera ilusão. A mentalidade greco-ocidental não podia livrar-se da convicção da existência absoluta do mundo. Isto acontecia no entanto às custas do significado cósmico do si mesmo. Hoje é difícil ainda para o homem ocidental reconhecer a necessidade psicológica de um sujeito transcendente do conhecer, como um polo oposto do universo empírico, embora o postulado da existência de um si mesmo em confronto com o mundo, pelo menos como um ponto refletor, seja logicamente indispensável. Independentemente da atitude de rejeição ou de aprovação condicional da respectiva filosofia, há uma tendência compensatória em nossa psique inconsciente para produzir um símbolo do si mesmo em seu significado cósmico. Estes esforços ocorrem nas formas arquetípicas do mito do herói, como podem ser facilmente observados em todo o processo de individuação. A fenomenologia do nascimento da criança sempre remete de novo a um estado psicológico originário do não conhecer, da escuridão ao crepúsculo, da indiferenciação entre o sujeito e o objeto, da identificação inconsciente de homem e mundo. Deste estado de indiferenciação surge o ovo dourado, o qual é tanto o homem quanto o mundo, no entanto não é nenhum dos dois, mas um terceiro, irracional. Para a consciência crepuscular do homem primitivo é como se o ovo saísse, sedútero do vasto mundo, sendo por isso um acontecimento cósmico e objetivo externo. Para a consciência diferenciada, ao contrário, parece evidente que este ovo nada mais é do que um símbolo nascido da psique, ou, o que é pior uma especulação arbitrária e portanto nada mais do que um fantasma primitivo desprovido de qualquer realidade. A psicologia médica atual considera diferentemente o fenômeno deste fantasmata. Sabe que perturbações das funções corporais importantes, por um lado, e consequências psíquicas devastadoras, por outro, resultam de meras fantasias. Fantasias são expressões naturais da vida do inconsciente. Uma vez que este é a psique de todos os complexos autônomos funcionais do corpo, suas fantasias têm um significado etiológico que não deve ser menosprezado. Sabemos pela psicopatologia do processo de individuação que a formação dos símbolos é frequentemente associada a perturbações sumáticas psicógenas, as quais em certas ocasiões podem ser sentidas como verdadeiras. No campo da medicina, as fantasias são coisas reais, as quais o psicoterapeuta tem que levar seriamente em conta. Ele não pode negar a legitimidade daqueles fantasmata primitivos, cujo conteúdo é tão real que devido a isso são projetados no mundo exterior. Em última análise, o corpo humano também é constituído da matéria do mundo e é nela que as fantasias se tornam manifestas, sim, sem ela, as fantasias não podem ser experienciadas. Sem matéria, ela seria mais ou menos como grades abstratas de cristal dentro de uma solução de lixivinho que o processo de cristalização ainda não começou. Os símbolos do si mesmo surgem na profundeza do corpo e expressam a sua materialidade tanto quanto a estrutura da consciência discriminadora. O símbolo é o corpo vivo, corpus et anima, por isso, a criança é uma fórmula tão adequada para o símbolo. A singularidade da psique é uma grandeza em vias de realização, nunca de um modo total, mas aproximativo, a qual é ao mesmo tempo o fundamento imprescindível de toda a consciência. As camadas mais profundas da psique vão perdendo com escuridão e fundura crescentes a singularidade individual. Quanto mais baixas, isto é, com aproximação dos sistemas funcionais autônomos, tornam-se gradativamente mais coletivas, a fim de se universalizarem e ao mesmo tempo se extinguirem na materialidade do corpo, isto é, nas substâncias químicas. O carbono do corpo é simplesmente carbono. Em seu nível mais baixo a psique é pois simplesmente mundo. Neste sentido deu toda a razão a Kherani e quando este diz que no símbolo fala o próprio mundo. Quanto mais arcaico e mais profundo, isto é, mais fi, seu lógico símbolo, tanto mais ele é coletivo e universal, tanto mais material. Quanto mais abstrato, diferenciado e específico, tanto mais se aproxima da natureza da unicidade e singularidade consciente e tanto mais se desfaz do seu caráter universal. Em plena consciência ele corre o perigo de tornar-se mera alegoria, que em parte algum ultrapassa os limites da compreensão consciente, ficando então exposta a todas as tentativas possíveis de explicação racionalista. C. O hermafroditismo da criança. É um fato digno de nota que talvez a maioria dos deuses cosmogônicos sejam de natureza bissexual. O hermafrodita justamente significa uma união dos opostos mais fortes e estranhos. Essa união remete em primeiro lugar um estado de espírito primitivo, em cujo estado crepuscular as diferenças e contrastes ainda se encontram indistintos ou confusos. Com a clareza crescente da consciência porém os opostos afastam-se de modo distinto e irreconciliável. Assim, se o hermafrodita fosse apenas um produto da indiferenciação primitiva, seria de esperar-se sua eliminação com o desenvolvimento da cultura. Isto não acontece de forma alguma, pelo contrário, esta representação ocupou também a fantasia em níveis culturais elevados e máximos, sempre de novo, tal como podemos observar na filosofia do gnosticismo do helenismo tárdio e sincrético. A rebisa hermafrodita desempenha um papel significativo na filosofia da natureza da Idade Média. E na época atual ouvimos falar da androgenia de Cristo na mística católica. Aqui não pode mais tratar-se da persistência de um fantasma primitivo, de uma contaminação originária de opostos. A representação primordial, como podemos constatar nas obras medievais, tornou-se o símbolo da união construtiva de opostos, um símbolo unificador propriamente dito. Em seu significado funcional, o símbolo não aponta mais para trás, mas para frente, para uma meta ainda não atingida. Sem a ternosa sua monstruosidade, o hermafrodita tornou-se pouco a pouco, inequivocamente, um portador de cura, superador de conflitos, significado este que elege alcançar em fases bem anteriores da cultura. Este significado vital explica por que a imagem do hermafrodita não se apaga nos primeiros tempos mas pelo contrário, pode afirmar-se com a profundidade crescente do conteúdo simbólico através dos séculos. O fato de uma representação tão arcaica ter se elevado a um tal nível de significado indica não só a vitalidade das ideias arquetípicas em geral, como tão bem demonstra o acerto do princípio de que o arquétipo é o mediador e unificador de opostos entre os fundamentos inconscientes e a consciência. Ele constrói uma ponte entre a consciência do presente, ameaçada de desenraizamento, e a totalidade natural inconscientemente instintiva dos tempos originários. Através dessa mediação a unicidade, a singularidade e a unilateralidade da atual consciência individual é conectada sempre de novo com a condição prévia e natural e da raça. Progresso e desenvolvimento são ideais inagáveis, mas perdem o sentido se o homem chegar a seu novo estado apenas como um fragmento de si mesmo, deixando para trás, na sombra do inconsciente, todo o essencial que constitui seu pano de fundo, a um estado de primitividade, ou até de barbárie. A consciência acendida de seus fundamentos, incapaz de preencher o sentido de um novo estado, torna a cair com muita facilidade em uma situação, bem pior do que aquela da qual a mudança quis libertá-la. Exemplo assunto odioso Alfred Schiller foi quem pela primeira vez viu com clareza este problema, mas nem seus contemporâneos, nem seus sucessores tiveram a capacidade de tirar qualquer conclusão deste fato. Pelo contrário, as pessoas tendem mais do que nunca a educar apenas crianças. Por isso eu suspeito que o furor paidagógico seja um atalho bem-vindo que circunda o problema central tratado por Schiller, ou seja, a educação do educador. As crianças são educadas por aquilo que o adulto é, e não por suas palavras. A crença geral nas palavras é uma verdadeira doença da alma, pois uma tal superstição sempre afasta o homem cada vez mais de seus fundamentos, levando-o à identificação desastrosa da personalidade com o slogan em que acredita naquele momento. Enquanto isso, tudo o que foi superado e deixado para trás pelo chamado progresso, resvala cada vez mais para dentro do inconsciente profundo, ocasionando a volta à condição primitiva da identificação com a massa. E este estado torna-se então realidade em lugar do progresso esperado. Na medida em que a cultura se desenvolve, o ser originário bissexual torna-se símbolo da unidade da personalidade do si mesmo, em que o conflito entre os opostos se apazigua. Neste caminho, o ser originário torna-se a meta distante da autorrealização do ser humano, sendo que desde o início já fora uma projeção da totalidade inconsciente. A totalidade humana é constituída de uma união da personalidade consciente e inconsciente. Tal como todo indivíduo provém de genes masculinos e femininos e o seu sexo é determinado pela predominância de um ou outro dos genes, assim também na psique só a consciência, no caso do homem, tem um sinal masculino, ao passo que o inconsciente tem qualidade feminina. Na mulher, dá-se o contrário. Apenas redescobri e reformulei este fato na minha teoria da Nima, que já há muito era conhecida. A ideia da coniunctio do masculino e feminino, que se tomou um conceito técnico na filosofia hermética, já aparece no gnosticismo conum misterium iniquitatis provavelmente com a influência do casamento divino do Antigo Testamento, tal como foi realizado por exemplo por Oséias. Tais coisas não são apenas indicadas por certos costumes tradicionais, mas também são citações do Evangelho que encontramos na segunda epístola de Clemente, quando os dois se tornarem um, e o que está fora, tornar-se, como o que está dentro, o masculino com o feminino tornar-se-ão nem masculino, nem feminino. Este lojão é introduzido por Clemente de Alexandria através das seguintes palavras, quando tiver descalcado com os pés a veste da vergonha, o que se refere provavelmente ao corpo, pois Clemente e assim como Cassiano, do qual a citação foi tirada, como também o Pseudo Clemente interpretaram a palavra num sentido espiritual, ao contrário dos gnósticos, os quais, ao que parece, tomaram a coniunctio literalmente. No entanto, tiveram o cuidado, através da prática do aborto e de outras restrições, de não permitir que o sentido biológico de seu comportamento prevalecesse sobre o significado religioso do rito. Enquanto na mística eclesiástica a imagem primordial do Hieros Gamos era sublimada ao máximo e só se aproximava ocasionalmente da Pseis, pelo menos emocionalmente, como por exemplo no caso de Mectude de Magdeburgo, a imagem se manteve inteiramente viva, continuando como objeto de preocupação psíquica especial. Os desenhos simbólicos de Opsinus de Canistris dão-nos sob este aspecto uma ideia interessante do modo pelo qual esta imagem primordial servia como instrumento de união dos opostos, até mesmo no estado patológico. Por outro lado, na filosofia hermética dominante da Idade Média, a coniunctio realizava-se inteiramente no campo ápices através da teoria abstrata e coniugium solicitlunai, a qual apesar da fantasia imagística da avem seja o antropomorfização. Isto só é compreensível quando a imagem originária reaparece sob a forma da oposição homem-mulher na psicologia moderna do inconsciente, ou seja, como consciente masculino e inconsciente personificado no feminino. Através da conscientização psicológica, porém o quadro complicou-se consideravelmente. Enquanto a antiga ciência era quase exclusivamente uma área em que só o inconsciente do homem podia projetar-se, a nova psicologia teve de reconhecer também a existência de uma psique feminina autônoma. No entanto trata-se aqui do caso inverso, uma consciência feminina opõe-se a uma personificação masculina do inconsciente, que já não podemos chamar de anima, mas sim, de animus. Esta descoberta complicou também o problema da coniunctio. Originariamente, este arquétipo era vivido inteiramente no campo da magia da fertilidade, permanecendo portanto durante muito tempo um fenômeno puramente biológico, sem outra finalidade a não ser a da fecundação. Mas já na remota antiguidade o significado simbólico do ato parece ter se ampliado. Assim, por exemplo, a realização do hierosgamos como um ritual do culto tornou-se não só um mistério, como também uma abstração. Já vimos que o gnosticismo também se esforçou seriamente no sentido de subordinar o fisiológico ao metafísico. Na igreja, finalmente, a coniunctio é totalmente suprimida do plano da pisis, e na filosofia da natureza tornou-se uma teoria abstrata. Este desenvolvimento significa uma transformação gradual do arquétipo em um processo anímico que podemos designar teoricamente por uma combinação de processos conscientes e inconscientes. Na prática porém a coisa não é tão fácil, pois em geral o inconsciente feminino do homem é projetado em uma parceira feminina, e o inconsciente masculino da mulher em um homem. A elucidação desta problemática porém é especialmente psicológica já não se refere mais ao esclarecimento do hermafrodita mitológico. d. A criança como começo e fim Depois de sua morte, Fausto é perseguido, como menino, no coro dos meninos bem-aventurados. Não sei se Goethe se referia, com essa estranha ideia, aos cupidos dos antigos sepulcros. Isto não seria inconcebível. A figura do cuculatus indica o gênio encapuçado, isto é, invisível, do morto, que agora reaparece na ciranda infantil de uma nova vida, cercado de figuras marinhas dos golfinhos e dos deuses do mar. Este é o símbolo querido do inconsciente, a mãe de tudo que vive. Tal como a criança tem, em certas circunstâncias, por exemplo, no caso de Hermes e dos dáctilos, uma relação muito próxima com o falho enquanto símbolo do genitor, assim ela aparece de novo no falho sepulcral, como símbolo da concepção renovada. A criança é portanto também Renatus em novo ou infantil, não sendo portanto apenas um ser do começo mas também um ser do fim. O ser do começo existiu antes do homem, e o ser do fim continua depois dele. Psicologicamente, esta afirmação significa que a criança simboliza a essência humana pré-consciente e pós-consciente. O seu ser pré-consciente é o estado inconsciente da primeiríssima infância, o pós-consciente é uma antecipação pela analogia ou da vida além da morte. Nesta ideia se exprime a natureza abrangente da totalidade anímica. Esta nunca está contida no âmbito da consciência, mas inclui a extensão do inconsciente, indefinido e indefinível. A totalidade é pois empiricamente uma dimensão incomensurável, mais velha e mais nova do que a consciência envolvendo-o no tempo e no espaço. Esta constatação não é uma simples especulação, mas uma experiência anímica direta. O processo da consciência não só é constantemente acompanhado, mas também frequentemente conduzido, promovido e interrompido por processos inconscientes. A vida anímica estava na criança ainda antes de ela ter consciência. Mesmo o adulto continua a dizer e fazer coisas cujo significado talvez só se torne claro mais tarde, ou talvez se perca. No entanto, ele as disse e fez como se soubesse o que significavam. Nossos sonhos dizem constantemente coisas que ultrapassam a nossa compreensão consciente, razão pela qual são tão úteis na terapia das neuroses. Temos pressentimentos e percepções de fontes desconhecidas. Medos, humores, intenções e esperanças nos assaltam, sem causalidade visível. Tais experiências concretas fundamentam aqueles sentimentos de que nós nos conhecemos de modo muito insuficiente e a dolorosa conjetura de que poderíamos ter vivências surpreendentes conosco mesmos. O homem primitivo não é um enigma para si mesmo. A pergunta acerca do homem é sempre a última que lhe se propõe. Mas o primitivo tem tanto de anímico projetado fora de sua consciência que a experiência de algo psíquico fora dele é muito mais familiar do que para nós. A consciência protegida toda a volta por poderes psíquicos, sustentada, ameaçada ou traída por eles, é uma experiência primordial da humanidade. Essa experiência projetou-se no arquétipo da criança que expressa a totalidade do ser humano. Ela é tudo o que é abandonado, exposto e ao mesmo tempo divinamente poderoso, o começo insignificante e incerto e o fim triunfante. A eterna criança no homem é uma experiência indescritível, uma incongruência, uma desvantagem e uma prerrogativa divina, um imponderável que constitui o valor ou desvalor último de uma personalidade. 4. Conclusão Tenho a consciência de que um comentário psicológico do arquétipo da criança sem uma documentação detalhada não passa de um esboço. Uma vez porém que se trata de um território novo na psicologia, o que em primeiro lugar me preocupou foi delimitar o âmbito possível da problemática levantada pelo arquétipo em questão e descrever resumidamente seus diferentes aspectos. 5. Delimitações agudas e formulações estritas de conceitos são praticamente impossíveis neste campo, pois a interpenetração recíproca e fluida pertence à natureza dos arquétipos. Estes só podem ser circunscritos na melhor das hipóteses de modo aproximativo. O seu sentido vivo resulta a mais de sua apresentação como um todo que de sua formulação isolada. Toda tentativa de uma apreensão mais aguda pune-se imediatamente pelo fato de apagar a luminosidade do núcleo inapreensível de significado. Nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. Trata-se de um recipiente que nunca podemos esvaziar, nem encher. Ele existe em si apenas potencialmente quando toma forma em alguma matéria, já não é mais o que era antes. Persiste através dos milênios e sempre exige novas interpretações. Os arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente, mas mudam constantemente de forma. É praticamente impossível arrancar um arquétipo isolado do tecido vivo da alma e seu sentido, mas apesar de seu entrelaçamento, os arquétipos constituem unidades que podem ser aprendidas intuitivamente. A psicologia como uma das múltiplas manifestações de vida da alma opera com ideias e conceitos que, por sua vez, são derivados de estruturas arquetípicas, gerando um mito algo abstrato. A psicologia traduz portanto a linguagem arcaica do mito em um mitologema moderno ainda não reconhecido como tal, o qual constitui um elemento da ciência do mito. Esta atividade inútil é um mito vivo e vivido, sendo por isso satisfatório e até benéfico para as pessoas de temperamento imaginativo, na medida em que estavam cindidas dos fundamentos da alma por uma dissociação neurótica. Encontramos o arquétipo da criança empiricamente em processos de individuação espontâneos e induzidos terapeuticamente. A primeira manifestação da criança é, em geral, totalmente inconsciente. Neste caso há uma identificação do paciente com o seu infantilismo pessoal. Depois, ocorre, sob influência da terapia, uma separação e objetiva são mais ou menos gradual da criança e portanto uma dissolução da identidade, acompanhada de uma intensificação às vezes tecnicamente apoiada de figurações fantasiosas, em que traços arcaicos, isto é, mitológicos, tornam-se cada vez mais visíveis. O processo de transformação que se segue corresponde ao mito do herói. Em geral, o motivo dos grandes feitos não comparece, em compensação, as ameaças míticas desempenham um papel maior. Na maioria das vezes reaparece, nesse estágio, uma identificação com o papel do herói, que por diversos motivos é um polo de atração. Tal identificação é frequentemente obstinada e preocupante para o equilíbrio anímico. Se essa identificação puder ser dissolvida através da redução da consciência à sua medida humana, a figura do herói diferenciar-se-á gradativamente até o símbolo do si mesmo. Na realidade prática porém trata-se certamente não de um mero saber acerca de tais desenvolvimentos, mas da vivência das transformações. O estágio inicial de infantilismo pessoal mostra a imagem de uma criança abandonada, ou seja, incompreendida e tratada injustamente, a qual tem pretensões exageradas. A epifania do herói, isto é, a segunda identificação manifesta-se em uma inflação correspondente, a pretensão exagerada torna-se convicção de que se algo especial, ou a impossibilidade de satisfazer a pretensão é prova da própria inferioridade, o que favorece o papel do herói sofredor, numa inflação negativa. Apesar de serem contraditórias, ambas as formas são idênticas, porque a megalomania consciente corresponde uma inferioridade compensatória à inconsciente e uma inferioridade consciente, uma megalomania inconsciente. Nunca encontramos uma sem a outra. Se o recife da segunda identificação for circunnavegado com êxito, o acontecimento consciente pode ser separado nitidamente do inconsciente e este último pode ser observado objetivamente. Disso resulta a possibilidade de um confronto com o inconsciente e assim de uma síntese possível dos elementos conscientes e inconscientes do conhecimento e da ação. Ocorre novamente o deslocamento do centro da personalidade do eu para o si mesmo. Nesse quadro psicológico ordenam-se os temas do abandono, da invencibilidade, do hermafrioditismo, e do ser do começo e do fim, enquanto categorias da vivência e da compreensão, facilmente discerníveis. Aspectos psicológicos da Cori A figura de Deméter e Cori em seu tríplice aspecto, como mãe, juvem e é catié, para a psicologia do inconsciente, algo não só conhecido como também um problema prático. A Cori tem seu correspondente psicológico nos arquétipos que, por um lado, designer por si mesmo ou personalidade supraordenada e, por outro, por anima. A fim de explicar essas figuras que não podemos pressupor como algo conhecido, devemos fazer algumas observações de ordem geral. O psicólogo confronta-se com as mesmas dificuldades que o mitólogo, quando pedem a eles uma definição exata, uma informação univoca ou concisa a respeito das sistemas. Só a própria imagem é concreta, clara ou nítida e sem ambiguidades, quando é representada em seu contexto habitual. Nesta forma ela diz tudo o que contém. Mas assim que procuramos abstrair a essência própria da imagem, esta torna-se indistinta e se dissolve finalmente em brumas. Para compreender a sua função viva temos de preservá-la como um ser vivo em sua complexidade, sem pretender examiná-la cientificamente segundo a anatomia de seu cadáver ou, historicamente, segundo a arqueologia de suas ruínas. Não negamos naturalmente os direitos desses métodos quando são empregados adequadamente. Devido à enorme complexidade dos fenômenos psíquicos, um ponto de vista puramente fenomenológico é sem dúvida o único possível e que promete êxito a longo prazo. De onde vêm as coisas e o que são constituem perguntas que no campo da psicologia suscitam tentativas de interpretação inoportunas. Tais especulações baseiam-se muito mais em pressupostos inconscientes filosóficos do que na própria natureza dos fenômenos. O campo das manifestações psíquicas, provocadas por processos inconscientes, é tão rico e múltiplo, que prefiro descrever o fato observado e quando possível classificá-lo, isto é, subordiná-lo a determinados tipos. Trata-se de um método científico, empregado sempre que nos encontramos diante de um material variado e ainda não organizado. Pudemos ter dúvidas quanto à utilidade e oportunidade das categorias ou tipos de ordenamento empregados, mas não quanto ao acerto do método. Como observo e examino há décadas os produtos do inconsciente no sentido mais amplo, isto é, os sonhos, fantasias, visões e delírios, não pude deixar de reconhecer certas regularidades ou tipos. Há tipos de situações e de figuras que se repetem frequentemente de acordo com o seu sentido. Por isso uso também o conceito de tema ou motivo a fim de designar estas repetições. Assim, não existem apenas sonhos típicos, mas também motivos típicos em sonhos. Estes últimos, como dissemos, podem ser situações ou figuras. Entre estas últimas, comparecem figuras humanas que podem ser subordinadas a uma série de tipos. Os principais são, segundo suponho um, a sombra, o velho, a criança, inclusive o menino-herói, a mãe-mãe originária e mão-em-terra, como personalidade supraordenada demoníaca por ser supraordenada, e seu oposto correspondente, a jovem e também a anima no homem e o animus, na mulher. Os tipos acima citados não esgotam nem de longe todas as regularidades estatísticas a esse respeito. A figura de cor que a que nos interessa pertence, quando observada no homem, ao tipo anima, quando observada na mulher, ao tipo de personalidade supraordenada. É uma característica essencial das figuras psíquicas serem duplas, ou pelo menos capazes de duplicação, em todo caso, elas são bipulares e oscilam entre o seu significado positivo e negativo. Assim sendo, a personalidade supraordenada pode aparecer numa forma desprezível e distorcida, como, por exemplo, Mephistófeles, o qual na realidade tem uma personalidade muito mais positiva do que o Fausto ambicioso, vazio e irrefletido, outra figura negativa é o poligar ou parvo do conto de fadas. A figura correspondente à cor na mulher é geralmente uma figura dupla, ou seja, uma mãe e uma jovem, isto é, ora ela parece como uma, ora como a outra. Deste fato eu concluiria por exemplo que na formação do mito Demeter-Core, a influência feminina sobrepujou o tão consideravelmente masculino que este último praticamente ficou quase sem significado. O papel do homem no mito de Demeter restringe-se, por assim dizer, ao raptor ou violador. 1. Pelo que eu saiba, até hoje não foram feitas outras propostas. A crítica contentou-se em afirmar que tais arquétipos não existem. E não existem mesmo assim como não existe na natureza um sistema botânico. Mas será que por isso vamos negar a existência de famílias de plantas naturais? Ou será que vamos contestar a ocorrência e continua repetindo, a repetição de certas semelhanças morfológicas ser funcionais? Com as formas típicas do inconsciente, trata-se de algo centímetros princípio muito semelhante. São formas existentes a priori ou normas biológicas de atividade anímica. Na observação prática, a figura de cor aparece na mulher como uma jovem desconhecida, não raro, como Gretchen e mãe solteira. Uma variação frequente é a dançarina, constituído de empréstimos feitos aos conhecimentos clássicos. Neste caso, a jovem aparece como coribante, menada ou ninfa. Outra variante frequente é a sereia, cuja sobrenatureza é revelada pelo rabo do peixe. Muitas vezes tanto a figura de cori como a da mãe resvalam para o reino animal, cujo representante favorito é o gato, a serpente, o urso, o monstro negro subterrâneo como o crocodilo, ou seres da espécie da salamanda e do saúrio 3. O desamparo da jovem traço. Deixam na entrega todos os perigos possíveis, é por exemplo ser devorada por monstros ou ser abatida ritualmente como um animal sacrificado. Frequentemente trata-se de orgias sangrentas, cruéis e até mesmo obscenas, nas quais a criança inocente é emolada. Às vezes trata-se de uma verdadeira nequilha, desse da oades e procura do tesouro difícil de alcançar, ocasionalmente ligada a orgias rituais, sexuais ou sacrifícios à lua do sangue menstrual. Significativamente as torturas e as ações obscenas são realizadas por uma mãe terra. Podem ocorrer banhos ou libações de sangue, e também crucifixões. A figura da jovem a ser observada na casuística é bastante diferente da vaga figura da cor e colina. Na medida em que a figura atual é mais nitidamente delineada e não tão inconsciente, como mostram os exemplos que se seguem. As figuras correspondentes a Demeter e Hecate são figuras maternas superiores e de estatura sobrenatural, as quais vão do tipo pietá até o tipo balbo. O inconsciente feminino compensatório do inofensivo convencional mostra a ser em última análise extremamente inventivo. Lembro-me apenas de pouquíssimos casos em que a figura nobre própria de Demeter rompeu do inconsciente informação espontânea. Lembro-me de um caso em que uma virgem divina apareceu vestida do mais puro branco, mas carregando em seus braços um macaco preto. A mãe terra é sempre que torne que ocasionalmente relaciona-se com a lua, seja através do sacrifício de sangue já mencionado, seja através do sacrifício de uma criança, ou então adornada com a forma da lua crescente. Em representações desenhadas ou plásticas, a mãe é sempre escura e até preta ou vermelha, que são suas cores principais. O rosto tem uma expressão primitiva ou animal, sua forma assemelha-se não raro ao ideal neolítico da Venus de Brassempoi, ou da de Willendorf ou ainda o da adormecida de Al-Saflene. Em outras ocasiões também encontrei os múltiplos seios, cuja disposição correspondia à da porca. A mãe terra desempenha um papel importante no inconsciente da mulher, pois todas as suas manifestações são caracterizadas como sendo poderosas. Isso mostra que nesses casos o elemento mãe terra, no consciente, é normalmente fraco, necessitando portanto ser fortalecido. Admito que em vista disso parece difícil compreender quando tais figuras são consideradas como pertencentes à personalidade supraordinada. Numa investigação científica no entanto devemos renunciar aos preconceitos morais ou estéticos, permitindo que os fatos falem por si mesmos. A jovem é frequentemente caracterizada como não humana, no sentido comum da palavra, ora ela é desconhecida, ora de origem bizarra, ora sua presença estranha, ora ela atua ou padece de modo curioso, o que nos faz concluir que a jovem é de natureza mitica e fora do comum. A mãe terra é também um ser divino, no antigo sentido, de modo contundente. Ela parece nem sempre sob a forma de balbo, mas às vezes como p. Es. Centímetros uma fantasia sobre a mãe que tônica na forma da mulher abelha Josepine de Bacon, em Tibor de Contri, p. 14. O caminho levava um minúsculo casebre, da mesma cor que as quatro grandes árvores à sua volta. A porta estava escancarada, e no meio estava uma velha, sentada sobre um assento baixo, envolvida num capote longo, que para si olhava amigavelmente. O casebre ressoava com o zumbido das abelhas. Em um dos cantos havia uma fonte profunda e fria, na qual se espilhava uma lua branca e estrelinhas. Ela via todo o firmamento dentro da fonte. A velha exortou a lembrar-se novamente das obrigações da vida feminina. Na yoga tântrica, desprende-se da Shakti e adorma-se de um zumbido como de um enxame de abelhas loucas de amor Shat Chakra Nirupana, p. 29, em Avalon, de Serpente Poir, c.f. Mais adiante, Paraga, 352, a dançarina em que se dissolve em um enxame de abelhas. As abelhas também se conectam, enquanto alegoria, com Maria, como se vê pelo texto da benção do Círio Pascal. Como a rainha Venus no Polifilo, sempre porém pesada de fatalidade. As formas frequentemente antiestéticas da mãe terra correspondem a um preconceito do inconsciente feminino atual, que não existia na antiguidade. A natureza actônica da Hecate, ligada a Deméter e o destino de Perséfone apontam para o lado escuro da alma humana, ainda que numa medida menor do que hoje em dia. A personalidade supra ordenada ao ser humano total, isto é, tal como é na realidade e não apenas como julga ser. A totalidade compreende também a alma inconsciente que tem suas exigências e necessidades vitais tal como a consciência. Não quero interpretar o inconsciente de modo personalístico, nem afirmar que as imagens da fantasia como as que acima foram descritas sejam satisfações de desejo reprimidas. Tais imagens nunca foram conscientes anteriormente, não podendo portanto ser reprimidas. Eu compreendo o inconsciente muito mais como uma psique impessoal comum a todos os seres humanos, apesar de ela expressar-se através de uma consciência pessoal. Embora todos respirem, a respiração não é um fenômeno a ser interpretado de modo pessoal. As imagens míticas pertencem à estrutura do inconsciente e constituem uma posse impessoal, que mais possui a maioria das pessoas do que a por eles possuída. As imagens, como as acima descritas, ocasionam em certas circunstâncias perturbações e sintomas, sendo então tarefa da terapia médica descobrir-se, como e em que medida tais impulsos devem ser integrados à personalidade consciente ou se passaram de uma potencialidade normal a uma efetivação, devido a uma orientação insuficiente da consciência. Na prática encontramos as duas possibilidades. Habitualmente chama a personalidade supraordenada de si mesmo e separa estritamente o eu, o qual como se sabe só vai até onde chega a consciência do todo da personalidade, no qual se inclui além da parte consciente, o inconsciente. O eu está para o si mesmo assim como a parte está para o todo. Assim sendo, o si mesmo é supraordenado ao eu. Empiricamente o si mesmo não é sentido como sujeito, mas como objeto e isto devido à sua parte inconsciente, que só pode chegar indiretamente à consciência, via projeção. Por causa da parte inconsciente, o si mesmo se acha tão distante da consciência que se, por um lado, pode ser expresso por figuras humanas, por outro, necessita de símbolos objetivos e abstratos. As figuras humanas são pai e filho, mãe e filha, rei e rainha, deus e deusa. Os símbolos tereomórficos são dragão, serpente, elefante, leão, urso ou outro animal poderoso. E, por outro lado, aranha, caranguejo, borboleta, besouro, verme, etc. Os símbolos vegetais são, em geral, flúrres, lótus e rosa. Estas últimas conduzem à forma geométrica como círculo, esfera, quadrado, quaternidade, relógio, firmamento, etc. O alcance indefinido da parte inconsciente torna portanto impossível uma apreensão e descrição completas da personalidade humana. Consequentemente, o inconsciente complementa o quadro com figuras vivas, que vão do animal até a divindade como os dois extremos além do humano. Além disso, o extremo animal é complementado pelo acréscimo do vegetal e do abstrato inorgânico, tornando-o um microcosmos. Estas complementações são encontradas com grande frequência como atributo em imagens divinas antropomórficas. Deméter e Cori, mãe e filha, totalizam uma consciência feminina para o alto e para baixo. Elas juntam o mais velho e o mais novo, o mais forte e o mais fraco e ampliam assim a consciência individual estreita, limitada e presa a tempo e espaço rumo a um pressentimento de uma personalidade maior e mais abrangente. E, além disso, participa do acontecer eterno. Não devemos supor que mito e mistério tenham sido inventados conscientemente para uma finalidade qualquer, mas ao que parece representar em uma confissão involuntária de uma condição prévia psíquica, porém inconsciente. A psique que preexiste a consciência, por exemplo, no caso da criança, participa, por um lado, da psique materna e, por outro, chega até a psique de filha. Por isso poderíamos dizer que toda mãe contém em si sua filha e que toda filha contém em si sua mãe, toda mulher se alarga na mãe, para trás e na filha, para frente. Desta participação e mistura resulta aquela insegurança no que diz respeito ao tempo, como mãe, vive-se antes, como filha, depois. Da vivência consciente desses laços resulta um sentimento da extensão da vida, através de gerações, um primeiro passo em direção à experiência e convicção imediatas de estar fora do tempo danos o sentido de mortalidade. A vida individual é elevada ao tipo, isto é, ao arquétipo do destino feminino em geral. Ocorre assim uma catástase das vidas dos antepassados que, mediante a ponte do ser humano contemporâneo individual se prolongam nas gerações futuras. Através de uma experiência deste tipo o indivíduo é incorporado a vida cheia de sentido das gerações, sendo que seu fluxo, da vida, deve fluir através de cada um. Todos os obstáculos desnecessários são afástados do caminho, mas este é o próprio fluxo da vida. Cada indivíduo, porém, é ao mesmo tempo liberto de seu isolamento e devolvido a sua inteireza. Toda preocupação cultuar com arquétipos tem, em última análise, este objetivo e resultado. Fica logo claro ao psicólogo quais os efeitos catárticos e ao mesmo tempo renovadores procedentes do culto a Demeter sobre a psique feminina. Fica clara também a carência de higiene psíquica que caracteriza nossa cultura, a qual não conhece mais esse tipo de vivência salutar, como das emoções eleusinas. É claramente perceptível para mim que, não só o leigo em psicologia, como o psicólogo profissional, o psiquiatra e até o psicoterapeuta não possuem aquele conhecimento do material arquetípico de seus pacientes, pois não investigaram este aspecto da fenomenologia do inconsciente. Não raro ocorrem no campo da observação psiquiátrica e psicoterapéutica casos que se distinguem por uma rica produção de símbolos arquetípicos. Uma vez que faltam ao médico observador os conhecimentos históricos necessários, ele não está em condições de perceber paralelismo entre as suas observações e os achados da antropologia e das ciências humanas em geral. Inversamente, o estudioso da mitologia e das religiões comparadas, geralmente não é psiquiatra e por isso não sabe que os seus mitologemas continuam vivos e radiantes, como sonhos e visões, no recesso das vivências pessoais mais íntimas e que em hipótese alguma gostaríamos de entregar a dissicação científica. O material arquetípico é por isso o grande desconhecido e requer estudos e uma preparação especial, só para poder coletar tal material. Não me parece superfluo dar alguns exemplos tirados de minha experiência casuística, nos quais se manifestam imagens arquetípicas no sonho ou na fantasia. Em meu público sempre deparo com a dificuldade de lhe considerar a ilustração mediante alguns exemplos a coisa mais simples do mundo. Na realidade, porém, é quase impossível demonstrar algo com poucas palavras e algumas imagens arrancadas do seu contexto. Isto só é possível diante de alguém que conhece o assunto. Ninguém poderia imaginar o que Perseu deve fazer com a cabeça de Górgona, a não ser que se conheça o mito. O mesmo ocorre com as imagens individuais. Elas necessitam de um contexto, que não é apenas mito, mas também ananese individual. Tais conexões porém têm uma extensão ilimitada. Cada série de imagens mais ou menos completa exigiria, para sua representação, um livro de cerca de 200 páginas. A minha investigação da série de fantasias de Miller pode dar uma ideia do que seja nove. É, pois, com muita hesitação, que tento dar exemplos casuísticos. O material que utilizo procede em parte de pessoas normais, em parte de pessoas um pouco neuróticas. Trata-se hora de sonhos, hora de visões ou de sonhos entre tecidos de visões. Essas visões não são de modo algum alucinações ou estados estáticos, mas sim imagens de fantasias visuais espontâneas, ou aquilo que chamamos de imaginação ativa. Este último é um método de introspecção indicado por mim e que consiste na observação do fluxo das imagens interiores. Concentra-se a atenção em uma imagem onírica que causa impacto, mas é ininteligível, ou em uma impressão visual, ou observando-se as mudanças que ocorrem na imagem. Também, evidentemente, devemos suspender todo o senso crítico e o que ocorre deve ser observado e anotado com absoluta objetividade. É óbvio também que as objeções como, isso é arbitrário ou inventado por mim mesmo, devem ser postas de lado, pois surgem da ansiedade da consciência do eu, que não tolirá nenhum senhor a seu lado na própria casa. Em outras palavras, é a inibição exercida pela consciência sobre o inconsciente. Nestas condições aparece frequentemente uma série dramática de fantasias. A vantagem deste método é o de trazer à luz uma grande quantidade de conteúdos inconscientes. Podemos utilizar para a mesma finalida de desenhos, pinturas e modelagens. Séries visuais, ao tornar-se dramáticas, passam facilmente à esfera auditiva ou da linguagem, o que determina diálogos ou algo parecido. Em alguns indivíduos um pouco patológicos e especialmente nas esquizofrenias latentes, que não são raras, este método pode ser um tanto perigoso, requerendo portanto um controle médico. Ele baseia-se num enfraquecimento deliberado da consciência e de sua influência limitadora ou repressora sobre o inconsciente. O objetivo do método é em primeiro lugar terapêutico e, em segundo lugar, ele fornece um rico material empírico. Alguns dos nossos exemplos foram tirados desse material. Diferem dos sonhos apenas pela forma mais apurada, devido ao fato de os conteúdos derivarem, não de uma consciência onírica, mas de esperta. Os exemplos provém de mulheres de meia idade. Ah! Caso X 1. Impressão visual espontânea Viu um pássaro branco, de asas bem abertas. Ele desceu sobre uma figura feminina vestida de azul, que lá estava sentada como uma estátua antiga. O pássaro pousou em sua mão que continha um grão de trigo. O pássaro tomou em seu bico e voou de novo para o céu. X pintou um quadro dessa visão. Em um assento de mármore branco encontra-se uma figura materna, arcaicamente simples e vestida de azul. A maternidade é ressaltada pelos seios volumosos. 2. Um touro ergue uma criança do chão e carrega até uma estatua de mulher antiga. Uma jovem nua, com uma coroa de flores no cabelo aparece montada em um touro branco. Ela pega a criança e joga para o alto como uma bola e toma de volta. O touro branco carrega as duas até um templo. Lá, a jovem deita a criança no chão, etc. Segue-se uma consagração. Nesta imagem, a jovem aparece mais ou menos como Europa. Aqui são utilizados alguns conhecimentos escolares. A nudez e a coroa de flores indicam alegria dioneseca. O jogo de bola com a criança é um motivo do ritual secreto que sempre diz respeito ao sacrifício da criança. Compare-se com a acusação de assassino e o ritual dos pagãos contra cristãos e dos cristãos contra agnósticos e judeus, e também os sacrifícios de crianças fenícias, rumores sobre missas negras, etc., bem como o jogo de bola na igreja. 3. Vi um porco dourado sobre um pedestal. Seres meio animais dançavam rondas à sua volta. Nós nos apressávamos a cavar um buraco profundo no chão. Mergulhei o braço no buraco e encontrei água. Apareceu então um homem numa carruagem dourada. Ele pulou no buraco, balançando de um lado para outro, como se estivesse dançando. Eu também balancei no mesmo ritmo que ele. Subitamente ele pulou para fora do buraco, violentou-me e me engravidou. X é idêntica à jovem que muitas vezes também aparece como um rapaz. Este último é uma figura do animus que incorpora o masculino na mulher. O rapaz e a jovem formam uma cisigio ou coniunctio, a qual simboliza a essência da totalidade, tal como um hermafrodita platônico que se tomou mais tarde símbolo da totalidade perfeita na filosofia alquímica. Xis entrou na dança e por isso nós nos apressávamos. O paralelismo com os motivos ressaltados por Kerani parecem dignos de nota. 4. Vi um belo jovem com címbalos dourados, dançando e pulando de alegria e animação. Finalmente caiu por terra e enterrou seu rosto nas flores. Em seguida, mergulhou no colo de uma mãe antiquíssima. Depois de algum tempo, levantou-se e mergulhou na água, onde afundava e emergia como um golfinho. Vi que seu cabelo era dourado e hein? Então pulamos juntos de mãos dadas. Chegamos assim a um desfiladeiro. Ao atravessar este último, o jovem cai no fundo do desfiladeiro. X fica sozinho e chega a um rio onde a espera um cavalo marinho branco e um barco dourado. Nessa cena X é um jovem, por isso este desaparece depois, deixando-a como única heroína da história. Esta é a criança da mãe, o golfinho, o jovem perdido no desfiladeiro e a noiva manifestamente espera da Proposidon. A interferência peculiar e o deslocamento dos motivos nesses materiais oníricos são algo semelhante às variações mitológicas. O jovem no colo da mãe impressionou o X de tal modo, que ela pintou essa cena. A figura é a mesma do número 1. Só que em lugar do grão de trigo em sua mão, é o corpo do jovem que jota a as completamente exausto no colo da mãe gigantesca. 5. Segue-se agora ao sacrifício de um carneiro, durante o qual também se joga a bola com o animal do sacrifício. Os participantes lambuzam-se com o sangue derramado. Depois, tomam um banho de sangue pulsante. Através disso X transforma-se em uma planta. 6. Chega depois X a um covil de serpentes, onde estas a envolvem. 1. Sob o mar, uma mulher divina dorme em um covil de serpentes. Na imagem ela é com acento grave representada bem maior que os demais, usa uma veste vermelho sangue, que envolve apenas a parte inferior de seu corpo. Sua pele é escura, tem lábios vermelhos e carnudos e parece ter uma enorme força física. Ela beija-se que obviamente desempenha o papel da jovem e oferece como um dom aos múltiplos homens presentes, etc. Esta deusa quitônica é a típica mãe terra, tal como aparece em tantas fantasias modernas. 8. Quando X emergiu do fundo e chegou novamente à luz, teve a experiência de um tipo de iluminação. Chamas brancas brincavam em redor de sua cabeça, enquanto ela caminhava através de campos de trigo, de hastes ondulantes. Com esta imagem terminava o episódio da mãe. Embora não se tratasse nem de longe de um mito conhecido, aparecem temas e conexões, tais como os conhecemos na mitologia. Essas imagens ocorrem espontaneamente e não se baseiam de forma alguma em nenhum conhecimento consciente. Apliquei o método da imaginação ativa em mim mesmo por muito tempo e observei então numerosos símbolos e conexões entre eles, os quais só pude provar, anos depois, em textos de cuja existência eu nem suspeitava. Dá-se o mesmo no tocante aos sonhos. Por exemplo, há alguns anos sonhei, eu subia penosamente à encosta de uma montanha. Quando imaginava ter atingido o cume, descobri que estava de pé à beira de um piato. Erguia-se ao longe a crista de uma montanha que na realidade era o cume. A noite desceu e vi na obscuridade daquele declive um riacho descendo, sob uma luz que brilhava como metal e dois caminhos ascendentes, um à esquerda, outro à direita, serpenteavam montanha acima. No alto, à direita, havia um hotel. Embaixo, o regato desviava para a esquerda e uma ponte conduzia para o lado oposto. Pouco tempo depois encontrei em um obscuro tratado alquímico a seguinte alegoria, em sua especulativa filosofia o médico de Frankfurt Gerardo Dorneu, que viveu na segunda metade dos éculos XVI, descreve a mundo peregrinado, quão errores viam apelamos, por um lado, e a via veritatis, por outro. A respeito do primeiro caminho diz o autor. Ponto gênero humano, em que a resistência a Deus é inata, não abre mão de buscar meios e caminhos para escapar, por seu próprio esforço, das armadilhas que prepara para si próprio, e não pede auxílio àquele do qual vem todo o dom de misericórdia. Assim foi que construíram uma gigantesca oficina do lado esquerdo da estrada. Nesse edifício reina o empenho, etc. Conseguido isso, afastam-se do empenho e voltam sua atenção para a segunda região do mundo, utilizando a ponte da insuficiência como transição. Mas como Deus, em sua bondade, deseja atraí-los de volta, permite que a sua fragilidade os domine, voltando então a buscar, como anteriormente, o remédio dentro de si mesmos, empenho, correm para o imenso hospital, igualmente construído do lado esquerdo, e presidido pela medicina. Ali há uma grande quantidade de farmácias, cirurgiões e médicos, etc. O autor diz a respeito do caminho da verdade, que é o caminho reto, chegareis ao acampamento da sabedoria e lá sereis recebidos e fortalecidos com alimento muito mais nutritivo do que até então. O regato também aí está, uma torrente de água viva fluido cume da montanha, graças a um engenho espantoso à sabedoria, de cuja fonte jorram águas. A diferença importante em relação à imagem do meu sonho é que, independentemente da situação invertida do hotel, o rio da sabedoria encontra-se do lado direito e não, como no meu sonho, no meio do quadro. No caso do meu sonho não se trata aparentemente de algum mito conhecido, mas de uma conexão de ideias que facilmente poderia ser considerada individual, isto é, única. No entanto, uma análise e cuidado só poderia provar facilmente que se trata de uma imagem arquetípica, a qual pode ser reproduzida em qualquer época e em qualquer lugar. Mas devo confessar que a natureza arquetípica da imagem onírica só ficou clara para mim quando lhe dorneu. Observei tais acontecimentos semelhantes não só em mim mesmo, como nos meus pacientes. Mostra-se através desse evento a necessidade de uma atenção especial a fim de que tais paralelos não escapem. A imagem da mãe antiga não se esgota com a figura de Demeter. Ela também se exprime através de o Sibeli Artemis. O caso seguinte aponta nessa direção. B. Caso Y. 1. Sonho, estou caminhando no alto de uma montanha, a trilha Irma, selvagem e difícil. Uma mulher desce do céu, a fim de me acompanhar e me ajudar. Ela é com um acento grave inteiramente luminosa, seus cabelos são claros e os olhos brilhantes. De vez em quando, porém desaparece. Depois de ter caminhando sozinho por algum tempo, percebo que esqueci meu cajado em algum lugar e tenho que ir voltar para buscá-lo. Devo passar por um monstro terrível, um urso gigantesco? Quando passei por ele pela primeira vez, a mulher celeste estava presente e me protegia. Agora porém ao passar ao lado do urso percebo que ele avança em minha direção. Mas a mulher celeste está novamente a meu lado e, ao vê-la, o animal deita-se, calmo, e deixa-nos passar. Então, essa mulher novamente desaparece. Estamos aqui diante de uma deusa maternal e protetora, que se relaciona com ursos, logo um tipo de diana ou a de arte ou galo romana. A mulher divina é o aspecto positivo. O urso, o negativo da personalidade supraordenada, a qual complementa o homem consciente para cima, a região celestial e para baixo, a região animal. 2. Sonho. Passamos por um pórtico e entramos numa sala em forma de torre. Subimos uma longa escada, e em um dos últimos degraus leio uma inscrição aproximadamente assim. A escada termina em um templo situado no topo de uma montanha coberta de árvores, que não tem outro acesso. É o sacrário da ursana, a deusa ursa, que é com acento grave simultaneamente à mãe de Deus. O templo é com acento grave de pedra vermelha e nele sacrifícios sangrentos são oferecidos. Há animais em torno do altar. Para poder entrar no templo, devemos transformar-nos em um animal da floresta. O templo tem a forma de uma cruz de braços iguais, com um espaço redondo no centro, descoberto, de modo que se vê o céu diretamente, bem como a constelação da ursa. No meio do espaço aberto, sobre o altar, há uma taça lunar, que está sempre fumegante. Há também uma enorme imagem da deusa, que não é bem visível. Os adorados reis, transformados em animais, aos quais também pertenço, devem tocar o pé da imagem divina, a qual lhes responde com um sinal, ou um dito oracular como visutis apóstrofo. Nesse sonho a deusa ursa sobressai claramente, embora sua estátua não seja bem visível. A relação com os mesmos, com a personalidade supraordenada, não é indicada apenas pelo oráculo, visutis, mas também pela quaternidade e o espaço central e circular do templo. Desde tempos remotos a relação com os astros simboliza a própria eternidade. A alma vem das estrelas e retorna às regiões estelares. Uma relação dursana com a lua é sugerida pela taça lunar. A deusa lua também aparece nos sonhos infantis. Uma menina que cresceu sob circunstâncias psíquicas particularmente difíceis teve um sonho repetido entre o sétimo e décimo ano de vida. Embaixo, no pontilhão junto à água, a senhora lua espera por ela, a fim de levá-la à sua ilha. Infelizmente ela nunca pôde lembrar-se do que acontecia lá, mas era tão belo que muitas vezes rezara para que o sonho se repetisse. Apesar de ser evidente que as duas sonhadoras não são idênticas, o motivo da ilha também ocorreu no sonho anterior, sob a forma de crista da montanha inacessível. Trinta anos depois, a sonhadora da senhora lua teve uma fantasia dramática. Eu subi à encosta de uma montanha escura e íngreme. No topo havia um castelo encimado por uma cúpula. Entrei e subi, à esquerda, uma escada em espiral. Chegando em cima, no espaço da cúpula, encontrei-me na presença de uma mulher que usava um adorno na cabeça, feito de chifres de vaca. Reconheci nela a senhora lua dos meus sonhos de criança. Há uma ordem da senhora lua olho para a direita e vejo um sol de brilho ofuscante, do outro lado um abismo. Uma ponte transparente transpõe o abismo, caminho sobre ela com a consciência de que em hipótese alguma devo olhar para baixo. Um medo terrível me assalta e eu hesito. Sinto no ar a iminência de uma traição, mas mesmo assim atravesso a ponte e paro diante do sol. Este me diz, se puderes aproximar-te de mim nove vezes sem que te quemes, tudo estará bem apóstrofo. Eu, porém, sinto medo crescente e por fim olho para baixo e vejo um tentáculo negro como o de um octopo de que tenta agarrar-me por baixo do sol. Desço assustado e caio no abismo. Mas em vez de despedaçar-me estou nos braços da mãe terra. Ao procurar ver sua face, ela se transforma em árgila e estou deitada sobre a terra. É significativo como o início desta fantasia coincide com o nosso sumô. A senhora lua é claramente distinta da mãe terra embaixo. A primeira incentiva a sonhadora aventura perigosa com o sol, a segunda, no entanto, acolhe de modo perfeito e maternal nos braços. A sonhadora, em perigo, parece estar no papel da core. Voltemos a nossa série de sonhos. 3. YV no sonho dois quadros pintados pelo pintor nórdico Hermann Gistian Lund. A. Um deles representa uma sala camponesa nórdica, onde passeiam meninas em roupas típicas coloridas, de braços dados, isto é, em uma fila. A menina do meio nessa fila é menor do que as outras e além disso é com acento grave corcunda e pode virar a cabeça para trás. Isto, juntamente com seu olhar estranho, dá-lhe um caráter de bruxa. B. O segundo quadro representa um dragão monstruoso, que estende o pescoço pelo quadro inteiro, especialmente sobre uma menina que se encontra em poder do dragão, totalmente imóvel, pois assim que ela tenta mover-se, o dragão também se move. Este pode aumentar ou diminuir de tamanho segundo seu desejo e quando a menina tenta afastar-se, ele estende seu pescoço por cima da menina e logo a captura de novo. Estranhamente a menina não tem rosto ou, pelo menos, não posso vê-la. Trata-se de um pintor inventado pelo sonho. O ânimos aparece muitas vezes como pintor, ora ele tem um projeter, é operador de cinema, ora é dono de uma galeria de arte. Tudo isso se refere ao ânimos como função mediadora entre o consciente e o inconsciente. O inconsciente contém imagens as quais, mediadas pelo ânimos, tornam-se manifestas, quer como imagens da fantasia, quer inconscientemente como a vida atuante e vivida. Da projeção do ânimos nascem relações fantásticas de amor ou ódio para com heróis ou demônios. Os artistas de cinema, os tenores, os esportistas que se destacam, etc. São as vítimas prediletas. No primeiro quadro, a menina é caracterizada como demoníaca, com uma corcunda e um olhar malvado, podendo virar a cabeça para trás. Daí os amuletos contra o mau-olhado, que os primitivos gostam de usar na nuca, pois a parte vulnerável das pessoas fica nas costas, por onde não se enxerga. No segundo quadro a menina é representada como a vítima inocente de um monstro. Tal como no primeiro quadro, há uma relação de identidade entre a mulher celeste e o urso. Neste último, a relação é entre a virgem e o dragão. Na vida isto é mais do que uma simples piada de mau gosto. Aqui também se trata da ampliação da personalidade consciente, por um lado, devido ao desamparo da vítima e por outro, devido à periculosidade do mau-olhado de uma moça corcunda e do poder do dragão. 4. Metade sonho e metade imaginação visual. Um mágico demonstra seus truques a um príncipe indiano. Ele faz aparecer uma bela jovem que sai debaixo de um pano. E uma dançarina, que tem o poder de mudar sua forma ou, pelo menos, de eletrizar o que está à sua volta através de uma ilusão perfeita. Durante a dança, ela e a música se dissolvem num enxame de abelhas zumbindo. Depois, ela se transforma no leopardo, depois num jato de água da fonte e em seguida em um polvo marinho que prende em seus tentáculos um jovem pescador de pérolas. No momento dramático ela reassume, a cada vez, sua forma humana. Aparece como jumenta, carregando dois balaios cheios de frutas maravilhosas. Depois torna-se um pavão multicor. O príncipe fica fora de si de admiração e a chama para junto dele. Ela porém continua a dançar, nua, e até. Mesmo arranca pele do corpo, finalmente, cai no chão como um esqueleto descarnado. Este é enterrado, mas à noite um lírio nasce do túmulo e de seu cálice sai a mulher branca que, lentamente, acende ao céu. Esse fragmento descreve a transformação da ilusionista, capacidade especificamente feminina, em uma personalidade transfigurada. Esta fantasia não foi inventada como algo alegórico, mas é constituída em parte por um sonho, em parte por imagens espontâneas da fantasia. 5. Sonho, estou numa igreja de Aranito Cinzento. A absídia é algo elevada. Lá, perto do Santíssimo, uma menina vestida de vermelho está pendurada na cruz de pedra da janela. Será um suicídio. Como no caso anterior em que a criança, ou seja, o carneiro sacrificai, desempenha um papel, a que o sacrifício da jovem que está pendurada na árvore da cruz representa o mesmo papel. A morte da dançarina deve também ser compreendida nesse sentido, porque essas figuras de meninas estão sempre consagradas à morte, uma vez que o seu domínio exclusivo sobre a psique feminina impede o processo de individuação, isto é, a maturação da personalidade. A menina corresponde à anima do homem, através dela são alcançados os objetivos naturais, em que a ilusão desempenha o maior papel que se possa imaginar. Enquanto porém uma mulher se contenta de ser uma fêmea ou me, ela não tem individualidade feminina. É o que aí é apenas senti-la como um receptáculo adequado para a projeção masculina. A mulher como personalidade, porém é algo diverso, aqui, as ilusões já não servem mais. Quando se coloca o problema da personalidade, o que em geral é uma questão penosa da segunda metade da vida, a forma infantil do si mesmo também desaparece. Precisamos agora apreciar a figura da core, tal como pode ser observada no homem, isto é, sua anima. Uma vez que a totalidade do homem, na medida em que não é constitutivamente homossexual, só pode ser uma personalidade masculina, a figura da anima não pode ser catalogada como um tipo de personalidade supraordenada, mas requer uma avaliação e posição diferentes. A anima aparece nos produtos da atividade inconsciente e também sob a figura da jovem e da mãe, razão pela qual a interpretação personalista reduz sempre a mãe pessoal, ou a qualquer outra mulher. Nesta operação perde-se o sentido próprio dessa figura, como aliás em todas as interpretações redutivas, quer no âmbito da psicologia do inconsciente e quer no da mitologia. As numerosas tentativas na esfera desta última, de interpretar deuses e heróis de modo solar, lunar, astral ou meteorológico, não contribuem significativamente para o seu conhecimento, pelo contrário, desviam o sentido para um rumo falso. Logo, quando aparece nos sonhos ou em outros produtos espontâneos uma figura feminina desconhecida, cujo significado oscila entre os extremos de deusa e prostituta, é aconselhável deixá-la em sua autonomia e não reduzi-la arbitrariamente a algo conhecido. Se o inconsciente a põe como desconhecida, este atributo não deveria ser afastado à força, pretendendo chegar a uma interpretação razoável. A anima é uma figura bipolar, tal como a personalidade supraordenada, podendo ora parecer como positiva ora como negativa, a velha ou jovem, mãe ou menina, fada bondosa ou bruxa, santa ou prostituta. Ao lado dessa ambivalência, a anima tem relações ocultas com segredos, com o mundo obscuro em geral, tendo frequentemente um matiz religioso. Quando ela emerge com alguma clareza, sempre tem uma relação estranha com o tempo, na maioria das vezes é quase ou totalmente imortal, pois está fora do tempo. Os escritores que tentaram dar forma poética a esta figura não deixaram de trazer à luz a relação peculiar da anima com o tempo. Mencionam as descrições clássicas de Hideragard, em Chiite e Retorno Chi, de Benoit em Libra Atlantide e muito especialmente de um jovem autor americano, Sloane, em seu romance Tualquitnid. Em todos esses escritos, a anima está fora do tempo conhecido, sendo por isso antiquíssimo um ser que pertence a outra ordem de coisas. Uma vez que os arquétipos do inconsciente hoje em dia não são mais praticamente expressos em figuras tidas como religiosas, voltam para o inconsciente, ocasionando a projeção inconsciente sobre personalidades humanas, mais ou menos adequadas. No menino aparece na mãe uma certa forma de anima, conferindo-lhe a radiância do poder e da superioridade ou então uma aura demoníaca, talvez ainda mais fascinante. Devido porém à ambivalência, a projeção pode ser de natureza inteiramente negativa. Grande parte do medo que o sexo feminino suscita nos homens é devido à projeção da anima. Um homem infantil tem, em geral, uma anima maternal, um adulto porém a projeta numa figura de mulher mais jovem. O demasiado velho porém é compensado por uma menina ou até mesmo uma criança. C. Caso Z. A anima também se relaciona com animais, que simbolizam suas características. Ela pode portanto aparecer como serpente, tigre ou pássaro. Uma série de sonhos contendo tais transformações é citada à guisa de exemplo. 1. Um pássaro branco pousa sobre a mesa. Transforma-se repentinamente em uma menina loura, de cerca de sete anos, e de súbito volta à forma de pássaro, o qual fala com voz humana. 2. Em uma casa subterrânea, ou melhor, no mundo subterrâneo vive um mago e profeta velhíssimo, com uma filha, a qual não é sua filha verdadeira. Esta é dançarina, uma criatura muito flexível, mas está em busca de cura, pois ficou cega. 3. Uma casa isolada numa floresta. Nela mora um velho sábio. Aparece de repente sua filha, uma espécie de fantasma, queixando-se de que as pessoas sempre a consideram como mera fantasia. 4. Em uma fachada de igreja há uma figura de Madonna gótica, que no entanto é viva, a mulher desconhecida, mas conhecida. Nos braços ela carrega em lugar da criança algo que parece uma chama, uma serpente ou um dragão. 5. Em uma capela escura está ajoelhada uma condessa vestida de negro. Seu vestido é coberto de pérolas preciosas. Tem cabelo ruivo e inquietante. Além disso ela está cercada de espíritos de mortos. 6. Uma serpente fêmea comporta-se de modo carinhoso e insinuante. Fala com voz humana. Só ocasionalmente ela tem a forma de serpente. 7. Um pássaro fala com a mesma voz, mas mostra-se prestativo ao tentar salvar o sonhador de uma situação perigosa. 8. A desconhecida está sentada, tal como o sonhador, na ponta de uma torre de igreja e o fixa com seu olhar sinistro por sobre o abismo. 9. A desconhecida aparece repentinamente, como uma velha serviçal, em um sanitário público subterrâneo, a 15 graus negativos de temperatura. 10. Ela sai de casa como nepetite bogeose, juntamente com uma companheira, e em seu lugar aparece de repente, em tamanho muito ampliado, vestida de azul, uma deusa semelhante a Atena. 11. Ela aparece numa igreja, no lugar em que havia antes um altar, de estatura acima do comum, mas com a face velada. 14. Os sonhos só são reproduzidos por extratos, ou seja, na medida a centímetros que se referem à representação da anima. Em todos esses sonhos trata-se de um ser feminino desconhecido, cujas qualidades não se referem a nenhuma das mulheres que o sonhador conhece. A desconhecida é caracterizada como tal pelo próprio sonho e revela sua natureza excepcional, seja através de sua capacidade de transformação, seja através de sua ambivalência paradoxal. Ela resplandece em todos os matizes, indo do mais baixo ao mais elevado. O sonho 1 caracteriza a anima como um ser natural e alfico, isto é, apenas parcialmente humano. Pode também ser um pássaro, isto é, pertencer inteiramente à natureza e desaparecer de novo, tornar-se inconsciente, da esfera humana, da consciência. O sonho 2 esboça a desconhecida como uma figura mitica no além, isto é, no inconsciente. Ela é sororofilia mistica de um hierofante ou filósofo, portanto é evidentemente um paralelo em relação àquelas cisigias misticas tais como as encontramos nas figuras de Simão Mago e Helena, Zózim em Theosebeia, Comário e Cleopatra, etc. A nossa figura onírica é mais próxima de Helena. Uma descrição admirável da psicologia da anima, sob a forma de uma mulher, pode ser encontrada em Esquiger, Helena de Troia. O sonho 3 apresenta o mesmo tema, porém em um plano mais semelhante ao do conto de fadas. Aqui a anima é caracterizada como um ser fantasmagórico. O sonho 4 desloca a anima para a proximidade da mãe de Deus. O filho porém corresponde à especulação mística acerca da serpente redentora e da natureza e guinea do salvador. No sonho 5 a anima, num plano romanesco, é a mulher elegante, fascinante, mas que tem a ver com espíritos. Nos sonhos 6 e 7 aparecem variações estereomórficas da figura. A identidade é nitidamente reconhecida pelo sonhador, pela voz e pelo conteúdo do que é dito. A anima por acaso assumiu a forma de serpente, tal como já ocorrerá no sonho 1, em que a forma humana se transformou na de um pássaro, com a maior facilidade. Como serpente, ela aparece negativamente como o pássaro, positivamente. O sonho 8 mostra um confronto do sonhador com a anima. Isto acontece num plano alto, acima da terra, isto é, da realidade humana. Obviamente, se trata aqui de uma fascinação perigosa pela anima. O sonho 9 significa uma queda profunda da anima a uma posição extremamente subordinada em que o último vestígio de fascínio se evaporou, permanecendo apenas algo lamentavelmente humano. O sonho 10 mostra a dupla natureza paradoxal da anima. Por um lado, a mediocridade banal e, por outro, uma divindade olímpica. O sonho 11 restaura a anima na igreja cristã, não porém como um ícone, mas como o próprio altar. Este é um lugar do sacrifício e, ao mesmo tempo, receptáculo das relíquias consagradas. A fim de esclarecer um pouco todas essas relações da figura da anima seria necessária uma investigação especial e extensiva, o que no entanto não será feito aqui, porquanto, como já dissemos, a anima só tem um significado indireto na interpretação da figura da cor. Apresentei esta série de sonhos para dar ao leitor uma noção do material empírico no qual se baseia a ideia da anima. Desta série e de outras semelhantes resulta um quadro médio daquele fator que desempenha um papel tão importante na psique masculina e que o pressuposto ingênuo identifica invariavelmente com certas mulheres, atribuindo-lhes todas as ilusões tão abundantes no eros masculino. Parece claro que a anima do homem encontrou um terreno fértil para a projeção no culto de Deméter. A cor e de destino subterrâneo, a mãe de dupla face e as relações de ambas com aspectos estereomórficos ofereceram à anima uma ampla possibilidade de refletir-se de modo ofuscante e ambivalente no culto eleusíno ou, mais ainda, de ser vivenciada nele, o iniciado se preenche com a essência do aspecto da anima transcendente, beneficiando-se de um modo permanente. As vivências da anima são para o homem duradouras e do maior significado. O mito Deméter-Core é demasiado feminino para ser resultado simplesmente de uma projeção da anima. Embora a anima possa ser vivência de Deméter-Core, ela mesma é de natureza completamente diversa. É fêmea homem no mais alto grau, ao passo que Deméter-Core representa a esfera vivencial de mãe e filha, estranha ao homem e que também o exclui. A psicologia do culto de Deméter traz de fato todos os passos de uma ordem social de cunho matriarcal, na qual o homem é um fator realmente imprescindível, mas perturbador. A fenomenologia do espírito no conto de fadas Prefácio Pertence às regras invioláveis do jogo da ciência da natureza pressupor o seu objeto como conhecido, só na medida em que a pesquisa tem condições de declarar algo de cientificamente válido sobre ele. Neste sentido porém só é aceitável o que pode ser provado por fatos. O objeto da pesquisa é o fenômeno natural. Na psicologia, um dos fenômenos mais importantes é a afirmação e, em particular, sua forma e conteúdo, sendo que o segundo aspecto deve ser o mais significativo, em vista da natureza da psique. A primeira tarefa que se propõe é a descrição e a ordem dos acontecimentos, seguida pelo exame mais acurado das leis de seu comportamento vivo. A questão da substância da coisa observada só é possível na ciência da natureza onde existe um ponto de arquimedes externo. Para a psique falta um tal ponto de apoio, porque só a psique pode observar a psique. Consequentemente, o conhecimento da substância psíquica é impossível, pelo menos segundo os meios de que dispomos atualmente. Isso não exclui de modo alguma possibilidade de a física atômica do futuro poder propiciar-nos ainda o ponto de arquimedes a que nos referimos. Por enquanto, nossas elucubrações mais sutis não podem estabelecer mais do que é expresso na seguinte sentença, assim se comporta a psique. O pesquisador honesto deixará de lado respeitosamente a questão da substância. Este ponto de vista não exclui a existência da fé, convicção e vivências de certezas de todo tipo, nem contesta sua validade possível. Por maior que seja o seu significado para a vida individual e coletiva, faltam todos os meios à psicologia para provar a sua validade num sentido científico. Pode-se lamentar esta incapacidade da ciência, mas não é por isso que poderá ultrapassar seus limites. Ah! Sobre a palavra espírito. A palavra alemã geste, espírito, possui um âmbito de aplicação tão vasto que requer um certo esforço para tornar claros todos os seus significados. Designa-se por espírito o princípio que se contrapõe à matéria. Pensa-se então em uma substância ou existência imaterial, que em seu nível mais elevado e universal é chamada a Deus. Também imaginamos essa substância imaterial como a que é portadora do fenômeno psíquico, ou até mesmo da vida. Contrariando essa concepção temos a antítese espírito-natureza. Aqui o conceito de espírito limita-se ao sobrenatural ou antinatural, tendo perdido a relação substancial com a alma e vida. A concepção de Spinoza, de que o espírito é um atributo da substância una, representa uma limitação semelhante. O ilusoísmo vai mais longe ainda, ao considerar o espírito como uma qualidade da matéria. Uma concepção amplamente difundida concebe o espírito como um princípio de atividade superior, e a alma como inferior. Inversamente, entre certos alquimistas o espírito é visto como ligamento um anima e et corporeis barra inversa sendo que obviamente é considerado como espíritos vegetativos, posteriormente, espírito da vida ou dos nervos. É também comum a concepção de que espírito e alma são essencialmente a mesma coisa, só podendo ser separados arbitrariamente. Em um o espírito é o ser interior, independentemente de qualquer conexão com o ser exterior. Outros limitam o espírito a certas capacidades, funções ou qualidades psíquicas, tais como a razão e a capacidade de pensar frente às, faculdades afetivas da alma. Para estes autores o espírito significa o conjunto dos fenômenos do pensamento racional, ou seja, do intelecto, incluindo vontade, memória, fantasia, poder criativo ou motivações determinadas por um ideal. Outro significado de espírito outorga-lhe uma conotação espíritu-sa, a qual supõe uma dinâmica surpreendente, multifacetada, rica em conteúdo e engenhosidade, brilhante, surpreendente e cheia de humor. Além disso, o espírito é designado como uma certa atitude ou seu princípio subjacente, como por exemplo educar no espírito de Pestalozi ou o espírito de Oimar a herança imortal dos germânicos. Um caso especial é o espírito da época, o qual representa o princípio e motivo de certas concepções, julgamentos e ações de natureza coletiva. Existe ainda um chamado espírito objetivo, que significa o acervo total das criações culturais do homem, particularmente de natureza intelectual e religiosa. O espírito, compreendido como atitude, tem, como demonstra o uso corrente da língua a tendência inconfundível à personificação, o espírito de Pestalozi também pode ser tomado num sentido concretista, como seu espírito, isto é, a sua imágua ou fantasma, bem como os espíritos de Oimar podem ser os espíritos pessoais de Goethe e Schiller, pois espírito tem ainda sempre o significado de aparição de fantasma, isto é, a alma de um falecido. O sopro fresco do espírito indica, por um lado, o parentesco originário da conhecendo que estes dois últimos têm o sentido de frio e, por outro lado, o significado originário de vírgula o que designa somente o ar em movimento, animus e anima, por sua vez, tem a ver com vírgula vento. A palavra alemã geste, espírito, deve relacionar-se mais com algo que espuma e borbulha, razão pela qual não se pode rejeitar seu parentesco com geste, espuma, gaste, bolha, geste, fantasma, e com agaste, irritação, emocional. A emoção é concebida como possessão, desde os tempos mais remotos, e por isso dizemos ainda hoje que um indivíduo irascível é possuído pelo demônio ou por um mau espírito, ou é por eles cavalgado, ou que um espírito dessa categoria entrou neles três. Tal como os espíritos e as almas dos mortos são, segundo uma antiga visão, de constituição sutil, semelhante a um sopro de vento, ou fumaça, o espírito significa também para o alquimista uma essência sutil, volátil, ativa e vivificante como, por exemplo, o álcool era compreendido, assim como as demais substâncias arcanas. Neste nível, o espírito é espírito do vinho, espírito do amoníaco, espírito fórmico, etc. Esta quantidade de sentidos e nuances de significados da palavra geste, espírito, dificulta, por um lado, para o psicólogo, a delimitação conceitual de seu objeto, e por outro, facilita a sua tarefa de descrever seu objeto, uma vez que os múltiplos aspectos fornecem um quadro concreto do fenômeno. Trata-se de um complexo funcional, que originariamente era sentido, em nível primitivo, como uma presença invisível, a modo de um sopro. William James descreveu este fenômeno primordial em suas vareties of religiosas experiências. Um exemplo bem conhecido por todos é o milagre do vento de Pentecostis. Para a experiência primitiva, a personificação da presença invisível, como a aparição de um fantasma ou demônio, é muito conatural a eles. A alma e o espírito dos falecidos é o mesmo que a atividade psíquica dos vivos, é sua continuação. A ideia de que a psique é um espírito está implícita nisso. Quando algo de psíquico ocorre no indivíduo e este sente que o fenômeno lhe pertence, trata-se de seu próprio espírito. No entanto, se algo de psíquico lhe ocorre como algo estranho, trata-se de um outro espírito que talvez possa causar-lhe uma possessão. No primeiro caso, o espírito corresponde à atitude subjetiva, no último, à opinião pública, ao espírito da época ou à disposição originária ainda não humana, antropóide, que também chamamos inconsciente. Correspondendo à natureza constatamos que como vento originário do espírito, este último é sempre o ser ativo, alado e em movimento, como também o vivificante, estimulante, incitante, incendiario, inspirador. O espírito é, modernamente falando, o dinâmico e, por isso, forma o clássico oposto da matéria, ou seja, da sua estática, indolência e inércia. Em última análise, trata-se da antítese entre a vida e a morte. A diferenciação subsequente desta antítese conduz ao confronto marcante entre espírito e natureza. Se o espírito é essencialmente vivo e vivificante, a natureza não pode ser sentida por isso como algo de não espiritual ou morto. Deve tratar-se, portanto, da pressuposição, cristã, de um espírito cuja vida é tão superior à da natureza que esta se comporta em relação a ele como se fosse morte. Este desenvolvimento especial da visão acerca do espírito baseia-se no conhecimento de que a presença invisível do espírito é um fenômeno típico, isto é, consiste no próprio espírito e que este não é constituído apenas do borbulhar da vida, mas também de formações de conteúdo. No primeiro caso destacam-se imagens e modelos que preenchem a visão interior, e no último são o pensamento e a razão que ordenam o mundo das imagens. Assim sendo, um espírito superior sobrepôs-se ao espírito da vida originário e natural, colocando-se em relação a este numa posição oposta ou exclusivamente natural. O espírito superior tornou-se o princípio cósmico ordenador sobrenatural e supra-mundano e, como tal, foi designado por Deus ou pelo menos se tornou um atributo da substância una, tal como em Spinoza, ou ainda uma pessoa da divindade no contexto do cristianismo. O desenvolvimento correspondente do espírito numa direção inversa e lozoísta, porém a maioria a minús, ocorreu sob o signo anticristão, no materialismo. A premissa desse retrocesso é a certeza exclusiva da identificação do espírito com funções psíquicas, cuja dependência em relação ao cérebro e ao metabolismo se tornava cada vez mais clara. Era necessário apenas dar outro nome à substância una, chamando-a de matéria, para criar o conceito de um espírito que dependesse necessariamente da nutrição e do meio ambiente cuja forma máxima era o intelecto ou a razão. Assim, a presença originariamente pneumática parecia ter entrado inteiramente no âmbito da fisiologia humana, e um autor como Clágeis poderia acusar o espírito como adversário da alma. Neste conceito retirara-se a espontaneidade originária do espírito, depois que o mesmo fora degradado a um atributo servil da matéria. Era preciso que a qualidade própria do espírito, do deus Esmachina ficasse preservada em algum lugar senão nele mesmo, então em seu sinônimo originário, na alma, esse seriólico, de cores cintilantes, semelhantes a uma borboleta, anima, ponto. Embora a concepção materialista do espírito não tivesse prevalecido em toda parte, o seu conceito ficou preso no espaço dos fenômenos da consciência fora da esfera religiosa. O espírito, enquanto espírito subjetivo, tomou o sentido do fenômeno endopsíquico puro, ao passo que o espírito subjetivo não significava o espírito universal, ou a divindade, mas o conjunto dos bens da cultura intelectual, os quais constituem-nos as instituições humanas e o conteúdo de nossas bibliotecas. O espírito perdeu sua natureza primordial, sua autonomia e espontaneidade na mais vasta extensão, com a única exceção do âmbito religioso, onde seu caráter originário foi conservado pelo menos em princípio. Neste resumo foi descrito uma entidade que se apresenta como um fenômeno psíquico imediato, contrariamente a outros psiquismos, cuja existência depende casualmente, segundo a visão ingênua, de influências físicas. A relação da essência do espírito com condições físicas não é imediatamente percebida, razão pela qual se atribui materialidade ao fenômeno espiritual e isto numa medida maior do que no caso do fenômeno anímico, no sentido mais estrito. Este último é considerado, de certa forma, não só como dependente da Pisces, mas possuindo uma certa materialidade, a qual comparece na ideia do coipo sutil e na concepção chinesa da alma gui. Devido à íntima conexão de certos processos psíquicos com fenômenos físicos paralelos não é possível aceitar uma total imaterialidade do anímico. Inversamente, o consenso os hominium insistem na imaterialidade do espírito, mas nem todos lhe concedem uma substancialidade própria. Não é fácil porém reconhecer a razão pela qual a matéria hipotética, que hoje se apresenta de um modo completamente diverso do que há trinta anos, deva ser considerada a única real, em detrimento do espírito. Embora o conceito de materialidade em si não exclua de modo algum o da realidade, a visão leiga relaciona sempre realidade com materialidade. Espírito e matéria são certamente formas de um ser transcendental em si mesmo. Assim, por exemplo, os adeptos do tantrismo têm a mesma razão para dizer que a matéria nada mais é do que a concretitude do pensamento de Deus. A única realidade imediata é a realidade psíquica dos conteúdos conscientes, etiquetados com uma origem espiritual ou material, conforme o caso. É próprio do ser espiritual, primeiro, um princípio espontâneo de movimento e ação, segundo, a capacidade de criação livre de imagens, independentemente da percepção pelos sentidos, e terceiro, a manipulação autônoma e soberana das imagens. No homem primitivo o ser espiritual está, ora diante dele, mas com o desenvolvimento crescente deste último ser espiritual atinge sua consciência, tornando-se uma função subordinada a ela, o que faz com que seu caráter originário de autonomia aparentemente se perca. Este caráter só é mantido ainda pelas visões mais conservadoras, ou seja, no âmbito das religiões. A descida do espírito à esfera da consciência humana se expressa no mito do divino, que aprisionado na ponta este processo, que se estende através dos milênios, é provavelmente uma necessidade inevitável, e as religiões estariam perdidas se acreditassem na tentativa de que pudessem deter o ímpeto evolutivo. Mas não é sua tarefa, se estiverem bem orientadas, impedir o inelutável caminho das coisas, pelo contrário, sua tarefa é a de construir esse caminho de tal forma, que ele possa transcorrer sem dano fatal para a alma. As religiões devem pois lembrar-se constantemente da origem e do caráter originário do espírito, a fim de que o homem jamais se esqueça do que ele atrai para dentro de sua esfera, tudo aquilo que preenche seu campo de consciência. Não foi o homem que criou o espírito, mas este é o que o torna criativo, dando-lhe o impulso inicial e a ideia feliz, a perseverança, o entusiasmo e a inspiração. O espírito penetra de tal modo o ser humano que este corre o maior perigo de acreditar-se seu criador e possuidor. Na realidade porém o fenômeno primordial do espírito apodera-se do homem da mesma forma que o mundo físico é na aparência o objeto complacente das intenções humanas, quando na verdade aprisiona a sua liberdade em mil laços, tornando-se uma ideia obsessiva. O espírito ameaça inflacionar o homem ingênuo e a nossa época forneceu exemplos extremamente inestrutivos a respeito. O perigo torna-se tanto maior quanto mais o objeto externo prende o interesse e quanto mais o indivíduo se esquece de que uma tal relação com o espírito deveria caminhar de mãos dadas com a diferenciação dos nossos relacionamentos com a natureza, a fim de criar o equilíbrio necessário. Se o objeto interno não estiver confrontado com o objeto externo, disse o Rezu. Tão um materialismo sem freio acoplado a uma arrogância delirante ou a uma extinção da personalidade autônoma, o que em todo caso é o ideal do estado totalitário e massificante. Como vemos, o conceito comum e moderno do espírito se adequa mal à visão cristã, que conceba o espírito como sumum bonum, como o próprio Deus. Na realidade também existe a ideia de um espírito maligno. A ideia moderna de espírito porém não pode ser obnubilada por isso, uma vez que o espírito não é necessariamente mal, pelo contrário, ele deve ser considerado moralmente indiferente ou neutro. Quando nas escrituras se lê, Deus é espírito, isto soa como a definição ou qualificação de uma substância. O diabo é investido, ao que parece, da mesma substância espiritual, embora esta seja mais corrupta. A identidade originária da substância expressa-se ainda na ideia da queda do anjo, bem como na estreita relação entre Javé e Satanás no Antigo Testamento. Um efeito desta relação primitiva repercute no Pai Nosso quando pedimos, não nos deixeis cair em tentação, pois esta é a função própria do tentador, do demônio. Com isso, chegamos a uma questão que não havíamos levantado até agora no decorrer de nossas considerações. Recorremos primeiro às concepções histórico-culturais correntes, as quais foram produzidas pela consciência humana e por suas reflexões, a fim de situar os modos de manifestações psíquicas do fator espírito. No entanto, não levamos em conta que o espírito, graças à sua autonomia originária que não pode ser psicologicamente questionada. A manifestação psíquica do espírito indica simplesmente que é de natureza arquetípica, isto é, o fenômeno que denominamos espírito depende da existência de uma imagem primordial autônoma, universalmente dada de modo pré-consciente na disposição da psique humana. Como em todos os casos parecidos, encontrei este problema em meus pacientes, ao investigar seus sonhos. Chamou minha atenção em primeiro lugar o caráter por assim dizer espiritual de um certo tipo de complexo. 6. Mesmo que se conceba uma auto-quivelação do espírito, p. Es. U na aparição do espírito, como uma simples alucinação, a mesma não deixa de ser um fenômeno psíquico espontâneo, isto se é independente da nossa vontade. Trata-se centímetros todo o caso de um complexo autônomo, o que é perfeitamente válido para os nossos objetivos. Paterno, da imagem do pai partem afirmações, ações, tendências, impulsos, opiniões, etc., as quais não podemos negar o atributo de espirituais. Nos homens um complexo paterno positivo produz frequentemente uma certa credulidade em relação à instância autoritária e uma prontidão a submeter-se diante de todas as normas e valores espirituais. Nas mulheres da origem há vivas aspirações e interesses espirituais. Nos sonhos, é de uma figura paterna que provém convicções decisivas, proibições e conselhos. A invisibilidade desta fonte é muitas vezes ressaltada pelo fato de consistir apenas de uma voz autoritária que pronuncia julgamentos definitivos. É por isso que a imagem de um velho simboliza geralmente o fator espírito. Às vezes este papel é desempenhado por um espírito propriamente dito, ou seja, de uma pessoa falecida. Mais raramente são figuras grotescas, tais como gnomos, animais falantes e sábios que representam o espírito. As formas dos anões são encontradas, pelo menos na minha experiência, entre as mulheres, razão pela qual parece ilógico que Arlache, notou Tentag, tivesse atribuído à mãe a figura anão dos Tessbarf, tal como Beza é ligada a Deusa mãe de Karnak. O espírito pode também apresentar-se em ambos os sexos sob a forma de um menino ou jovem. Nas mulheres esta figura corresponde a um animus positivo, o qual indica a possibilidade de um empreendimento espiritual consciente. Nos homens essa forma não é tão univoca. Eia pode ser positiva, significando neste caso a personalidade superior, o si mesmo ou o filhos regios, tal como é concebido pelos alquimistas 8. Pode entretanto ser negativa, tendo nesse caso a conotação de sombra infantil 9. Ion. Busos casos, o menino representa um determinado espírito. Ancião e menino pertencem um ao outro. Este par também desempenha um papel importante na alquimia, como símbolo de mercúrio. Jamais se pode afirmar com 100% de certeza que as figuras espirituais dos sonhos sejam moralmente boas. Frequentemente elas têm o sinal, não só da ambivalência como da malignidade. Devo porém ressaltar que o grande plano segundo o qual é construída a vida inconsciente da alma é tão inacessível a nossa compreensão que nunca podemos saber que mal é necessário para que se produza um bem por anantiodromia, e qual o bem que pode levar em direção ao mal. Muitas vezes o probate espíritus recomendado por João não pode ser se não espera paciente e prudente de ver como as coisas se encaminham. A figura do velho sábio pode evidenciar-se tanto em sonhos como também através das visões da meditação, ou da imaginação ativa, tão plasticamente a ponto de assumir o papel de um guru, como acontece na Índia. O velho sábio aparece nos sonhos como mago, médico, sacerdote, professor, catedrático, avô ou como qualquer pessoa que possui a autoridade. O arquétipo do espírito sob a forma de pessoa humana, gnomo ou animal manifesta-se sempre em situações nas quais seriam necessárias intuição, compreensão, bom conselho, tomada de decisão, plano, etc., que no entanto não podem ser produzidos pela própria pessoa. O arquétipo compensa esse estado espiritual de carência através de conteúdos que preenchem a falta. Um excelente exemplo é o sonho do mago branco e preto, o qual procurava compensar as dificuldades espirituais de um jovem estudante de teologia. Não conheço pessoalmente o sonhador, de modo que se exclui a possibilidade de minha influência pessoal. Ele sonhou que estava diante de uma figura sacerdotal sublime, chamado mago branco, embora estivesse vestido com uma longa túnica negra. Este acabava de terminar um longo discurso com as palavras, para isso precisamos da ajuda do mago negro. Abriu-se então repentinamente a porta e outro velho entrou, o mago negro, que vestiu uma teônica branca. Ele também era belo e sublime. O mago negro parecia desejar comunicar-se com o mago branco, mas hesitava fazê-lo na presença do sonhador. O mestre branco então disse-lhe, apontando para o sonhador, fale, ele é com acento grave ou inocente. O mago negro começou então a contar uma história estranha de como encontrar as chaves perdidas do parraízo, sem saber como utilizá-las. Vier até o mago branco a fim de obter uma explicação acerca do segredo das chaves. Contou-lhe que o rei do país onde vivia estava à procura de um cenotáfio adequado para ele. Por acaso, os seus súditos haviam encontrado em escavações um antigo sarcofago, contendo os restos mortais de uma virgem. O rei abriu o sarcofago, lançou fora os ossos e mandou enterrar novamente o sarcofago a zio, a fim de preservá-lo para um uso posterior. Assim que os ossos chegaram à luz do dia, o ser a quem outrora haviam pertencido, isto é, a virgem, transformou-se num cavalo negro, que fugiu para o deserto. O mago negro perseguiu-o através do deserto e além ele encontrou, depois de muitas peripécias e dificuldades, encontrava as chaves perdidas do paraíso. Assim terminar a história e infelizmente também o sonho. A compensação certamente não ocorreu aqui, oferecendo ao sonhador o que lhe parecia desejável, mas fê-lo confrontar-se com um problema já aludido acima, que a vida sempre nos traz de novo. Ou seja, a insegurança da avaliação moral, o emaranhado do bem e do mal e a concatenação inexorável da culpa, do sofrimento e da redenção. Este caminho para a experiência religiosa primordial é correto, mas quantos conseguem reconhecê-lo? Ele é uma voz suave que ressoa ao longe, uma voz ambígua, dúbia e obscura, significando perigo e risco, uma senda insegura que só pode mostrilhar com a graça de Deus, sem certeza, nem sanção. C. O Espírito no Conto de Fadas Gostaria de apresentar material onírico moderno em maior quantidade. Receio porém que o individualismo dos sonhos peça um espaço maior, que extrapole os limites de nossa exposição. Por isso preferimos apelar para o folclore, onde nos são poupadas as confrontações e embaraços próprios da casuística individual e podemos observar as variações do tema do espírito, sem levar em consideração condições individuais mais ou menos únicas. Nos mitos e contos de fada, como no sonho, há uma fala de si mesmo e os arquétipos se revelam em sua combinação natural, como formação, transformação, eterna a recriação do sentido eterno. A frequência com que aparece o velho como arquétipo do espírito no sonho é mais ou menos a mesma do que no conto de fadas. O velho sempre aparece quando o herói se encontra numa situação desesperadora e sem saída, da qual só pode salvá-lo uma reflexão profunda ou uma ideia feliz, isto é, uma função espiritual ou um automatismo endopsíquico. Uma vez que o herói não pode resolver a situação por motivos externos ou internos, o conhecimento necessário que compense a carência, surge sob a forma de um pensamento personificado, isto é, do velho portador de bom conselho e ajuda. Num conto de fadas da Estônia, conta-se por exemplo que um menino órfão e maltratado deixar escapar uma vaca no pasto, e por isso não queria voltar para casa, com medo do castigo. Fugiu então, às cegas, sem saber para onde. Encontrou-se assim numa situação desesperada, sem qualquer perspectiva possível. Exausto, caiu num sono profundo. Ao acordar pareceu-lhe que algo líquido estiverá em sua boca e viu um velhinho com uma longa barba grisalha, de pé, à sua frente, o qual estava recolocando a tampa na vasilha de leite. O menino pediu, dá-me de beber. O velho retrucou, chega por hoje. Se meu caminho não tivesse passado por aqui ocasionalmente com certeza este teria sido teu último sono, pois quando te encontrei já estava semi-morto. Então o velho perguntou ao menino quem era e para onde se dirigia. O menino contou tudo o que vivera conforme se lembrava, até a surra da véspera. O velho disse então, meu querido menino. Passaste por algo que não é melhor nem pior do que muitos passam com seus queridos responsáveis e consoladores, que repousam em caixões debaixo da terra. Já não podes mais voltar. Como escapaste, tens que procurar um novo caminho no mundo. Eu não tenho casa, nem quintal, nem mulher, nem filho e por isso não posso cuidar de ti. Quero dar-te porém de graça um bom conselho. O que o velho disse até então poderia ter pensado o próprio menino, o herói do conto. Seguindo o ímpeto de sua emoção e fugindo assim a esmo, ele devia pelo menos ter pensado na necessidade de alimento. Tio ia sido necessário também refletir sobre sua situação num tal momento. Se o tivesse feito, toda a história de sua vida até o passado mais recente, ter-lhe ocorrido, como costuma acontecer. Trata-se, num aranese desse tipo, de procedimento útil, cuja meta é reunir todas as virtualidades do indivíduo no momento crítico, que exige a totalidade de suas forças físicas e espirituais, a fim de forçar a porta que se abre para o futuro. Ninguém vai ajudá-lo nessa tarefa e ele deverá contar apenas consigo mesmo. Não há recuo possível, este entendimento dará a necessária determinação ao seu comportamento. Na medida em que o velho o leva a tomar consciência disso, este poupa-lhe o trabalho de pensar por si mesmo. Na realidade o velho representa essa reflexão útil e a concentração das forças morais e físicas que se realizam espontaneamente no espaço psíquico extraconsciente, quando um pensamento consciente não é possível ou já não o é mais. No que diz respeito à concentração e tensão das forças psíquicas, há sempre algo que se nos afigura como magia, o fato é que elas desenvolvem uma força inesperada de penetração, a qual frequentemente supera o esforço consciente da vontade. Pode-se observar tal efeito experimentalmente no estado de concentração artificial induzido pela hipnose. Em meus cursos eu costumava hipnotizar uma histérica de frágil complexão, que mergulhava num sono profundo, e a deixava deitada quase um minuto com a cabeça apoiada numa cadeira e os calcanhares em outra, rígida como uma tábua. Seu pulso subia pouco a pouco até 90. Entre os estudantes havia um atleta que tentou em vão imitar esse experimento mediante um esforço voluntário e consciente. Logo ele fraquejou e não conseguia manter a posição. Seu pulso subia a 120. O menino estava apto então a receber o bom conselho do velho, isto é, a situação já não parecia desesperadora. O velho aconselhou-o a continuar caminhando tranquilamente, sempre em direção leste onde, depois de sete anos, alcançaria a grande montanha cujo significado é a sua boa sorte. Tamanho e altura da montanha aludem a personalidade adulta. Da força concentrada surge a segurança e, com ela, a melhor garantia do sucesso. Nada mais lhe faltará. Toma meu bornal e meu cantil de água, disse o vilho, neles encontrarás diariamente todo o alimento e bebida que necessitares. Deu-lhe também uma folha de bardana, que podia transformar-se numa canoa, caso o menino tivesse que atravessar as águas. Muitas vezes pergunto o velho, no conto de faz, por que, quem, de onde vem, aonde vai, a fim de encaminhar a autorreflexão e favorecer a reunião das forças morais e, mais frequentemente ainda, fornece os talismãs mágicos necessários, isto é, a possibilidade inesperada e improvável do êxito peculiar à personalidade unificada no bem e no mal. No entanto a intervenção do velho, ou melhor, a objetivação espontânea do arquétipo, parece igualmente indispensável, uma vez que a vontade consciente por si mesma quase nunca é capaz de unificar a personalidade, a ponto de alcançar uma extraordinária possibilidade de êxito. Para tanto é necessária, não só no conto de fadas, mas na vida em geral, a intervenção objetiva do arquétipo que neutraliza a reação puramente emocional através de uma cadeia de confrontações e conscientizações internas. Estas conferem clareza no tocante ao quem, onde, como, para que, possibilitando assim o conhecimento da situação momentânea e da meta. O esclarecimento e o desembarraçar do novelo do destino tem um aspecto verdadeiramente mágico, experiência que não é ignorada pelo psicoterapeuta. A tendência do velho de provocar a reflexão também é expressa no modo de convidar as pessoas a dormir sobre o assunto. Deste modo ele diz à menina que procure seu irmão desaparecido, deita e dorme, amanhã é mais inteligente que a noite. Ele também enxerga através da situação obscura em que se encontra o herói em apuros, ou pelo menos sabe obter as informações que o ajudam a prosseguir. Para isso gosta de recorrer à ajuda dos animais, especialmente dos pássaros. O eremita diz ao príncipe que está à procura do caminho que leva ao céu. Moro aqui há trezentos anos, mas nunca me perguntaram acerca desse caminho, não posso responder-te, mas lá em cima, no outro andar da casa, moram os pássaros mais diversos, estes com certeza poderão dizer-te algo a respeito. O velho sabe que caminhos conduzem a meta, e os mostra o herói 23. Avisa cerca dos futuros perigos e dá os meios de enfrentá-los eficazmente. Ensina, por exemplo, ao menino que deseja buscar a água de prata na fonte, onde um leão monta a guarda. O animal tem a peculiaridade enganosa de dormir de olhos abertos e vigiar de olhos fechados, ou então aconselha o menino, desejoso de cavalgar até uma fonte mágica, a fim de buscar a poção curativa para o rei, a apanhar a água durante o trote, sem apear-se, pois as bruxas espreitam para laçar todos os que da fonte se aproximam. O velho ordena a princesa, que busca o amante transformado no lobisomem, a acender o fogo, colocando sobre ele uma grande panela cheia de alcatrão. Em seguida, ela deve jogar no alcatrão fervente seu querido liro branco e, ao chegar o animal, deverá despejar o caldeirão sobre a cabeça do lobisomem, libertando assim seu amante do feitiço. Ocasionalmente, o velho tem espírito crítico, como no conto calcaciano do príncipe caçula que desejava construir uma igreja perfeita para o pai, a fim de herdar o reino. Ele a constrói e ninguém consegue achar uma falha sequer nessa obra. No entanto, um velho aparece e diz, ó, que bela igreja você construiu. Mas é pena que o alicerce esteja um pouco torto. O príncipe manda destruir a igreja e constrói uma outra, mas nessa também o velho encontra uma falha, e isso por três vezes. O velho representa, por um lado, o saber, o conhecimento, a reflexão, a sabedoria, a inteligência e a intuição e, por outro, também qualidades morais como benevolência e solicitude, as quais tornam explícito seu caráter espiritual. Uma vez que o arquétipo é um conteúdo autônomo do inconsciente, o conto de fadas, concretizando o arquétipo, dá ao velho uma aparência onírica, do mesmo modo que nos sonhos modernos. Num conto dos Balcãs, o velho aparece ao herói em apuros num sonho e dá-lhe o bom conselho de como poderia superar as tarefas impossíveis que lhe foram impostas. Sua relação, do velho, com o inconsciente é claramente manifesta em um conto russo, onde é designado rei da flúresta. Quando o camponês cansado se sentou num toco de árvore, deste saiu um umvelhinho de baixa estatura, todo enrongado, e com uma barba verde que pendia até os joelhos. — Quem és tu? — perguntou o camponês. — Eu sou Oxi, o rei da floresta, disse o homenzinho. O camponês ofereceu-lhe o serviço de seu filho, que era desmazelado. E quando o rei da floresta partiu com ele, conduziu a um ou outro mundo debaixo da terra, a uma cabana verde. Nela, tudo era verde, as paredes, os bancos, sua mulher e seus filhos também eram verdes. Enfim tudo, tudo era verde. E as mulherzinhos de água que o serviam eram tão verdes como a ruda. Até a comida era verde. O rei da floresta é aqui descrito como um nome da vegetação ou da árvore, o qual, por um lado, reina na floresta e, por outro, também tem relação com o reino da água, através das sereias, o que nos faz reconhecer de modo claro sua conexão com o inconsciente, na medida em que este é frequentemente expresso pela floresta e pela água. A conexão com o inconsciente também é clara quando o velho aparece como anão. No conto da princesa que procura o amante, lê-se, chegou a noite, a escuridão e as estrelas nasciam e se punham, a princesa continuava sentada no mesmo lugar e chorava. Estando assim, imersa em seus pensamentos, ouviu uma voz saudando-a, boa noite, bela juvem. Por que está sentada aí, tão só e triste? Ela ergueu-se de um salto, perplexa, o que não era de estranhar. Mas ao olhar a sua volta, só viu um velhinho minúsculo, que lhe acenava a cabeça com ar gentil e humilde. Num conto suíço, um homenzinho de ferro estes e zizigos mindli, vem ao encontro do filho do camponês, que quer levar uma cesta cheia de maçãs para a filha do rei, e lhe pergunta, o que leva na cesta? Das frugtene, o ázer do idêntiaque? Em outra passagem o homenzinho mindli, veste uma roupa de ferro e zizigos lightli 3. A palavra zigue de gelo, gelado, deve ser entendida como exern de ferro, férreo, o que parece mais verossímil do que zigue um zigue de gelo, gelado. Neste último caso a forma correta seria esse lá e deviso uma roupinha de gelo. De fato existem os ex-manchinho homenzinhos de gelo, mas também os ex-manchinho homenzinhos de metal. E em um sonho moderno até encontrei um homenzinho de ferro preto, o qual surgira num momento decisivo de uma mudança da vida, tal como nesse conto do João Bobo, e estava a ponto de casar-se com uma princesa. Numa série moderna de visões, em que o arquétipo do velho sábio aparecia várias vezes, ora com estatura normal, ao aparecer no fundo de uma crátera ladeado de paredões íngremes de rocha, ora minúsculo e encontrando-se no topo de uma montanha, dentro de uma mureta abaixo de pedra. O mesmo tema encontra-se também no conto de Goethe acerca da princesa Anã, cuja morada era um cofre. Neste contexto se inseriam o Antroparion, o homenzinho de chumbo da visão de Zózimo, bem como o homenzinho de metal das minas, os abes dáctilos da Antiguidade, os homunculidos alquimistas, os duendes, os brownies escoceses, etc. A realidade de tais representações tornou-se clara para mim por ocasião de um grave acidente na montanha, quando após a catástrofe dois dos participantes tiveram a visão conjunta, em plena luz do dia, de um homenzinho de capuz que saía das fendas inacessíveis da geleira, atravessou em seguida, o que desencadeou nos dois homens um verdadeiro pânico. Muitas vezes encontrei temas que me davam a impressão de que inconsciente era o mundo do infinitamente pequeno. Do ponto de vista da razão, poder-se-ia deduzir que isso acontece porque se tem o obscuro sentimento de que se trata de realidades endopsíquicas, as quais deveriam ser muito pequenas para caber dentro da cabeça. Não sou amigo de tais conjeturas racionais, embora não pretenda afirmar que todas elas não sejam cabíveis. Parece-me mais provável que a tendência ao diminuto, por um lado, e a ampliação exagerada, gigante, por outro, tem a ver com a estranha incerteza do conceito de tempo-espaço no inconsciente. O sentido humano de medida, isto é, nosso conceito racional de grande e pequeno é um antropomorfismo manifesto, que perde sua validade, não só no âmbito dos fenômenos físicos, mas também no do inconsciente coletivo, os quais se situam além do alcance do especificamente humano. O atimã é menor do que o pequeno e maior que o grande. É do tamanho de um polegar e no entanto cobre o inundo inteiro por todos os lados, numa altura de dois palmos a 34. Goethe fala acerca dos cabiros, pequeno de estatura mais grande e na envergadura do poder 3. Do mesmo modo, o arquétipo do sábio é minúsculo, quase imperceptível, e, no entanto, uma força do destino capaz de determiná-lo. Quando se vai a fundo das coicenhoras os arquétipos têm esta peculiaridade em comum com o mundo atômico, o qual demonstra em nossos dias que quanto mais se aprofunda o experimento do pesquisador no universo da microfísica, tanto mais devastadoras são as energias que lá encontra comprimidas. Estes decidem segundo o ditado a quando o gato sai de casa, os ratos dançam, fazer também uma festa. No auge desta, todos se precipitam sobre as provisões de carne. Quando as pessoas chegam, enxotam os cães. Mas estes perdem-se na selva. O criador diz em Menkut, o irroi da história, vai com tua mulher procurar os cães. Mas este é surpreendido por uma terrível tempestade de neve e precisa refugiar-se na cabana do espírito mau. Segue-se o conhecido tema do diabo enganado. Criador significa o pai de Menkut, mas o pai do criador chama-se o autocriado por quem se criara a si mesmo. Embora o conto não contenha passagem alguma referindo-se ao fato de que o velho com seus dois lagus sobre a cabeça tenha traído o herói em sua mulher para aplacar a sua fome, pode-se conjeturar, um, que um espírito especial entrou nos cães, livando-os a celebrar uma festa imitando seus donos, a fim de, contrariamente à sua natureza, fugirem, por essa razão Menkut deve procurá-los, dois, que o herói é surpreendido por uma tempestade de neve a fim de lançar-se nos braços do velho mau. O fato de o criador, filho do autocriado, colaborar cria um emaranhado de problemas, cuja solução preferimos deixar aos teólogos siberianos. Num conto dos Balcãs, o velho da Kizarina que não tem filhos uma maçã mágica para comer, ela engravida, dá à luz um filho que, a pedido do velho, deveria ser seu afilhado. O menino porém é endiabrado, surrando todas as crianças e abatendo o gado dos pastores. Durante dez anos ele não recebeu nome algum. O velho aparece, espeta-lhe umas facas na perna e o chama de príncipe da faca. O menino quer sair de casa, em busca de aventuras, o que o pai autoriza após longa hesitação. Uma faca espetada em sua perna é sua condição de vida, se alguém tirá-la, ele morrerá. Se ele mesmo o fizer, viverá. Finalmente, a faca torna-se fatídica, porquanto uma velha bruxa atira enquanto ele dorme. Em consequência ele morre, mas sua vida é devolvida pelos amigos que conquistaram. Neste momento, o velho ajuda, porém é também o causador de um destino perigoso, que poderia levar ao mal. Este manifesta-se logo claramente no caráter violento do menino. Em outro conto dos Balcãs, encontra-se uma variante do nosso tema que merece ser mencionado. Um rei procura sua irmã, que fora raptada por um estranho. Em suas andanças, hospeda-se na cabana de uma velha que o aconselha a não continuar essa busca. Uma árvore carregada de frutos recua cada vez que ele dela se aproxima, afastando-o cada vez mais da cabana. Quando finalmente para, um velho desce da copa da árvore, oferecendo-lhe algo para comer e o conduz ao castelo, onde vive com sua irmã desaparecida. Ela diz ao irmão que seu marido é um espírito mau que pretende matá-lo. Ao cabo de três dias, de fato, o rei desaparece. Seu irmão mais novo também sai a procura e mata o espírito mau que se mostra sob a forma de um dragão. O feitiço é quebrado e o dragão se transforma num homem belo e jovem que se casa com a irmã. O velho que apareceu primeiro como um nome da árvore está em relação evidente com a irmã. Ele é um assassino. Num episódio acrescentado a esse conto, ele é acusado de ter encantado uma cidade inteira, tornando-a de ferro, isto é, imóvel, rígida e trancada. Ele também conserva presa a irmã do rei, sem deixá-la retornar à família. Isto denota que a irmã sofre uma possessão pelo animus. O velho deve pois ser considerado como o animus da irmã. No entanto, o modo pelo qual o rei é incluído nessa possessão, bem como a procura da irmã levam a pensar que ela seja a anima do irmão. O arquétipo fatídico apossou-se então primeiramente da anima do rei. Em outras palavras, ele roubou do rei o arquétipo da vida, personificado na anima, forçando-o a sair em busca da graça da vida perdida, do tesouro difícil de atingir, transformando-o assim no herói mítico, isto é, na personalidade superior que é uma expressão do si mesmo. Neste ponto, o velho atua como vilão e deve ser afastado à força, para depois aparecer como esposo da irmã anima, ou mais exatamente, como noivo anímico, o qual celebra o incesto sagrado, enquanto símbolo da união dos opostos e iguais. Esta enantiodromia ousada, que ocorre frequentemente, significa não só um rejuvenescimento e transformação do velho, mas também permite entrever uma relação interior secretada do bem com o mal e vice-versa. Nesta história vemos o arquétipo do velho sob a forma do malfeitor envolvido nas peripécias e transformações de um processo de individuação, que termina sugestivamente no hierosgamos. No conto russo já citado do rei da floresta, este se revela primeiro como prestativo e benéfico e depois não quer mais restituir a liberdade do menino, de modo que os fatos principais do conto giram em torno das múltiplas tentativas do menino para escapar das garras do feiticeiro. Em lugar da busca há um motivo da fuga, a qual parece ter os mesmos méritos que as aventuras corajosamente escolhidas, pois, afinal, o herói casa-se com a filha do rei. O feiticeira, porém, deve contentar-se com o papel de diabo enganado. D. O simbolismo teromórfico do espírito no conto de fadas. A descrição do nosso arquétipo estaria incompleta se omitíssemos uma forma particular de sua manifestação, isto é, sua forma animal. Esta última pertence de um modo geral ao teromorfismo dos deuses ou demônios e tem o mesmo significado psicológico. A figura do animal indica que os conteúdos e funções em questão ainda se encontram na esfera extra-humana, isto é, num plano além da consciência humana participando consequentemente, por um lado, do sobre-humano demoníaco e, por outro, do infra-humano animal. É preciso, no entanto, levar em conta que essa divisão só é válida na esfera da consciência, onde corresponde a uma condição necessária do pensar. A lógica diz ter-te um nom datur, significando que somos incapazes de imaginar os opostos em sua unicidade. Em outras palavras, a abolição de uma antinômia existente apesar de tudo, só pode valer como um postulado. As coisas porém não são assim para o inconsciente, cujos conteúdos são paradoxais e antinômicos por si mesmos, inclusive a categoria do ser. A pessoa que desconhece a psicologia do inconsciente, se quiser fazer uma ideia desta questão deverá estudar os místicos cristãos e a filosofia indiana, onde encontrará revelações mais claras sobre a antinomia do inconsciente. Embora o velho tenha manifestado um aspecto e comportamento quase sempre humano em nossas considerações até aqui, os seus poderes mágicos, inclusive sua superioridade espiritual, sugerem que tanto no bem como no mal ele se encontra no nível extra-humano, sobre-humano e infra-humano. Seu aspecto animal não significa para o primitivo, nem para o inconsciente uma desvalorização, pois em certos aspectos o animal é superior ao homem. Ele ainda não entrou na consciência perdendo-se nela, e não contrapõe ainda a vontade própria do eu aquela força da qual vive, pelo contrário, cumpre vontade que nele impera de um modo quase perfeito. Se o animal fosse consciente, seria mais piedoso que o homem. A lenda do pecado original contém uma profunda doutrina, pois é a expressão de um pressentimento de que a emancipação da consciência do eu representa um ato lusferino. A história universal humana consiste, desde o início, num confronto do sentimento de inferioridade com a arrogância. A sabedoria busca o meio e paga por esta temeridade o preço de uma afinidade dúbia com o demônio e com o animal, sofrendo por isso um falso julgamento moral. No conto de fadas deparamos frequentemente com o motivo dos animais prestativos. Estes comportam-se humanamente, falam língua humana e mostram uma sagacidade e um conhecimento superiores aos do homem. Neste caso pode-se dizer com razão que o arquétipo do espírito se exprime através da figura de um animal. Num conto de fadas a alemão 48, é relatado como um jovem que busca a sua princesa desaparecida encontra um lobo que lhe diz, Não tenhas medo. Dize-me, para onde vai o teu caminho? O jovem conta-lhe sua história, após o que o lobo lhe oferece um dom mágico, isto é, alguns de seus pelos, com a ajuda dos quais o jovem poderia ser ajudado a qualquer momento. Este intermezo transcorre exatamente do mesmo modo que o encontro com o velho solícito. Na mesma história comparece também o outro lado do arquétipo, isto é, seu lado mau. Para esclarecer isto daremos a seguir algumas passagens deste conto. O jovem que guardava seus porcos na floresta descobre uma árvore cujos galhos se perdem nas nuvens. Como será o mundo se observares do alto de sua copa? Diz-de-se para consigo. Sobe então na árvore, o dia inteiro, sem alcançar os galhos. O sol se põe e ele precisa passar a noite em uma forquilha da árvore. No dia seguinte, continua a subir e ao meio dia atinge a copa. Só no fim da tarde chega uma aldeia construída dentro dos galhos. Lá moram camponeses que o alimentam e lhe dão obrigo para a noite. De manhã, continua a escalada. Lá pelo meio dia chega um castelo onde mora uma donzela. Descobre então que a árvore termina nesse ponto. Ela é a filha de um rei, mantida presa por um mau feiticeiro. O jovem fica com a princesa e tem autorização para entrar em todos os aposentos do castelo, com exceção de um só, cujo acesso à princesa lhe proibiu. A curiosidade porém foi mais forte. Ele abre a porta e encontra no quarto um corvo pregado na parede com três pregos. Um de lhesa atravessa-lhe o pescoço e os outros dois às asas. O corvo queixa-se de sede e o jovem, movido pela compaixão, dá-lhe água para beber. A cada gole cai um prego e, no último, o corvo se liberta e sai voando pela janela. Quando a princesa fica sabendo, assusta-se muito e diz, o corvo é o diabo que me enfeitiçou. Agora não demorará muito para vir buscar-me. De fato, numa bela manhã ela desapareceu. O jovem põe-se à sua procura e, como dissemos acima, encontra o lobo. Do mesmo modo, encontra também um urso e um leão, que também lhe dão alguns pelos. Além disso, o leão diz-lhe que a princesa está presa numa casa de caçadores, nos arredores. O jovem encontra a casa e a princesa, mas é informado de que a fuga é impossível, pois o caçador possui um cavalo branco de três pernas, o qual sabe tudo e avisaria infalivelmente o caçador. Apesar disso, o jovem tenta a fuga, porém em vão. O caçador o alcança, mas como o jovem já havia salvo a sua vida quando era corvo, o caçador resolve deixá-lo partir. Este último regressa com a princesa na garupa. O jovem entra de novo furtivamente na casa, no momento em que o caçador fora para a floresta, e convence a princesa a revelar-lhe o segredo mediante o qual o caçador conseguirá aquele cavalo branco e inteligente. Ela o consegue de noite e o jovem que se esconderá debaixo da cama descobre que mais ou menos uma hora distante dali mora uma bruxa que cria cavalos mágicos. Aquele que conseguir guardar os potros durante três dias, poderá escolher para si, como recompensa, um cavalo. Outrora ela possuía, além dos cavalos, doze cordeiros, a fim de com eles aplacar a fome dos doze lobos que moravam na floresta em torno do seu quintal e assim impedi-los de se precipitarrem sobre alguém. Ela, porém, não lhes dera os cordeiros. Os lobos o tiriam perseguido ao voltar montado no cavalo branco e, no momento de atravessar a divisa, teriam conseguido arrancar uma perna do cavalo. Por isso, seu cavalo só tem três pernas. Mas que depressão jota ouvem vai até a casa da bruxa e faz um trato com ela, sob a condição de dar-lhe não apenas o cavalo que lhe mesmo escolheria, mas também os doze cordeiros. A bruxa concorda. Ela ordena ao potró que fuja. Para adormecer o jovem, dá-lhe a guardente. Ele bebe, adormece e os potros escapam. Escapam. No primeiro dia, ele os recupera com a ajuda do lobo. No segundo dia, quem o ajuda é o urso e, no terceiro, o leão. Pode então escolher a sua recompensa. A filhinha da bruxa lhe revela qual é a montaria da mãe. Naturalmente trata-se do melhor cavalo, que também é branco. O jovem o pede para si. Malsade estrebaria. A bruxa fura os cascos do cavalo branco, sugando-lhe a medula dos ossos. Com a medula ela assa um bolo, que oferece ao jovem para a viagem. O cavalo enfraquece a ponto de morrer, mas o jovem dá-lhe o bolo para que coma, e com isso o cavalo recubra a sua força anterior. O jovem consegue sair em colume da floresta, depois de ter saciado os lobos com os doze cordeiros. Ele vai buscar a princesa e ambos saem montados. O cavalo branco de três pernas chama novamente o caçador que imediatamente persegue os dois, dois, conseguindo alcançá-los rapidamente, porque o cavalo branco de quatro pernas não quer correr. Quando o caçador se aproxima dele, o cavalo branco de quatro pernas brada para o de três pernas, irmãzinha, derruba-o. O feiticeiro é derrubado e pisoteado pelos dois cava. Luz. O jovem coloca então a princesa no cavalo branco de três pernas e ambos cavalgam para o reino de seu pai, onde celebram seu casamento. O cavalo branco de quatro pernas pede ao jovem que decapite os dois cavalos, porque senão cairia sobre ele uma desgraça. Ao fazê-lo, os cavalos transformam-se em um príncipe imponente e uma princesa maravilhosa que depois de algum tempo se mudam para seu próprio reino. Eles tinham sido transformados outrora em cavalos pelo caçador. Afora o simbolismo teromórfico deste conto, o fato de a função do saber e da intuição ser representada por um cavalo é extremamente interessante. Assim se exprime que o espírito também pode ser uma propriedade. O cavalo branco de três pernas é a propriedade do caçador demoníaco, o de quatro pernas, porém pertence inicialmente à bruxa. Aqui o espírito é, parcialmente, uma função, a qual, como qualquer outra coisa, cavalo, pode mudar de proprietário, parcialmente a sujeito autônomo, feiticeiro e como proprietário do cavalo. Na medida em que o jovem ganha o cavalo branco de quatro pernas da bruxa, ele liberta um espírito ou um modo especial de pensar do domínio do inconsciente. A feiticeira significa aqui, como em outros lugares, uma maternatura, ou seja, o estado originário por assim dizer matracal do inconsciente, o que indica um estado psíquico no qual apenas uma consciência fraca e dependente se opõe ao inconsciente. O cavalo branco de quatro pernas mostra-se superior ao de três pernas, uma vez que pode comandá-lo. Como a quaternidade é um símbolo da totalidade e esta desempenha um papel importante no mundo imagístico do inconsciente, a vitória do cavalo de quatro pernas sobre o de três pernas não é algo inesperado. O que significa porém a oposição entre o três e o quatro ou, em outras palavras, o que significa o três em relação à totalidade. Na alquimia este problema chama-se o axioma de Maria, acompanhando esta filosofia por mais de mil anos, para ser retomada no Fausto, cena dos cabiros. Sua versão literária mais antiga encontra-se nas palavras introdutórias do Timeu, lembradas por Goethe. Podemos ver claramente nos alquimistas como a trindade divina corresponde um ternário quitônico, semelhante ao demônio de três cabeças em Dante. O ternário quitônico representa um príncipe que revela em seu simbolismo uma afinidade com o mal, embora não se possa afirmar com certeza que ele expresse unicamente o mal. Tudo parece indicar que este último, ou o seu símbolo habitual, pertence à família das figuras que descrevem o obscuro, o noturno, o inferior, o quitônico. Neste simbolismo, o inferior guarda para com o superior uma relação de correspondência dentro da oposição, ou melhor, é concebido como o superior, a modo de uma trinde. O três, sendo um número masculino, tem uma correlação lógica com o mal caçador, o qual pode ser entendido, alquimicamente, como a trinde inferior. O quatro, sendo um número feminino por sua vez, e atribuído à velha. Ambos os cavalos são animais maravilhosos, falantes e sábios, representando portanto o espírito inconsciente que, num caso é atribuído ao feiticeiro mau e, no outro, a bruxa. Entre a trinde e o quaterno há em primeiro lugar a oposição homem-mulher e além disso o quaterno é um símbolo de totalidade ao passo que a trinde não o é. Esta última denota, segundo a alquimia, um éstado de oposição, na medida em que uma trinde sempre pressupõe uma outra, tal como o superior pressupõe um inferior, o claro um escuro, o bom um mau. Energeticamente, a oposição significa um potencial, e onde há um potencial, há a possibilidade de um fluxo e de um acontecimento, pois a tensão dos opostos busca o equilíbrio. Quando imaginamos o quaterno como um quadrado dividido em duas metades por uma diagonal, disso resultam dois triângulos cujos ápices apontam direções opostas. Poder-se-ia dizer metaforicamente, quando dividimos a totalidade simbolizada pelo quaterno em metades iguais obtemos duas triades em oposição. Esta simples reflexão mostra que a trinde pode derivar do quaterno, do mesmo modo que o caçador explica a princesa como seu cavalo branco, o qual possuía quatro pernas se transformou num cavalo de três pernas, uma vez que os doze lobos lhe arrancaram um pé. A tripudidade do cavalo branco deve sua existência a um acidente, o qual ocorreu no momento em que o cavalo estava a ponto de abandonar o reino da mãe obscura. Em linguagem psicológica, isto significaria que quando a totalidade inconsciente se torna a manifesta, isto é, abandona o inconsciente para entrar na esfera da consciência, um dos quatro fica para trás, retido pelo roue vacuido inconsciente. Assim surge uma tríade a qual corresponde uma tríade em oposição a ela, isto é, surge um conflito. Não é a partir do conto, mas da história do simbolismo que chegamos a esta constatação. Aqui também, poderíamos perguntar com Sócrates, um, dois, três, mas querido Timeu, entre aqueles que ontem eram hóspedes e hoje são anfitriões, onde fica o quatro? Ele permaneceu no reino da mãe obscura, retido pela ambição lopina do inconsciente que nada quer deixar escapar de seu círculo mágico, a não ser em troca de um sacrifício. O caçador, isto é, o velho feiticeiro e a bruxa correspondem às imagines negativas dos pais no mundo mágico do inconsciente. O caçador aparece no conto inicialmente sob a forma de um corvo negro. Este roubar a princesa e a mantinha cativa, a qual o considera o diabo. Mas estranhamente, ele mesmo está preso em um espaço proibido do castelo, pregado na parede com três pregos, o que equivale à crucifixão. Está preso como todo carcereiro proscrito como os que amaldiçoam. A prisão de ambos é um castelo mágico, no cume de uma árvore gigante, certamente a árvore do mundo. A princesa pertence ao mundo superior e luminoso, perto do sol. Sentada, em cativeiro, na árvore do mundo, ela deve ser um tipo de anima mundi, que cai sob o poder da escuridão. A captura não parece ter lhe feito bem, uma vez que o raptor foi crucificado com três pregos. A crucifixão significa obviamente um estado de perda de liberdade e suspensão dolorosíssima, castigo da audácia daquele que ouçou penetrar na esfera do princípio oposto, como um prometeu. É isso que fez o corvo idêntico ao caçador, pois roubar a uma alma preciosa do mundo superior e luminoso, sendo por isso pregado no mundo superior, numa parede, como punição. O fato de tratar-se aqui de um reflexo invertido da imagem cristã primordial é incontestável. O salvador que libertou a alma da humanidade do domínio do princípio deste mundo está pregado na cruz no mundo sublunar, embaixo, como o corvo arápio foi pregado na parede no cume celeste da árvore do mundo, devido à sua transgressão. O instrumento do anatema característico de nosso conto é a tríade de pregos. Não é dito no conto quem prendeu o corvo, mas parece que um anatema foi proferido contra ele em nome da trindade. O jovem herói, que escalou a árvore do mundo e entrou no castelo mágico de onde libertará a princesa, recebe a permissão para entrar em todos os quartos, exceto em, que é justamente aquele em que se encontrou o corvo. Assim como fora proibido de comer o fruto de uma única árvore do paraíso, assim também não deverá ser aberto um único quarto, mas é justamente neste que lhe entrará. Nada excita mais a nossa curiosidade do que uma proibição. E seguramente este é o caminho mais seguro para provocar uma desobediência. E claro que há uma intenção secreta atuante, não tanto de libertar a princesa, mas o corvo. Assim que o herói avista a ave, esta começa a gritar de fazer pena e a queixar-se de ser de 5.0. Rapaz, movido pela compaixão, alivia sua sede, não com aspersório de vinagre, mas com água fresca, logo depois caem os três pregos e o corvo escapa pela janela aberta. Assim, o espírito mau recobra a liberdade, transformando-se no caçador que rápida a princesa pela segunda vez, trancando-o agora em sua cabana de caça instalada na terra. A intenção secreta a desvela sem parte. A princesa devia ser trazida do mundo superior para o mundo humano, o que era obviamente impossível sem a ajuda do espírito mau e da desobediência humana. Mas como no mundo humano, o caçador de almas também domina a princesa, o herói terá que intervir novamente, na medida em que surrupia o cavalo de quatro pernas da bruxa, conforme vimos, quebrando assim o poder de três pernas do feiticeiro. A tríade que exorciza o corvo e ao mesmo tempo é o poder do espírito mau. São estas as duas tríades que apontam direções opostas. Num domínio completamente diverso, isto é, no da experiência psicológica, sabemos que três das quatro funções da consciência se diferenciam, isto é, podem tornar-se conscientes, o humano, porém permanece ligado ao solo materno, o inconsciente, sendo denominada a função, inferior. Constitui o calcanhar de Aquiles da consciência do herói. Em algum lugar, o forte é fraco, o inteligente tolo, o bom é mau, etc. Inverso também é verdadeiro. Segundo o nosso conto, a tríade aparece como um quaterno aleijado. Se pudéssemos juntar a perna que falta as três existentes, obteríamos a totalidade. O enigmático axioma de Maria diz, do terceiro surge um como o quarto vírgula que deve significar, quando o terceiro produz o quarto, nasce ao mesmo tempo a unidade. A parte que foi perdida, a qual se encontra em poder dos lobos da grande mãe, é apenas um quarto, mas com os outros três forma aquela totalidade que suprime a separação e o conflito. O que porém segundo a simbólica, faz de um quarto uma tríade. Neste ponto o simbolismo da história não nos esclarece e somos obrigados a recorrer aos fatos da psicologia. Como disse acima, três funções podem ser diferenciadas, e apenas uma permanece no exílio do inconsciente. Tal constatação carece de maior precisão. Empiricamente, a diferenciação é apenas bem sucedida em uma função e por isso ela é designada a função superior ou principal e juntamente com a extroversão e a introversão constitui o tipo de atitude consciente. A esta função associam-se uma ou duas funções auxiliares mais ou menos diferenciadas, as quais quase nunca alcançam o mesmo grau de diferenciação, isto é, de poderem ser usadas voluntariamente. Por esse motivo essas funções auxiliares possuem uma espontaneidade maior do que a da função principal, a qual é altamente confiável e se adapta a nossa intenção. A quarta função, inferior, por outro lado, é inacessível à nossa vontade. Ora ela aparece como um duende brincalhão que atrapalha, ora como Deus esmachina. Sempre porém esta última função vai e vem em suas pontes, segundo sua vontade. Podemos deduzir desta exposição que até as funções diferenciadas se libertam só em parte de seu enraizamento no inconsciente, por outro lado, estão atoladas nele, e assim operam sob o seu domínio. As três funções diferenciadas que estão à disposição do eu correspondem três partes. Inconscientes, que ainda não se despegaram do inconsciente. Assim como as três funções diferenciadas conscientes se confrontam com uma quarta função indiferenciada, como fator de perturbação mais ou menos desagradável, assim a função superior parece ser o pior dos inimigos em relação ao inconsciente. Não podemos deixar de mencionar uma sutileza especial, assim como o diabo gosta de disfarçar sem anjo de luz, a função inferior influencia de modo secreto, insidioso e preponderante a função superior, tal como esta reprime aquela na mesma medida. Tais exposições um tanto abstratas são necessárias para esclarecer um pouco as associações ardilosas e alusivas do nosso conto simples e infantil. As duas tríades opostas, a primeira que exila o mal e a segunda que representa o seu poder, correspondem por assim dizer exatamente à estrutura funcional da nossa psique consciente e inconsciente. O conto, sendo um produto espontâneo, ingênuo, e refletido da alma, só pode expressar aquilo que é próprio da alma. Por isso, não é só o nosso conto que representa essas condições psíquicas e espirituais, mas inúmeros outros contos de fadas 59 fazem o mesmo. O conto em questão revela com rara clareza, por um lado, todo o caráter antitético do arquétipo do espírito e, por outro, a combinação com fulsadas antinomias, visando a grande meta de uma consciência mais elevada. O jovem guardador de porcos que, a partir do baixo nível animal, escala a gigantesca árvore do mundo e descobre lá no topo do mundo superior da luz sua anima virgem, a princesa de alta estirpe, simboliza a ascensão da consciência de territórios quase animalescos a um ponto elevado de onde se descortina um vasto panorama e representa de modo apropriado a ampliação do horizonte da consciência 60. Assim que a consciência masculina alcança estas alturas, sua parte feminina correspondente, anima, vai ao seu encontro apóstrofo. Esta é uma personificação do inconsciente. O encontro mostra como é inadequado chamar o inconsciente de subconsciente. O inconsciente não está apenas debaixo da consciência mas também assim medita um modo que o herói deverá subir com o maior esforço até alcançá-lo. Este inconsciente superior não é de modo algum uma supraconsciência, no sentido de que qualquer um que o alcançasse, como nosso herói, ficaria tão acima do subconsciente quanto acima da superfície da terra. Pelo contrário, ele faz a desagradável descoberta de que sua anima elevada e luminosa, a princesa alma está enfeitiçada lá no alto e tão carente de liberdade como um pássaro em uma gaiola dourada. O herói pode orgulhar-se de haver progredido a partir dos vales de uma apatia animal, mas sua alma está em poder de um espírito mau, de uma imago paterna tenebrosa de tipo infernal, sob a figura de um corvo, conhecida representação teromórfica do diabo. De que lhe servem a altura e o vasto horizonte, se sua amada alma sofre no cativeiro. Sim, ela até participa do jogo do submundo e pretende aparentemente impedir o jovem de descobrir o segredo do seu cativeiro, ao proibí-lo de entrar num determinado quarto. Secretamente porém ela induz, por causa da proibição, a fazer o que é proibido. É como se o inconsciente tivesse duas mãos, uma das quais sempre faz o contrário da outra. A princesa quer e não quer ser libertada. O espírito mau no entanto preparou aparentemente uma armadilha para si mesmo, ele queria raptar uma bela alma do luminoso mundo superior, o que, como ser alado, poderia fazer, mas não havia contado com o fato de que com isso ele também ficaria exilado no mundo superior. Ele é certamente um espírito das trevas, mas sente saudades da luz. Esta é a sua justificativa secreta, tal como o exílio é o castigo da transgressão. Enquanto o espírito mau está preso no mundo superior, a princesa não pode descer até a terra, e o herói desaparece no paraíso. Então, comete o pecado da desobediência, possibilitando assim a fuga do ladrão, o que provoca um segundo rapto da princesa, e assim toda uma série de calamidades. O resultado porém é a descida da princesa para a terra e o corvo diabólico assume a forma humana do caçador. Assim, a anima luminosa do mundo superior aproxima-se da esfera humana, tal como o princípio do mal, ambos são trazidos à pequenez humana e desse modo tornam-se acessíveis. O cavalo de três pernas, oniscente, do caçador representa o poder deste último. Corresponde aos componentes inconscientes das funções diferenciáveis. O caçador no entanto personifica a função inferior, a qual também se manifesta no herói sob a forma de curiosidade e iniciativa. No decorrer da história, o herói vai se assemelhando ao caçador, assim como este obtém seu cavalo da bruxa, o herói também o consegue. No entanto, ao contrário deste, o caçador esqueceu de levar os doze cordeiros para alimentar os doze lobos, os quais comeram uma das pernas do cavalo. Ele esqueceu-se de pagar o tributo aos poderes quitônicos, por ser nada mais nada menos do que um ladrão. A onisciência dos componentes inconscientes das funções é naturalmente um exagiru, na realidade esses componentes dispõem de, ou melhor, são influenciados por, percepções e memórias subliminares, assim como pelos conteúdos instintivos, arquetípicos do inconsciente. São estes que passam informações de inesperada precisão às atividades inconscientes. Devido a esta omissão, o herói aprende que o inconsciente deixa a partir suas criaturas somente em troca de um sacrifício. O número doze é provavelmente um símbolo do tempo com significado secundário de doze trabalhos, vírgula que devem ser realizados como um tributo ao inconsciente antes que possamos libertá-lo. O caçador reaparece como uma tentativa prévia fracassada do herói de entrar em posse de sua alma, através do roubo e da violência. A conquista da alma porém é, na realidade, um opus de paciência, de abnegação e entrega. Na medida em que o herói consegue apropriar-se do cavalo de quatro pernas, ele ocupa o lugar do caçador e obtém a princesa. O quaterno demonstra em nosso conto o alcance de seu poder, por integrar em sua totalidade aquela parte que ainda lhe faltava. O arquétipo do espírito neste conto, diga-se de passagem, não é de modo algum primitivo, e expresso tereomorficamente representa um sistema de três funções, subordinado a uma unidade, o espírito mau, tal como uma instância anônima que crucificou o corvo mediante uma tríade de pregos. A unidade supraordenada corresponde, no primeiro caso, à função inferior, isto é, ao caçador, como adversário inconsciente da função principal, no segundo caso, a unidade, corresponde à função principal, isto é, ao herói. Herói e caçador assimilam-se finalmente de modo que a função do segundo floresce no primeiro. Sim, o próprio herói desde o início está latente no caçador, impelindo-o a realizar o rapto da alma com todos os meios imorais que possui, a fim de jogá-la pouco a pouco nas mãos do primeiro, contra a sua vontade, do caçador. Na superfície reina um combate furioso entre ambos, mas no fundo um e outro se aliam. A solução do nó ocorre quando o herói consegue capturar o quaterno, o que corresponde, em linguagem psicológica, a acolher a função inferior no sistema ternário. Assim o conflito termina de um golpe e a figura do caçador volatiliza-se no nada. Após essa vitória, o herói, montado no cavalo de quatro pernas, faz a sua princesa montar no cavalo de três pernas e juntos cavalgam para o reino de seu pai. Ela dirige e personifica de agora em diante aquela região de espírito que antes servia ao mau caçador. A anime aí permanece a representante daquela parte do inconsciente que jamais poderá ser integrada em uma totalidade humanamente atingível. É. Adendo. Só depois de concluir o manuscrito um amigo chamou minha atenção para uma variante russa do nosso conto. Seu título é, Maria Moreuna. O herói da história não é um guardador de porcos, mas Ivan Kisarevich. Uma explicação interessante é oferecida no tocante aos três animais auxiliares. Eles correspondem às três irmãs de Ivan e seus maridos que, na realidade, são pássaros. As três irmãs representam uma tríade inconsciente de funções relacionadas com o reino animal e espiritual. Os homens pássaros são um tipo de anjo que ressaltam a natureza auxiliar das funções inconscientes. Na história, estas intervêm, salvíficas, no momento crítico em que o herói, a diferença da variante alemã, cai sob o poder do espírito mau e é por ele morto e desmembrado, um típico destino do homem-deus. O espírito mau é um ancião frequentemente representado no e se chama Cochei, o imortal. A bruxa que lhe corresponde é a conhecida Baba Yaga. Os três animais auxiliares da variante alemã são duplicados aqui. Primeiro os homens pássaros, e em seguida o leão, o pássaro estranho e as abelhas. Neste conto, a princesa é a rainha Maria Moreuna, uma grande senhora dos exércitos. Maria, a rainha do céu é louvada num hino russo ortodoxo como senhora dos exércitos, a qual mantém acorrentado em seu castelo com doze correntes, no quarto proibido, o espírito mau. Quando Ivan mata a sede do velho, este rapta a rainha. Os cavalos mágicos, no final, não se transformam em seres humanos. O conto russo tem um caráter manifestamente mais primitivo. De excluí-los, mas mudei de ideia e resolvi anexiá-los. O leitor que não tiver interesse especial pela psicologia pode omití-los tranquilamente. No que se segue, tratei do problema aparentemente abitruso da condição das três ou quatro pernas do cavalo e fazendo-o apresentei minhas interpretações de tal modo que método usado se torna evidente. Este raciocínio psicológico repousa, por um lado, nos dados irracionais da matéria, ou seja, do conto, mito ou sonho e, por outro lado, na conscientização das relações racionais latentes que esses dados têm entre si. O fato dessas cirilações existirem é, de início, uma hipótese, como por exemplo a que afirma tanto tem os sonhos no sentido. A verdade desta suposição não é estabelecida a priori. Sua utilidade só se verifica através da aplicação. Por isso temos que esperar para ver se a sua aplicação metódica ao material irracional possibilita uma interpretação razoável. Tal aplicação consiste na abordagem do material como se se tivesse um significado interno coerente. A maioria dos dados requer uma certa amplificação, isto é, um esclarecimento, uma generalização e uma aproximação de um conceito mais ou menos geral, de acordo com a regra de Cardin. Assim, por exemplo, para o reconhecimento da tripodidade, ela deve ser separada inicialmente do cavalo e depois aproximada de seu próprio princípio, ou seja, a tríade. A quadripodidade mencionada no conto, ao ser elevada ao nível de conceito geral, entra também em relação com a tríade, disso resulta no enigma de Titineu, ou seja, o problema de 3 e de 4. Tríade e tetrade representam estruturas arquetípicas que desempenham um papel importante no simbolismo em geral, bem como na investigação dos mitos e sonhos. A elevação do dado irracional, isto é, da tripodidade e da quadripodidade, a nível de um conceito geral, faz aparecer o significado universal do tema e encoraja a mente indagadora a estudar seriamente o argumento. Esta tarefa envolve uma série de reflexões e deduções de natureza técnica que não pretendo ocultar ao leitor interessado em psicologia e, em especial, ao profissional, uma vez que este trabalho intelectual representa uma solução típica da questão simbólica, sendo indispensável a compreensão dos produtos do inconsciente. Só deste modo o sentido das conexões inconscientes pode ser elaborado a partir delas mesmas, contrariamente àquelas interpretações dedutivas, derivadas de uma teoria preconcebida, como por exemplo as baseadas na astronomia, na meteorologia mitológica e enfim nas teorias sexuais. O cavalo-tripode e quadripode constituem na realidade uma questão misteriosa que merece uma investigação mais acurada. O 3 e o 4 lembram não apenas o dilema da teoria das funções psicológicas, mas também o oxioma de Maria Profetisa, que ocupa um lugar importante na alquimia. Por isso, valeria apenas examinar mais de perto o significado dos dois cavalos miraculosos. O que me parece digno de atenção é o fato de o cavalo de três pernas ser destinado, por um lado, à montaria da princesa e, por outro, ser ao mesmo tempo uma égua e uma princesa enfeitiçada. A tríade liga-se aqui inequivocamente à feminilidade, ao passo que do ponto de vista religioso dominante da consciência, ela é uma questão especialmente masculina, sem considerar o fato de que o 3, como número ímpar, é de qualquer modo masculino. Poderíamos traduzir portanto a tríade diretamente como masculinidade, o que é mais significativo ainda na trionidade do Deus Camutefe 59, faró do Antigo Egito. A tripudidade como atributo de um animal significa uma masculinidade inconsciente ligada ao ser feminino. Na mulher verdadeira corresponderia ao animus, o qual, tal como o cavalo mágico, representa o espírito. No caso da anima, no entanto, a tríade não coincide com nenhuma ideia cristã da trindade, mas sim com o triângulo inferior, a tríade inferior de funções que constitui a sombra. A metade inferior da personalidade é, em sua maior parte, inconsciente. Ela não significa todo o inconsciente, mas apenas o segmento pessoal do mesmo. Anima, por sua vez, na medida em que se distingue da sombra, personifica o inconsciente coletivo. O fato de a tríade ser-lhe atribuída como montaria significa que ela monta na sombra, isto é, se relaciona com esta última como maridez. Neste caso, ela é possuidora da sombra. Se, porém, ela mesma for o cavalo, perde sua posição dominante como personificação do inconsciente coletivo, e como montaria, ela é montada, isto é, possuída pela princesa A, esposa do herói. Como princesa B, desacertadamente a lenda, ela foi encantada sob a forma do cavalo-tripode. Esta história um tanto confusa pode ser solucionada da seguinte maneira. . A princesa é a anima do herói. Ela monta, possui o cavalo-tripode, a sombra, isto é, a tríade inferior de funções de seu futuro esposo. Dito de modo mais simples, isto significa que ela apreendeu a metade inferior da personalidade do herói, apanhou-o por seu lado fraco, o que acontece frequentemente na vida comum, pois onde somos fracos precisamos de apoio e complementação. A mulher ocupa seu lugar correto no lado fraco do homem. Teríamos que formular a situação deste modo se considerássemos o herói e a princesa como duas pessoas comuns. Mas como a história é lendária e se desenrola principalmente no mundo mágico, a interpretação da princesa como anima do herói parece a mais adequada. Neste caso, o herói livrou-se do mundo profano através de seu encontro com anima, tal como Merlin através de sua fada, como homem comum ele é alguém envolvido num sonho maravilhoso, enxergando o mundo apenas através de uma névoa. . A questão aqui se complica consideravelmente pelo fato inesperado de o cavalo de três pernas ser fêmea, isto é, representar um equivalente da princesa E a princesa B esta corresponderia em sua forma equina à sombra da princesa A, portanto, a sua tríade inferior de funções. A princesa diferencia-se porém da princesa A, pelo fato de não montar o cavalo como esta última, estando contida e enfeitiçada nele, e assim colocada sob o domínio de uma tríade masculina. Assim sendo, ela é possuída por uma sombra. . A questão agora é saber que sombra possui. Não pode ser a do herói, pois sua anima já se apoderou dele. O conto responde-nos que é o caçador, ou seja, o mágico que a enfeitiçou. Como vimos, o caçador está de certa forma conectado com o herói, uma vez que este último pouco a pouco se coloca no lugar do primeiro. Poderíamos chegar a supor que o caçador, no fundo, nada mais é do que a sombra do herói. Esta concepção é contrariada porém pelo fato de o caçador representar um poder significativo, que se estende não só à anima do herói mas muito além, ao par rege o de irmão e irmã, de cuja existência o herói em sua anima não tem a menor noção, inclusive no conto, este par aparece repentinamente. O poder que vai além do âmbito de um indivíduo tem um caráter supraindividual e por isso não pode ser identificado com a sombra, na medida em que a conhecemos e definimos como a metade escura da personalidade individual. Como fator supraindividual, o nome do caçador é aquela dominante do inconsciente coletivo que, graças às suas características de caçador, feiticeiro, corvo, cavalo mágico, de crucifixão ou suspensão no topo da árvore do mundo 7 tocam a alma germânica de um modo especial. O reflexo no mar do inconsciente, da visão cristã do mundo, assume. Sei que fiquei suspenso nove noites e temas na frágil árvore, ferido pela espada, consagrado a Otã, consagrei-me a mim mesmo naquela árvore, que a todos esconde, lá onde crescem as raízes. O Odãs Hunem cundiava mal, verso 139, em, de Eeda. Naturalmente os traços de Otã? Na figura do caçador deparamos com a emago Dei, uma imagem de Deus, pois o Otã também é um Deus do vento e do espírito, razão pela qual os romanos o interpretavam adequadamente como Mercúrio. 4.0 O príncipe e sua irmã, a princesa B, foram tomados pelo Deus pagão e transformados em cavalos, isto é, regrediram até a esfera animal. Esta cor responde ao inconsciente. Na figura humana que lhes é própria, ambos pertenciam antes ao reino do consciente coletivo. Mas quem são eles? Para responder a essa pergunta devemos partir do fato de que ambos correspondem indubitavelmente ao herói e à princesa ou príncipe e sua irmã estão conectados com o herói e à princesa A, pelo fato de lhes servir em dimontaria, manifestando-se portanto como a sua metade animal inferior. O animal, devido a sua quase completa inconsciência, sempre foi o símbolo da esfera psíquica humana, oculta na obscuridade da vida corporal instintiva. O herói monta o garanhão, que é caracterizado pelo número par, 4 igual ao feminino. A princesa monta a égua que só tem 3 pernas, portanto, um número masculino. Estes números revelam que com a transformação em animais também ocorreu uma certa modificação de caráter sexual. O garanhão tem um atributo feminino, e a égua um atributo masculino. Este fato é constatado pela psicologia, na mesma medida em que um homem é dominado pelo inconsciente, coletivo, sua esfera do instinto torna-se menos inibida, e também se manifesta um certo caráter feminino, que eu chamei de anima. Por outro lado, se uma mulher é subjugada pelo inconsciente, emerge o lado mais escuro de sua natureza feminina, ligado a traços fortemente masculinos. Estes são compreendidos pelo conceito de animus. 5. Segundo o conto, porém a forma ateromórfica do par irmão e irmã imprópria deve sua existência à atuação mágica do deus caçador pagão. Se fossem apenas animais, poderíamos contentar-nos com a interpretação acima, mas negligenciaríamos assim a estranha alusão à mudança do caráter sexual, o que não se justifica. O cavalo branco porém não é um cavalo comum, mas um animal mágico, de qualidades sobrenaturais. Por isso, a figura urnana da qual surgiu o animal, mediante o feitiço, também deve ter em si um caráter de sobrenaturalidade. O conto Púrrem não faz qualquer comentário a respeito. Se a nossa suposição for correta, de que a forma ateromórfica dos dois corresponde ao componente sub-humano do herói e da princesa, disso resulta que a forma humana equivale a um componente sub-humano da mesma. A qualidade sobre-humana do guardador de porcos originário manifesta-se pelo fato de lhe tornar-se um herói, isto é, quase um semideus, na medida em que não fica com a manada, mas sob pela árvore da vida onde é feito prisioneiro, a modo de um otã. Da mesma forma, ele não poderia igualar-se ao caçador se, como vimos, não tivesse alguma semelhança com o mesmo. De modo semelhante, a prisão da princesa no cume da árvore da vida significa uma certa predestinação, na medida em que ela deita na mesma cama que o caçador, conforme relata o conto, e é até a noiva do Deus. Os poderes extraordinários do heroísmo e da predestinação que se aproximam do sobrenatural são os que envolvem dois seres humanos comuns em um destino sobre-humano. No âmbito profano, um guardador de porcos torna-se então um rei e a princesa recebe um marido que lhe agrada. Como no conto não há apenas um mundo profano, mas também um mundo mágico, o destino humano não é a última palavra. Por isso no conto não se omite alusão ao que ocorre no mundo mágico. Neste, um príncipe e uma princesa caíram igualmente sob o poder de um espírito mau, o qual se encontra em uma situação periclitante, da qual não consegui sair sem ajuda estranha. Assim sendo, o destino humano que cabe ao jovem guardador de porcos e a princesa é posto em paralelo com o mundo mágico. Na medida em que o caçador se eleva a modo de uma imagem divina paga acima do mundo dos heróis e dos preferidos dos deuses, o paralelismo é o ultrapasso simplesmente mágico, alcançando um domínio divino e espiritual, onde o espírito mau, o diabo ou, pelo menos um diabo, cai sob o poder de um princípio oposto, tam ou mais forte, indicado pelos três pregos. Esta suprema tensão entre opostos, que dá início a todo o drama, é obviamente o conflito entre a tríade superior e a inferior ou, em termos metafísicos, entre o Deus cristão por um lado e o demônio. Do drama consiste na transgressão do espírito mau que tudo precedeu. A consequência seguinte é sua crucifixão. Em sua situação de tormento ele necessita ajuda de outros, a qual, não podendo vir de cima só pode ser invocada no âmbito inferior. Um jovem guardador de porcos possui um espírito curioso e aventureiro, tão ousado quanto infantil para subir na árvore do mundo. Se tivesse caído e quebrado todos os ossos, as pessoas diriam com certeza, que espírito mau lhe deu essa ideia insana de subir justamente numa árvore gigante como essa. Na realidade não se enganariam completamente, pois era disso que o mau espírito estava precisando. A prisão da princesa fora uma transgressão no mundo profano, e o enfeitiçamento, como podemos presumir, do par irmão e irmã semidivinos o fora igualmente no mundo mágico. É possível que esse sacrilégio tenha sido anterior ao enfeitiçamento da princesa em todo caso. Ambos os episódios indicam uma transgressão do espírito mau, tanto no mundo mágico, quanto no profano. Deve haver seguramente um sentido mais profundo no fato de o libertador ou salvador ser um guardador de porcos, tal como o filho pródigo. Ele provém do nível mais baixo e tem isso em comum com a estranha ideia do Redentor segundo os alquimistas. Seu primeiro ato é libertar o espírito mau da punição divina que lhe fora infligida. Deste ato, enquanto o primeiro estado da lesis, se desencadeia o enredo dramático geral. Ponto amoral desta história é de fato extremamente singular. O final satis fez na medida em que o pastor e a princesa celebram seu casamento, tornando-se um parrejo. O príncipe e a princesa também celebram suas bodas, mas segundo a prerrogativa arcaica dos reis, como incesto, o que suscita algum escândalo, devendo no entanto ser considerado como um costume próprio do círculo dos semideuses 76. Mas o que acontece, porém com mau espírito, cuja libertação do castigo justo põe todo o drama em movimento? O caçador mau é pisado pelos cavalos, o que talvez não lhe cause um dano permanente. Na aparência ele desaparece sem deixar vestígios, mas só na aparência, porque apesar de tudo ele deixa um rastro atrás de si, ou seja, uma felicidade conseguida a duras penas, tanto no mundo profano como no mágico. O quaterno, representado pelo guardador de porcos e pela princesa A, por um lado, e pelo príncipe e a princesa B, por outro, uniu-se ligando-se pelo menos a meias, agora há dois casais que se defrontam, paralelos, mas separados aliás na medida. O fato de tratar-se aqui de um par-irmão-irmã é uma suposição que se apoia no fato de o cavalo macho dirigir-se à égua como irmãzinha. Pode ser um simples modo de falar, mas por outro lado, irmãzinha pode estar se referindo à irmã, independentemente de ela o ser ou não. Além disso, o incesto ocupa um lugar significativo na mitologia bem como na alquimia, em que um deles pertence ao mundo profano e o outro ao mundo mágico. Apesar dessa divisão óbvia há relações psicológicas secretas entre ambos, como vimos, que nos permitem derivar um par do outro. No tocante ao espírito do conto, que inicia seu drama no ponto mais alto, diríamos que o mundo dos semideuses procede do mundo profano e de certa forma produz a partir de si, tal como o primeiro procede do mundo dos deuses. Assim concebidos, o guardador de porcos e a princesa significam apenas simulacros do príncipe e da princesa B, os quais por sua vez seriam derivados de protótipos divinos. Não esqueçamos que a bruxa, criadora de cavalos, pertence ao caçador, como sua contraparte feminina, algo como uma antiga epona, a deusa celta dos cavalos. Infelizmente não é dito como aconteceu em feitiçamento, de seres humanos, em cavalos. A mão da bruxa porém estava nesse enredo, pois os dois cavalos brancos provém de seu estábulo, sendo portanto de certo modo produções suas. O caçador e a bruxa formam um par, que é o reflexo de um casal divino de pai e mãe na parte quitônica noturna do mundo mágico. O par divino facilmente pode ser reconhecido na ideia central cristã de Sponsus et Sponsa, Cristo e sua noiva, a igreja. Se quiséssemos explicar o conto do ponto de vista pessoal, tal tentativa se frustraria pelo fato de os arquétipos não serem invenções arbitrárias, mas elementos autônomos da psique inconsciente, anteriores a qualquer invenção. Eles representam a estrutura inalterável de um mundo psíquico, o qual mostra que é real mediante seus efeitos determinantes sobre a consciência. Assim sendo, é uma realidade psíquica significativa que ao par humano corresponda a um outro par no inconsciente, sendo que este último só é aparentemente um reflexo do primeiro. O par régio tem na realidade uma existência a priori sempre e em toda parte. Por este motivo, o par humano significa uma concretização individual espaço-temporal da imagem primordial eterna, pelo menos em sua estrutura espiritual impressa no contínuo biológico. Poderíamos dizer que o guardador de porcos representa este homem animal ao qual se associa uma parceira em algum lugar do mundo superior. Por sua estirpe regia, ela prova a sua conexão com o par semidivino existente a priori. Observado deste ponto, de vista, este último representa tudo aquilo em que o homem pode transformar-se, caso ele suba o suficiente na árvore do mundo. Na mesma medida em que o jovem guardador de porcos se apropria de sua metade feminina de alta linhagem, ele também se aproxima do par semidivino, elevando-se à esfera da realeza, isto é, da validade universal. Encontramos o mesmo tema naquele entreato do chimichinho Jeite, casamento químico, de Gestion Rosenkreutz, o filho do rei deve libertar primeiro sua noiva regia do poder de um mouro, ao qual ela se ligara de livre e espontânea vontade como concubina. O mouro representa aqui o nigredo alquímico, no qual está oculta a substância cana. Este pensamento constitui um outro paralelo de nosso mitologema, isto significa, em linguagem psicológica, uma outra variante deste arquétipo. Tal como na alquimia, o nosso conto também descreve aqueles processos inconscientes que compensam a situação da consciência cristã. Ele relata a atuação de um espírito, o qual leva os pensamentos cristãos além dos elementos colocados pela concepção eclesiástica, buscando uma resposta a questões que nem a Idade Média, nem a nossa era foram capazes de responder. Não é difícil ver que na imagem do segundo par reagiu a uma correspondência e ideia eclesiástica de noiva e noiva, e na imagem do caçador e da bruxa há uma distorção do pensamento cristão rumo a um otanismo inconsciente atávico. O fato de tratar-se de um conto alemão torna o caso particularmente interessante, na medida em que o mesmo otanismo foi o padrinho psicológico do nacionalsocialismo 79. Este trouxe claramente aos olhos do mundo a distorção para o ponto mais baixo. Por outro lado, o conto mostra que o homem só pode conseguir a totalidade, num sentido de inteireza, através da inclusão do espírito sombrio, e que este último até mesmo representa uma causa instrumentalista a individuação salvifica. Numa completa inversão desta meta do desenvolvimento espiritual a que expira não só a natureza, mas também prefigura a doutrina cristã, o nacionalsocialismo destruiu a autonomia moral do homem e erigiu o absurdo totalitarismo do Estado. O conto no entanto mostra como proceder se quisermos superar o poder do espírito sombrio, devemos utilizar os seus métodos contra ele mesmo, o que naturalmente não pode ocorrer se o submundo mágico do caçador tenebroso permanecer inconsciente e os homens mais eminentes da nação. G. Conclusão. Se considerarmos o espírito em sua forma arquetípica, tal como ele se nos apresenta no conto e nos sonhos, defrontar-nos-emos com uma imagem que difere estranhamente da ideia consciente do espírito, o qual se afigura cindido em tantos significados diferentes. O espírito é originariamente um espírito em forma de pessoa humana ou de animal, um daimonion que se defronta com o ser humano. O nosso material porém já acusa traços da ampliação da consciência, a qual pouco a pouco começa a ocupar aquele território originalmente inconsciente, transformando parcialmente os daimonia em atos voluntários. O ser humano conquista não só a natureza como também o espírito sem dar-se conta do que está fazendo. Para a mente iluminada, parece tratar-se da correção de um equívoco o fato de reconhecer que aquilo que antes era considerado como sendo espíritos, na realidade é um espírito humano, isto é, seu próprio espírito. Tudo sobre o humano, tanto no bem como no mal, que os antigos afirmavam acerca dos daimonia a modo de um exagero, é reduzido à sua medida sensata e assim tudo parece estar na mais perfeita ordem. Será, no entanto, que as convicções unânimes do passado eram verdadeiramente apenas exageros? Se não o fossem, a integração do espírito humano nada mais significaria do que uma demonização do mesmo, na medida em que forças espirituais sobre-humanas, outrora atadas na natureza, são integradas no ser humano, conferindo-lhe um poder o qual transpõe os limites do ser humano, do modo mais perigoso, para o indeterminado. Devo formular a seguinte pergunta ao racionalista esclarecido, será que a sua redução sensata conduziu a um domínio benéfico da matéria e do espírito? Orgulhosamente ele apontará aos progressos da física e da medicina, a libertação do espírito da estupidez medieval e, como cristão bem intencionado, a libertação do medo dos demônios. Continuamos porém a perguntar, a que levaram as outras conquistas culturais? A resposta terrível está diante de nossos olhos, não nos libertamos de medo algum, um pesadelo sinistro pesa sobre o mundo. A razão até agora fracassou lamentavelmente e justamente aquilo que todos querem evitar acontece numa progressão horripilante. O homem conquistou coisas utilitariamente fabulosas, mas em compensação escancarou o abismo no mundo e como conseguirá parar, se ainda for possível? Depois da última guerra mundial ainda se esperava que a razão predominasse, a espera continua ainda, mas já estamos fascinados pelas possibilidades de fissão do urano e prometemos a nós mesmos um era de ouro, a maior garantia de abilminação destruidora crescer ilimitadamente. E quem é o causador de tudo isso? É o espírito humano considerado inofensivo, engenhoso, inventivo e sensato, que infelizmente não tem consciência do demonismo inerente a ele. Sim, este faz tudo para não se defrontar com o próprio Rustu, e todos nós o ajudamos na medida do possível. Deus nos livre da psicologia, pois tais digressões poder nos iam levar ao autoconhecimento. Preferimos as guerras a isso, pois elas são sempre a culpa do outro, ninguém vê que o mundo inteiro está possesso, pois fazemos aquilo que mais tememos e aquilo do que fugimos. Para falar com franqueza, parece-me que os tempos passados não exageraram, que o espírito não se livrou de seu demonismo e que os homens, devido ao desenvolvimento técnico-científico, ficaram entregues ao perigo crescente da possessão. O arquétipo do espírito é certamente caracterizado como sendo capaz de efeitos tão bons quanto maus, mas depende da decisão livre, isto é, consciente da criatura humana, que o bem não se deteriore em algo satânico. Seu pior pecado é a inconsciência, mas a ela se entregam com a maior devoção até mesmo aqueles que deveriam ser mestres e modelos para os outros. Quando cessaremos de pressupor que o homem é simplesmente bárbaro, procuraremos seriamente os meios e caminhos para exorcizá-lo e arrancá-la de sua possessão e inconsciência, transformando esta tarefa no mais importante feito da cultura. Não podemos entender afinal que todas as modificações e melhorias externas nada alteram no que concerne a natureza humana, tudo depende em última análise da forma pela qual o ser humano manipula a ciência técnica, tornando-se responsável por seus efeitos. Com certeza, o cristianismo abriu-nos o caminho, porém permaneceu na superfície, não tendo penetrado suficientemente fundo, como os fatos comprovam. Que desespero será necessário ainda até que se abram os olhos dos líderes responsáveis pelo destino da humanidade, a fim de que pelo menos eles mesmos possam resistir à tentação. A psicologia da figura do Trixter. Não é fácil expressar-me nos estreitos limites de um pós-fácil, a respeito da figura do Trixter na mitologia indiana. Sempre, desde que há muitos anos li o livro clássico de Adolf F. Bandeleir sobre Tide Ligtmacher, fiquei impressionado com a analogia europeia do carnaval na igreja medieval e isso em versão da ordem hierárquica, a qual se perpetua ainda no carnaval dos grêmios estudantes. Algo desta qualidade paradoxal existe também na designação do diabo como semiadei, macaco de Deus, e em sua caracterização folclórica em geral como diabo logrado e bobo, e uma estranha combinação de motivos Trixterianos típicos, encontra-se na figura alquímica de Mercúrio, por exemplo, sua tendência às travessuras astutas, em parte divertidas, em parte malignas, veneno, sua mutabilidade, sua dupla natureza animal divina, sua vulnerabilidade a todo tipo de tortura e, laste butinotileaste, sua proximidade da figura de um salvador. Graças a essas propriedades, Mercúrio aparece como um dêmono e um ressuscitado dos tempos primordiais, até mesmo mais antigo do que o Hermes grego. Os traços Trixterianos de Mercúrio têm alguma relação com certas figuras folclóricas sobejamente conhecidas nos contos de fada, Dunga, o João Bobo e o palhaço que são heróis negativos, conseguindo pela estupidez aquilo que outros não conseguem com a maior habilidade. No conto de Grime Espírito de Mercúrio é burlado por um jovem campornio, sendo forçado a comprar a sua liberdade com o dom precioso da arte de curar. Como as figuras míticas correspondem a vivências interiores, tendo sido originariamente produzidas por estas últimas, não é surpreendente que ocorram fenômenos no campo da parapsicologia, apresentando traços do Trixter. São as manifestações do Poltergeste, que sempre sucederam em todo tempo e lugar. Acontecem particularmente onde há crianças na pré-adolescência. As travessuras engraçadas ou maliciosas deste espírito são tão conhecidas quanto o seu baixo nível de inteligência, isto é, a tolice notória de suas comunicações. A habilidade de transformar-se também parece representar uma característica do Poltergeste, na medida em que numerosos relatos lhe atribuem formas animais. Uma vez que ele mesmo se descreve às vezes como uma alma que se encontra no inferno, o motivo do tormento é subjetivo, ao que parece, nunca falta. Sua universalidade coincide, por assim dizer, com a do xamanismo, ao qual pertence, como se sabe, toda fenomenologia espírita. No caráter do xamã e do curandeiro há algo de Trixter, pois eles também brigam peças maldosas aos que a eles recorrem, para depois sucumbirem à vingança dos prejudicados. Sua profissão portanto acarreta às vezes pirrigo de vida. Além disso, as técnicas xamânicas causam frequentemente desgraças e até mesmo tormentos ao curandeiro. Em todo caso Timaking ou Famedicinemã significa em muitos lugares do mundo uma tal tortura corporal e anímica que, segundo parece, produz danos psíquicos permanentes. O aproximar-se do Salvador é, pelo contrário, confirmando a verdade mítica, o fato de que o feridor e ferido cura, e o que padece repara o remedio sofrimento. Esses traços mitológicos atingem até as mais elevadas esferas do desenvolvimento espiritual e religioso. Examinando-se mais acuradamente os traços demoníacos de Javer no Antigo Testamento, encontraremos alguns sinais da imprevisibilidade, de inútil mania de destruição e do sofrimento auto-infligido do Trixter, juntamente com o desenvolvimento gradual rumo ao Salvador e sua humanização. É esta inversão do sem sentido para o pleno sentido que mostra a relação compensatória do Trixter para com o Santo, a qual no início da Idade Média já levava estranhos costumes eclesiásticos, baseados na memória da Saturnalia da Antiguidade. Estas eram celebradas com canto e dança nos dias que se seguiam ao nascimento de Cristo, portanto na época do Ano Novo. Tratava-se primeiro das tripodia, danças, inofensivas dos sacerdotes, do clero inferior, das crianças e subdiáconos na igreja. Nessa ocasião era escolhido um episcopus puerorum, bispo das crianças, no Dies Innocentium, paramentado com vestes pontificais. Este fazia uma visita oficial ao Palácio do Arcebispo, acompanhado de uma grande babúrdia, e de uma das janelas do palácio distribuía sua benção episcopal. O mesmo acontecia no Tripodium Pudiaconorum, bem como nos outros graus sacerdotais. No fim do século XII, o primeiro já havia degenerado numa verdadeira festa de loucos, Festa Stutorum. No ano de 1198, uma notícia propagou-se de que em Notre-Dame, Paris, na Festa da Circuncisão, perpetravam-se tantos excessos e atos infames, a ponto de dessacralizar o lugar sagrado, não só pelas palavras sujas, como também pelo derramamento de sangue. O Papa Inocêncio III manifestou-se, mas inutilmente, contra as brincadeiras escarnecedoras da sua loucura dos clérigos, e contra o desabafo desavergonhado do seu espetáculo. Trezentos anos mais tarde doze de março de mil quatrocentos e quarenta e quatro, uma carta da Faculdade Teológica de Paris, endereçada a todos os bispos franceses, clama contra essa festa, em que os próprios sacerdotes e clérigos escolhiam o arcebispo, o bispo, o Papa. Designando-o como o Papa dos Loucos, fator um papão, etc. No meio da missa, pessoas fantasiadas com máscaras grotescas ou de mulher, de leões ou de atores apresentavam suas danças, cantavam no coro canções indecentes, comiam comidas gordurosas num canto do altar, ao lado do celebrante da missa, jogavam ebenda, seu jogo de dados, incensavam com fumaça fedorenta, queimando o coro dos sapatos velhos e corriam e saltitavam por toda a igreja, etc. Não espanta que este verdadeiro sabate das bruxas fosse extremamente popular, razão pela qual exigiam um esforço enorme no sentido de libertar a igreja aos poucos dessa herança antiga. Até os sacerdotes, ao que parece, se agarravam em certos lugares a libertas decembrica, como era chamada liberdade dos loucos, embora, ou porque, nessa ocasião o estado de consciência anterior, ou seja, a selvageria, a euforia e a irresponsabilidade paga e bárbara podia afinal extravasar-se 7. No início do século XV essas cerimônias, que mostram o espírito do Trixter ainda em sua forma originária, parecem extintas. Pelo menos, várias decisões conciliares, de 1581 a 1585, apenas proíbem a Festum Poerorum e eleição de um Episcopus Poerorum. Finalmente, neste contexto, devemos mencionar também a Fetum Asinorum, que era celebrada principalmente na França. Embora essa festa fosse considerada uma celebração inofensiva em memória da fuga para o Egito, ela era celebrada de um modo algo curioso, que podia ser motivo de equívocos. Em Belvais, a procissão do burro entrou diretamente na Igreja 8. Na missa suranis que se seguiu, todas as pessoas relinchavam no final de cada parte da missa, do entróito, do quiri, glória, etc., isto é, ia, como faz o burro, a que modula tioninho conclui bantur. No final da missa o sacerdote relinchará três vezes, ter inão na bife, em vez do it missa este, e o povo responderá em vez do deogratias, três vezes ia, inão, segundo se lê em um Codex Manuscriptus, supostamente do século XI. Dukanji cita um hino relacionado com esta festa. Orientis partibus, adventavit asinus, puxerit fortissimus, sarsinis aptissimus. De países do Oriente eis que o asno chegou belo e fortíssimo o melhor portador. Versos desse tipo eram sempre seguidos pelo refrão francês, O hino consta de dez estrofes, sendo que a última diz Amém, Dicas, Asine, Icigenuflectebatur, Jansatur de Gramine, Amém, Amém, Eteraspernare Vetera. Dize Amém, Senhor Asno, a que é feito uma genuflexão. Saciado estás de capim, repete Amém, Amém. E despreza o velho, sim. Dukanji diz, quanto mais ridículo parecia este rito, com maior entusiasmo era celebrado o religioso Euricultu Observata Fuirint. Em outros lugares colocava-se sobre o asno uma manta dourada, cujas pontas, cônegos eminentes seguravam, pra esse puísca nonicis, os outros presentes deviam vestir-se festivamente como convinha, tal como no dia de Natal. Pelo fato de haver certa tendência a relacionar simbolicamente o asno com Cristo, e uma vez que desde tempos remotos o Deus dos judeus era concebido vulgarmente como um asno e o próprio Cristo fora atingido por este preconceito, conforme indica o crucifixo escarnecedor rabiscado na parede da Escola Imperial de Cadetes, no Palatino, e Tertuliano confirma a dez, o perigo do tereomorfismo rondava. Os próprios bispos durante muito tempo nada puderam fazer contra este costume, até finalmente ser suprimido pela auctorita supremissa Natus. A suspeita de blasfêmia torna-se visível no festival do asno de Nietzsche, que é uma paródia deliberadamente blasfema. Tais costumes medievais demonstram o papel da figura do Trix Teráculos, e quando desapareceram do âmbito eclesiástico, reapareceram no palco profano da comédia italiana sob a forma de tipos comicus, frequentemente caracterizados como etifálicos, que divertiam o público impudico com chistes gargantuescos. O cinzel de Jacques Scalotes preservou essas figuras clássicas para a posteridade, as pulsinelas, cucoruguinas, chicos garras, etc. Em contos picarescos, na alegria desenfriada do carnaval, em rituais de cura e magia, nas angústias e iluminações religiosas, o fantasma do Trix Ter se miscui em figuras ora inconfundíveis, ora vagas, na mitologia de todos os tempos e lugares, obviamente um psicologema, isto é, uma estrutura psíquica arquetípica antiquíssima. Esta, em sua manifestação mais visível, é um reflexo fiel de uma consciência humana indiferenciada em todos os aspectos, correspondente a uma psique que, por assim dizer, ainda não deixou o nível animal. Considerada sob um ângulo causal e histórico, a origem da figura do Trix Ter é praticamente incontestável. Tanto na psicologia como na biologia, não podemos negligenciar ou subestimar a resposta a indagação acerca do porquê de uma manifestação, embora em geral ela nada nos ensine sobre o seu sentido funcional. Por isso, a biologia não deveria jamais renunciar à indagação do para quê, pois é só através da resposta a ela que o sentido do fenômeno se revela. Até mesmo na patologia, quando se trata de lesões insignificantes, a observação exclusivamente causar mostra-se inadequada, uma vez que inúmeros fenômenos patológicos só revelam seu sentido quando inquirimos quanto a seu propósito. Mas quando se trata de fenômenos normais da vida, a questão do para que tem prioridade inquestionável. Assim sendo, uma consciência primitiva ou bárbara tem uma auto-imagem em um nível anterior de desenvolvimento, continua essa atividade psíquica através de séculos ou milênios, permitindo que as propriedades essenciais dessa atividade se misturem com os produtos mentais diferenciados e até extremamente elevados. Isto pode ser explicado causalmente pelo fato geral de as qualidades arcaicas se comportarem de forma tanto mais conservadora e obstinada, quanto mais antigas forem. Simplesmente não podemos livrar-nos da imagem mnemônica daquilo que era, carregando-a portanto como um apêndice absurdo. Tal explicação, tão óbvia, que poderia satisfazer até as exigências racionalistas da nossa época, certamente não seria aceita pelos Winnebagos, os mais próximos portadores do ciclo do trickster. Para eles, tal mito não significa um resíduo, pois é demasiado divertido e com certeza um objeto de prazer não compartilhado. O mito funciona para eles, se ainda não foram corrompidos pela civilização. Não há motivo portanto para problematizar acerca de seu sentido e finalidade, da mesma forma que a árvore de Natal não parece problemática para o europeu ingênuo. No entanto, o trickster, assim como a árvore de Natal são motivo suficiente de reflexão para o observador de espírito crítico. Na verdade, o que ele pensa acerca dessas coisas depende muito da mentalidade do observador. Considerando o primitivismo crudo o ciclo do trickster, não seria surpreendente se alguém visse neste mito apenas o reflexo de um estágio de consciência anterior e elementar, pois é o que o trickster parece ser manifestamente. A única questão a qual devemos responder esta, se no campo da psicologia empírica existem personificações desses reflexos. Na realidade, a resposta é afirmativa e estas experiências, ou seja, as cisões da personalidade, doble personalité, constituem uma das primeiras observações em psicopatologia. Tais dissociações têm a peculiaridade de que a personalidade cindida mantém uma relação complementar ou compensatória para com o doeu. Ela é uma personificação de traços de caráter, às vezes piores e às vezes melhores do que os apresentados pelo eu. Uma personificação coletiva como o trickster é produto de uma soma de caços individuais, podendo ser reconhecida pelos indivíduos isoladamente, o que não ocorreria se se tratasse de um produto individual. Se o mito fosse simplesmente um resíduo histórico, teríamos que indagar a razão pela qual já não desapareceu há muito tempo no depósito de lixo do passado, continuando a influenciar através de sua presença até os mais altos cúmios da civilização, inclusive onde ele não representa o papel de um delictimoker, folgazão, devido a sua estupidez e grotesca conversa fiada. Em muitas culturas ele é figurado como um antigo leito de rio, através do qual um resto de água ainda flui. Esta figuração é mais visível pelo fato de o motivo do trickster não se apresentar apenas sob a forma mítica, aparecendo também ingênuo e autenticamente no cidadão desavisado. Isto sempre ocorre onde este está mercê dos acasos, que perturbam o seu querer e fazer, aparentemente com uma intenção maléfica. Isto é, atribuindo geralmente a intervenção de kobolds duendes, e a incidia do objeto, tal como o herói no romance de F.T.H. Vischer, ao Schöner, cuja leitura era obrigatória na cultura alemã antiga. O trickster é representado no livro por tendências opostas no inconsciente e, neste caso específico, por um tipo de segunda personalidade de caráter pueril, inferior, semelhante àquelas personalidades que se manifestam verbalmente em sessões espíritas, ou causam fenômenos totalmente infantis, característicos do potergeste. Acredito ter designado corretamente estes componentes de caráter, que nunca faltam, por sombra. No nosso nível cultural ela é considerada como uma falha pessoal gafe, deslize, sendo atribuída à personalidade consciente como um defeito. Não nos lembramos mais de que, por exemplo, em festas como o carnaval e outras semelhantes, encontram-se ainda remanescentes de uma imagem que corresponde à sombra coletiva. Essas festas comprovam que a sombra pessoal é, por assim dizer, descendente de uma figura coletiva luminosa. Esta última decompõe-se pouco a pouco sob influência da civilização e permanece viva, mas dificilmente reconhecível, em resíduos folclóricos. Sua parte principal porém se personifica, tornando-se objeto de responsabilidade subjetiva. O ciclo do Trixter de Radin conservou a forma mítica originária da sombra, indicando a existência de um estágio de consciência muito mais antigo, anterior ao do mito, quando o índio ainda se encontrava em uma obscuridade mental quase completa. Só quando sua consciência atingiu um nível superior, foi possível destacar-se do estágio anterior como algo diverso de si mesmo e objetivá-lo, isto é, dizer algo a seu respeito. Enquanto sua consciência era igual a do Trixter não podia ocorrer evidentemente um tal confronto. Este só foi possível quando o acesso a um nível mais elevado de consciência possibilitou-lhe olhar para trás, em direção a um nível mais baixo e inferior. Neste retrocesso era inevitável que houvesse uma mistura de escárnio e desprezo, o que em todo caso turvava ainda mais a imagem mnemônica do passado, a qual já não era muito agradável. Este fenômeno deve ter se repetido muitas vezes no decorrer da história da evolução espiritual. O desprezo soberano com que os novos tempos olhavam o gosto e a compreensão de séculos anteriores é um exemplo clássico, no Novo Testamento encontra-se uma alusão inequívoca a este fenômeno. Nos Atos dos Apóstolos, 17,30, onde se lê que Deus olhou por assim dizer do alto para baixo, vírgula despicins, o traço vô vírgulas tempos da ignorância, inconsciente. Esta atitude contrasta estranhamente com a idealização do passado, mais comum e mais impressionante ainda, que é louvado não só como os bons e velhos tempos, mas como a idade de ouro, o próprio paraíso. E isso não só por pessoas incultas e supersticiosas, mas também por parte daqueles milhões de pessoas contaminadas pela teosofia, as quais acreditam inabalavelmente na existência antiquíssima de uma cultura superior da Atlântida. Quem pertencer a um círculo cultural que busca um estado perfeito em algum lugar do passado, deverá sentir-se estranhamente tocado pela figura do Trixter, que é um precursor do Salvador e, como este, é Deus, homem e animal. Também é tanto subhumanamente como subhumanamente um incerteiro mórfico e divino, cuja característica permanente e mais impressionante é a inconsciência. Por este motivo é abandonado por seus companheiros, evidentemente humanos, o que parece indicar que abdicou do seu estado de consciência humana. Ele é tão inconsciente de si mesmo que não representa uma unidade, a ponto de suas duas mãos poderem brigar uma com a outra. Tira teu próprio anus e o incumbe de uma tarefa especial. Até mesmo seu sexo é facultativo, apesar de suas qualidades fálicas, pode transformar-se numa mulher e parir crianças. De seu pênis faz plantas úteis. Esta circunstância é uma referência à sua natureza criadora originária, é do corpo de Deus que se cria o mundo. Sobre outros aspectos ele é mais estúpido que os animais, caindo de um ridículo desajeitamento a outro. Embora não seja propriamente mau, comete, devido a sua inconsciência e falta de relacionamento, as maiores atrocidades. Seu cativeiro na inconsciência animal é sugerido por sua prisão no crânio de um alce e a superação deste estado, inversamente, pela inclusão da cabeça do falcão em seu próprio reto. Depois disso, volta a o estado anterior, ou seja, debaixo do gelo, sendo burlado seguidamente por animais, até finalmente conseguir enganar o coiote, o que o faz lembrar-se de sua natureza a salvifica. O Trixter é um ser originário cósmico, de natureza divino animal, por um lado, superior ao homem, graças a sua qualidade sub-humana e, por outro, inferior a ele, devido a sua insensatez inconsciente. Nem está à altura do animal devido a sua notável falta de instinto e desajeitamento. Estes defeitos caracterizam sua natureza humana, a qual se adapta às condições do ambiente mais dificilmente do que um animal. Em compensação por esse candidato a um desenvolvimento da consciência muito superior, isto é, possui um desejo considerável de aprender, o qual também é devidamente ressaltado pelo mito. A repetição múltipla do mito significa a ananese terapêutica de conteúdos, os quais, por razões de início inevidentes, não podem ser esquecidos por muito tempo. Se estes nada mais fossem do que resíduos de um estado prévio inferior, seria compreensível que a tensão se desvia-se, sentindo o seu reaparecimento como algo importuno. Não é o caso, Poo. Rem, como vimos, pois o Trixter continua a ser uma fonte de divertimento que se prolonga através das civilizações, sendo reconhecível nas figuras carnavalescas de um pulichinelo e de um palhaço. Este motivo é a razão importante para que continue a manter sua função. Não é, porém, o único, nem a razão particular pela qual este reflexo de um estado de consciência extremamente primitivo configurou-se num personagem mitológico. Meros resíduos de um estado anterior, já em extinção, costumam perder sua energia progressivamente. De outro modo, não desapareceriam. Não poderíamos esperar de forma alguma que tais conteúdos se solidificassem por própria conta, em uma figura mítica com um ciclo particular de lendas, a não ser que recebessem a energia de fora, neste caso, diretamente da consciência mais elevada ou da fonte inconsciente que ainda não se tivesse esgotado. Se colocarmos esta questão, o que é possível e permitido, em paralelo com um caso individual correspondente, uma impressionante paradoxal figura da sombra, posta em confronto com uma consciência pessoal, não comparece pelo fato de existir ainda, mas por repousar num dinamismo, cuja existência só pode ser explicada a partir da situação presente, por exemplo, porque ela é tão antipática a consciência do eu que deve ser recalcada no inconsciente. Tal explicação não serve totalmente para o nosso caso, na medida em que o trickster representa manifestamente um grau de consciência em vias de extinção, ao qual falta cada vez mais a força para configurar-se e evidenciar-se. Além disso, o recalque impediria sua extinção, uma vez que o conteúdo reprimido tem justamente as melhores condições de conservar-se, posto que no inconsciente, conforme mostra a experiência, nada é corrigido. Acrescenta-se ainda o fato de que na consciência índia a história do trickster não é incompatível, nem antipática, mas sim prazerosa, não convidando por isso a repressão. Parece, pelo contrário, que o mito é estaria apoiado e cuidado pela consciência. E isto deve ser assim, uma vez que tal fato representa o melhor método e o mais bem sucedido, de manter consciente a figura da sombra e assim expô-la à crítica da consciência. Apesar desta última não apresentar abertamente um caráter negativo, mas o de uma apreciação positiva, podemos esperar que, com o progressivo desenvolvimento da consciência, os aspectos mais rudes do mito diminuam pouco a pouco 16, ainda que não haja o perigo de um desaparecimento rápido do mesmo, como resultado da colisão com a civilização. Os festejos carnavalescos da igreja já são proibidos pelos papas na Idade Média. A submersão do clima à basileia na segunda quinzena de janeiro, foi proibida pela polícia, se me lembro bem, nos anos 1860, depois que uma vítima morreu de pneumonia. Dos brancos. Vimos frequentemente como certos costumes originariamente cruéis ou obscenos se volatilizaram no decorrer do tempo, tornando-se meros vestígios. Este processo de tornar os costumes inofensivos, como mostra a história do motivo, leva muito tempo, de tal forma que mesmo em níveis elevados de civilização ainda encontramos seus vestígios. Esta longevidade poderia ser explicada pela força e vitalidade do estado de consciência relatados no mito e ainda presentes, e que produzem uma participação e fascínios secretos da consciência. Independentemente do fato de que as hipóteses meramente causais são pouco satisfatórias na esfera da biologia, é importante considerar no presente caso a circunstância de um estado de consciência superior já ter recoberto um estado inferior, que vai cedendo lugar. Além disso, o trickster deve a sua permanência principalmente ao interesse que a consciência demonstra por ele. Como vimos, isto se liga ao fenômeno do efeito inevitável da civilização progressiva, isto é, da assimilação da figura primitiva dotada de certa autonomia, enquanto da pneumonia originária de uma capacidade que pode provocar um estado de possessão. A complementação da abordagem causais por uma abordagem final possibilitou não só interpretações mais consistentes na psicologia médica, no caso de fantasias provocadas pelo inconsciente, mas também no caso de fantasias coletivas, isto é, dos mitos e lendas. Segundo Paul Radin, o processo civilizatório inicia-se com o ciclo do trickster, o que indica a superação nítida do estado originário. Os sinais da mais profunda inconsciência vão desaparecendo, em lugar de manifestar-se de modo brutal, cruel, bobo e insensato. O trickster começa a fazer coisas úteis e sensatas ao fim dar o ciclo. A desvalorização da inconsciência interior já é aparente dentro do mito. Perguntamo-nos, porém o que ocorre com os defeitos do trickster. O observador ingênuo pode imaginar que quando os aspectos obscuros desaparecem é porque não existem mais. De acordo com a experiência, porém não é este o caso. Na realidade o que ocorre é a libertação da consciência do fascino do mal, não sendo mais obrigada a vivê-lo compulsivamente. O obscuro e o mal não se desfizeram em fumaça, mas recolheram-se no inconsciente devido a uma perda de energia, onde permanecem inconscientes enquanto tudo vai bem na consciência. Quando porém a consciência é abalada por situações dúbias ou críticas, percebe-se que a sombra de forma alguma se dissolveu no nada, mas apenas espera por uma oportunidade favorável para reaparecer, pelo menos como uma projeção no outro. Se essa façanha for bem sucedida, cria-se novamente entre ambos aquele mundo obscuro, no qual tudo o que é característico da figura do trickster pode acontecer, mesmo nos mais altos graus de civilização. Podemos chamar este acontecimento de teatro simiesco, em cujo palco nada dá certo e tudo é idiotice, não oferecendo a possibilidade de ocorrer algo inteligente ou, excepcionalmente, só no último momento. A política nos oferece os melhores exemplos. O assim chamado homem culto esqueceu-se do trickster. Lembra-se dele apenas de modo figurado e metafórico, quando, irritado pelos próprios desacertos, fala das brincadeiras dos cubourdes ou coisas parrecidas. Ele nem suspeita que em sua própria sombra, escondida e aparentemente inofensiva, há propriedades cujo perigo nem de longe imagina. Quando as pessoas se reúnem em massa na qual o indivíduo submerge, essa sombra é mobilizada e, como demonstra a história, pode ser personificando ou encarnada. A opinião desastrosa de que a alma humana recebe tudo de fora pelo fato de ter nascido tabula rasa e responsável pela crença errone de que em circunstâncias externas normais o indivíduo está em perfeita ordem. Ele espera sua salvação do Estado e responsabiliza a sociedade por sua própria ineficiência. Pensa que o sentido da existência seria atingido se o seu sustento lhe fosse fornecido de graça a domicílio, ou se todos possuíssem um automóvel. Estas puerilidades e outras semelhantes ocupam o lugar da sombra que se tornou inconsciente, mantendo-a nesse estágio. Sob influência desses preconceitos, o indivíduo sente-se dependente por completo do seu meio, perdendo a capacidade de introspecção. Assim sendo, a sua ética é recalcada pelo conhecimento daquilo que é permitido, proibido ou oferecido. Desse modo, como esperar de um soldado, por exemplo, que submeto uma ordem recebida de cima a uma reflexão ética. Ele nem mesmo descobriu ainda a sua possibilidade de ter um impulso moral espontâneo, independentemente de espectadores. A partir disso, seria compreensível a razão pela qual o mito do trickster se manteve e desenvolveu, a exemplo de tantos mitos possuiria talvez um efeito psicoterapêutico. E mantém diante dos olhos do indivíduo altamente desenvolvido o baixo nível intelectual e moral precedente, a fim de que não nos esqueçamos do ontem. Supomos que algo incompreensível seja incapaz de ter um efeito positivo sobre nós. Não é o que sempre acontece. O ser humano raramente compreende apenas com a cabeça, e menos ainda se for um primitivo. O mito, graças a sua luminosidade, tem um efeito direto sobre o inconsciente, que era consciência ou compreenda ou não. O fato de sua contínua repetição não tê-lo tornado obsoleto, há muito tempo, pode ser explicado, acredito, pelo fato de suprir uma necessidade. A explicação é um tanto difícil na medida em que há duas tendências contrárias operando, a saber, por um lado, a de sair do estado precedente e, por outro, a de conservá-lo na memória 17. Paulo Radin, pelo visto, também sentiu essa dificuldade. Ele escreve, do ponto de vista psicológico, poderíamos afirmar que a história da cultura humana representa em larga medida as tentativas do homem de esquecer a sua transformação animal em humana 18. Algumas páginas adiante ele escreve, referindo-se era de ouro, esta recusa obstinada a esquecer não é um acaso. Também não é por acaso que temos de expressar essa oposição quando pretendemos caracterizar a atitude paradoxal frente ao mito. Entre nós até mesmo o mais esclarecido enfeitará uma árvore de Natal sem ter a menor ideia do que significa esse costume, estando sempre disposto a sufocar em seu germe qualquer tentativa de interpretação. É surpreendente observar como se dissemina entre nós, tanto na cidade como no campo, a chamada superstição, mas se chamarmos um indivíduo, proponho-lhe a pergunta Você acredita em espíritos? Em feitiços? Na eficácia de meios mágicos? Ele negaria, indignado. Podemos apostar que ele nunca ouviu falar acerca disso, considerando tais coisas meros disparates. Secretamente, porém ele está tão envolvido nisso quanto um habitante da selva. O público, no entanto, sabe muito pouco acerca de seis assuntos, uma vez que todos estão convencidos que tais superstições já foram erradicadas há muito tempo em nossa sociedade esclarecida. Ou seja, convencionalmente agimos como se jamais tivéssemos ouvido algo a respeito e, muito menos, acreditado em tais coisas. Nada passou, porém nem mesmo o pacto de sangue com o diabo. Exteriormente esquecemos, mas interiormente, de modo algum. Comportamos-nos como aquele negro na vertente sul do Elgon, com o qual caminhamos um trecho de caminho através da selva. Chegamos em uma bifurcação da trilha, a uma armadilha de espíritos, nova, muito bem adornada, como uma casa, próxima de uma caverna onde o negro morava com sua família. Perguntei-lhe se fora ele que a fizera. Ele negou, com todos os sinais de agitação, afirmando que as crianças faziam tais brinquedos na África Ocidental. Esse brinquedo era chamado Juju. Dizendo isso, deu um chute na cabana e desmantelou. Esta é exatamente a reação que podemos observar entre nós. Este realmente um homem é culto e, internamente, um primitivo. Algo dele não pensa em abrir mão dos primórdios e outra parte acredita que há muito tempo superou tudo isso. Certa vez tomei consciência desta contradição de modo drástico. Estava assistindo a um ritual em que um strudel-xamã, procedia a uma quebra de feitiço de um estábulo. Este ficava bem ao lado da ferrovia de S. Gotardo. Por onde vários expressos internacionais passaram durante a cerimônia mágica. Os passageiros não suspeitavam de modo algum de que a poucos metros deles estava sendo celebrado um ritual primitivo. A oposição das duas dimensões da consciência é a expressão da estrutura contraditória da psique, a qual depende, enquanto o sistema energético, da tensão entre opostos. Por esta razão não há proposições psicológicas gerais que não possam ser invertidas, e justamente por isso elas provam sua validade. É preciso lembrar que em toda discussão psicológica não falamos sobre a psique, mas é a psique que se expressa a si mesma. De nada adianta acreditar que podemos colocar-nos acima da psique mediante o espírito, mesmo que este afirme ser independente dela. Como poderia o espírito prová-lo? Podemos dizer, se quisermos, que uma das nossas afirmações provém da psique, ou melhor, que é única e exclusivamente psíquica, a outra, porém é espiritual e portanto superior à psíquica. Ambas são e permanecem meras acerções baseadas em postulados de fé. Nessa hierarquia tricotômica antiga e originária dos conteúdos psíquicos, hílica, psíquica e pneumática, a estrutura polarizada da psique, objeto de experiência imediata, é um fato. A unidade da natureza psíquica está no meio, como a unidade viva da cachoeira aparece na conexão dinâmica entre o alto e o baixo. O efeito vivo do mito é vivenciado quando uma consciência superior, que se regozija com sua liberdade e independência, se confronta com a autonomia de uma figura mitológica, sem poder escapar do seu fascínio, tendo que prestar seu tributo à impressão subjugante. A figura atua porque tem uma correspondência secreta na psique do espectador, aparecendo como um reflexo da mesma, o qual no entanto não é reconhecido como tal. A figura está acendida da consciência subjetiva e se comporta por isso como uma personalidade autônoma. O trickster é a figura da sombra coletiva, uma soma de todos os traços de caráter inferior. Uma vez que a sombra individual é um componente nunca ausente da personalidade, a figura coletiva é gerada sempre de novo a partir dela. Mas nem sempre isso ocorre sob forma mitológica, mas nos tempos mais recentes e devido à repressão crescente dos mitologemos originários, ela é projetada sobre outros grupos sociais e outros povos. Estabelecendo um paralelo entre o trickster e a sombra individual, pode-se colocar a seguinte pergunta, será que a mudança que se observa em direção ao pleno sentido, se envole, conforme o mito do trickster, também se aplica à sombra pessoal subjetiva? Como esta última é uma forma bem definida que aparece frequentemente na fenomenologia dos sonhos, podemos responder positivamente a essa pergunta. A sombra, embora seja uma figura negativa per definitionem, deixa entrever muitas vezes traços ou associações positivas, os quais apontam para um cenário de outro tipo. É como se ela escondesse conteúdos significativos sob um invólucro inferior. A experiência confirma a hipótese, aliás as coisas aparentemente ocultas consistem em geral de figuras cada vez mais luminosas. O arquétipo mais próximo depois da sombra 20 é, em geral, a anima, dotada de considerável fascínio e poder possessivo. Esta figura muitas vezes demasiado juvenil oculta, por sua vez, o tipo super influente do homem velho sábio, mago, rei, etc. Esta série poderia continuar, mas não é necessário, posto que podemos compreender psicologicamente só aquilo que já vivenciamos. Os conceitos da nossa psicologia complexa em todos os âmbitos não são formulações intelectuais, mas desigue nações para certos campos de experiência, os quais podemos descrever, incompreensíveis, porém e desprovidos de vida para quem não os vivenciou. De acordo com minha experiência, podemos representar sem dificuldade o que significa sombra, mesmo preferindo substituir este conceito vivo por uma palavra latina ou grega, que soe cientificamente. A compreensão da anima, no entanto, encontra dificuldades bem maiores. Na realidade ela é facilmente aceita, quando se apresenta no cenário da literatura, ou como estrela cinematográfica. É mal compreendida, porém ou então totalmente incompreendida, quando deveríamos tomar consciência de seu papel na própria vida, uma vez que representa tudo aquilo com o que o homem não sabe lidar, ela permanece por isso em um estado emocional constante que não pode ser tocado. O grau de inconsciência que encontramos em relação a ela é, discretamente falando, assombroso. É quase impossível, portanto, deixar claro para o homem, temeroso de sua própria feminilidade, o significado da anima. Não é de admirar que seja este o caso, uma vez que o reconhecimento mais elementar da sombra provoca ainda as maiores resistências no homem europeu contemporâneo. À medida em que a sombra representa a figura mais próxima da consciência menos explosiva, ela constitui também aquele aspecto da personalidade que, na análise do inconsciente, é o primeiro a manifestar-se. Sua figura aparece no início do caminho da individuação, em parte ameaçadora, em parte ridícula, colocando o problema do enigma da esfinge de um modo simplista e portanto suspeito, ou exigindo uma resposta a uma coeste e o crocodilina de modo inquietante. Quando o salvador se anuncia no final do mito do trickster, este pressentimento ou esperança consoladora significa que uma calamidade ocorreu, ou seja, foi reconhecida conscientemente. Somente no estado de total desamparo e desespero surgirá a nostalgia do salvador, isto é, o conhecimento e a integração inevitável da sombra criam um estado tal de angústia que, de certa forma, somente um salvador sobrenatural poderá desemaranhar o novelo do destino. No caso individual, o problema suscitado pela sombra será respondido ao nível da anima, ou seja, do relacionamento. No caso histórico coletivo, tal como no individual, trata-se de um desenvolvimento da consciência, a qual se liberta gradualmente da prisão da vírgula, ou seja, de inconsciência, e o salvador é por isso um portador de luz. Tal como na forma coletivo-mitológica, a sombra individual também traz em seu germe de anantiodromia, da conversão, em seu oposto. Consciência, inconsciente e individuação. A relação entre a consciência e o inconsciente por um lado, e o processo de individuação por outro, são problemas que surgem quase sempre nas etapas finais de um tratamento analítico. Considero analítico todo procedimento que se confronta com a existência do inconsciente. Esta problemática não existe em um procedimento baseado na sugestão. Não seria superfluo dizer algumas palavras explicativas acerca da individuação. Use o termo individuação no sentido do processo que gera um indivíduo psicológico, ou seja, uma unidade indivisível, um todo. Prissume-se em geral que a consciência representa o todo do indivíduo psicológico. A soma das experiências, explicáveis apenas recorrendo a hipóteses de processos psíquicos inconscientes, faz-nos duvidar que eu e seus conteúdos sejam de fato idênticos ao todo. Se existem processos inconscientes, estes certamente pertencem à totalidade do indivíduo, mesmo que não sejam componentes do eu consciente. Se fossem uma parte do eu, seriam necessariamente conscientes, uma vez que tudo aquilo diretamente relacionado com o eu é consciente. A consciência pode até ser igualada à relação entre o eu e os conteúdos psíquicos. Fenômenos ditos inconscientes têm tão pouca relação com o eu, que muitas vezes não se hesita em negar a sua própria existência. Apesar disso os mesmos manifestam-se na conduta humana. Um observador atento pode detectá-los sem dificuldade, ao passo que o indivíduo observado não tem a consciência de revelar seus pensamentos mais secretos, ou coisas nas quais nunca pensara conscientemente. É um preconceito supor que algo nunca pensado possa não ter existência dentro da psique. Há muitas provas de que a consciência está longe de abranger a totalidade da psique. Muitas coisas acontecem num estado de semiconsciência, e outras tantas sucedem inconscientemente. A investigação cuidadosa dos fenômenos das personalidades duplas e múltiplas, por exemplo, produziu uma quantidade de material comprovante. 1. A física moderna, de Broglie, usa o conceito de descontinuidade para defini-lo. Em todo caso a psicologia médica foi profundamente marcada pela importância de tais fenômenos, que provocam todo tipo de sintomas psíquicos e fisiológicos. Nessas circunstâncias tornou-se insustentável supor um eu que expressasse a totalidade psíquica. Pelo contrário, tornou-se evidente que o todo deve necessariamente incluir tanto o campo imprevisível dos acontecimentos inconscientes, como a consciência, o eu só podendo ser o centro da consciência. Perguntar-se-á e naturalmente se o inconsciente também possui um centro. Eu não ousaria pensar em um princípio dominante no inconsciente e, análogo ao eu. Na realidade tudo sugere o contrário. Se existisse um tal centro, poderíamos quase esperar sinais regulares de sua existência. Casos de dupla personalidade seriam então ocorrências frequentes, em vez de constituírem raras estranhezas. A forma de manifestação de fenômenos inconscientes é em sua maior parte caótica e assistemática. Os sumos, por exemplo, não denotam nenhuma ordem aparente, nem qualquer tendência à sistematização, o que poderia ser o caso se uma consciência pessoal estivesse à sua base. Os filósofos Carlos Tavarus e Eduard von Hartmann tratam o inconsciente como um princípio metafísico, um tipo de espírito universal, sem qualquer vestígio de personalidade ou consciência do eu, do mesmo modo que a vontade de Willi, de Schopenhauer é desprovida de eu. Os psicólogos modernos consideram o inconsciente também como uma função desprovida de eu, abaixo do limiar da consciência. Contrariamente aos filósofos, eles tendem a derivar as funções subliminais da consciência. Jeanette pensa em uma certa fragilidade da consciência, a qual é incapaz de manter juntos todos os processos psíquicos. Freud, por seu lado, prefere a ideia de que há fatores conscientes, que recalcam certas tendências. São muitos os argumentos favoráveis às duas teorias, pois há numerosos casos em que o desaparecimento de conteúdos se deve a uma fraqueza da consciência ou então a que conteúdos desagradáveis foram reprimidos. É evidente que observadores tão meticulosos como Jeanette e Freud não teriam elaborado teorias nas quais o inconsciente fosse derivado principalmente de fontes conscientes, se tivessem descoberto vestígios de uma personalidade independente, ou de uma vontade autônoma nas manifestações do inconsciente. Se o inconsciente fosse constituído realmente apenas de conteúdos casualmente privados de consciência, não se distinguindo em outros aspectos do material consciente, poderíamos identificar de modo aproximado eu com a totalidade da psique. Na realidade porém a situação não é assim tão simples. Ambas as teorias baseiam-se em experiências no campo da neurose. Nenhum desses autores tinha experiência específica no campo da psiquiatria. Se a tivessem, com certeza teriam sido impressionados como o fato de que o inconsciente apresenta conteúdos completamente diversos da consciência, tão estranhos que ninguém os pode compreender, nem o paciente, nem seu médico. O doente é inundado por uma maré de pensamentos tão estranhos para ele como para a pessoa normal. Por isso o primeiro é chamado louco, não conseguimos entender suas ideias. Só entendemos algo, cujos pressupostos conhecemos. No entanto, no caso em questão, tais pressupostos estão de tal modo afastados de nossa consciência como estavam na mente do paciente antes que enlouquecesse. Se não fosse assim, ele jamais se teria tornado um doente mental. De fato, não há domínio algum que conhecemos, do qual pudéssemos derivar certas ideias patológicas. Não se trata de uma questão de conteúdos mais ou menos normais que tivessem sido ocasionalmente privados da consciência. Pelo contrário, trata-se de produtos cuja natureza é de início completamente desconhecida. Eles diferenciam-se sob todos os aspectos do material neurótico, o qual não pode ser considerado completamente bizarro. O material de uma neurose é humanamente compreensível, o de uma psicose porém não o é. Este material psicótico singular não pode por esse motivo derivar da consciência, porque nela não há pressupostos mediante os quais a estranheza das ideias possa ser explicada. Conteúdos neuróticos podem ser integrados sem prejudicar essencialmente o eu, o que não acontece com as ideias psicóticas. Elas permanecem inacessíveis e a consciência do eu é sufocada por elas. Estas têm até mesmo uma tendência de sorver o eu em seu sistema. Tais casos provam que em certas circunstâncias o inconsciente é capaz de assumir o papel do eu. As consequências dessa inversão acarretam insanidade e confusão, pois o inconsciente não é uma segunda personalidade com um funcionamento organizado e centralizado, mas provavelmente uma soma descentralizada de processos psíquicos. Na realidade, nada do que o espírito humano produz está fora do ambiente psíquico. Mesmo a ideia mais louca deve corresponder a algo existente na psique. Não podemos supor que certas mentes contenham elementos que não existam de modo algum em outras. Não podemos também presumir que o inconsciente possua a capacidade de tornar-se autônomo apenas em algumas pessoas, notadamente nas que são predispostas à doença mental. É bem provável que a tendência à autonomia seja uma peculiaridade mais ou menos geral do inconsciente. A perturbação mental é em certo sentido apenas um exemplo que se destaca de uma realidade, a qual no entanto tem um caráter genérico. A tendência à autonomia é denunciada em primeiro lugar por estados afetivos que também ocorrem em pessoas normais. Quando se dá um estado emocional intenso, dizemos ou fazemos coisas que ultrapassam a medida usual. Não é preciso muito, amor e ódio, alegria e tristeza bastam muitas vezes para acarretar uma troca entre o eu e o inconsciente. Até mesmo ideias muito estranhas podem apoderar-se em tais circunstâncias de pessoas normalmente sadias. Grupos, comunidades e até mesmo povos inteiros podem ser tomados por epidemias psíquicas. A autonomia do inconsciente começa onde se originam as emoções. Estas são reações instintivas, involuntárias que perturbam a ordem racional da consciência com suas irrupções elementares. Os afetos não são feitos através da vontade, mas acontecem. No afeto aparece às vezes um traço de caráter estranho até mesmo a pessoa que o experimenta, ou conteúdos ocultos e rompem involuntariamente. Quanto mais violento for um afeto, tanto mais ele se aproxima do patológico, isto é, daquele estado em que a consciência do eu é posta de lado por conteúdos autônomos, antes inconscientes. Enquanto o inconsciente se encontra em um estado de dormência, parece que essa região oculta nada contém. Por isso sempre nos surpreendemos de novo que algo anteriormente desconhecido possa parecer subitamente de um nada aparente. Depois vem o psicólogo e mostra que o ocorrido teria de acontecer desse modo, por esta ou aquela razão. Quem poderia, no entanto, dizê-lo antes? Chamamos o inconsciente de um nada, e no entanto ele é uma realidade impotentia, o pensamento que pensaremos, a ação que realizaremos e mesmo o destino de que amanhã nos lamentaremos já estão inconscientes no hoje. O desconhecido que o afeto descobre, sempre estive aí e mais cedo ou mais tarde se apresentaria à consciência. Por isso devemos contar constantemente com a existência de algo ainda não descoberto. Podem ser, como dissemos, qualidades desconhecidas de caráter. Podem manifestar-se também possibilidades futuras de desenvolvimento, talvez numa explosão emocional, que transforma radicamente uma situação. O inconsciente é como Janus Bifronte. Por um lado, seus conteúdos apontam para trás, em direção a um mundo do instinto pré-consciente e pré-histórico. Por outro, antecipa potencialmente um futuro, de Vido a uma prontidão extintiva dos fatores determinantes do destino. Um conhecimento completo de um traçado de fundo existente desde o início em um indivíduo poderia ser em grande parte a condição de possibilidade da predição do seu destino. Uma vez que as tendências inconscientes, não sem uma certa razão, aparecem nos sonhos, que é sob a forma de imagens retrospectivas, que é sob a forma de antecipações prospectivas, foram entendidas através dos milênios que nos precedem mais como antecipações do futuro do que como regressões históricas. Tudo o que será acontece à base daquilo que foi e que ainda é, consciente ou inconscientemente, um traço da memória. Na medida em que nenhum ser humano nasce como uma invenção totalmente nova, mas repete sempre o último degrau de desenvolvimento atingido, contém inconscientemente como um dado a priorístico toda a estrutura psíquica desenvolvida pouco a pouco em um sentido ascendente ou descendente através de sua ancestralidade. Este fato confere ao inconsciente o aspecto histórico característico, ao mesmo tempo que constitui a conditio sine qua non de uma determinada configuração do futuro. Por esse motivo muitas vezes é difícil decidir se a manifestação autônoma do inconsciente deve ser interpretada como efeito, portanto histórica, ou como finalidade, portanto teleológica e de antecipação. A consciência pensa em geral sem preocupar-se com as condições prévias ancestrais e sem calcular a influência do fator a priori sobre a configuração do destino. Enquanto pensamos em períodos de anos, o inconsciente pensa e vive em períodos de milênios. Assim, se algo acontece que consideramos uma inovação sem precedentes, trata-se em geral de uma história bem antiga. Esquecemos sempre o que aconteceu ontem, tal como as crianças. Vivemos ainda em um maravilhoso mundo novo, em que o ser humano se considera espantosamente novo e moderno. Tal estado é prova inequívoca da juventude e da consciência humana, que ignora seus antecedentes históricos. O homem normal, mais do que o doente mental, me convence a ser cada autonomia do inconsciente. A teoria psiquiátrica pode escudar sem perturbações cerebrais, orgânicas reais ou imaginárias, enfraquecendo assim a importância do inconsciente. Essa opinião porém não é aplicável quando se trata do ser humano normal. O que vemos acontecer no mundo não são vestígios sombrios de atividades outrora conscientes, mas manifestações de uma condição anímica prévia viva, que ainda existe e sempre existirá. Se assim não fosse poderíamos surpreendernos com razão. Mas são justamente aqueles que não reconhecem a autonomia do inconsciente os que mais se surpreendem. Nossa consciência tem, graças a sua juventude e vulnerabilidade, uma tendência compreensível de menosprezar o inconsciente, tal como um jovem que não deve sucumbir à majestade de seus pais, se quiser empreender algo por sua própria conta. Nossa consciência desenvolveu-se tanto histórica como individualmente a partir da escuridão ou estado crepuscular da inconsciência originária. Havia funções e processos psíquicos bem antes de existir uma consciência do eu. O pensar existia antes do homem dizer eu tenho consciência de que penso. Os primitivos perigos da alma consistem principalmente no fato de a consciência se expor a perigos. Fascínio, enfeitiçamento, perda da alma, possessão, etc. São viviamente fenômenos da dissociação e da repressão da consciência por conteúdos inconscientes. Até mesmo o meio civilizado não está totalmente livre da escuridão dos primeiros tempos. O inconsciente é a mãe da consciência. Onde há uma mãe também há um pai. Este, no entanto, parece ser desconhecido. A consciência, este ser juvenil, pode renegar seu pai, não sua mãe. Isto seria demasiadamente antinatural porque podemos ver em cada criança consciência desenvolver-se hesitante e vagarosa a partir de uma consciência fragmentária de momentos isolados. Como as ilhas emergem pouco a pouco da escuridão total da mera extintividade. A consciência origina-se de uma psique inconsciente, mais antiga do que a primeira, que continua a funcionar juntamente com a consciência ou apesar dela. Embora haja muitos casos em que conteúdos conscientes se tornam de novo inconscientes, por esse, através da repressão, o inconsciente como um todo está longe de representar um resto da consciência. Será que as funções psíquicas dos animais são restos de consciência? Como disse acima, há pouca esperança de encontrar uma ordem no inconsciente, equivalente a que se encontra na consciência do eu. É improvável que estejamos em vias de descobrir uma personalidade do eu inconsciente, algo como uma antiterra pitagórica. Não podemos porém deixar despercebido o fato de que tal como a consciência surgiu do inconsciente, o centro do eu também emerge de uma profundidade escura em que esteve contido de alguma forma, enquanto existia impotentia. Tal como uma mãe humana só pode gerar uma criança humana, cuja natureza mais profunda está dentro dela durante sua existência potencial, quase nos sentimos obrigados a crer que inconsciente não pode consistir apenas num amontoado caótico de instintos e imagens. Algo deve manter coesos estes últimos, a fim de dar expressão ao todo. Seu centro porém, não pode ser o eu, uma vez que este foi gestado dentro da consciência, voltando-se contra o inconsciente ao excluí-lo tanto quanto possível. Ou será que o inconsciente poderia ter perdido seu centro com o nascimento do eu? Se assim fosse, poderíamos esperar que o eu fosse muito superior ao inconsciente em influência e significado. Neste caso, o inconsciente seguiria humildemente as pegadas do consciente. Isto seria precisamente o que desejamos. Infelizmente os fatos mostram o contrário, a consciência sucumbe facilmente às influências inconscientes e estas são muitas vezes mais verdadeiras e lúcidas do que o pensar consciente. Acontece também que motivos inconscientes muitas vezes triunfam sobre decisões conscientes, especialmente quando se trata das questões principais da vida. O destino individual depende em grande parte de fatores inconscientes. Um exame mais atento mostra como as decisões conscientes dependem do funcionamento imperturbável da memória. Esta porém sofre muitas vezes com a interferência perturbadora de conteúdos inconscientes. Além disso, a memória funciona em geral automaticamente. Costuma utilizar as fontes da associação, mas muitas vezes serve-se desta de um modo tão extraordinário, que é preciso refazer um cuidadoso exame de todo o processo de reprodução da memória, a fim de descobrir como certas lembranças conseguiram chegar à consciência. Muitas vezes essas fontes não podem ser encontradas. Em tais casos é impossível descartar a hipótese da atividade espontânea do inconsciente. Outro exemplo é a intuição, a qual se baseia principalmente em processos inconscientes de natureza muito complexa. Por esta peculiaridade, defini a intuição como a percepção via inconsciente. Normalmente a colaboração do inconsciente com o consciente ocorre sem atritos e perturbações, de modo que a existência do inconsciente nem é percebida. Se o indivíduo ou o grupo social se desvia demasiado do fundamento instintivo, vivenciará todo o impacto das forças inconscientes. A colaboração do inconsciente é sábia e orientada para a meta, e mesmo quando se comporta em oposição à consciência, sua expressão é sempre compensatória de um modo inteligente, como se estivesse tentando recuperar o equilíbrio perdido. Há sonhos e visões tão superiores que certas pessoas se negam a reconhecer uma psique inconsciente como sua origem. Preferem supor que tais fenômenos provém de uma espécie de supraconsciência. Elas fazem distinção entre um tipo de inconsciente fisiológico ou instintivo e uma esfera ou nível de consciência acima da consciência, chamando-a de supraconsciência. Na realidade esta psique, denominada pelos filósofos indianos consciência superior, corresponde ao que no ocidente se chama inconsciente. No entanto há uma série de observações que quase sugerem a possibilidade de uma consciência no inconsciente, como por exemplo certos sonhos, visões e experiências místicas. Se supusermos pôr em uma consciência no inconsciente, ver-nos-emos de imediato diante do fato de que não pode haver consciência sem um sujeito, isto é, um eu com o qual os conteúdos estejam relacionados. A consciência precisa de um centro, de um eu que tem consciência de algo. Não conhecemos qualquer outro tipo de consciência, nem podemos imaginar uma consciência desprovida de eu. Não pode haver consciência sem alguém que diga, eu tenho consciência. Não vejo qualquer mérito em especular sobre coisas que não podemos saber. Abstenho-me portanto de fazer afirmações que ultrapassem os limites da ciência. Nunca pude descobrir algo assim como uma personalidade no inconsciente, comparável ao nosso eu. Embora um segundo eu não possa ser encontrado, exceto em raros casos de dupla personalidade, as manifestações do inconsciente denotam pelo menos vestígios de personalidades. Um exemplo simples disso é o sonho em que uma série de pessoas imaginárias ou reais representam o pensamento do sonho. Em quase todas as dissociações importantes as manifestações do inconsciente assumem um forte caráter de personalidade. Mas um exame cuidadoso do comportamento e dos conteúdos espirituais dessas personificações mostram seu caráter fragmentário. Parecem representar complexos cindidos de um todo mais amplo, e podem ser tudo menos o centro pessoal do inconsciente. Sempre me impressionou o caráter de personalidade de fragmentos dissociados. Frequentemente eu indagava a mim mesmo se não seria justo supor, uma vez que tais fragmentos têm personalidade, que o todo do qual se cindiram teria o direito de ser considerado como algo pessoal. A conclusão parece lógica porquanto não depende do fato de os fragmentos serem grandes ou pequenos. Então por que o todo não possuiria uma personalidade? Personalidade não implica necessidade de consciência. Ela também pode dormir ou sonhar. O aspecto geral das manifestações inconscientes é principalmente caótico e irracional, apesar de certos sintomas de inteligência e propósito. O inconsciente gera sonhos, fantasias, visões, emoções, ideias grotescas, etc. E exatamente o que se esperaria de um sonhador. E como uma personalidade que nunca esteve desperta, nem consciente de uma vida. Vivida e de uma continuidade própria. A única questão é saber se a hipótese de uma tal personalidade adormecida e oculta é possível. Pode ser que tudo aquilo que encontramos no inconsciente, e parece ter personalidade, esteja contido nas personificações acima mencionadas. Como isto é possível, todas as minhas conjeturas seriam em vão, a não ser que houvesse provas da existência de personalidades muito menos fragmentárias, isto é, mais completas e embora ocultas. Estou convencido da existência de tais provas. Infelizmente esse material comprobatório pertence às sutilezas da análise psicológica. Por isso não é fácil dar uma ideia disso de forma simples e convincente. Devo começar com uma breve constatação, no inconsciente de cada homem está oculta uma personalidade feminina e há uma personalidade masculina oculta em cada mulher. É fato bem conhecido que o sexo é determinado por uma maioria de genes masculinos ou femininos. A minoria dos genes do outro sexo não desaparece. O homem tem portanto em si um lado de características femininas, isto é, ele mesmo tem uma forma feminina inconsciente, fato de que em geral ele não tem a menor consciência. Presumo que todos já sabem que chamei esta figura de anima. Para não repetir algo conhecido rímeto leitora literatura e correspondente 3. Essa figura aparece frequentemente em sonhos, onde podemos observar em vivo todos os atributos que mencionei em publicações anteriores. Outra figura não menos importante e bem definida é a da sombra, que também aparece como anima na projeção sobre pessoas adequadas ou muitas vezes personificada em sonhos. A sombra coincide com o inconsciente pessoal que corresponde ao conceito freudiano de inconsciente. Tal como anima, esta figura foi frequentemente representada pelos poetas. Lembro-me da relação Fausto-Mephistófeles, bem como dos Elixere de Steufeus, de Hoffman, para mencionar duas descrições típicas. A figura da sombra personifica tudo o que o sujeito não reconhece em si e sempre o importuna, direta ou indiretamente, como por exemplo traços inferiores de caráter e outras tendências incompatíveis. Para maiores detalhes remeto novamente o leitor à literatura correspondente. O fato de que o inconsciente personifica, mesmo nos sonhos, certos conteúdos de tonalidade afetiva é a razão pela qual minha terminologia, destinada ao uso prático, assumiu a personificação, exprimindo-a sob a forma de nomes. Além das duas figuras mencionadas há outras menos frequentes e dignas de nota, mas que receberam figurações poéticas e mitológicas. Cito, por exemplo, a figura do herói e a do velho sábio 6, para de novo mencionar duas das mais conhecidas. Todas essas figuras entram autonomamente na consciência, quando se trata de casos patológicos. No que diz respeito a Anima, quero chamar atenção em especial para o caso de Neuquen 7. É digno de atenção que estes caracteres têm uma relação notável com descrições poéticas, religiosas ou mitológicas, sem que seja possível provar a realidade dessas relações. Isto significa que se trata de formações analógicas e espontâneas. Um caso deste tipo acarretou uma acusação de plágio. O escritor francês Pierre Benoit fez uma descrição da Anima e da seu mito clássico em seu livro Atlantide, que representa um paralelo exato do Xi de Hideragarde. O processo não foi bem sucedido, isto é, Benoit não conhecia o livro Xi. Poderia neste caso tratar-se talvez de uma ilusão criptominesica dificílima de ser excluída, um aspecto pronunciadamente histórico da Anima, bem como sua condensação na figura da irmã, mãe, mulher e filha, além do motivo do incesto associado, encontra-se tanto em Goetia, tu foste em tempos passados minha irmã ou minha mulher, como também na figura da Anima da rainha ou femina alba da alquimia. Encontra-se no alquimista inglês Irineo Filaletes que escrevia em torno de 1645 a observação de que a rainha era irmã, mãe ou esposa do rei, comentário às duas desse mil portais de si e o George Replay que foi publicado em língua alemã em 1741 e talvez, vírgula tenha caído nas mãos de Goetia. A mesma ideia também se encontra ricamente elaborada no Paciente de Neuquen e numa série completa de casos por mim observados, em que eu pude excluir com segurança qualquer influência literária. Além disso, o complexo da Anima pertence ao mais antigo acervo da alquimia latina. Quando se estuda atentamente as personalidades arquetípicas de seu comportamento através de sonhos, fantasias e delírios dos pacientes, tem-se uma profunda impressão do relacionamento tão vasto como de reto com as ideias mitológicas que há muito leigo esqueceu. Elas constituem uma espécie de entidades bizarras, que gostaríamos de dutar de uma consciência do eu, elas quase parecem capazes disso. No entanto esta ideia não é provada por fato algum. Nada em seu comportamento indica uma consciência, tal como a conhecemos. Pelo contrário as personalidades arquetípicas apresentam todos os sinais de personalidades fragmentárias dissimuladas, fantasmagóricas, isentas de problemas carentes de autorreflexão, sem conflitos, sem dúvidas, sem sofrimento, talvez como deuses que não têm qualquer filosofia, algo como os deuses Brahma do Samyutani Kaya, cujas opiniões errôneas necessitam a correção de Buda. A diferença de outros conteúdos, elas permanecem sempre estranhas no mundo da consciência. Por isso são intrusas indesejáveis, uma vez que saturam a atmosfera com premonições sinistras ou com medo da loucura. Examinando seus conteúdos, isto é, o material de fantasia que constitui sua fenomenologia, encontramos inúmeras conexões arcaicas e históricas, isto é, imagens de natureza arquetípica. Este fato curioso permite que tiremos conclusões referentes à localização de animus e a mínima dentro da estrutura psíquica. Ambos vivem e funcionam evidentemente nas camadas mais profundas do inconsciente, em especial naquele substrato filogenético que designer por inconsciente coletivo. Essa localização explica suficientemente a sua estranheza. Animus e anima trazem à consciência efêmera uma vida psíquica desconhecida, pertencente a um passado longínquo. É o espírito de nossos ancestrais desconhecidos, seu modo de pensar e sentir, seu modo de vivenciar vida e mundo, deuses e homens. A realidade destas camadas arcaicas é presumivelmente a raiz da crença em reencarnações e em lembranças de vidas passadas, tal como o corpo representa uma espécie de museu de sua história filogenética, com o psíquico dá-se o mesmo. Não temos razão alguma para supor que a estrutura peculiar da psique seja a única coisa no mundo que não tem qualquer história além de suas manifestações individuais. É impossível negar que a nossa consciência tem uma história que abrange cerca de 5 mil anos. A consciência do eu porém é a única que tem sempre um novo princípio e um fim prematuro. A psique inconsciente no entanto é, não apenas infinitamente velha, mas tem igualmente a possibilidade de evoluir rumo a um futuro igualmente remoto. Ela forma as peças humanas e constitui um componente da mesma, assim como o corpo que é efêmero individualmente, mas de idade incomensurável, coletivamente. Anima e Animus vivem num mundo bem diverso do mundo exterior, num mundo em que o pulso do tempo bate infinitamente devagar, em que nascimento e morte de indivíduos contam pouco. Não admira que seu ser seja estranho, tão estranho que sua entrada na consciência significa muitas vezes algo como uma psicose. Animus e Anima, por exemplo, pertencem indubitavelmente àquele material que aparece na esquizofrenia. O que eu já disse sobre o inconsciente coletivo pode dar uma ideia mais ou menos adequada daquilo que eu tenho em mente. Voltando agora ao problema da individuação, sentimos-nos diante de uma tarefa invulgar, a psique é constituída de duas metades incongruentes que, juntas, devem formar um todo. Tendemos a pensar que a consciência do eu é capaz de assimilar o inconsciente, ou pelo menos temos a esperança de que tal solução seja possível. Infelizmente, na realidade, o inconsciente é inconsciente, isto é, não o conhecemos. E como poderíamos assimilar algo desconhecido? Mesmo que possamos fazer uma imagem bastante completa da anime de outras figuras, isto não significa que tenhamos penetrado nas profundezas do inconsciente. Esperamos dominar o inconsciente, porém os mestres do domínio, os siogues, alcançam a perfeição no samadhi, um estado de êxtase que, segundo sabemos, corresponde a um estado do inconsciente. Indiferente que eles chamem nosso consciente de consciência universal, o fato é que no caso dos indianos o inconsciente devorou a consciência do eu. Eles não percebem que uma consciência universal é uma contradiction e adiecto, porquanto excluir, escolher e diferenciar é a raiz e a essência de tudo aquilo que reivindica o nome de consciência, consciência universal, portanto, é logicamente idêntica à inconsciência. Acontece que uma utilização correta dos métodos do Kanunpali e o da Yoga Sutra ocasiona uma ampliação notável da consciência. Com a ampliação crescente, porém os conteúdos do IN consciente perdem clareza no detalhe. Afinal a consciência torna-se abrangente, mas nebulosa, uma quantidade infinita de coisas desemboca então em um todo indefinido, estado em que sujeito e objeto tornam-se quase completamente idênticos. Tudo isto é belo, mas dificilmente recomendável para regiões situadas ao norte do Trópico de Câncer. Este é o motivo pelo qual temos que buscar uma outra solução. Acreditamos na consciência do eu e naquilo que denominamos realidade. As realidades de um clima nórdico são de certa forma tão convincentes que nos sentimos bem melhor quando não as esquecemos. Para nós tem sentido ocupar-nos com a realidade. A consciência europeia do eu tende a engolir o inconsciente, e isto não sendo possível, procuramos reprimi-lo. Se é que compreendemos algo acerca do inconsciente, sabemos que ele não pode ser engolido. Sabemos também que não se trata simplesmente de reprimi-lo, uma vez que tivemos experiência de que inconsciente é a vida, a qual se volta contra nós se for reprimida, como ocorre nas neuroses. Consciência inconsciente não constituem uma totalidade, quando um é reprimido e prejudicado pelo outro. Se eles têm de combater-se, que se trate pelo menos de um combate honesto, com o mesmo direito de ambos os lados. Ambos são aspectos da vida. A consciência deveria defender sua razão e suas possibilidades de autoproteção, e a vida caótica do inconsciente também deveria ter a possibilidade de seguir o seu caminho, na medida em que o suportarmos. Isto significa combate aberto e colaboração aberta ao mesmo tempo. Assim deveria ser evidentemente a vida humana. É o velho jogo do martelo e da bigorna. O ferro que padece entre ambos é forjado num todo indestrutível, isto é, no indivíduo um. E aproximadamente a isso que denomina o processo de individuação. Como o nome sugere, trata-se de um processo ou percurso de desenvolvimento produzido pelo conflito de duas realidades anímicas fundamentais. Descrevi a problemática deste conflito em meu livro Eu e o Inconsciente, pelo menos em seus traços essenciais. Parte muito especial e da maior importância, tanto prática quanto teoricamente, para a compreensão do decorrer do percurso e do embate do consciente e do inconsciente e a simbologia do processo. Minhas últimas investigações ocuparão-se principalmente com este tema. Para surpresa minha constatei que a formação simbólica tem afinidades com representações alquímicas, principalmente no tocante ao símbolo unificador, as quais produzem os paralelos mais significativos. Naturalmente, trata-se aqui de processos que nada significam nos estágios iniciais do tratamento psíquico. Casos difíceis, por outro lado, como transferências relitentes, desenvolvem estes símbolos. O seu conhecimento é de capital importância no seu tratamento, em especial quando se trata de pacientes cultos. O modo pelo qual se obtém a harmonização de dados conscientes e inconscientes não pode ser indicado sob a forma de uma receita. Trata-se de um processo de vida irracional, que se expressa em determinados símbolos. Pode ser tarefa do médico acompanhar esse processo, ajudando-o da melhor maneira possível. Neste caso o conhecimento dos símbolos é indispensável, pois é nestes que se dá a união de conteúdos conscientes e inconscientes. Da união emergem novas situações ou estados de consciência. Design é por isso a união dos opostos pelo termo função transcendente. A meta de uma psicoterapia que não se contenta apenas com a cura dos sintomas é a de conduzir a personalidade em direção à totalidade. Estudo empírico do processo de individuação. A forma da grande vida segue totalmente o tal. O tal age nas coisas invisível e inapreensivelmente. Inapreensivelmente, invisivelmente nele estão as imagens. Inapreensivelmente, invisivelmente nele estão as coisas. Insondavelmente, obscura, nele está a semente. Esta semente é a verdade. Nela está a crença. Desde a origem até hoje não se pode prescindir de seu nome para compreender o nascimento de todas as coisas. E como posso saber que o nascimento de todas as coisas assim se deu? Através dele. Lao Tse, Taut King. Tradução de Richard William. Na década de 1920 conheci nos Estados Unidos uma senhora de formação acadêmica, vamos chamá-la de senhora X, que, durante nove anos, estudara psicologia. Havia lido todas as obras mais recentes nesse campo. Em 1928, aos 55 anos, veio a Europa a fim de continuar seus estudos sob minha direção. Filha de um pai renomado, tinha múltiplos intirresses, dispunha de uma cultura considerável e possuía uma mente vivaz. Não era casada, mas vivia com o equivalente inconsciente do parceiro humano, o animus, aquela personificação de todo masculino em uma mulher, naquela ligação característica que encontramos em tantas mulheres formadas academicamente um. Como acontece frequentemente, este seu desenvolvimento baseava-se em um complexo paterno positivo, isto é, ela era uma filha e a papa e por isso não tiveram um bom relacionamento com sua mãe. Seu animus não a fazia aferrar-se a nenhuma convicção. Neste ponto sua inteligência natural a protegia, bem como uma notável prontidão de acatar a opinião de outras pessoas. Esta boa qualidade, raro em alguém presa a ônibus, junto com uma experiência de vida difícil e inevitável, possibilitou-lhe reconhecer que havia atingido um limite, chegando a um estancamento, o que a fazia encarar a necessidade mais ou menos urgente de sair à procura de caminhos que pudessem levá-la adiante. Este era um dos motivos de sua viagem à Europa. A este acrescentou-se, não por acaso, uma outra razão. Ela era de origem escandinava, pelo lado materno. Uma vez que sua relação com a mãe era insatisfatória já o dissemos, e ela mesma o reconhecia com clareza, pouco a pouco foi se formando o sentimento de que o seu lado feminino poderia ter tido um outro desenvolvimento, se a relação com a mãe o tivesse favorecido. Sua decisão de viajar para a Europa tornou-a consciente de que assim voltava para suas próprias origens, colocando-a em vias de vivificar novamente um fragmento de sua infância ligado à mãe. Antes de chegar a Zurique, foi Dinamarca, país de sua mãe. Ali, o que mais a impressionou foi a paisagem e, inesperadamente, veio-lhe o desejo de pintar motivos bucólicos. Até então não havia percebido em si tendências artísticas desse tipo, além do que carecia de estudos em matéria de desenho e pintura. Ela começou com aquarela e seus modestos quadros de paisagem a enchiam de um contentamento estranho. A pintura, como me relatou, deu-lhe nova vida. Chegando a Zurique, continuou seus experimentos pictóricos e, no dia anterior à sua primeira vinda ao meu consultório, começou de novo a pintar um tema bucólico, desta vez de memória. Ocupada com este trabalho, uma fantasia interior rompeu, viu-se enterrada da cintura para baixo numa rocha. Era uma praia cheia de blocos de pedra. No fundo vi-a-se o mar. Ela sentiu-se presa e desamparada. De repente viu-me nas roupas de um feiticeiro medieval. Ela gritou, pedindo socorro, aproximei-me e toquei a rocha com a vara mágica. A pedra rompeu-se imediatamente e ela saiu de dentro inteira. Em vez de uma paisagem, ela pintou a imagem da fantasia e trouxe para mim no dia seguinte. Abre aspas, no livro existe figuras de pinturas de quadros, que só é possível ver nos livros ou PDFs. Fecha aspas. Resumo. A série de pinturas ilustra o momento inicial do caminho da individuação. Seria certamente desejável ter mais dados acerca do acontecido. Como porém nem o ouro filosófico, nem a lapis pilos ou por um foram realmente feitos, nunca alguém pôde relatar o caminho inteiro para ouvidos mortais, pois não é o narrador, mas sim a morte que pronuncia o consummatum este. Há com certeza coisas que merecem ser conhecidas nos estágios posteriores do processo, mas é importante tanto dialeticamente, como terapeuticamente não encurtar os estágios iniciais. Como estas pinturas representam antecipações intuitivas de desenvolvimentos futuros, convém demorar-se o bastante nelas, a fim de integrar a consciência, mediante a sua ajuda, tanto os conteúdos do inconsciente, para que a primeira atinja de fato o estágio previsto. Tais desenvolvimentos psíquicos não costumam de qualquer modo acompanhar o ritmo das evoluções intelectuais. Eles têm até mesmo como objetivo mais próximo reconectar uma consciência que disparou na frente com os fundamentos inconscientes aos quais ela deveria estar ligada. Foi este o problema do caso que aqui trata a mus. A senhora X teve que voltar à pátria de sua mãe a fim de reencontrar a sua terra, vestigia retro barra inversa esta é uma tarefa atualmente colocada não só às pessoas individualmente, mas às civilizações inteiras. O que significam as terríveis regressões do nosso tempo? O ritmo de desenvolvimento da consciência na ciência e na técnica foi rápido demais, deixando para trás o inconsciente que não acompanhou o seu passo, impelindo assim a uma posição de defesa, a qual se manifesta em uma vontade generalizada de destruição. Os ismos políticos e sociais de nossa época pregam todo tipo de ideais imagináveis, mas por detrás dessa máscara perseguem o objetivo de rebaixar o nível da nossa cultura, na medida em que limitam as possibilidades individuais de desenvolvimento e até os impedem de modo total. Fazem-no em parte criando um caos domado pelo terror, do qual resulta um estado primitivo que apenas oferece uma limitada possibilidade de vida, um estado que cede os piores momentos da obscuridade média. Resta-nos esperar para ver se da experiência da escravidão indigna resultará um anseio maior por uma liberdade espiritual. Este problema não pode ser resolvido coletivamente, pois a massa não se modifica se o indivíduo não se modificar. Nem mesmo a melhor das soluções pode ser imposta ao indivíduo, uma vez que ela só será boa se estiver conectada a ele mediante um processo natural de desenvolvimento. Trata-se pois de um empreendimento sem esperança depositar essa expectativa em receitas e medidas coletivas. A melhoria de um mal generalizado começa pelo indivíduo, e isto só quando este se responsabiliza por si mesmo, sem culpar o outro. Naturalmente isto só é possível na liberdade, e não na tirania, seja esta exercida por um homem que se autopromoveu ou criada pela plebe. As pinturas iniciais da nossa série ilustram os processos propriamente psíquicos que começam num momento em que nos lembramos da parte da personalidade que foi deixada para trás e esquecida. Assim que se restabelece a conexão com ela aparecem também os símbolos do si mesmo, os quais pretendem transmitir uma imagem da personalidade total. Com esta evolução o homem moderno e ignorante chega a caminhos há muito tempo trilhados, ou seja, a via sancta, cujos marcos e sinais indicadores são as religiões 1-3. Ele pensará e sentirá coisas que lhe são estranhas ou irritantes. Apuleio relata que nos mistérios de Isis ele pôs o pé no limiar de Pruserpina e viu brilhar o sol à meia-noite. Ele viu os deuses inferiores e superiores de perto e venerou-os. Tais experiências também se expressam nas nossas mandalas, por isso, encontramos justamente na literatura religiosa os melhores paralelos dos símbolos e estados de alma referentes a situações descritas das mandalas. Estas situações significam intensas experiências interiores, as quais, se o indivíduo que as experimenta possui a capacidade moral da vírgula isto é da confiança leal, constitui um crescimento anímico duradouro no sentido de um amadurecimento e aprofundamento da personalidade. Trata-se daquelas experiências anímicas originárias que estão à base da fé e deveriam ser o fundamento inabalável da mesma e não só da fé, mas do conhecimento. O caso de que tratamos mostra com rara clareza a espontaneidade do processo anímico e a transformação de uma situação pessoal no problema da individuação, isto é, da totalização do indivíduo, a qual representa a resposta à grande pergunta contemporânea, como pode a consciência mais atual e avançada ligar-se novamente ao mais antigo, o inconsciente deixado para trás. O mais antigo é a base instintiva. Quem ignora os instintos será dominado por eles, a partir de uma emboscada por eles preparada e quem não pode rebaixar-se será rebaixado, e com isso perderá seu dom mais precioso, a liberdade. Sempre que a ciência tenta representar um processo de vida simples, a coisa se complica e dificulta. Por isso não devemos admirar-nos com o fato de particularidades de um processo de transformação, que se tornaram visíveis através do processo da imaginação ativa, exigirem muito da compreensão intelectual. Sob este aspecto tais particularidades podem ser comparadas a todos os demais processos biológicos. Estes também requerem conhecimentos muito especiais para a sua compreensão. Nosso exemplo mostra porém por outro lado, que este processo pode começar e desenvolver-se sem que um conhecimento especial deva apadrinhá-lo. No entanto, se quisermos entender algo a respeito, isto é, assimilá-lo à consciência, torna-se necessária uma certa dose de conhecimento. Se o processo não for absolutamente compreendido, ele terá que atingir uma intensidade extraordinária, a fim de não perder-se de novo no inconsciente, de modo infrutífero. No entanto, se os seus afetos, afecte, se intensificam atingindo um grau incomum, obrigam a uma certa mudança da sua compreensão das coisas. Dependerá então do acerto da mesma, que suas consequências sejam mais ou menos patológicas. Experiências anímicas, dependendo de sua compreensão correta ou incorreta, exercem efeitos diversos sobre o desenvolvimento posterior do indivíduo. Cabe ao psicotirrapeuta adquirir o conhecimento desses elementos que vão capacitá-lo a ajudar o seu paciente a fim de que este chegue a uma compreensão adequada. Tais experiências não são isentas de perigo, porque representam entre outras coisas a matriz da psicose. Interpretações obstinadas e violentas devem ser evitadas a qualquer preço. Da mesma forma um paciente não deveria jamais ser impelido a um desenvolvimento que não se apresente espontaneamente. Se ele se apresentar não deve ser desaconselhado por algum pretexto, a não ser que haja uma possibilidade real de psicose. Para decidir essa questão é necessária uma experiência psiquiátrica profunda na qual sempre deve ser levada em conta que a constelação das imagens e fantasias arquetípicas em si mesmos não é de modo algum patológica. O fator mórbido revela-se apenas no modo pelo qual o indivíduo reage, isto é, no modo pelo qual compreende os temas arquetípicos. A característica da reação patológica é em primeiro lugar a identificação com o arquétipo que determina um tipo de inflação ou possessão pelos conteúdos emergentes, cuja irresistibilidade é um desafio a qualquer terapia. A identificação pode transcorrer no melhor dos casos como uma inflação mais ou menos inócua. Em todo caso, a identificação com o inconsciente significa uma certa fragilidade da consciência e nisso reside o perigo. A identificação não é feita por nós, não nos identificamos, mas sofremos inconscientemente o tornar-nos idênticos a um arquétipo, isto é, somos por ele possuídos. Em casos graves é mais importante fortificar previamente o eu do que compreender e assimilar os produtos do inconsciente. A decisão depende do diagnóstico e da sutileza do terapeuta. Este trabalho representa uma tentativa de abrir os processos interior-res da mandala à compreensão intelectual. Estes representam, por assim dizer, retratos das transformações obscuramente sentidas no íntimo, as quais são percebidas pelo olho interior e tornadas visíveis com lápis e pincel, tal como se apresentam, incompreendidas e enigmáticas. As pinturas são uma espécie de ideogramas de conteúdos inconscientes. Utilizei evidentemente tal método comigo mesmo e posso constatar que de fato podemos pintar quadros complexos, cujo verdadeiro conteúdo nos é totalmente desconhecido. Enquanto pintamos, o quadro se desenvolve por si mesmo e muitas vezes até contrariando a intenção consciente. É interessante observar como a execução do quadro atravessa de um modo inesperado as expectativas conscientes. A mesma observação pode ser feita, muitas vezes com maior clareza, ao escrevermos sob o ditado da imaginação ativa. O presente trabalho pode preencher uma lacuna que percebo na apresentação em geral dos métodos terapêuticos. Apesar de ter falado bastante sobre a imaginação ativa, pouco escrevi sobre ela. Desde 1916 utilizo este método. Em meu livro eu inconsciente esboceia pela primeira vez. Mencionei a mandala somente em 1929 em O Segredo da Flor de Ouro. Silenciei os resultados desse método por 13 anos, a fim de não provocar qualquer sugestão, pois queria certificar-me de que essas coisas, sobretudo as mandalas, surgem espontaneamente e não sugeridas por minha própria fantasia. Pude convencer-me, através de meu próprio estudo, de que mandalas foram desenhadas, pintadas, esculpidas na pedra e construídas em todos os tempos e lugares, muito antes que meus pacientes as descobrissem. Do mesmo modo observei, para minha satisfação, que mandalas foram sonhadas e desenhadas por pacientes em tratamento com psicoterapeutas que não eram meus alunos. Diante do significado e da importância do símbolo da mandala, precauções especiais me pareciam necessárias, uma vez que este motivo constitui um dos melhores exemplos da eficácia universal de um arquétipo. Mencionei um cenário sobre sonhos infantis, 1939 a 1940, o sonho de uma menina de 10 anos que realmente não poderia de forma alguma ter ouvido falar de uma quaternidade do divino. O sonho foi escrito por ela mesma e enviado por um conhecido. Uma vez vi no sonho um animal que tinha muitos chifres. Com eles, espetava e comia outros animaizinhos. O animal se enruscava a modo de uma cobra e é assim que vivia. Aí apareceu uma névoa azul a partir dos quatro cantos, e ele parou de comer. Aí chegou o bom Deus, mas eram quatro bons deuses nos quatro cantos. Aí o animal morreu, e todos os animais comidos apareciam novamente vivos. Este sonho descreve um processo inconsciente de integração. Todos os animais são devorados por aquele único animal. Segue-se a enantiodromia, o dragão transforma-se em Penelma, o qual representa uma quaternidade divina. Segue-se a apocatástase, uma ressurreição dos mortos. Esta fantasia nada infantil só pode ser definida como arquetípica. A senhora X também colocou em sua décima segunda pintura uma coleção de animais dentro da mandala, ou seja, um par de cada um, cobras, tartarugas, peixes, leões, porcos e um único bode e carneiros. 187. A integração reúne o múltiplo em um só. Tanto a criança como a senhora X não conheciam as palavras de origens, falando dos animais de sacrifício, procura em ti mesmo esses animais de sacrifício, e os encontrarás no teu íntimo, em tua alma. Compreende que dentro de ti mesmo, em Tratemetipsum, tens rebanhos de bois, rebanhos de carneiros e rebanhos de cabras. Compreende que em ti também estão os pássaros do céu. Não te surpreendas ao dizermos que isso está em ti, compreende que és também um segundo pequeno mundo e que em ti estão sol, lua e estrelas. A mesma ideia ressurge em outra passagem, mas agora sob a forma de uma constatação psicológica, vê a expressão do rosto daquele que ora está irado, ora triste, e em seguida de novo alegre ou outra vez perturbado e de novo tranquilo. Vês que essa pessoa acredita ser um só mas. Não é apenas um, pois nele aparecem tantas pessoas quanto são os mudos de seu comportamento, porque segundo a escritura também em Sipiens Sicutilu na mutatura apóstrofo 189, o louco muda como a lua. Imutável é Deus, e por isso é chamado Uno, porque não se modifica. Assim, o justo seguidor de Deus, imitator dele os tus, criado segundo a imagem de Deus é chamado Um e o mesmo, Unus e Edipse, depois de atingir a completitude, porque depois de estabelecer-se no Cumi da Virtude, não mudará mais, permanecendo um só para sempre. Todo aquele, porém que se encontra na malícia, Maletia, está dividido em muitos e disseminado em vários. E enquanto permanecer nos múltiplos modos da malícia, ele não poderá ser chamado de Uno. A que os vários animais são substituídos por estados afetivos, aos quais o ser humano se encontra exposto. O processo de individuação, claramente sugerido aqui, subordina o múltiplo Uno. O Uno, porém, é Deus, ao qual, em nós, corresponde a Imago Dei, a imagem de Deus. Esta, porém, se expressa na Mandala, como já vimos em Jacobi Pomi. Simbolismo da Mandala Tentarei a seguir representar uma categoria especial de simbolismo, a da Mandala, através de grande número de imagens. Já me manifestei várias vezes acerca desse tema e finalmente descrevi e comentei minuciosamente essa espécie de símbolo que ocorreu no decorrer de um tratamento individual, no meu livro Psicologia e Alquimia, 1944. Repeti a tentativa na contribuição precedente deste volume, neste caso as mandalas não provém de sonhos, mas da imaginação ativa. Na presente exposição público mandalas da mais variada proveniência, a fim de fornecer ao leitor, por um lado, uma impressão da espantosa riqueza de formas da fantasia individual e, por outro, possibilitá-lo a fazer uma ideia da ocorrência recorrente dos elementos básicos. Em relação à interpretação devo remeter o leitor à literatura respectiva. Neste trabalho contentar-me-ei com ilusões, pois uma explicação mais aprofundada, como mostra o exemplo da mandala descrita em psicologia e religião ou as descrições das investigações preliminares deste volume, levariam muito longe. Mandala, em sã escrito, significa círculo. Este termo indiano dissigna desenhos circulares rituais. No grande templo de Madura, sul da Índia, observei sendo feito uma imagem desse tipo. Uma mulher a desenhava no chão no mandapam, átrio, com giz colorido. A mandala media três metros de diâmetro. Um pandite que me acompanhava explicou-me que nada podia informar a respeito. Somente as mulheres que traçavam tais imagens o sabiam. A própria desenhista recusou-se a comentar o que fazia. Obviamente não queria ser perturbada em seu trabalho. Mandalas elaboradas, executadas com argila vermelha, encontram-se também nas paredes externas caiadas de muitas cabanas. As mandalas melhores e mais significativas são encontradas no âmbito do budismo tibetano. Como exemplo, pode servir a seguinte mandala tibetana, cujo conhecimento devo a Richard William. Abre aspas, no livro existe figuras de mandalas que só é possível ver nos livros ou PDFs. Fecha aspas. Conclusão. Espero ter conseguido dar ao leitor alguma ideia do simbolismo da mandala, através destas imagens. Naturalmente não pretendia dar com essas explicações mais do que uma orientação acerca do material empírico, que está à base destas investigações. Apresentei alguns paralelos que podem indicar o caminho para outras comparações histórico-étnicas, mas renunciei a uma exposição mais completa e pormenorizada neste contexto, porque isso me levaria longe demais. O significado funcional das mandalas dispensa muitas palavras. Já tratei várias vezes desse tema. Além disso é possível intuir com um pouco de sensibilidade o sentido mais profundo que o autor tenta expressar através dessas imagens, muitas vezes pintadas com o maior amor, embora com mãos desajeitadas. Trata-se a eantras no sentido indiano, isto é, de instrumentos de meditação para mergulhar em si mesmo, de concentração e realização da experiência interior, tal como expus no comentário a flor de ouro. Ao mesmo tempo, as eantras se veem ao estabelecimento da ordem interior, encontrando-se por isso frequentemente em serris de imagens, aparecem logo depois de estados caóticos, desordenados, conflitivos ligados ao medo. Expressam por conseguinte a ideia do refúgio seguro, da reconciliação interior e da totalidade. Poderia mostrar um número muito maior de imagens, das mais diversas regiões do mundo e o que surpreenderia seria ver como esses símbolos partem do mesmo fundamento básico já observado nas mandalas individuais. Em vista do fato de que em todos os casos aqui demonstrados há novos fenômenos independentes de qualquer influência, somos obrigados a constatar que, além da consciência, deve existir uma disposição inconsciente universalmente disseminada, uma disposição capaz de produzir em todos os tempos e lugares os mesmos símbolos, ou pelo minós, muitos semelhantes entre si. Uma vez que essa disposição é em geral inconsciente para o indivíduo, eu a designo inconsciente coletivo, postulando como fundamento dos produtos simbólicos do mesmo existência de imagens originárias, os arquétipos. Não é necessário acrescentar que a identidade dos conteúdos inconscientes individuais se expressa através dos conteúdos dos paralelos étnicos, não só na configuração imagística, como também no sentido. O conhecimento da origem comum do simbolismo inconscientemente pré-formado se havia perdido por completo para nós. Para trazê-lo de volta à luz do dia devemos ler antigos textos e investigar culturas arcacas, a fim de poder compreender aquilo que os nossos pacientes nos trazem hoje para o esclarecimento de sua evolução psíquica. Penetrando mais profundamente nas camadas interiores da alma, deparamos com estratos históricos que não constituem letra morta, mas continuam vivos e atuantes em todo o ser humano, ultrapassam nossa possibilidade de apreensão, no estado atual de nossos conhecimentos. Mandalas A palavra sanscrita mandala significa círculo no sentido habitual da palavra. No âmbito dos costumes religiosos e na psicologia, designa imagens circulares que são desenhadas, pintadas, configuradas plasticamente ou dançadas. Configurações plásticas deste tipo são encontradas por exemplo no budismo tibetano e, enquanto figuras circulares de dança, ocorrem nos mosteiros dos dervishes. Como fenômeno psicológico aparecem espontaneamente em sonhos, em certos estados conflitivos e na esquizofrenia. Frequentemente contém uma quaternidade ou múltiplo de quatro, sob a forma de cruz ou estrela, ou ainda de um quadrado, octógono, etc. Na alquimia este motivo se encontra sob a forma da quadratura circui. No budismo tibetano o significado de um instrumento de culto, yantra, e atribuído à figura, devendo ao mesmo a favorecer a meditação e a concentração. Algo semelhante aparece na alquimia, onde representa a sintese dos quatro elementos, cuja tendência é afastar-se uns dos outros. Sua ocorrência espontânea em indivíduos de hoje permite à investigação psicológica um estudo mais aprofundado de seu sentido funcional. Em Jihau, a mandala aparece em estados de dissociação psíquico ou de desorientação. Assim, por exemplo, em crianças entre oito e onze anos, cujos pais estão em vias de separação, ou em adultos que, confrontados com a problemática dos opostos da natureza humana, se desorientam e se submetem ao tratamento de sua neurose, podem aparecer também em esquizofrênicos, cuja visão de mundo se tornou caótica, devido à irrupção de conteúdos incompreensíveis do inconsciente. Em tais casos vemos nitidamente como a ordem rigorosa de tal imagem circular compensa a disordem e perturbação do estado psíquico, e isso através de um ponto central em relação ao qual tudo é ordenado, ou então é construído uma ordenação concêntrica da multiplicidade desordenada dos elementos contraditórios e irreconciliáveis. Trata-se evidentemente de uma tentativa de autocura da natureza, que não surge de uma reflexão consciente, mas de um impulso instintivo. Para tanto é utilizado, conforme mostra o estudo comparativo, um esquema fundamental, um arquétipo, que por assim dizer ocorre em toda parte não deve sua existência só à tradição, da mesma forma que os instintos não dependem de uma transmissão deste tipo. Eles já são dados a cada indivíduo recém-nascido e pertencem a um acervo inalienável das qualidades que caracterizam uma espécie. O que a psicologia designa por arquétipo é um certo aspecto formal frequente do instinto e, como este, dado a priori. Consequentemente encontramos nas mandalas uma conformidade fundamental, apesar de todas as diferenças externas, independentemente de sua origem temporal e espacial. A quadratura do círculo é um dos numerosos temas arquetípicos que estão à base da configuração de nossos sonhos e fantasias. Distingue-se porém de todos os outros pelo fato de ser um dos mais importantes, do ponto de vista funcional. Podemos designá-lo como o arquétipo da totalidade. Devido a esse significado a quaternidade é uma unidade, o esquema das imagens divinas, como mostram as visões de Ezequiel, Daniel e Ennuchum, e também a ideia de Horus com seus quatro filhos. Estes últimos sugerem uma diferenciação interessante, na medida em que existem representações que mostram três filhos com cabeças teromórficas e só um com cabeça humana. A isso correspondem as visões do Antigo Testamento, bem como os emblemas dos serafins, transferidos aos evangelistas e, laste notiliaste a própria natureza dos evangelhos, três sinóticos e um gnóstico. Finalizando, observo que desde a pergunta do Timeu de Platão 1, 2, 3, mas onde está o quarto? Meu querido Timeu, o motivo dos quatro como três iam até os cabiros do Fausto, segunda parte, sempre constituiu a preocupação reiterada da alquimia. O significado profundo da quaternidade, com seu processo de diferenciação característico através dos séculos, o qual se revela também no simbolismo cristão mais recente, pode explicar por que o elegeu justamente o arquétipo da totalidade como exemplo da formação do símbolo. Do mesmo modo que este símbolo reclama um lugar central nos documentos históricos, tem também um significado transcendente a nível individual. mandalas individuais são, como é de esperar-se, de uma grande multiplicidade. Em sua grande maioria, são caracterizadas pelo círculo e pela quaternidade. Há porém ocasionalmente, mandalas pazedas no 3 e no 5, para o que sempre há razões especiais. Enquanto as mandalas cultuais sempre apresentam um estilo especial e um número reduzido de temas típicos quanto ao conteúdo, as mandalas individuais utilizam uma quantidade ilimitada de temas e de aluções simbólicas, que denotam facilmente serem uma tentativa de expressar, quer a totalidade do indivíduo em sua mundividência interior ou exterior, quer o ponto de referência essencial interno do mesmo. Seu objeto é o si mesmo em oposição ao eu, que é apenas o ponto de referência da consciência, enquanto o si mesmo inclui a totalidade da psique de um modo geral, ou seja, o consciente e o inconsciente. Não raro o mandala individual mostra uma certa divisão numa metade clara e outra escura, com seus símbolos típicos. Um evento histórico deste tipo é a mandala de Jacobi Bomi, a qual se encontra em seu tratado Vertsig-Fragem von der Seele. Ao mesmo tempo, é uma imagem de Deus e como tal é designada. Isto não é casual, na medida em que a filosofia indiana, a qual desenvolveu sobremaneira a ideia do si mesmo, do Atman, ou por Usa, não diferencia em princípio a essência humana da divina. De modo correspondente, a cintila, a centelha da alma, a mais íntima essência divina do ser humano também é caracterizada por símbolos na mandala ocidental, símbolos que podem também designar uma imagem de Deus, isto é, a imagem da divindade que se desdobra no mundo, na natureza e no ser humano. Que tais imagens, em certas circunstâncias, têm um efeito terapêutico considerável sobre seus autores, é empiricamente comprovado além de ser compreensível, posto que representam não raro tentativas muito ousadas de ver e reunir opostos aparentemente irreconciliáveis e de vencer divisões que pareciam intransponíveis. A simples tentativa nessa direção costuma ter efeito curativo, no entanto só quando ocorre espontaneamente. Nada se deve esperar de uma repetição artificial ou de uma imitação proposital de tais imagens. Uma série de mandalas individuais encontra-se em meu volume Fim do livro Esse livro foi passado em formato de áudio para maior difusão das ideias de Jung, porém por ser um assunto extremamente complexo, o livro original é muito bem ponderado, com muitas notas, e imagens para explicar diversos conceitos e assuntos, mas para o audiobook, fica inviável organizar as notas de texto e imagens. Então esse audiobook não está com o livro completo, por isso, para quem quer uma maior compreensão do assunto é recomendado ler o livro original.